Estamos no ar, direto do estádio Beira Rio, que é igualizado. Salve, salve, torcedor colorado, torcedora colorada. Estamos no ar com a Maratona Mais Que 45. É a maratona mais vermelha da web, a transmissão mais colorada que existe, senhoras e senhores. Hoje direto do estádio Beira Rio, o melhor lugar do mundo, internacional e juventude, juventude e internacional, semifinal do Campeonato Gaúcho. Faltam 90 minutos para uma possibilidade de final. Lucas Collar, diretaço ali do pátio do Beira Rio, ali com um jaga. Eu já vou passar para o Lucas Collar, mas primeiro eu vou dar um oi para o Bruno Volto, porque senão, se o Luquinhas começar a falar, a gente não fala mais, Bruno Volto. Boa noite, meu querido. Como é que está? Boa noite, meu irmão. Tudo bem, tudo certo. Noite de internacional até que enfim chegou. Um mês longe do internacional, que loucura. Muito boa noite para vocês que estão chegando aqui na Maratona, que seja uma Maratona gloriosa para o Esporte Clube Internacional. Muito bem. E ele? Ele já está tirando foto, ele já está lá dando autógrafo e mandando abraço para todo mundo. Lucas Collar, meu querido, como é que tu está? Boa noite. Estamos aí. Estamos ansiosos para a Internacional e Juventude. O público vai chegando ao estádio Beira Rio, movimento ainda time, de verdade. Mas é aquela coisa, né? Era deste volto, toda a galera que está com a gente. É um jogo 9h45 da noite, então hoje é aquele dia, velho, que o pessoal chega, vai tomar uma coisinha, vai jantar, vai botar o papo em dia e ainda dá tempo de entrar no estádio. Então, para ver como é tarde o jogo hoje. Mas, galera, vai chegando, vai tomando o seu lugar. Daqui a pouquinho o ônibus do Internacional também já vai fazer o deslocamento aqui para o estádio Beira Rio, onde a gente vai poder acompanhar a semifinal, né? Valendo uma vaga na grande decisão do Campeonato Gaúcho, pelo que tem um peso importante, mas que o Inter tem tudo aí para confirmar a sua vaga na grande decisão. Vai, tá? Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente já vai trazer a expectativa, né, do torcedor colorado. Como é que está essa ansiedade desde ali do Marinha, desde o entorno do Beira Rio. A gente vai no Fernandão. O Lucas agora, nesse exato momento, está no Portão 1. Está ali embaixo da passarela. Vou ficar dando uma volta aqui. Enquanto não chega o ônibus do Inter, eu vou dar uma volta. Boa, boa. E a gente vai pegar também, né, a chegada do ônibus do Internacional, a delegação, então, chegando aqui ao estádio. Eu fico um pouco tímido quando eu fico, assim, em evidência de vocês aí, em segundo plano. É? Então, assim, a gente faz assim, pode ser? Não, deixa um grande e um pequeno. E vocês grandes, aí quando chegar alguém aqui, um torcedor, a gente troca. Ah, entendi. Pode ser. Então tá, tudo bem. Vocês estão no bairro de um cenário, né, velho? Vocês estão no Beira Rio, vocês estão dentro do estádio, o fundo vermelho, a cabine de imprensa, todo um glamour, entendeu? É diferente? Tá bem, tá bem. De qualquer maneira, deixa eu dizer pra vocês o seguinte, Curizada. Curizada, é... Hoje, expectativa de 40 mil torcedores aqui no estádio Beira Rio. Os refletores começam a ser acesos, né, vocês já estão vendo, porque a gente começa também a ganhar mais iluminação aqui, ainda que a gente tenha, né, as nossas luzes particulares aqui e tal. Mas, ó, o pedido como sempre, né, ó, deixa o teu like, porque o teu like nos leva mais longe, muito mais longe, né? E compartilha nas tuas redes, compartilha na tua timeline, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, bota em todo lugar este link que tá aqui embaixo, ó, do ladinho ali, ó, do ladinho do like. Dê o like, já pega o link e compartilha pro maior número de colorados possível e bora torcer pro nosso colorado, beleza? Ô, Ernest, olha aqui, eu tô com uma galera que tá num misto aqui, tá? Tem o pessoal que tá otimista e o pessoal que quer passar o carro, mas tem o pessoal mais pelo chão que nem eu, né? De pelotas, é isso? Isso. Pelotas, né, o pessoal andou, vieram de carro hoje? De ônibus. Tão cansados? Não. Não? Tá tranquilo? Então vou um a um aqui, teu nome? Marcelo Pérez. Marcelo Pérez. Tá vindo pro Beira Rio hoje com qual o sentimento pra essa decisão? Colar, com certeza, um sentimento de um ano muito bom pro Internacional. O Inter tem um grupo muito consciente, jogadores muito profissionais. Eu tenho certeza que será um ano muito positivo. Com certeza, vai ser um ano muito positivo pro Inter. Então, nenhum sofrimento pra chegar na final? Não, nenhum sofrimento. A gente vai ser campeão gaúcho e ver algo muito bom pro resto do ano. Com certeza. Marcelão tá otimista. Chega um outro parceiro aqui. Teu nome, meu irmão? Jair. Jair. E aí? Ah, eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Não pode errar. Acho que esse ano é nosso e deu. Não tem como. E hoje contra o Juventude? 3 a 0. 3 a 0? 3 a 0. Botava muito pra dentro. Mais ou menos. Mais ou menos. Não era fazedor de gols? Não, não. Nunca fui. Já não serve aqui. Não, acho que tudo vai dar certo hoje. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vamos chegar no outro parceiro aqui. Vamos lá. Teu nome? Juarez. Juarez. Quanto jogo hoje? 3 a 1. Vou ganhar uns pila na KTO ainda. 3 a 1? Gol de quem tu botou lá? Luca e Alan Patrick. Luca e Alan Patrick. Sem sofrimento, então. Chegaram os outros parceiros aqui. Teu nome? Joaquim. Quanto jogo hoje? Acho que 2 a 0. Gol de quem? Alan Patrick e Valencia. Alan Patrick e Valencia. Uma Valencia pode não jogar, né? Ah, se não jogar vai ser do Luca. Ser do Luca. Tá bem. E o outro parceiro aqui pra fechar a ronda de pelotas? Tudo bem. É Edson. Quanto jogo hoje, Edson? Ah, é. Vai ser... Meu pop-it vai ser 3 a 1. 3 a 1? Mas o Rocher vai voltar? Nós vamos tomar esse gol mesmo, hein? Acho que vamos tomar um. Não vou tomar pra eles não ficar de 3 a 1, tá bom. Gol de quem, então? Alan Patrick e... Luca. E Luca. Bruno Henrique. Tim Maia falou, tá falando. Vem, Tim Maia. Aí. Eu vi uma foto tua, Tim Maia. Tu tava desde sábado esperando o jogo fardado em casa, é verdade? E com certeza é absoluta, viu? É. E como é que tava a expectativa pro jogo? É, tudo o Inter. Tudo o Inter. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer e nós vamos ser felizes. Como é que a torcida vai cantar hoje? Espero parar, ver se você vem. Nós estamos ganhando essa vida por igreja. Meu amor! Ei! A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo. Não, pra te ver, meu Inter. Pra te ver ganhando. Não? Daguedes tá aí. Daguedes tá aí? E não para. Tu não gosta do Daguedes? É a minha banda. Ah, é a tua banda? É a minha parte não. Show de bola. Quanto jogo hoje, então? 2x0. Gol de quem? Bruno Henrique. Bruno Henrique. E Aranjes. E Aranjes. Fechou toda a Tim Maia. Bom jogo aí. Valeu. Tim Maia da Coreia que tá aqui. Tá calibradinho o Tim Maia da Coreia pra variar. Nosso seguro icônico aqui do bate do Beiraí. É. Que loucura. Gostei essa, hein? A semana inteira fiquei esperando pra te ver, meu Inter, pra te ver ganhando. Pô, boa essa, hein? Tem que inventar, né? Quando o pessoal manda as melodias, aquela coisa toda, a gente tem que destrinchar, né? Bem demais, hein? Tem o pessoal que manda superchat, pede pra vocês fazerem paródia, vocês dão miguia nos caras. Eu tenho que quebrar um galho aqui, né? Acho que foi uma crítica. Bem na manha, bem na manha. Bem na manha. Mas não dá nada. Deixa eu dizer pra vocês, ó, então, já que tá todo mundo de pelotas ali, a galera de pelotas tá empolgadaça com o Inter, né? Então, faz o mesmo, cara. Faz a tua aposta, faz a tua empolgação, transformar em pila. Dinheiro bufunfa no bolso. Vai lá em kto.com e te cadastra. usa o cupom VOZES, ganha 20% de freebet, né? O bônus que o sueco te dá com este cupom aqui que a gente falou, o VOZES. E aí, meu, vem. Vem com a galera. Vem com a galera. Tu tá otimista? Bota lá. 4x0, 3x0. Tá mais prudente? Bota 1x0, não tem problema. Bota só a vitória do Inter. Tá valendo. O que importa é tu tá com a gente lá na kto.com, o lugar onde a diversão acontece, ô Bruno Volto. Um site pra maiores de 18 anos. Qual o teu palpite KTO hoje, ô Bruno Volto? Ah, sair de casa pensando e sonhando num 3x0 pro Inter hoje. Tá? E se eu pudesse fazer uma aposta, claro que o 3x0 é o meu desejo, mas o Inter vence o primeiro tempo. O Inter vai pro intervalo vencendo. É, daí essa aí tem que criar aposta, né? Essa pra galera que tá aprendendo e tal, essa aí a gente tem que ir lá no criar aposta primeiro tempo, né? Primeiro tempo o Internacional vence no primeiro tempo. Eu fui mais assim prudente, tá? Mas o que pode rolar é um ganho antecipado. 2x0 o KTO. 2x0 no Internacional. E botei um... Fui um pouco mais ousado. Botei um gol do Maurício a qualquer momento. Fui na do Lucas Collar, hein? O Lucas Collar tá me dizendo desde quinta-feira. Que vai rolar um gol do Maurício no jogo hoje. Eu sonhei com isso. Eu vou ver aqui como é que os guris vêm aqui. Os guris vão matar o palpite hoje. Nós estamos numa dúvida lá na KTO.com de qual o placar exato do jogo. Qual vai ser? Vocês vão decidir o nosso palpite hoje aqui. 2x0. 2x0. 3x0. Se decidam vocês aí, né? 2x0 ou 3x0? Ele é 2x0. Eu sou 3x0. 2x0. Tá. Gol de quem? Alan Patrick e Luca. Alan Patrick e Luca. E aqui? Alan Patrick... Luca e um do Bustos. E um do Bustos. Não tem gol do Maurício no nosso palpite, né? Mas tá bem. 2x3x0. Então aí é com vocês agora o recado final. Tá bem, cara. O que interessa é entrar lá em KTO.com e fazer a tua fezinha. É a melhor banca de apostas do Brasil. A KTO. Um site pra maior de 18 anos. E lembra sempre, né? Te diverte com responsabilidade, né? Vai lá. Bota 5 pilinhas, 10 pilinhas. Não faz acima das tuas capacidades e não pra se perder lá na KTO. Beleza? O 15 daqui a pouco vai dar uma reconectada ali, porque ele deu uma travada. Mas daqui a pouquinho ele volta direto do pátio do Beira Rio. Por aqui, dentro do estádio, o campo foi ali há pouco molhado, irrigado. A gente viu um gramado muito bem. Melhorou bastante, né? Nossa. Muito bem, né? Inclusive, nas laterais, ali na lateral, ali junto à bandeira de escanteio, aqui na esquerda, tava bem ruimzinho, já tá melhor. Aos poucos, o Internacional vai voltando a ser o melhor estádio aí, o melhor gramado do Brasil. Tranquilamente, né, Bruno? É, e foi uma exigência do próprio KUD, a melhora do gramado do Beira Rio, né? E aí, entendam, não é que estava ruim, mas poderia melhorar, né? Então, assim, pra quem vai vir ao estádio, quem vai acompanhar o jogo pela televisão, vai acompanhar um gramado muito melhor. Mas muito melhor. Com dois tons de verdes bem escuros, né? A gente percebe nas bandeirinhas de escanteio que não tem mais aquela areia, né? Que se mostrava ter um gramado mais ralinho, então tá muito bonito o gramado do estádio Beira Rio e já temos o colar de volta. Mas assim, ó, está aí, homem? Estamos, perfeitamente, perfeitamente. Quando vocês reiniciam o sistema aí, que eu sei que tá travado, eu tô com uma lenda aqui, né? O homem agora quer ser famoso, ele quer live, ele quer live no In, ele quer live no YouTube, ele quer fazer live todo dia. E aí, cara? Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? Tô bem, tô. Cara, eu tô bem, queria mandar um abraço pro Bruno Volto, nosso ursinho fofo. Ursinho fofo, é? É, o Bruno Volto é conhecido entre os amigos, assim, no futebolzinho, né, final de semana, como ursinho fofo. Tá brincando. Nosso Ernest também, nosso garoto Beeru Builder, né, Body Builder, como é que tu fala? O Volto ainda joga bola? Não, o Bruno Volto, ele tenta, ele tenta, ele tem uma habilidade especial. A gente já tentou falar pra ele parar, porque amigo é assim, mas a gente tenta de vez em quando, quando a gente vê ele jogando, a gente fala, Bruno, para! Mas ele continua, né? Ele continua, ele joga de que, de teimoso? Cara, ele joga assim de, não, cara, ele se permite, né? Ele gosta de viver o invivível, ele gosta de se permitir, né? Mas é difícil, às vezes a gente tá tentando botar uma placa, muitas das vezes quando ele joga, né, pra parar. Ele é justamente aquele lateral, perna de cemitério, tá ligado? Mata todas as jogadas. Lateral, Bruno Volto, nenhuma condição lateral, né? Eu sou legítimo falso nome. Comparando com algum jogador do Inter, assim, ele poderia ser comparado com um que já passou pelo Inter em algum momento. Que já passou pelo Internacional, cara. Lembra muito, deixa eu ver, lembra muito aquele lateral que joga no Atlético Goianiense. Olha o Bruno ali, que sorriso bonito. Lembra muito aquele jogador que tu sempre comenta nas tuas lives do Atlético Goianiense. O Dudu! Dudu! Lembra muito o Dudu, cara, lembra muito o Dudu. E o Ennis também é um cara maravilhoso, mas eu gosto de ser do Bruno Volto, com aquela barba, aquele olhar sedutor dele ali, ele me conquista. Muito bem, cara. Qual o teu palpite pro jogo hoje, então? Cara, hoje vai ser 3x0, tranquilo. Gols do Alan Patrick, do Maurício e o do Luca, porque ele é encantado. Muito bem. Luca, vocês estão confiantes no Luca, né? Não joga o Enner Valencia hoje. É, não joga. Se bem que eu gosto do Enner, mas ele também perde. O bom que ele, na hora da dança, ele é meio duro, né? Mas o bom que ele sabe jogar bola e faz gol. Muito bem. Então tá, cara. Pra te acompanhar, como é que faz? Cara, pra me acompanhar é no Insta ali, Fala Soares. Ali eu não vou divulgar que hoje eu vou estar no primeiro jogo, né? Já te falei aquele dia na entrevista do Barcelos e hoje eu vou comentar numa rádio. Mas já que eu não... Tu vai comentar o jogo? Eu vou comentar o jogo. Mas os caras deixaram tu comentar o jogo? Cara, eu acho que eles viram que eu tenho potencial, eu acho. Meu Deus. É, o Bruno é um cara legal. Já deixou eu comentar com ele ali. Ele é meu parceiro, tá gravando ali. Mas eu fico muito feliz aqui, Lucas. Pô, queria agradecer mais uma vez ao canal do Vozes do Gigante aqui por fazer eu participar. Aqui é o Enner, aqui é o Bruno Volta, ao Lucas Colar, que é uma fera e é o melhor que nós temos. Muito bem. O cara, ele vai comentar um jogo. Que absurdo. Tem que prender a emissora que deixou ele comentar um jogo. Lamentável. Muito bem, hein? Vem aqui também, ó. Esse aqui é talento. Eu vi que ele tá talentosinho. Ele tá no Fala Colorado. Ele tá com a Bel. Ele tá numa outra vibe já. E aí, Tel? Bem? Tudo bem, Goulart. Pô, muito obrigado por essas palavras. Tu quer um gigante no jornalismo? Pô. Gordo, né? Pô, aí tu me matou nessa daí. Academia resolve, pô. Não resolve. Nessa altura do campeonato já não dá mais. E aí, velho? Quanto jogo hoje? Hoje vai ser 3x1. O Internacional vai abrir 3x0. Vai baixar um pouco o ritmo pra não se desgastar muito fisicamente. E vai tomar um golzinho ali no final de um pênalti ali no contra-ataque deles. Tá bem. Tá otimista com o Inter? Tô otimista, né? Não tem como não estar com esse time. Então tá, cara. Bom jogo pra você. Vai comentar também ou não? Hoje não comento. Ah, tá. Senão seria uma atrocidade, né? E essas duas aqui numa live só não tem como. Não tem condições. Vou. Olha. É... É... O que que... Eles tão falando ali? Não. Não, é que é interessante, né? A base, a base vem forte, né? É. Eu já diria o poeta Edenilson, né? Os identificados são os piores. São, são os piores. Aqui de... Da onde que é essa turma aqui? Isara, Santa Catarina. Tem muito colorado lá? Muito. Maioria. Maioria é colorado. Gente boa. Os que são ruim é gremista. São gremista. E aí, gurizada, tô vindo com qual sentimento pro jogo hoje? 4 a 1. 4 a 1? Um golzinho porque nós temos mania de tomar um gol. E se o Rochê jogar? É aí que eu tô com um pouco de medo. Tá com medo do Rochê jogar? É por tá muito tempo sem jogar, né? É tipo andar de bicicleta daqui a pouco? Eu acho que é, mas eu tenho um pouco de medo. Entendi. Tá com medo também ou não? Eu digo assim, ó. Eu vou dizer porque eu joguei na KTO 3 a 1, tá? 3 a 1 pro Inter. Joguei 50 e quero voltar com o Milão pra casa. Milão? Milão. Quero voltar com o Milão pra casa. Mas esse Milão chega em casa ou tu vai deixando no caminho? Não, não sei. Não sei, não sei. Eu já deixei no estádio uma metade, né? Depende de quem tá vendo isso aí. Depende de quem for assistir, né? Entendi. Quanto? 3 a 1, Inter. Tudo no 3 a 1. Vocês combinaram o palpite? É isso? 3 a 1. 3 a 0. Eu vim duas vezes no Beira Rio até hoje. 3 a 0. 3 a 0. Vai dar 3 a 0 e eu vou pedir música no Fantástico. Qual música tu vai pedir no Fantástico? Eu vou pedir aquela que o Colorado mais gosta. Meu coração é vermelho. Ninguém vê, né? Meu coração é vermelho. Agora ele é colorado, agora ele é colorado. Tu já veio no Beira Rio, é isso? E não mudou de time ainda? Não, não. Eu vim ver o Cristiúma uma vez e vim ver o Vasco uma vez. As duas vezes foi 3 a 0. Tu veio de visitante? Não, hoje tu muda. Então tu veio pro lado certo. É hoje. É hoje. Nós vamos converter um vascaíno aqui hoje. É isso aí. Valeu, Grisada. Tamo junto. Valeu. Diga. Eu tenho um amigo, o Bomber, Vinícius Bomber, que ele é muito fã do Ernest. Se o Ernest puder mandar um abraço pro Bomber aí. Bota o Ernest grande na tela aí. Bota ele grande na tela. Olha aí, ó. Ó, como é que é? Esquece a legenda e foca em mim. Bomber, um forte abraço pra ti, meu querido. Cola junto com vozes do gigante aí. Bomber, cola, sacou? Bomber, cola, sacou? Cola com a gente, né? O Bomber, né? Exatamente. É Bomber, né? Bomber. Ah, Bomber. Ah, eu entendi. Além de cego surdo agora. Vai de novo. Pra ele poder gravar a tela depois. Vai de novo. Boa. Bomber, um forte abraço pra ti, meu querido. Obrigado por estar com a gente. Tamo junto nessa parada aí. Hoje vai dar internacional, hein? Bora torcer muito aqui pelo nosso Colorado. Mandou lá. Tá tudo certo. Valeu, Ernest. 2x0 pra nós hoje. Gol do Alampa. Sem sufoco. Sem sufoco. Valeu, tamo junto. Abraço pro Bomber aí. Ou pro Bomber, né? Acho que é Bomber nesse sentido. Tá bem, né? Muito show, cara. Bomber. Bomber. Eu tinha entendido mesmo Bomber, né? É por isso que eu tentei fazer a brincadeira. Daí ele é Bomber. Ah, entendi. Eles insistem em dizer, cara, que o meu físico é suco, é bomba, essas coisas todas. Eles insistem em dizer isso. Cara, na verdade, eu quis dizer que tu traz muita informação. É sempre uma bomba atrás da outra, entendeu? Não fiz um suco. Ah, entendi. Eu tava valorizando teu trabalho e tu me deu uma pancada, mas tudo bem. Mas eu posso afirmar com toda certeza que não é bomba, tá? Porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi apertar o teu tríceps, né? E natural. Natural. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, cara, enfim. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ô, Lucas Collar, eu quero te... Eu quero te... Quero pedir a autorização de vocês aqui, Lucas Collar, também Bruno Volto e os mais de 2.300 simultâneos que a gente tem aqui nesse pouco mais de 20 minutos de live pra dar boas-vindas. Preciso dar boas-vindas hoje pra mais um parceiro aqui do Vozes do Gigante e é uma parceria de muito sucesso que a gente vai fazer e vai render muitos frutos também, que é o pessoal da Poker Store. A partir de hoje... É, meu amigo, a partir de hoje a Poker Store tá com a gente. Então é o seguinte, tu tá precisando de calçados, tu tá precisando de artigos esportivos, chuteira, luva de goleiro. Olha, meu, tem um monte de coisa legal na Poker Store, na Nilo Peçanha. E, claro, né, que a parceria vai ter desconto com o cupom Vozes, né? Assim, ó, 10% de desconto nos produtos da Poker Store, seja lá na Nilo Peçanha, seja pelo Instagram, que é Poker Store Poa, tá? Ou então pelo telefone que tá aqui também, no WhatsApp, que é exclusivo de vendas da Poker Store, que é 519-9208-1169. 9-9208-1169. Poker, transformando vidas com o esporte. E digo mais, digo mais, o gigante do povo tem o apoio da Poker agora. A Poker Store vai participar com a gente do gigante do povo ao final da partida. Qual será o primeiro gigante do povo Poker Store? Essa é uma baita de uma expectativa, né? É uma baita de uma expectativa. Lembrando, uma coisa muito legal também, uma particularidade muito bacana da Poker Store. A Poker, ela é patrocinadora do nosso goleiro, o Anthony. Patrocinadora do Anthony, patrocinadora do Everton também, do Palmeiras. Foi muitos anos patrocinadora do Clemer também, né? Muitos, isso, não é, o Clemer é embaixador da Poker, né? Muito bacana, muito top mesmo, tá? E pra finaleira do, se tudo é certo, tá? E a gente for pra final do Galchão, tem surpresa. Vozes do gigante em Poker pra vocês. Beleza? Então, lembra sempre, tá precisando de algum material esportivo? Poker Store. Poker, transformando vidas com o esporte, Lucas Collar. Show de bola, né? Um abraço à galera da Poker aí, toda a turma. O Gabriel e a galera toda que, certamente, teremos uma parceria de muito sucesso aqui, né? Dentro do Vozes do Gigante. A gente fica muito feliz por vocês acreditarem no nosso trabalho também. Baita. Ó, lembrando, agora são 19 horas e 23 minutos. Já, olha, já passamos dos 2 mil simultâneos aqui. A gente tá indo pros 3 e pedimos sempre, né? O teu like e o compartilhamento. O teu like, lembra... Hoje é meta de 5 mil, né? 5 mil likes, no mínimo. Antes de começar o jogo, né? Antes da bola rolar. Antes da bola rolar. Antes da bola rolar. Baita. Já diria o poeta chático de jogo de decisão. Se acostumar a rogar jogo de decisão. Então, você também tem que se acostumar com live de decisão. É, sim. Ah, boa. Boa. E outra, e outra. É, aqui, ó. A gente pode chegar nos 113 mil inscritos, hein? Antes do Inter chegar. Quem chega primeiro? O 113 mil ou o Inter? Eu acho que o 113 mil, ó, Bruno Volto. Eu acho que nós chegamos antes. Eu acho que sim também, tá? Que o Internacional. Então, ó. Mínimo, né? Senta o dedo no inscrever-se. Eu duvido que nesses 2 e 500 que estão com a gente aqui não tem 40... Agora não são mais 43, são 33 pessoas pra se inscrever e a gente virar aquele 113 mil ali. Duvidei. Bota agora lá. Feito, gurizada. Vamos junto. Legal. Mas e o Brião? Pergunta o Fabrício Corrêa. Tá chegando. Eu vim buscar o Brião. Eu vim buscar o Brião. Eu vou levar o Brião pra cima. Onde tu estás, Lucas Collar? Onde tu estás? Tá indo ali pro lado. Estou aqui na frente do Portão 7 nesse exato momento. Estou dando volta. Olha! Portão 7 aqui. Portão 7. Cara, a fila da Inter estoura um negócio impressionante. O pessoal vai esgotar o estoque da camisa hoje. Mas a galera tá que tá. Não, e foi recorde de vendas já, né? Já passamos de 20 mil unidades. Já passamos de 20 mil. Não da camisa, né? Mas de artigos do Internacional vendidos esse ano. Mais de 20 mil artigos do Internacional. E cara, eu tô falando isso. Esse aqui tá com a camisa nova já, ó. Boa! Eu te digo uma coisa. Diz. Cada colorado que vai comprar camiseta e não se associa, cara. Pô, chega a dar uma dó, bicho. O cara vai lá, olha, passa uma hora na fila. Tu é sócio? Não, não sou sócio. Alô. 20 pila, meu. E agora me diz uma coisa. O cara que compra a camisa, não vira sócio e não é inscrito no Voz que custa zero reais. Cara, eu tenho dois filhos em casa. Eles estão em casa. Beijo, Railinho e Lohan. São inscritos no Voz. Eu sou inscrito no Voz. O cara tinha que tá lá na zênia, não aqui, velho. É, daí não dá, né, velho? Mas tá bom. O pessoal vai se inscrever e nós vamos chegar nos 113 mil hoje aqui. E aí, velho? Digo. Tá comigo? Hoje é 3x1 pro Colorado, tá? Tá todo mundo com o palpite de 3x1. Por que 3x1? 4x1, pai. 4x1 só pra controle. Tô falando 3x1 por causa desse gurinho aqui, ó. Ele aqui, ó. 3x1! 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 Amuleto da sorte, o Nicolas veio de Gramado conosco aí. O Nicolas é o amuleto. Amuleto da sorte. 3x0 Colorado hoje, classificamos pra final. Por que ele é o amuleto da sorte? Porque é a primeira vez que ele vem conosco aqui. Ah, é a primeira vez que ele vem. Uma vez ele vem e nós ganhamos de virada do São Paulo de 2x1. Ah, que show de bola. Vamos levar de novo, porque ele deu o pé quente no primeiro jogo. Vamos de novo. Vamos ver então. Chegar no Nigo. Comendo um churrasquinho aqui. Tá bom esse churrasquinho aí? O que que é o teu espetinho? De coraçãozinho. De coraçãozinho. Mandou bem demais. A mãe disse assim, ó mãe, vai ser 3x1 o jogo hoje. Ô mãe, vai ser 3x1 hoje o jogo. Então é o amuletinho colorado então. Muito bem, cara. Bom jogo. A mãe é gremista. Mas aí não dá, né? Ah, daí ela que tem o problema dela. Show de bola. Abraço pro Nicolas, nosso amuletinho. Valeu, tamo junto, irmão. Eu olho de vocês, cara. Eu olho toda hora, cara. Olha. Sabe o que tu pode fazer por mim então? Tá vendo aquele número ali na tela? 112 mil 977. Falta um pouquinho pra gente agar 113 mil inscritos. Faz um apelo pro pessoal se inscrever no Voz aí. Galera, se inscreve que esses caras, a notícia é correta. Não tem essa de puxar pra um lado e puxar pro outro. O que tu quer ouvir sobre o Inter é esses caras aqui, ó. Esses caras que vão te dar a notícia correta. Obrigado. E hoje é nóis. É nóis. É o Colorado. É o Colorado e não adianta. É isso aí. Então, se não se inscreveu agora, não escreve nunca mais. Depois dessa não vai escrever nunca mais. Cara, muito bom, hein? E a mãe que se vire, né? Ah, e a mãe é um outro problema, né? A mãe é um outro problema daí. Cara, que maravilha. Não pode nem xingar a mãe do menino, né? Já pensou? Aí seria um exagero da minha parte. Claro. Não, não, não. De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Não, não, não. Que maravilha. Os portões ainda não abriram, né? Porque vale destacar. Os portões, eles só abrem com duas horas de antecedência ao jogo. O jogo começa no nove horas e quarenta e cinco minutos. Só vai abrir dezenove horas e quarenta e cinco. A fila já tem no portão aqui, ó. O portão já tá com fila aqui, ó, pra entrar, ó. Nossa, mas bastante, Lucas. Bastante. A fila aqui. A fila tá aqui, ó. Filão pra entrar. O portão, os guritos só pelo portão abrir, mas não abriu ainda o portão. Não sei nem que horas são. Agora são sete e vinte e sete, né? Agora são vinte e oito, isso. Dezenove e vinte e oito. Mais alguns minutinhos, né? A gente consegue pegar a abertura dos portões. Ou seja, a maratona mais que quarenta e cinco começou antes de os portões do Berahil estarem liberados, hein? Olha só, eu tenho uma dúvida. O Volto e o Ernest vão responder essa, tá? Qual fila é maior? Pra entrar no estádio? Aqui a fila. Pra adentrar o Berahil. Ou a fila pra colocar o número na camiseta aqui, ó, da Inter Store? Qual que tá maior? Vai, tá. Tá grande mesmo, hein, cara? Vai. Coisa linda, né? Isso mostra, né, o comprometimento da galera com o Inter, né? Tanto na compra de camiseta quanto pra vir pro jogo aqui. Então a galera tá vindo em peso aqui no estádio Berahil. Tem a fila do Chopinho aqui também, que tá um pouquinho menos movimentada, né? Diga! Eu quero saber se o Valencia vai jogar, cara. Eu acho que ele vai começar no banco. É. Mas tudo bem, né? Nós vamos com o Luca. Vamos fazer 2x0 no primeiro tempo. Depois, se precisar, o Valencia. Mas não vai nem precisar. Vamos guardar ele pro Grenal. Se Deus quiser. Nós vamos socar eles esse ano. E o Rocher? Tá com medo ou tá confiante? Não, tô confiante. O Rocher vai jogar. Então, 2x1 pro Inter, ou 2x0? É, 2x0. 2x0 sem tirar o pé aí na final. Na final vai dar nós, cara. Esse ano eles não se escapam, meu. Tá? Tu te lembra que eu falei contigo lá? Tu nem te lembra. Lá em Juiz, nós tivamos lá. Eu te perguntei como é que tá a escalação antes. Ah, é verdade. Eu lembro. No 19 de outubro. É, eu te perguntei pra ti. Tu me disse que tinha 28, 29. Tu é um gurisão, cara. Te acompanho direto. Sou lá de Santa Maria. Tô bem. Valeu, turma. Bom jogo pra vocês aí. Tá, valeu. Um abração pra galera aqui, ó. Vendo pro jogo aqui. Então a turma vai chegando aos pouquinhos. Vai adentrando ao estádio Beira Rio, né? Que abre os portões. Imagina que daqui a pouquinho, né? Às 9h, às 7h45. É, muito legal mesmo. Cara, quando aqui os portões... Os portões, não. Os preparativos, né? São organizados aqui pelas... Organizadas do Internacional, ali a Popular, começando, encerrando também seus trapos. A camisa 2 acabou de botar a sua faixa. A Nação Independente também. Cara, vai ser uma festa muito bonita. Muito bonita mesmo aqui dentro do estádio Beira Rio. Já tá tudo organizadinho, tudo pronto pra começar, né? Depois a receber os torcedores colorados. Faltam cinco ali, ó. Faltam cinco. Cinco inscritos pra bater. Faltam cinco. Não pode pedir? Ah, tu já é inscrito? Todos são inscritos? Falta... Lucas, Lucas, faltam dois, Lucas. Dois. Só deixa eu tirar essa foto aqui. Faltam dois. Dois. Falta um, falta um, falta um, falta um. Vai fechar? Obrigado. Pô, fica aqui comigo, cara. Fechou. 13 mil, fechamos 13 mil. Deu sorte. Qual o teu nome? Felipe. Felipe, da onde? Capão da Canoa. Capão da Canoa. Os guris de Capão são pé quente aqui, rapaz. 113 mil inscritos. Tu já era inscrito, né? Já sou. Meu pai também é, meu amigo também é. Todo mundo inscrito no Voz Gigante aqui. Não, no Voz Gigante e no Lucas Colar. Tamo junto. Tem até o joinha ali, saiu o joinha ali, ó. Boa. Quanto jogo hoje? Tem palpite primeiro. Meu palpite, 2x0. Meu também. Gol do Luca hoje. Gol do Maurício e outra, não sei. Fica o do Luca, então. É o Luca? Tá fechou, então. 2x0. O bom foi ali, meu. O teu palpite, 2x0. Meu também. 2x0? Que maravilha. Mas é isso, cara. Tá todo mundo otimista, né? Pelo menos 2x0, 3x1. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou tirar o Luquinhas até ele reconectar. Ou somos nós. Ah, não. Reconectou. É aqui o problema, ó. Já foi. É sempre aí. É sempre aqui, né? Coisa linda. Mas a internet é uma maravilha, né? Mas tá ali, ó. Luquinhas então de volta e a gente também de volta aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço, então, para os 113 mil inscritos. Deixa eu mandar um abraço para os 3 mil simultâneos que a gente tem aqui, ó. Em meia hora de programa, ô Bruno Volto. Meia hora de programa. E já vou começar também a botar uma galera na tela aqui, ó. O Briego Dião Albino. Vocês estão ligados, né? Briego Dião Albino. Briego Dião Albino. É óbvio, né? É óbvio que isso aqui é uma paródia, né? Do Diego Brião. Se tornou membro aqui do canal. Também tem o Marco Aurélio dizendo o seguinte, ó. Sonhei que aos 45 do segundo, no escanteio, Gilberto marcava de cabeça depois de uma falha do Rocher. E o juiz apitava o final do jogo. 6x1 para o Inter. Me serve, hein? Ah, quase caí nesse bite aí. Quase. Estava enlouquecido aqui nesse bite aí, já. Não, fica tranquilo. Eu li antes. Eu li antes. Tá? Aqui, ó. Nosso corredor. Nosso corredor grande, Silvânios. Boa noite, guris. Noite de confiança, porém nervoso. Ah, só quem nunca sentou o popô no cimento frio, né? Vai achar que é jogo jogado. É só... Deixa eu ver aqui, ô Ernest. Vai. É que sabe que andar no pátio aqui é... Tem o pessoal que é dar palpite. O cara me garantiu... Peculiar, claro. Tem um rapaz aqui que me garantiu que esse rapaz aqui, esse sorriso bonito aqui, ele tem o resultado exato do jogo. Ele tem. E eu vou perguntar pra ele. Teu nome? Vitor. Vitor, da onde? Esteio. De esteio. Teu pai ali? Aham. Teu pai me garantiu que tu vai cravar o resultado do jogo aqui pra nós hoje. Quanto vai ser? 2 a 0. 2 do Alan Patrick aí. 2 do Alan Patrick, 2 a 0. Não vai ser difícil o jogo ou vai ser difícil? Como é que vai ser o andamento da partida? Ah, vai ser fácil. A gente vai resolver aí. Vamos começar a poupar, né? Pra final. Já vai poupar pra final também? É, já vamos poupar, pra garantir, né? 2 a 0, então. Quer mandar um recado pra alguém aí? Tem alguém te assistindo? Não. Um abraço pro Ernest, eu assisto todo dia. Tu assiste ele todo dia? Todo dia, as informações. E ele não enche o saco muito, assim? Tu não fica enjoado? Não, o cara é show de bola. Show de bola, né? Então, show de bola. Valeu, tamo junto. Chegar no outro aqui. Teu nome, meu irmão? Pô, legal, cara. Bernardo. Bernardo. Ele disse que vai ser 2 a 0 pro Inter. Vai ser 2 a 0? Ah, acho 3 a 1. 3 a 1? Vamos tomar gol mesmo? Oi? Ah, 3 a 0, então. 3 a 0. Gol de quem? 1 da Alan Patrick e 2 do Maurício. E teu jogador preferido, quem é? Alan Patrick. Alan Patrick? Tu é meia que nem ele ou tu é mais zagueiro? Ah, eu sou mais ponta mesmo. Mais ponta? Tu dribla bastante? Oi? Gosto. Tu gosta de driblar. Canhoto ou destro? Destro. Ah, se fosse canhoto, ia dizer pra tu ser lateral. Porque tu tem muito futuro pela frente. Bom jogo pra ti. Obrigada. Valeu. A turma aqui, os coloradinhos também mandando seu recado, Alexandre. Não, é muito bom, né? Tu vê, saber onde gosta de jogar futebol é o melhor, é o principal passo, né? Ah, tu joga de quê? Jogo de ponta. Foi ali e disse, eu sou ponta, eu sou atacante. O cara que diz assim, joga em todas, não joga nada. Esse não joga nada. Tu chega na tua turma assim, e aí, meu? Vamos fazer um futebolzinho, joga em quê? Joga de quê? Ah, cara, qualquer uma. Ou o cara é craque demais. Esse acaba indo pro gol, geralmente, né? Quase sempre. Então vai pro gol ali, parceiro, vai. Começa no gol ali, então, pra nós. Começa no gol pra nós. É verdade. Tendo dessas pessoas que me param no pátio aqui, a deixar de falar assim, deixa eu falar, tá? Deixa eu falar. O teu nome? Guilherme. Guilherme, da onde? De Canoas. Vamos dar uma passadinha aqui pra não ser atropelado pelos cavalos da brigada aqui. Dá uma passadinha aqui. Guilherme de Canoas, isso? Isso. O que tu quer dizer pra nós? Quero mandar um salve pro Covil Colorado aí. Pedrão, Brunão, Bernardo, Chayra, Matheus. Vamos lá, vamos colorado, esse ano é nosso. Tamo junto. Covil Colorado. Por que o nome do grupo Covil Colorado? É uma coisa meio complexa de explicar, assim. Vamos lá, rapaz. Resume pra nós em um tweet pra gente. Em um tweet? Colorados azarados, mas que confiam muito no clube. Muito bem. Então tá bom. Abraço pro Covil Colorado aí, Turê. Valeu. E aí, Tchê? Bem? Bem. Cavalhinho da sorte? É, tem que tentar vender. Tentar vender o cavalinho? Quanto que tá o cavalinho? O cavalinho eu vendo tá a 45 e o boné a 45. E o cavalinho tá de camisa nova já. Ele gostou da camisa nova? Gostou, gostou. Pede pra ele mostrar o cavalinho, não. Mostra o cavalinho da camisa nova aí. Tá com a 9 aí. 9, não tem ninguém com a 9, hein. Então é do cavalinho. O cavalinho é o número 9. Dá pra te achar aqui no Beira Rio, onde é que tu tá? Hã? Eu tô por todo lado do Beira Rio. Todo lado. Vamos te achar. Meu irmão. Então tá. 45 o cavalinho e o boné? Um 45 o cavalinho e um 40 o boné. 40 o boné. Então tá bom. Valeu, velho. Tamo junto. E aí, Tchê? Bem, Tchê. No latão já essa hora aí? 3 a 0 hoje. Gol de quem? 1 do Luca e 2 do Alain Patrick. 1 do Luca e 2 do Alain Patrick. E viemos lá de Passo Fundo pra voltar com a vitória, né? É o mínimo, né? Até porque é longe, Passo Fundo. Adeus, Lívia. 300 e poucos quilômetros. Que horas vocês saíram? 4 horas. Meio dia. Meio dia. Chegaram aqui que horas? Já temos no quinto latão. Já tá no quinto latão? Pô, e quantos suporta mais ou menos? Ah, mais um. Se o Inter ganhar, vai mais uma caixa. Mais uma caixa? Jesus Cristo. Então tá, é turma que tá figelando aqui no pátio do Beira-Rio, Alexandre Ernest. É, e nesse momento, né, Ernest, a arbitragem no gramado do Beira-Rio, né? Naquela conversa, naquele reconhecimento do gramado. E aí tem ali o conto 2, 4, 6, 8, 10 membros da arbitragem. Daniel Bins, Anderson Daronco, Lúcio Flor também por ali. É, tem bastante gente aí da arbitragem. 10. Mais um fecha um time. É, meu amigo, tem bastante gente ali. Eu tava tentando, há pouco eu tava tentando ver se o Voadem tá ali, mas não, né? A princípio, não. Não, em princípio, não. Tá só o Daronco tá ali? O Daniel Bins. O Daniel Bins já pode ser quase uma hora de setor visitante, né? Já pode continuar pra cima, né? Do lado esquerdo aqui do gramado. É, o Daniel Bins, ele tá conversando ali com um cara de preto, que eu acho que é da federação, tá? Mas tá ali agora, os dois árbitros. Um que vai coordenar o campo e o outro que vai coordenar o VAR, né? Eu tenho mais medo do Daniel Bins do VAR do que do Anderson Daronco dentro do campo. Confesso. E eu já participei de um jogo com o Daniel Bins, no vestiário, enfim. Como eu já falei, eu já trabalhei com o Lúcio, né? Com o Lúcio Flor. E eu fiz um jogo do Inter e São José no Zequinha. Inclusive, também estava o Daronco. E, cara, o clima, assim, no vestiário é bem tenso pros árbitros, cara. Eles conversam bastante, assim, gente, vamos fazer o feijão com arroz, não vamos inventar. Vamos trabalhar sério, vamos sair daqui da mesma forma que a gente tá entrando. Então, é sempre muito tenso o clima da arbitragem no vestiário, né? Nos bastidores. E aí a gente vê eles reunidos ali, conversando. O Daronco conversando com o Daniel Bins, estava conversando com o Lúcio ali também. Então, tá bem tensa essas arbitragens no Campeonato Gaúcho, né? Eu fiz uma foto... Esse jogo, ele tem um capítulo à parte, que é o condicionamento, pelo incrível que pareça, por parte do Juventude também, né? Em cima do último jogo do Lucas Horn, né? Reclamou bastante, inclusive, no seu perfil oficial da arbitragem do jogo lá no Alfredo Jacone. É, e o Inter, nesse momento, né, Alexandre Ernst, jogando fogos de artifício, viu? Dentro do Beira Rio. Testando aqui, possivelmente, o preparativo pra entrada em campo, né? Mas já foram dois fogos de artifício soltados aqui de dentro do estádio Beira Rio. Ao pouco também subiu uma fumaça ali. É o Inter testando, né? Então, poderemos ter fogos de artifício, fumaça vermelha, tudo pra hora da entrada do Inter aqui no Beira Rio. A fumaça foi dos guris, então, né? Foi vermelha ou branca? Foi vermelha, foi vermelha. Foi daqui da rua, talvez tenha sido daqui da rua. Agora tá branco, mas era vermelha. Não, me parece muito claro que vai ter algum show de pirotecnia, né? Alguma coisa do gênero, porque... Eu ia falar essa palavra, mas eu ia me enrolar, né? Então, eu preferi falar fogos de artifício. Isso, porque da outra vez, por exemplo, quando aconteceu a final... Não foi a final, teve um Grenal, né? Que teve também show de fogos e tal. Sim, sim. Foi a fumaça e tudo mais. Daqui a pouco estão buscando, né? Estão buscando alguma questãozinha mais bonita, né? Ou atrativa no início do jogo. É, das duas uma. Ou vai ser quando o Inter entrar no gramado, como costuma ser, né? Ou vai ser por uma eventual classificação, né? A gente viu aí nos últimos tempos o Inter avançando de fase nas competições. E aí, sim, se apaga a luz de estádio, se faz algum tipo de pirotecnia, né? Mas eu creio que vai ser pra entrada, viu, Ernst? Quando os times adentrarem ali no corredor, aí sim, vem a fumaça, vem fogos. Vai ser linda a festa, tá? E tomara que se concretize, né? Os ingressos esgotados. Porque a gente conversa, assim, com muita gente que, na ânsia de garantir, com medo de ficar de fora, foi lá, conseguiu comprar, fez o check-in, reservou. E aí chega a nós, ah, não vou. Ah, é muito tarde. Ah, isso, aquilo. O movimento é de jogo grande, tá? Aqui é o pessoal esperando pra chegar o ônibus aqui do Internacional. Então, o movimento, claro, não é de final. Mas é um movimento importante. Nós estamos falando o quê? Sete horas, quarenta e dois minutos. Joga só nove, quarenta e cinco, e tem muita gente aqui no pátio, ó. Tem uma galera pra chegar ainda, e já tem bastante gente. Esses portões nem abriram ainda, né? É, e eu torço muito, tá? Pra que se concretize isso, né? Que, porque, por exemplo, tá? No clássico Grenal, ingressos esgotados em todos os setores. Aí começa o jogo, tu olha com vinte, vinte e cinco do primeiro tempo. Pô, tu olha, tem espaço vazio na superior, na inferior, embaixo. É claro que o setor sem cadeiras, ele conta um ingresso, né? E às vezes, no lugar de uma pessoa, tem duas. Então, acaba que nos lados fica esse espaço vazio. Mas que os ingressos esgotados se façam de um beira-rio lotado da sua disponibilidade. Que tenha quarenta e cinco, quarenta e seis mil pessoas, eu sei que é muito, né? Mas que não baixe de quarenta. Seja de quarenta pra cima pra gente fazer uma festa bacana aqui dentro. Não, certo. Cara, assim, ó. Eu acho que quarenta a gente bate certo, tá? Porque dá pra ver pelas imagens do Lucas aí no entorno. E certamente, no Marinha, deve ter ainda mais pessoas ali. Porque o pessoal vai ali fazer um churrasco. É bem provável. Claro, vai ali, faz um churrasco. A sua confraternização, toma um Danone. E assim vai, né, cara? Então, ainda que, tu, Bruno, frisou muito bem, eu acho que no início da maratona, que assim, o jogo nove horas e quarenta e cinco minutos, tu tem tempo de ir pra casa do teu trabalho. Tu tem tempo de tomar um banho, daqui a pouco jantar, fazer alguma coisa. E aí, depois tu vem pro beira-rio. Então, tem uma galera que, é claro, né? Tem que aí estar disposto na questão do trânsito. Tem que estar disposto na questão do trânsito. Vai sair da hora do pico? Sim, vai sair. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais próximo das vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, mais suscetível tu estás em ficar em engarrafamento, né? É, e lembrando também que vai ter a operação da Transurbe, né? O horário das vinte e uma e quarenta e cinco, na segunda-feira, né? Ela não é o convencional, mas a gente passa bastante por isso na quarta-feira, que é considerado o dia tradicional do futebol, né? Mas, em jogos assim, excepcionais, uma segunda-feira, dia vinte e cinco, enfim, vinte e uma e quarenta e cinco, a gente se conversa e consegue uma carona aqui, daqui a pouco lá, a Transurbe tem essa operação especial, né? Então, acho que assim, semifinal de campeonato gaúcho, acho que a gente acaba comprando, né? Pô, a gente vê, não só o estádio tá com a movimentação, a própria loja do Inter, a Inter Store tá com a movimentação, tá vendendo camisa, o clima tá bom, O torcedor sabe da importância de se classificar pra uma final do Campeonato Estadual, né? Quer esse Campeonato Estadual, então assim, é muito importante, eu creio que a gente vai ter uma festa lindíssima aqui no estádio de Beira-Rio Os portões ainda não foram abertos, né? Eu creio que faltam aí um ou dois minutos, nenhum do Juventude também acessou e nenhum do Inter, mas a gente vai ver essa dimensão Se já tem fila pra entrar, né? Sete horas e quarenta e cinco Tô dando uma volta aqui ao mundo, né? Mas eu vi filas nas rampas e nos portões, tá? Então tem uma galera já disposta a entrar logo, assim que abrir os portões, pra já tomar o seu lugar Então, realmente, a movimentação é muito boa, faltando aí mais de duas horas pro jogo, né? E essa fila mostra que o pessoal quer entrar cedo já pra evitar de ficar de fora, né? Mas é que tem uma galera, exatamente, tem uma galera que já faz isso costumeiramente, mas também tem essa galera que quer ser Ter a prudência Não, eu quero pegar um lugar bom Quero pegar um lugar bom, porque eu já, porque eu devem ter visto, né? Aqui no Voz do Gigante, nas redes do Voz do Gigante, que tava lotado o estádio Que tava com toda a capacidade já, pelo menos os check-ins, né? As áreas livres Com os ingressos vendidos Portões abertos, viu? Portões abertos aqui no estádio Ibera-Rio Já vemos as primeiras movimentações dos torcedores, e é muito bacana, né? Porque a gente vai vendo o torcedor chegando, o torcedor já gritando Vamos, Inter! E aí o grito ecoa todos os lados do Gigante Mas tá aí, já aberto o portal Eu conheço um cara que ecoa também Conhece, é? Tomara que dê pra fazer hoje de novo, né? Lembrando, o Internacional Todas as vezes que ele foi no Ibera-Rio, ele fez, nesse ano É, isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Aliás, ô Alexandre, você tá com uma pendência hoje, né? Não sei o que tu vai fazer, hein, mas tu tá com uma pendência É, né? Porque teve o jogo que nós ganhamos, em que eu estava no dia de rei, né? Isso E aí não estava aqui, mas nós ganhamos, né? Deveia ter feito É uma pena mesmo, cara, se eu não tivesse a sorte A sorte não, né? O azar é que eu tava descansando naquele dia, né? Eu não participei de nada Eu falei pra tu mandar de casa o áudio, né? Eu sei, eu só vi depois É, eu só... O bicho tava pegando Mas, só lembrando então, né, gurizada O jogo, quem for ficar em casa É no Vozes do Gigante, 21 horas e 45 minutos Também tem imagem da televisão, né? Vai passar no canal 12 Mas aí tu vai fazer a imagem da TV Com a narração do Diego Brião E hoje temos aí o Bruno Volto Que vai ficar também aqui na bancada, né? Então a gente vai ter quatro Ó, Diego Brião Lucas Collar Alexandre Ernst E o Bruno Volto Porque o Felipe Jobim tá embaixo lá, né? Na... No gramado Não sei se tá Felipe Jobim Não enxerguei Felipe Jobim Não enxerguei ele aqui embaixo Agora... Agora falou no nome do Felipe Jobim Eu me olhei pra onde ele vai ficar posicionado, né? E viu que tá cercado ali, né, Ernst? Tem uma barra de proteção já pra ninguém acessar ali Então sim, vamos ter algum fato diferente Tá? Ah, é verdade Fizeram... Botaram ali umas barras de proteções Aonde fica a imprensa atrás da goleira Né? Pra vocês se situarem Dos dois lados tem essa proteção E alguns objetos no chão Creio eu que vai ser os fogos de artifício Porque lá do outro lado também tem Então o Inter prepara alguma coisa Bem bonita pra esse jogo contra o Juventude Ah, bem observado mesmo Bem observado mesmo Ah, tem uma área Tem uma área atrás Eu vou fazer o seguinte Eu vou depois Ah, fazer uma imagem E vou tentar puxar pro sistema Pra gente mostrar pra vocês aqui A gente não pode mostrar ao vivo, né Por conta da questão dos direitos de transmissão Mas gravações nós podemos fazer Então daqui a pouquinho A gente faz a imagem E bota aqui pra vocês darem uma olhada Mas deixa eu contar um negocinho pra vocês, né Deixa eu contar um negocinho pra vocês Que Fatal Model é o maior site de acompanhantes do Brasil E o 25º site mais acessado do país É o patrocinador oficial do Campeonato Gaúcho E do Campeonato Carioca Além de outros seis clubes do país O site conta com vários recursos de segurança Então tu pode entrar sem nenhum receio Vai lá, se tu gostou e tem mais de 18 anos Aproveita o cupom Vozes E garanta 90% de desconto no primeiro mês Da assinatura do Fatal Model Premium Com ele você pode conferir fotos, vídeos exclusivos Ler e escrever E além de avaliar reviews E muito mais, né Lembrando que a plataforma preza pelo respeito Segurança, dignidade de todos E é uma profissão, né Que é regulamentada pelo Ministério do Trabalho também Fatal Model O maior site de acompanhantes do Brasil O parceiro do Vozes do Gigante E seu cupom Vozes Tem aqui, ó No QR Code na tela Tu pode apontar ali pro QR Code E vai direto pro site E te inscreve lá E vem fazer parte da nossa galera também No Fatal Model Eu tô olhando, Lucas Collar A movimentação aí no 1 também tá bastante, né Tá grande, inclusive Também Eu vou sugerir, ô Ernest Depois eu vou dar mais uma volta aqui Enquanto o Inter não chega, né Porque tem aquela movimentação Da galera nos gradis aqui, né Aguardando a passagem do ônibus com os jogadores Então a minha sugestão é a gente ir Nos recados da nossa arquibancada virtual E depois a gente vai compartilhar aqui Porque depois vai dar um furdunço aqui Eu já tô sabendo Vamos abrir os gradis e vai dar um furdunço Então vai aí e depois a gente vai daqui Perfeito Vamos nessa sim, ó Mandar um abração pro Henrique Gonçalves Que se tornou nosso assinante Tá com a gente aqui É um dos quase 4 mil simultâneos Que a gente tem aqui agora Em menos de uma hora de programa, hein galera Tá muito bacana Muito bacana mesmo Essa parceria que a gente tá fazendo aqui Que a gente tá construindo Nessa semifinal do Campeonato Gaúcho O Cudê Marxista tá dizendo que vai ser 3x0 hoje pra nós Pé no chão Beijo do Magro de Fortaleza É, inclusive o Cudê Marxista mandou uma foto tomando uma cerveja lá em Fortaleza E assistindo Vozes do Gigante Sim, sim, sim Então é sim, seu Cudê Marxista Vá na manha, tá Assista o Inter de pé Mas um abraço aí pro Cudê Marxista e pra todo o pessoal de Fortaleza Também tem o Pedro Akira Saí do trabalho 17 horas, já tô torto Jogo ruim até de ficar bêbado Meu Deus Quando o jogo começar, não vou saber meu nome Como odeio Data FIFA e Federação Gaúcha de futebol É, uma coisa certa Esse tipo de jogo, ele é bom, né Pro pessoal que toma uma coisinha Porque em qualquer momento do jogo Tu vai olhar e tu vai achar que o Inter tá jogando bem Ah, tamo bem no jogo Tamo jogando bem Então não se estressa, entendeu Só vem, lembra dos gols e vai embora Não tem o sofrimento, aquela coisa tática Das trocas, da análise Não, vem, tá tudo bem Tá correto o nosso parceiro aí É Esse superchat que o Ernest vai ler agora do Leonardo Cara, eu estudei com o Leonardo Ele é um cara fantástico, um cara incrível Hoje ele cita essa data importante Então, Léo Fica na jornada Eu tenho certeza que o Inter vai vencer E vai vencer pro teu pai também Tá, meu irmão? Um beijo pra ti, meu velho É, então vamos lá Ah, ontem fez três anos que perdi meu pai Mas sempre quando abro as jornadas do VDG Vocês me fazem ter a mesma sensação que sentia quando assistia aos jogos com ele Obrigado por proporcionar a tanto de nós A tantos de nós isso Pô, Léo, a gente só pode mandar um abração aí, cara E até mesmo assim, né? Em cima da tua representação aqui desse superchat Abraçar todos os pais, né? Todos os pais que às vezes não podem mais estar aqui conosco dentro do Beira Rio Não acompanham mais as jornadas do Colorado com os seus filhos, netos e tudo mais Mas que a gente, né, cara, em memória do coloradismo E daquela coisa de coração que a gente aprendeu com eles, né? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser tio, né? Mas que seja sempre representado o nosso ente querido Por esse relato aqui que tu tá dando, Léo Então a gente também fica muito feliz Tô a ter certeza, né? Que a gente também te abraça Não só nós aqui do Voz do Gigante Mas os quatro mil simultâneos basicamente estão com a gente aqui na nossa maratona Matheus também tá dizendo Nós vamos fumar o Juventude hoje Avante! Torcida Intercorre Meu Deus Opa! Digo, digo Meu Deus do céu É isso aí, Matheus, tamo junto O Juliano Amaral, ó A fumaça é o Bruno Fumando um Sampo... Sampoerna O que é Sampoerna? Sampoerna é uma marca de cigarro Abraço pra ti, Juliano Entregando os podres aí no ar do VDG Abraço, meu querido Fumava isso aí, ô Bruno Volta? Fumava, né? Fumava... Na verdade, o cara quando escolhe cigarro fuma por balaca, né? O cara que é fumante mesmo fuma qualquer um Mas eu fumava esse Sampoerna aí pra... Sei lá, eu pra quê, né? Abraço, Ju Cara, como pesou a live Eu vou trazer um cara fit aqui, tá? Um cara que é Projeto Saúde Projeto Saúde Caiu o cavalinho aí Ó, o mendigo da colina comprou o cavalinho, viu, Ernst? Do parceiro ali Boa Comprei, cara É presente Assim, ó Eu acho ridículo isso aqui Mas a pessoa vai amar Que isso, cara? A pessoa tá te assistindo Tu vai dar um presente? Chamou de ridículo? Não, mas ela não... Eu pedi pra ela não olhar essa parte Que aí, meu irmão? Jogou o Vinter e Juventude Volta Rocher Não tem valência Pelo menos a princípio É medo? É receio? É confiança? Cara, o time tá muito bem encaixado Eu sou da teoria que o Luka Num time titular Com todos os jogadores voando Ele vai empurrar a bola pra dentro O Luka vai fazer gols hoje, então? Um pelo menos faz Quanto vai ser o jogo? 2x0 na cautela Na cautela O Ernst disse que vai ser 4 pra cima hoje Cara, eu não disse nada Eu vou ter o Ernst, né? Tu tá até coachfit Tu tá coachfit O mendigo tá com suco também, não? Calça nova, tênis Olha ali Tá tomando suco? O primeiro autógrafo que o Borré Deu em Porto Alegre Foi pra o mendigo tá colhendo Cara, eles falaram assim, ó Ah, ele tá cansado E tal Vamos só tirar foto Aí como eu sou o bom discípulo do Ernst Eu fiquei esperando ali Com a canetinha Queridinho Muito bom Na hora que eu olhei pra eles Assina, assina ele Sim, sim Conta a tua história O problema foi assim Todo mundo olhou pro Borré E eu falei Agora tu te ferrou, Magrão Vai é sinal dos outros Já ganhei a caneta Tá bem Valeu, nosso mendigo da colina Vai dar um cavalinho de presente Tá bonito o cavalinho, né? Não, o detalhe é assim O rapaz falou assim, ó Ah, sigo o colar Sigo também Sigo o Voz Sigo, mas organizada O canal do Ernst Papo pro Volto Todo mundo da força, né, meu? Bom pra Carlinhos Pra Carlinhos Bom pra Carlinhos Era um bom lateral também, né? O atacante? Eu lembro do atacante O lateral esquerdo Ah, o Carlinhos Meu Deus do céu Larguei Te larguei, o mendigo da colina Beijo pra ti Carlinhos, velho O cara veio com o atacante Caros Aí é osso Aí não tem como, né? Ó, daí daqui a pouquinho Também tá, ó Seu Gutão tá aí, ó Daqui a pouquinho Chegando no Beira Rio Seu Vânios já tá por aqui Seu Guto também tá chegando aqui Pra fazer parte dessa grande festa E Lucas A gente comentou sobre ali O destaque, né? Que atrás do gol ali Vamos botar, Camila Por favor A imagem A gente fez uma imagenzinha Pra vocês darem uma olhada Do que a gente tá falando, tá? Quer ver? Vamos botar na tela Porque daí vocês vão entender Aonde a gente quer Mostrar pra vocês Ali, ó Atrás do gol Tem aquele A parte preta ali É a grua E naquela parte ali Onde tá a grua Eu sei que tá Não tá tão bom assim Pra ver Porque é uma fita pequena Mas tem uma fita Faz um retângulo ali Né? Basicamente de Ali onde tá aquele pontilhado Faz um retângulo Ali deve ter ali Uma pirotecnia Certamente Porque como o Bruno Volto Bem destacou, né? Tem ali já Alguns pontos Específicos São cinco pontos Inclusive, né? E as pessoas estão Inclusive Olhando E arrumando Eles Organizando Aqui lá No gol atrás da Popular O cara tá agora dando uma Conferida basicamente Nesses pontos pretos aí Valeu Camila Brigadão aí Tamo junto Assim como tamo junto Diego Olha aí Brião Diego Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Ele veio de preto Ele me salvou Sim, eu olhei antes de sair de casa Obviamente, né Colário? Pra fazer a dupla Muito boa noite A ti, ao Ernest A o Bruno A o Jobim A todo mundo Que tá ligado já na nossa Transmissão Pra esse jogo Extremamente decisivo Uma noite da semifinal No Beira Rio E que tem tudo pra terminar Com um sorriso no rosto De cada colorado De cada colorada É um outro Inter Muito mais maduro E que a gente espera Que comece a demonstrar Essa sua maior experiência Sua maior capacidade Já no jogo de hoje E é um jogo complicado Eu, diferentemente dos amigos Acho que vai ser um jogo apertado Já vou com um palpite de 2x1 Apesar de ter consciência Da diferença que exista Entre os dois times Ainda que em algumas partes da cidade Tem a gente querendo semear Que tenha que acontecer goleado A todo custo Jogo complicado Dois times da Série A Pode ser também Um abraço pra ele Pro Diogo Pra Ribeiro Pra todo mundo Pra quem tá nos acompanhando Especialmente também Mas tem tudo pra ser Um jogo complicado É um jogo eliminatório Pro Juventude também Vale muito, obviamente Voltar a uma final De Campeonato Gaúcho E eles não vêm a passeio Certamente a Porto Alegre Então o Inter tem que ter Muita atenção Desde o primeiro minuto Até o último É um jogo que não Não vejo como fácil Para o Inter Sob nenhum aspecto Óbvio que o Inter Pode fazer dele fácil No decorrer da noite Mas aí acho que vai muito mais Por uma circunstância de jogo Do que por uma Previsão de prévio Tu quer ver Ôbrião A gente tem um material De apoio Muito bacana também Feito pela Pelo Jobim Trabalho de pesquisa E tal E pela galera Da Lumos Na arte e tal Pra gente trazer aqui Pra nossa maratona E poder acompanhar E poder até mostrar Um pouco Do que que é Essa Esse jogo Que tá todo mundo Pelo menos aqui Do Voz do Gigante Dizendo Não é jogo jogado Não cai nessa Que é isso que todo mundo quer É isso que todo mundo quer Olha ali por exemplo São 73 jogos Com 48 vitórias Do Internacional E 16 empates São 148 gols marcados Contra 44 gols sofridos E nove vitórias Do Internacional Nesse confronto Direto aí Nesse histórico De confronto Opa Chegou? Chegando São nove vitórias Do Internacional Aí Eu falei nove vitórias Do Juventude Ah, perdão Isso, perdão Perdão Nove vitórias Do Juventude Diante do Internacional Então vamos de novo No Beira Rio Tá, o histórico São 73 jogos Com 48 vitórias Pro Inter E 16 empates O Juventude Tem só nove vitórias O Inter fez 148 gols marcados E O Inter fez 148 gols E o Juventude Fez 44 Na história Do confronto Aqui dentro Do Beira Rio Esse é um detalhe Importante E o Inter Que não perde Não fossem A final do Galchon 2008 Nós teremos Só 140 gols É É verdade A última vitória Do Juventude No Beira Rio Foi em 2008 Só pra vocês terem Uma ideia De De quanto tempo Faz, né Esse confronto Foi quase de grupo Os gols do atacante Mendes Que fez muitos gols Naquele ano Naquele momento Fazia muitos gols Pelo Juventude, né Exatamente 2008 Foi 1x0 mesmo Para o Juventude Bem destacado Pelo Diego Brião A última vez Que o Juventude Venceu um mata-mata Contra o Inter No Campeonato Gaúcho Foi na final de 98 Vitória Do time de Caxias Do Jaconeiro Por 3x1 Lá em Caxias Não foi nem aqui No Beira Rio Né E depois teve um empate Em 0x0 Aqui no Beira Rio 1998 É isso Aí veio aquele time lá Do Christian Fabiano E companhia limitada, né Que depois Quase foi campeão brasileiro Em 97 Em 99 Também tem aquele Histórico confronto Na Copa do Brasil Que não é positivo Para nós, né Mas que termina Com o título Do Juventude Na Copa do Brasil Inclusive, né Isso Isso aí Isso aí Então ali, ó A maior invencibilidade Entre as duas equipes É o do Inter De 21 jogos Sem perder E o Inter 4 Juventude 0 Aí aquela data ali Eu não consigo ver, cara Porque o meu olho Não ajuda É 80 16 de 11 16 de novembro De 1980 Até Inter 3x0 Juventude No dia 13 Do 6 De 93 Boa São 6 jogos, né Atualmente, então De invencibilidade Atualmente são 16 16 16, então Faltou 1 ali, então Mas tudo bem 16 jogos de invencibilidade É a maior sequência De vitórias Entre as duas equipes São o Inter Com 9 jogos, né E o Inter 2 Juventude 0 Em 18 de 11 De 1984 Até Inter 3x0 No Juventude No dia 10 De abril De 88 Só para deixar claro São 16 No Beira Rio Contra o Juventude No confronto geral Obviamente que deve ser menor Essa invencibilidade Então deve ser isso Então deve ser isso Por isso que dá Os 6 jogos de invencibilidade Agora aumentou Nossa audiência aqui Marcos Peixoto Passou na live E aumentou a audiência Aqui rapidinho Nossa Mãe do céu E nesse momento No estádio Do Beira Rio Nos alto-falantes Dá a impressão Dos Avengers Vai descer um super-herói Um super-ener Daqui a pouco Estão chegando aqui Estão chegando aqui Olha aí Então é isso A música do super-herói Isso Estão chegando aqui os homens E aí tem os dados A participação em gols Em 2024 O Enervalese A gente já tinha destacado O Enervalese é o líder Em participação de gols Inter Opa Vamos de Inter Então Vamos de Inter Bora Inter Internacional Está chegando Ao complexo Do estádio Beira Rio Neste exato momento O ônibus Se aproxima Aqui do gigante Está passando A cancela Do estacionamento Está adentrando O pessoal da Brigada Militar Faz o trabalho De escolta Está chegando Lá os batedores Da Brigada Militar E lá vem o ônibus Colorado Chegando Aqui as dependências Do estádio Beira Rio Chegando O belo ônibus Inclusive O ônibus está carregando O Enervalese E o povo já faz festa Aqui Então está aqui Chegando O ônibus Com a delegação colorada Já no complexo Para a grande festa Aqui da torcida colorada Que está aguardando A passagem Do busão Aqui Então o Inter está Em casa Para a decisão De logo mais Brião Ernest Bruno Volto Muito bom O Internacional Então entrando No complexo Beira Rio Expectativa Para saber O time titular Mas olha A informação que nós temos É que Luca É o titular O Internacional Vai com Sérgio Rocher Bustos Vitão Mercado René Arangues Bruno Henrique Maurício Wanderson Alain Patrick E Luca Este seria O time titular Do Internacional Para a partida de hoje Enervalência Fez testes Ao longo do dia Mas ainda Sente dores Em alguns movimentos E só aguenta Para jogar Sem Algum Problema de mobilidade Ou tudo mais Entre 20 e 30 minutos De partida E só Cara Eu vou dizer para vocês O presidente Alessandro Barcelos Que puxa basicamente A Delegação Chegando aqui No estádio Beira Rio O presidente Alessandro Barcelos Depois o Felipe Becker E vem Vem caminhando rápido O presidente A grande cena Talvez esteja apertado A grande cena Que a gente espera Para ver se o Ender Como é que está caminhando É Por isso que eu estou Olhando no telão Inclusive O Felipe Becker Mais ali O Adriano Loss Eduardo Cudê Com o Magrão Também É o Guido Cretari Com a opção técnica Como um todo Ali o Lúcio Gonzales Léo Martins E aí começam os jogadores Inclusive René Confio no teu relato Confio no teu relato Vamos lá Estou ansioso É o Valência Não, não é o Valência Ali é o Vitão Vitão Normalmente Vitão Bustos Mercado Antony Valência Não está mancando Não está mancando Não está mancando Muito boa a cara de vocês Caminha normalmente Está muito boa a cara de vocês Aí na live Ah é? Romulo Arangues Romulo Arantes Aí o Alan Patrick Passou normal o Valência É Aparentemente Não Aparentemente Não estava mancando Vamos ser bem sinceros Também Se ele estivesse mancando Se ele estivesse mancando Ao Caminhara Já poderíamos descartar do jogo É Eu também acho Não poderia jogar Exatamente Tem alguma lei que proíba Tem alguma lei que proíba Ele jogar de tênis É Mas assim Tem eu volto Acho que tem Acho que tem sim Puxa O aquecimento sim Vai dar um termômetro importante Ali ele vai ter que fazer Uma movimentação Talvez já mais aproximada De jogo E talvez da líder Para tirar uma informação Mais concreta Em relação a utilização De ele no decorrer do jogo No aquecimento Teoricamente A gente vai saber já A escalação Quando eles aquecem É A gente vai saber Não Eu não digo nem Até a nível de limitação A mobilidade Claro Eu entendo Onde é que tu quer chegar A gente vai poder ver Se ele não manca Ou se tem algum exercício Que ele não faz Seria legal Seria legal o Bustos Não participar desse mesmo aquecimento Provavelmente o Cudê vai dizer Tu é daquele outro grupo lá Bustos Tu fica aqui Valência Fica longe do colega Isso Proibido a próxima semana Tipo Esper de classe Não Tu vai pra cá Só pra gente terminar aqui Que a gente não tinha pego Esses últimos dados O retrospecto do Inter em casa Em 2024 Seis jogos Seis vitórias Só dois gols sofridos Não Três gols sofridos E 15 gols marcados Uma média de 2.5 por jogo E uma média de 0.5 por jogo Tá valendo Até vou botar na Cateó Depois né Aproveitar esse dado aqui E botar de repente Mais 1.5 Lá na Cateó Porque se é a média né A última derrota foi em 29 do 10 Pô o Inter não perde em casa Desde outubro hein Muito bom Muito bom Muito bom Esses dados aqui então Que a gente tá trazendo Atualmente 5 jogos sem perder Com o Anderson Daronco Apitando O último jogo de derrota Foi em 2021 Coincidentemente um granal Coincidente Que coincidência né Mas enfim E o retrospecto com o Anderson Daronco São 22 jogos 12 vitórias 5 empates 5 derrotas 32 gols marcados Com 14 sofridos É Tá aí né É que contra o Juventude Contra a filial Ele até Facilita né O problema é Contra a matriz O pior de tudo Eu não gosto muito Do Daronco Capitano Mas eu não gosto também De nenhum árbitro né Mas é Ele ainda é o melhor Árbitro do nosso quadro Da Federação Gaúcha de Futebol Acho que o Rafael Klein Tá fazendo um bom campeonato também Então pode ser que no futuro Seja um técnico A dar uma resposta maior Ele é o único O Klai é Fifa agora também né Então pode ser um Sim o Klai é Fifa Chegando o Juventude também Olha lá Os batedores E lá ao fundo né Chegando a delegação Do Esporte Clube de Juventude Num ônibus branco Com um dourado Chegando ali A delegação do Juventude Com muitas vaias Ao Juventude aí também Mas estão já no O estádio Beira Rio E como tu bem destacou né Alexandre Se o Inter chegou E o Juventude também E a arbitragem já está Então vai ter jogo Exatamente Vai ter jogo E cara Eu não sei vocês Mas eu tô numa ansiedade Pra começar esse jogo De uma vez Eu não consigo Cara Porque a gente Tava acostumado muito Com o quarto e domingo Quarto e domingo né Com dois jogos na semana E aí a gente ficou De domingo até Hoje São quase oito dias né Sem internacional E é algo diferente né Alexandre Até do que a gente provou Em relação às decisões Do ano passado Que a gente vinha Ao Beira Rio Talvez numa maior quantidade Entre a torcida colorada Esperando quem é que vai salvar A lavoura hoje Como é que a gente vai escapar Do desafio que a gente tem Pela frente E ainda que hoje O Inter venha desfalcado Não conte com alguns dos reforços Por conta dessa questão Do prazo de inscrições A gente sabe que o Inter Tem muitas ferramentas Pra sair daqui classificado Isso não garante Obviamente De maneira nenhuma A classificação Mas a gente vem Menos apavorado Pra decisão Porque sabe que o Inter Tem duas possibilidades É um time que já funciona Bem coletivamente Tem uma ideia Já se não consolidada Em um processo De consolidação Mais avançado O Inter tem alternativas É óbvio que tem essa situação Muito específica do Valencia Que não vai Pelas informações Que vocês têm trazido Iniciar a partida Ou ter condições De jogar a maior parte dela Por exemplo Mas o Inter tem muitos jogadores Que estão em fase de crescimento Estão consolidados Dentro do contexto do Inter E podem oferecer boas coisas A gente não vem Pro Beira Rio Mesmo que o adversário Dessa ocasião Seja muito mais forte Do que foi o Caxias No ano passado Nós estamos falando De um juventude Que acaba de regressar A Série A do Campeonato Brasileiro Seja um time mais complicado Pra enfrentar Mas por conta do contexto Colorado A gente também chega Com confiança E menos apavorado Por esse duelo É muito bom poder viver Também decisões A partir deste outro Ponto de vista Que é muito diferente Em relação ao que a gente Vivia há tão pouco tempo atrás Um ano atrás Era uma realidade Bastante É Complicada E diferente Em relação a essa atual Que nós vivemos Certamente Vamos com uma galera Aqui Camila A gente está chegando A 5 mil simultâneos 5 mil simultâneos Nessa Pouco mais De 10 minutinhos A mais de uma hora Que a gente está Na nossa maratona Mais que 45 Lembrando né Nada a ver Com data FIFA Não tem nada a ver Com data FIFA Isso aqui É a Organizadora do evento Basicamente E Quem Tem a detenção Dos direitos Simples Tá Não tinha como Botar na grade Porque tinha jogo Da seleção brasileira Tinha No domingo Tinha o jogo Que era No domingo Tinha o programa Que é o carro-chefe Da emissora Jamais eles derrubariam O caldeirão Do Hulk Lá não sei o que O domingão do Hulk Pra botar o granal Eu assistiria Inter e Grêmio Ao invés do Né do Hulk Não Inter e Juventude Tu quer dizer Inter e Juventude No caso Não Tô falando agora Da data FIFA Porque o parceiro Que tá reclamando Justamente Da questão de Olha quem chegou aqui Nós temos E aí Tudo bem Como é que tu tá Tô bem Tá confiante pro jogo hoje Tô Quanto vai ser Não sei Não sabe quanto vai ser o jogo 3x0 3x0 tá bom Sim O que teu pai chato Diz que vai ser o jogo Não sei Vou perguntar pra ele Pode ser Sim O pai chato Dessa moça bonita aqui Quanto vai ser o jogo Ah cara Eu queria que não fosse sofrido hoje Né Eu acho que um 2x0 Definir 3x0 Até 3x1 dá pra aceitar Mas acho que o Inter tem que ir pra cima do Juventude Resolver o jogo Até 3x1 dá pra aceitar Tu viu o nível que tu tá chegando agora Cara não O pior não é isso O pior é que eu tô vindo Só querendo não sofrer Só o que eu quero Não quero sofrer hoje A tua frase é Eu tava aqui contigo Eu gravei vermelho os podcasts Aqui 1x0 tá bom Agora até 3x1 dá pra aceitar É o que tu tá me dizendo 3x1 dá pra aceitar E eu quero No mínimo 3x1 A gente tem que ir pra cima do Juventus Estamos em casa Pô Hoje é dia de Inter Tá bem Quanto jogo Quanto Quem faz os gols Eu acho que um golzinho do Valencia Que vai jogar né Vai jogar Acho que vai jogar Falou com o homem Eu acho que o Valencia vai jogar Meio tempo ele vai jogar Meio tempo Meio tempo o Miro vai jogar Eu acho que um golzinho do Valencia Um do Alampa Né E vamos dar um golzinho pro Vandeco também né Tá bem Tá bom E aí o Rocher no gol Cara eu prefiro o Rocher do que o Anthony Acho que a história fala por si né cara Mas acho que o Inter tá bem servido de goleiro Se for o Anthony tá bom Se for o Rocher tá ótimo É isso aí Tínhamos os piores no gol né A gente já torceu por cada cara ruim né velho Já torcemos Já torcemos Tá bem Então um beijo pra Alice que tá aqui ó Pede pra galera deixar o like pra gente Deixa o like Estamos precisando do like Sim Muito bem Então um beijo pra Alice Podri Tchau Alice Tchau E a galera que tá aqui também chegando aqui ó Vem aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Trouxe meu cunhado aqui da Irlanda pai Teu cunhado Cadê o cunhado Minha irmã Tua irmã ou cunhado Meu cunhado aqui ó Lá da Irlanda pai Da Irlanda Mader Direto da Irlanda Direto da Irlanda Força aí inter Vamo Tu é colorado já ou não? Transformei ele em colorado né meu Não tenho como Muito bem Hoje é dia dos caras virarem casaca aqui Negócio impressionante Era gremista pela minha mãe Arbárdida Que medo desse troço aqui Comprei tudo aqui ó Comprei Tá comprado Convertemos ele Entendeu? Então tá bom Tá convertido Então o parceiro aqui Pode falar Eu já disse aqui na live Que eu tenho medo do pessoal que chega E fala assim Posso falar aí Eu tenho medo Meu advogado já começa a ligar Você tem certeza que vai deixar Eu vou autorizar Eu sou obrigado a falar hoje Eu sou obrigado a falar Porque pra mim tá aqui hoje Eu precisava aparecer na live Pra mandar um beijo pra minha filha Que tá me assistindo Então ela só deixou eu vir Se eu viesse no Voz do Gigante E mandar um beijo pra ela Outra coisa Se inscreve no canal Como é que é o nome da filha? Isadora Isadora Então Isa Um beijo pra pai E tá aqui Fanática já com pai E aí se inscreve no canal De graça Vamos aproveitar O momento é bom Eu sempre estive do lado certo Colar Sempre estive do lado Do presidente Barcelos Sempre soube que ele ia estruturar o clube Ia botar as coisas no lugar Ia fazer contratações E a gente ia entrar numa linha de conquistas E a gente tá nesse processo Temos que ter calma ainda Nada tá ganho Mas tudo vai se encaminhar pro sucesso esse ano Graças a Deus E hoje quanto? Cara, difícil Tem um pouco de preocupação Porque o Valencia faz muita falta O time muda A ideia de jogo não tendo ele Porque ele realmente é um tanque Ele arrasta uma galera Mas eu tô confiante que seja uns 3x0 3x0 Gol de quem? Cara, Ricardo Matias E dois do Alain Patrick Fechou Esqueceu do Maurício Esqueceu do Maurício Uma discussão aqui Discussão De 90 E aí, meu irmão? Cara Hoje é um dia especial O Inter tem todas as chances Pra poder fazer um grande show A galera veio A torcida tá aqui Prestigiando Espero que hoje A gente consiga Um grande resultado Um grande resultado mesmo E eu falo pra você É 3x0 3x0 Pra quem não conhece Sotaque vem de onde? Vem do Rio É o Maurício Campeão de 92 Fez muito gol, né? Com muito Grenau Fez gol Essa conquista também Como nós conseguimos De 92 Maurício Maurício Ou Enner Valencia? Maurício Mas eu torço Por Enner Valencia Maurício Maurício Ou Wanderson? Maurício 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 Ou Maurício? Maurício Grande Maurício Campeão Bem demais, hein? Boa, né? Ah, ele ia acertar, né? Grande Maurício Campeão da Copa do Brasil Com o Inter em 1992 Pô, muito legal, cara Boa, bom registro aí Do Maurício, então O Lucas Collar Diretasso lá no pátio Tirando foto É uma estrela, né? É uma estrela, cara Lucas Collar Vai ter câimbra na bochecha, né? Tá lembrado de mim Esse também é uma pergunta Perigosa Que tá lembrado de mim Pode ser positiva Ou pode ser negativa, né? E aí? Sempre positiva, Collar Claro que eu lembro Inter Floripa, rapaz Isso Passando aqui Pra deixar um abraço aí Pro Ernst Pra toda a equipe aí Do VDG Agradecer vocês aí Por estar sempre Dando uma moral pra gente Quando a gente manda Um superchat ali E, enfim Estamos aqui Mano, um abraço Pra todos os meus amigos Meus confrades Lá da confraria Inter Floripa O maior grupo de colorados Fora do Rio Grande do Sul E quem discorda É clubista Quero saber quando é que vai chegar A minha peita lá Dos jogos Que vocês fazem uma camisa Mas todo dia tem lançamento De camisa da Inter Floripa Lançamento Quarto uniforme Sexto uniforme Da Inter Floripa Só peita maravilhosa, cara Assim como Os meninos lá Gostam de brincar comigo O MKT é forte lá O MKT é forte Obrigado aí Obrigado a todos aí Hoje é 3x0 o Inter Um abraço pra toda a Santa Catarina Se mandar uma pro Lucas Manda uma pra mim também A minha é jeta É, deu ruim, né Eu pedi um O Ernst pediu outro Então é melhor não mandar pra ninguém Eu mando duas Já escolhe Eu vou falar pra ele Chegou hoje os novos Boaness Quem entrar lá na página Arroba com o Frarita Floripa Chegou os novos Boaness E eu vou trazer boné Pra toda a equipe aí Do VDG no próximo Olha aí, ó Acordo firmado ao vivo Tem recorte Eu vou cobrar esse recorte Aqui depois Boa, boa E aí, meu irmão Teu nome? Arthur Arthur, e aí? Cara, eu já falei aqui Uma vez com o Ernst E eu quero dizer O Brião tá aí já? Já tá aí Quero dizer de novo A mesma coisa Antes dele começar A falar o não Não, não De maneira nenhuma Não, não, não Dizer que ele é o melhor Narrador de novo Vou dizer aqui Já disse uma vez Vou dizer de novo E que quando eu não tô aqui Quando o jogo é fora e tal Eu boto a TV no mudo Só ouço ele narrando Porque não tem nenhum Da TV que seja bom Que nem ele Tá, então Tem que parar com essa humildade E aí aceitar que é bom E é a melhor equipe que tem Grande Vamos ver se ele vai falar Já falou? Vamos ver se vai vir? Um abração pra ele Muito obrigado Pra quebrar então Um abração pra ele Um abraço Não E depois ele vai recuperar A live Depois ele vai recuperar Mas o Brião Ele ia falar Mas aí como ele não Poder ele mandou um abraço Os cerceados antes Me impediram de dizer A minha fala Já foi podado Já na altura Mas é isso aí O cara tem razão Vamos fazer o que Um dia Um dia nós vamos fazer Uma camisa do Vozes do Gigante Pra vender Vai ter só assim Não 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 De forma alguma Vai ter na frente Assim só Não Muito bom Exatamente Duas coisas Duas coisas Que eu tenho que falar aqui Três Que eu lembrei agora Vozes do Gigante O melhor canal que tem Tá Tenho que mandar um beijo Pra minha esposa Isso é importante Isso deveria ter sido a primeira Não é uma segunda Verdade Está em São Gabriel A gente tá aqui Meu filho tá aí Tá aí o filho Tá ali A gente só O nome da esposa Denise A gente só tá aqui porque Ela deixou Porque ela deixou É E Ah e o placar 3x0 Inter 3x0 Então eu vou te dar a oportunidade De tu recuperar o prestígio Com a Denise agora Fazer uma declaração Já que tu colocou ela em segundo lugar Perante a Vozes Não que seja errado Mas tudo bem Tua oportunidade Vamos lá Vamos brilhar Denise Você é a melhor mulher do mundo A esposa ideal Batalhadora Já são mais de 20 anos juntos E dessa união Nasceu essa criança aqui Essa criança já foi Tá meio velho Tá aqui do outro lado Essa criança linda Que puxou o pai Que é bonita também Então é isso aí Valeu Denise A gente tá aqui por tua casa também Beijo Denise Então tá agora Aproveita Vamos lá Brilha Meu pai seguiu o exemplo dele Mandar um beijo pra minha namorada Clara Leonardo de Santa Maria Na Páscoa vamos estar juntos aí Um abraço Um abraço não né Um beijo né Um beijo amor Um beijão Um aperto de mão Muito bem Família brilhando agora É o momento do recorte O pessoal recorta e posta depois E a desculpa é a melhor né Amor estamos aqui por tua causa Que baita migué né Estamos num jogo de futebol por tua causa Mas o migué olha Eu vou te contar O pessoal é criativo né Ah muito bem hein Muito bom Um abraço pra Denise né E um abraço também pra Namorada do parceiro ali Que eles vão estar juntos na Páscoa né Bom Vai ter chocolate né Clara Clara É isso Ali ó O Lucas Chegou a se emocionar Inclusive É Enquanto Lucas É tô vendo Baixou um pouquinho teu microfone Tá Não sei porquê Mas Bem no momento Enquanto isso eu vou falar Sabe de que Sabe de que Sabe de que Vou falar da Nine Vou falar da Nine Nossa parceira também A Nine Imobiliária Cara tu já pensou Em assistir aos jogos do Inter E ficar hospedado no teu próprio apartamento E mais Nos dias que não tiver jogo E tu não tiver utilizando Não vai poder vir Aqui no Beira Rio Então tu rentabiliza um imóvel Cara Faz o seguinte É uma locação de curta E de média Estadia Tudo isso Com uma gestão Automatizada Sem tu precisar Te envolver com nada Absolutamente Nada A melhor parte É que tu vai ganhar Um dinheiro ainda né Um dinheirinho Na casa ali Dos 5 mil reais Mais ou menos Faz o seguinte meu Investir numa pequena entrada Em parcelas mensais A partir de 950 reais Tu pode ter O teu patrimônio Numa região privilegiada De Porto Alegre Ao lado do Beira Rio Da Nova Orla Do Gasômetro Praia de Belas Hospitais Escolas Um absurdo De bairro Que é o Menino Deus Não perca a sua oportunidade Que a Nine Imobiliária Parceira aqui do nosso canal Tá trazendo pra vocês Saiba mais Do QR Code Que tá na tua tela No WhatsApp Ou no link Que tá Na descrição Nine Imobiliária Parceira aqui Do Vozes Do Gigante Cara 5 mil reais Pra alugar um apartamentinho Bom né Tá de brincadeira Pro resto da vida E mais né Vai crescer cada vez mais Esse valor né Sem dúvida Que vai valorizando O imóvel E assim como 5 mil Da Nine 5 mil pessoas Com a gente Praticamente já E crescendo né Meu senhor Muito obrigado A todas elas Reforçando o pedido Pra deixar o like Daquela força Ao VDG Como sempre Tamo bem Tamo muito bem Muito bem Agora o Internacional Tem que A gente podia fazer Será que a gente faz Um gol A cada mil Simultâneos Será que rola Esse 5 a 0 Acho que não Tem gente que compite Pela cidade Que sim Alexandre Mas é um jogo complicado Eu acho que hoje Se der 2 a 0 E ganho antecipado Na KTO Eu já fico feliz Eu tô no meu 3 tá Vou manter o meu 3 a 0 Aqui Eu tô confiante hoje Breno Acordei diferente Comi até uma torta de bolacha Que não é do meu feitio Comer torta de bolacha Então assim ó Meu dia hoje tá Tá bom tá Torta de bolacha Está entre Os top 3 Sobremesas Vai direto pra Libertadores Outro ano Nossa Não pega pré Não, não pega Não pega pré Nossa Tá no G4 Fácil Aqui ó Torta Não, primeiro Primeiro Vai acabar em guerra Primeiro Primeiro o sagu Aí eu vou embora Pudim Não, o sagu tá no Z4 Ah não É rebaixamento Não, deixa na zona do limbo Sagu é intragável Tamo junto Deixa na zona do limbo Fora do Z4 Cara Nada Nada que tu possa fazer Fervendo vinho Pode ficar bom Vinho é pra tu tomar na taça Simples Vocês podem avançar Nesse debate aí Eu posso fazer essa pergunta Aqui pra galera Que tá aqui embaixo A galera tá louca pra falar Boa Vocês aí nessa brincadeira Faz essa Faz essa Faz essa Pudim ou sagu? Caramba Pudim ou sagu? Aí tu tá brincando Tu quer comparar o Valencia com o Robertson Não tem como Daí tu tá brincando Tu tá de brincadeira Só me bota aí na tela Por favor Deixa eu ver aqui Não, mas a gente Tu tá na tela Bonito Não tô Não tô na tela Como é que a gente Ah, aqui ó Deixa eu ver aqui Assim ó Depois a camela ajeita Agora sim Que é a nossa caneca do gigante Boa Boa E hoje? Joga rochê Valencia ainda não se sabe Se vai pro jogo ou não O que que tu tá esperando da partida? Cara, eu espero o Inter jogando pra frente Como jogou no Grenal Tá? E assim ó Pessoal do VDG Por favor, tá? Não ouçam merda Tá? Não ouçam Porque tão dizendo Porque o Valencia pode ficar fora Que o Inter vai sofrer Pra passar pela juventude Cara É só ler a escalação do Inter Que nós estamos em cima Tá? Se é pra ouvir merda nos outros canais Então Larga o VDG de mão Melhora o canal É verdade Então muito obrigado pela audiência E agora A pergunta que não quer calar Quanto? 3 a 0 Gol de quem? Ah Se jogar o VDG Valencia Então Alan Patrick Alan Patrick e Maurício de duas vezes Alan Patrick e Maurício de duas vezes Tá bem Bom palpite Bom jogo Tamo junto Valeu Família toda aqui com a gente Tamo junto Galera de bonde aqui pro jogo De logo mais Falo Fala tu Fala tu Minha galera ali tá com vergonha de aparecer Então a galera Vamos virar aqui Vamos virar aqui Vamos lá Vamos virar aqui A galera tá ali ó É a galera 500km Chegamos agora a pouco 11 horas da manhã 11 horas chegaram agora a pouco Isso É muito Pegamos mais uma galera aí Dos consulados de São Gabriel Por isso que perguntam aquela coisa Não me perguntes onde fica o Alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Valeu Lucas Valeu Tamo junto Abraço aí pra vocês Galera do Alegrete O pessoal tá vindo viu Galera tá comparecendo aqui no pátio Não me perguntas Não me perguntas onde fica o Alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum ginete E ouvirás toque de gaite de violão Ah que que é meu Esse aí é bem demais Que maravilha Esse aí é top 10 Top 5 dos hinos rio-grandense Sobremesas Cantorias Tem tudo aqui no VDG Ô Alexandre É pacote completo Baita Boa noite Olha aí Olha aí Boa noite Eu queria dizer pro Ernst Que ainda bem que ele é jornalista Tá É um grande jornalista Isso é uma crítica Jobim Mas chegou na chave no meio Cara Só um pouquinho Só um pouquinho Eu entendi bem Cara na verdade assim Tu começa que tu chegou nem dando boa noite Tu só disse assim Estou aqui Ah no chefe A tesoura no chefe Boa noite Boa noite Entrou Entrou Carrinho Carrinho por trás Carrinho por trás E Cinco minutos de jogo Eu não quero botar filho Alexandre Mas se fosse eu o chefe Eu nem faria mais a transmissão Ele estaria fora Subiria e ir embora pra casa Estilo guiador Ele tá fora da transmissão Por meio ele tá fora Se rebelou o pequeno Ernst Contra o Ernst original Que loucura Não olha Como diz o Ribeiro Neto Quem é muito humilde nessa profissão Não dá certo Olha Olha Não Cara Foi o Pudim que te irritou Jobim Ou foi o Sagu Pra mim tu gosta de Sagu né Fala pra mim Tu gosta de Sagu Tu ouviu Gosta de Sagu E aí Que levou pro pessoal Tá Conta isso pra mim agora Eu gosto de Sagu Mas não sou um defensor do Sagu Principalmente contra o Pudim O Pudim é uma das top 3 Sobremesas da história Tá bem Eu vou te dar uma oportunidade de novo Tu não precisa falar da minha cantonia Mas vamos lá Dá um relato aí De onde tu estás Fala o que tu tá Eu vou te dar mais uma oportunidade Tá Então Agora eu vou mais tranquilo Isso Vem mais piano Tá Vem mais pianinho É Eu tô com o cortador Eu tô com o cortador de unha aqui Tá Fica tranquilo meu Wolverine Não Agora eu não vou ser quem azul Agora eu vou ser Johnny Mais classe Assim Mais Mais europeu Boa noite Ernest Boa noite Colar Boa noite Volto Boa noite Brio Boa noite Pro chat Pro chat Estamos aqui do lado direito Das cabines de imprensa Aqui onde o Inter aquece Geralmente esperando a entrada dos jogadores Boa Ô Jobim Assim ó Há pouco nós mostramos Há pouco nós mostramos Que existe um cordão de isolamento Aí atrás do gol É pirotecnia mesmo Nós estamos certos Como é que tá O Volto inclusive Que pegou esse destaque aí Me parece que é uma preparação Pra pirotecnia né Sim Nos três lados do campo Tá Aqui onde eu tô Atrás do outro Da outra goleira E também atrás Do campo aqui Do lado direito Tá na lateral Devem ser as baterias de fumaça não Aquelas baterias de fumaça Vermelho e branca Ah legal Bom 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 Então sabe uma coisa Que tu pode fazer cara Bota nos stories Do Vozes do Gigante Isso E aí depois A galera pode também Seguir Arroba Vozes do Gigante Né E ver Em primeira mão Essa pirotecnia Essa preparação aí Da pirotecnia Para a hora do jogo Né Claro Claro Vou gravar também Em urgentual Pra vocês passarem Na maratona Não Vai fazer live Né meu É só gravar É só fazer o story Né Claro 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 Gravar 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 Beleza Eu tô com o celular Do Volto aqui Mas vou gravar Com meu celular Eu não sei Se o nosso jurídico Permite Alexandre Ernest Eu tô com medo Também Eu tô com muito medo Hoje aqui Tu conhece o Raul Do Twitter Não está Um abraço pra ele O homem do adesivo Gremista Naquele carro Nos livrou da Libra Nos deu Enervalência Nos deu A galerinha Não consumam merda Consumam vozes Do gigante Esqueçam a RBS Consumam colorados Colorados de verdade Não colorados Por conveniência Né Sabemos quem Aquele que não pisa No Beira Rio Não conhece Esse espaço aqui Cautela Calma Devagar Não Estou falando Alguém De quem eu tô falando Não sei De quem eu tô falando Não sei Me fala do que tu sabe Então De algo importante O cara que mais sabe De futebol na timeline Sem dúvida nenhuma Quanto a partida hoje Cara Menos de Eu só vou levantar Pra golemorar A partir do 4x0 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 Estou com todo Meu patrimônio Empenhado na CTO Em apostas Vitória no Inter No primeiro No segundo tempo Não vai tomar gol Eu só não apostei Gol do Ener Porque meus contatos Do departamento médico Não confirmaram Que ele joga Não sei se já Saiu a escalação Mas eu tô assim Com muito dinheiro Empenhado na CTO Hoje Pra ganhar Com o Inter Goleando Goleando 4x0 4x0 Então tá bom 4x0 é isso aí Valeu Raul Tamo junto É nóis querido Um abraço Um beijo pra galera Do OPC E do Samuel Batista O OPC Eu tenho medo Muito bem Eu tô com uma moça Aqui lá de Floripa Que ia mandar um recado Ela quer mandar um recado Pra quem é um recado Isso aí Um beijo pra minha família Lá em Floripa E também pra família Gressler Lá em Santo Ângelo Muito bem Então família Como é o nome da família Primeira? Gressler Gressler é outra? Isso A família é o pai A mãe é o Paulo Fábio, Alice Xande Um beijo Muito bem Um beijo pra todo mundo Então Teu nome? Ana Carolina Olha o colar Outra coisa Hoje eu vou lá No coração gigante Na primeira fileira Pra pegar a camisa Do Maurício Vai ser 2x0 Um gol do Alain E um do Maurício E um do Maurício Então o Maurício Se der a camisa É pra Ana Lá de Floripa Tá aqui com os guris Da confraria Inclusive Então depois Deixa eu te fazer Uma pergunta depois Só pra te fazer Uma pergunta Como é que tá No entorno Tu vê algum Torcedor do Juventude Tem alguma movimentação Diferente Eu lhe pergunto Por quê? Porque assim Dentro do estádio Beira Rio Não tem 20 Não tem 20 Tem 10 Seguranças Chegamos a 20 Não tem 20 Torcedores do Juventude Aqui A gente não vê Uma movimentação Na entrada Tem alguma coisa Do lado de fora Do Beira Rio Sabe até Bruno Eu dou um apoio Pro colar nesse relato Porque como eu cheguei Um pouco depois Eu passei bem em frente O portão ali De acesso Onde ficam os ônibus Da visitante Tinha pouquíssimos torcedores Realmente ali Devia ter no máximo Uma dezena Talvez os ônibus Estejam atrasados Estão em algum ponto De concentração Ou vir mais tarde Porque certamente O Juventude Vai trazer um público Numeroso Ao setor visitante Aqui não deu pra ver Nenhum ainda Viu Volto Até posso dar uma passadinha Ali Mas vamos ver Mas a princípio Nenhuma movimentação Extraordinária Da torcida visitante É claro né Que é diferente Dos outros jogos O Juventude Não tem aquela Rivalidade Com o Internacional Como tem Algumas outras torcidas Ao ponto de Ter que entrar Antes todo mundo Eu não sei Como é que vai ser A parte de ir embora Que normalmente É uma hora depois Mas assim Olhando aqui Tem uns 10 torcedores Do Juventude Pode ser isso mesmo Pode ser a questão Da atraso Uma hora e 10 Ainda pra começar Mas geralmente Chegam antes Porque a questão Da escolha Que vem um número Maior As caravanas Gera curiosidade A falta de movimentação Na verdade No setor visitante Pois é Mas que assim seja Tem tudo pra ser Uma linda festa Do torcedor do Inter E chama atenção também Que faltando uma hora e 10 Pra partida Que o Beira-Rio Já tem um bom público Nós devemos ter Umas 5 mil pessoas No Beira-Rio Nesse momento Talvez um pouquinho mais 7 No máximo Vamos bater em 7 Mas pra uma hora e 10 Antes do jogo Essa questão do dia útil Muita gente certamente Tem que sair do trabalho Ir em casa Fazer um deslocamento Então naturalmente Vai acabar impactando Colar Eu vou pegar o gancho Aqui do seu Roberto De sagu É top da sobremesa Estou com os guris aqui Os guris que gostam De um docinho Teu nome? Felipe Schwarz De Novo Hamburgo De Novo Hamburgo Matheus Felipe Sem de Portão Novo Hamburgo Que Portão Quero saber uma coisa assim A discussão principal Da live hoje é Qual a melhor sobremesa? Top 1 Cara, eu acho que Eu vou num pudim de leite E o sagu Entra em qual posição? Segundo lugar Segundo lugar Não, não entra O sagu não pega G4 do Brasileirão Pega G8 Mas eu sou do mais de restaurante Eu vou no pudim E no sagu Mas tipo assim Você abrir um leque Pra outra O sorvete entra antes Entendeu? Na torta de bolacha Por exemplo Na torta de bolacha É pra lá isso Mas eu acho que eu sou mais de sagu Mais o sagu Mais o sagu Entre a torta de bolacha E tu, irmão? Uma torta de bolacha Bem, bem molhadinha Molhadinha a torta de bolacha Muito bem Voltando O que interessa Inter e Juventude Palpite pro jogo? É que eu tô numa linha extrema Entre tipo 0x0 E tensão Ou tipo 4x0 Pro Inter Mas eu tô mais pro 4x0 Agora Mais? Depois de quantos copos? Não, três copinhos Três copinhos Tá bem ainda, né? Tá bem Muito bem Tem uma hora pro jogo ainda Se não jogar o Valência O Luka dá conta? Dá conta? O Luka joga muita bola E esse é um tipo de jogo Que ele entra e pode resolver pra nós E começar a se afirmar cada vez mais Muito bem E o senhor? Não jogando o Luka? Não jogando o Valência? Joga o Luka? O Luka vai fazer um de bicicleta hoje Como sempre Bicicleta Abraço bom jogo, gurizada Valeu Abraço pro meu pai Que tá em Brasília André Mas ele é de Novo Hamburgo Abraço pro Carlão Que tá em São Paulo Trabalhando também Valeu Carlão que tá em São Paulo Tá trabalhando Abraço pra toda essa galera aí Que tá com a gente Baita O pessoal tá dizendo aqui Chico balanceado Mas o único Chico que eu conheço é o Kim Que gostamos bastante inclusive Chico Kim Chico Kim Esse é muito bem visto E o Chiquinho também O Chiquinho jogava muito bem no lateral do Inter É o Chodazinho Tá no Inter né Chodazinho do teu Do teu Do teu Do treinador bicampeão do Libertadores De todos nós Não é meu Meu Deus Eu posso contribuir pro debate das sobremesas? Pode cara Esse mês Eu fui numa pizzaria E tinha uma pizza de creme brulê Foi uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida E eu não sou de doce Eu sou uma pessoa do salgado Então pra mim Top 1 é creme brulê De sobremesas Creme brulê Ah eu não tenho saúde pra essa live aqui Não tenho saúde Eu não tenho argumentos pra participar Nem conheço O creme PSG aí que o rapaz apresentou É que eu não tenho nem Quando corre a gente lembra que tu Fizeu uma Uma entrevista Lembro Lembra? Então vamos Vamos tirar a foto daqui Tá na live Fala pro povo aí É hoje Vai dar Inter 2 a 1 Gol de quem? 2 o Luka Luka? Luka É Se não jogar o Valencia A gente tem que ter medo Ou vamos de Luka mesmo Não, não É meter gol O Luka onde mete Ele vai meter Até de bicicleta Até de bike ele vai meter? Até de bike 3 a 0 3 a 0 3 a 0 2 a 0 pro Inter Quanto? 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 1 3 a 1 1 a 0 pro Inter De quem? Valencia, né? Valencia? Tá bem Quem mais aqui do Guri? 2 a 0 pro Inter Valencia e Alan Patrick 2 a 0 E aqui? 3 a 0 2 a Alan Patrick 3 a 0 3 a 0 Tá bom Quem mais faltou? Palpite? Alguém? Faltou? 5 a 1 5 a 1 pro Inter 2 do Luka Vai entrar o Ricardo Matias Vai meter mais um E pra finalizar 2 a Alan Patrick 2 a 1 5 a 1 Muito bem Palpite ousado Foteira, claro Vamos tirar essa foto Então bora Vamos tirar essa foto Vai daí, Gurizada Baita Olha, a Gurizada Tá dizendo aí Continua num debate Ferrenho no chat Não, não Os doces tomando conta O pessoal Eu adoro Lembra de mim É muito bom, né? Eu lá na loja também Às vezes tô Cara, tu lembra de mim? Falei, claro que não, cara É Mas é honesto Pelo menos, né? Deixa eu ir ali Que eu tenho que reiniciar o sistema Fala aí Tranquilo Tranquilo 20 horas mais 40 minutos A gente tá aqui monitorando A movimentação Lá do interno também No Beira Rio Já devemos aí No olhômetro No meio do Bruno Volts Eu e a Ravo Rá Junto com ele nessa Temos aí algo na casa Das 7 mil pessoas Vamos, Colorado 3 a 0 hoje aí Vamos Vamos que vamos Os gritos também loucos Hoje aqui Ah, o Hoje se a gente não escapou Do processo até agora Já teve uma galera aqui Que veio, ó Sedenta Vem mais um do processinho Aqui, e aí? Boa noite Boa noite De esportes do Internacional A todos os críticos aí Tá É bem rápido hoje 1 a 0 Gol do Luca E vai todo mundo amanhã Pra comemorar com o Luca 1 a 0 Abraço a todos Abraço a todos Tá, então valeu Um beijo Vamos tirar foto Vamos lá Ah, que massa É muito legal mesmo, cara Esse contato aí Que a gente tem Com a galera No estádio Beira Rio No pátio, né? E sabe E sabe o que que é legal Também, Ernst? Claro, hoje vive Num outro momento Em outro clube Mas é sempre muito legal Ver Paulo Paixão No beira Rio, né? Ah, ele é gente O gramado Ajeitando ali A parte de aquecimento Do juventude Conversando até com o repórter Como é bacana Ver um campeão do mundo Como Paulo Paixão No beira Rio É um cara espetacular É uma pessoa íntegra É uma pessoa querida É uma pessoa que tá sempre De bem com a vida O desmanche do intercampeão No mundo começa por ele E pelo Fabiano Heller, né? Ele vai pro CSK Moscou Da Rússia Se não me falha a memória E o Heller vai pro Atlético de Madrid É, ele Olha É um absurdo O que esse cara representa Pro futebol brasileiro Como um todo E que bom Que o Inter tem Ele no currículo E assim como ele Claro, tem o Inter no currículo Mas também Tem pessoas E personalidades no futebol O próprio Anderson Paixão Claro Filho dele Que acabou falecido No avião da Chapecoense Então assim Muito Ele falando do filho Ele não lembra É muito legal Porque ele não faz lembrando Danças tristes Ao contrário Ele sempre enaltece E cara Imagina a oportunidade De tu trabalhar Ao lado do teu filho E ser campeão no mundo Absurdo isso Absurdo mesmo E no final das contas O Paixão tinha razão Ah, o Paixão sempre tem razão E aqui ó Vocês estão vendo o vídeo Que a Camila está puxando Para a tela aí É a pirotecnia Que já está programada Então aí ó Para acontecer Está aí ó Bonitinho As caixinhas pretinhas Que a gente já mostrou Para vocês E depois Na hora que entrarem As equipes no gramado Vocês vão ver as cores Acredito que vermelho e branco Não Não vou botar verde e cinza Hoje Não é o dia Não é nem por isso Não é nem por isso Mas eu digo assim Não deve ter outra coisa Que não as cores do Inter Só né Nesse sentido Que eu digo assim Tipo assim Poderia ter cor do Rio Grande Sei lá É não Vocês lembram a sacanagem Que fizeram em Caxias uma vez Num jogo do Caxias Que eles foram comprar Sinalizadores Para fazer a festa E a fábrica Que eles compraram Mandou na cor verde E eles ligaram o sinalizador No cenário Sem se ligar Com a cor verde Sem saber Pô Sem saber nada Pega um e testa né Pega o primeiro ali E testa 100 de um ali Para testar Não custa E aí eles voltaram Depois aonde compraram né Para proteção O cara não Foi um erro de lote Só cara Daqui a pouco O cara sei lá O cara é torcedor Do Juventude Fez sei lá Eu para sacanear né Inter Opa Inter confirmado Ai ai Tenso hein Com ou sem surpresas Com surpresas Confira a reportagem Com surpresas Luca É o ataque Luca é o Referência De Eduardo Cudê Hoje aqui no Beira Rio E Sérgio Rocher Sérgio Rocher Sérgio Rocher É o goleiro titular Inclusive Inclusive Ilustra A escalação Do Internacional Tem a foto Do Sérgio Rocher Posso trazer Pode sim Isso aí é trazer uma imagem Trazer a imagem não Mas relatar a imagem Alessandro Barcelos Foi em direção Ao Paulo Paixão Que fez o sinal De reverência Para o Barcelos Ele fez o sinal De reverência Para o Barcelos E após esse sinal Eles se abraçaram Então fica aí Sai né Vai cair por terra Qualquer tipo de Ah e não estão Ele fez o sinal De reverência Vale lembrar O áudio do Paixão É quando ele É vice de futebol Sim Sim O áudio do Paixão Agora Claro Eu não estava entendendo Por que né A reverência Mas agora Agora dá para entender né Que ele precisava fazer A limpinha no vestiário Mas vamos lá Vamos com a escalação Do Inter Número 1 Rocher 16 Fabrício Bustos 44 para Vitão 25 Gabriel Mercado Com 6 René 20 para Charles Arangues Bruno Henrique Vem com a 8 Maurício Número 27 Ele que vai marcar O gol hoje Para a gente pegar E botar um dinheirinho Na KTO Mais 11 Wanderson 10 O melhor do Brasil Chamado Alan Patrick E a referência Luca O técnico Eduardo Cudê Ainda tem Antony Igor Gomes Robert Renan Hugo Malho Bruno Gomes Matheus Dias Rômulo E Orhan Gustavo Prado Wesley Ricardo Matias E também Enervalência No banco De reservas Olha Lucas Deixa eu ver se o Lucas Está por aqui Não O Lucas não está por aqui ainda Mas daqui a pouco A gente vai repercutir com ele Tá Daqui a pouco A gente vai repercutir Com o Lucas Colar Direto lá do pátio O que dá para trazer aí A partir dessa escalação A mais coerente talvez Né Ô Diego Brião Vai ter muita Potência no ataque Né Alexandre Antes de qualquer coisa Com o Lucas 100% Inter ganha nesse aspecto Na comparação direta Com Valência Com toda a sua capacidade De artilheira Experiência Ficam para o banco De reservas Quem sabe para o último Terço da partida Encontra Nesse contrapeso No gol Inter tem a experiência Do Rocher Porém com a falta De ritmo Na comparação direta Com o Anthony E a nossa grande esperança Acho que antes de qualquer coisa Inclusive dos próprios gols Do Luca É que o Rocher consiga Entrar Aquecer motores O quanto antes No jogo Porque É uma partida decisiva Querendo ou não Vocês hoje muito bem Classificaram Não sei se não me recordo Agora se foi tu Fosse tu Ou o Colar Que falou É um jogo único Contra o Juventude Esse duelo Deu já noite Aqui no Beira Rio Porque É Foi o Colar Foi muito Feliz né Colar Porque querendo ou não Depois do 0x0 Não tem a questão Do saldo qualificado É um jogo único Inter e Juventude No Beira Rio Com 40 mil colorados E o Inter precisa De uma vitória simples Para avançar a final Do Campeonato Gaúcho Voltar A uma instância Que é o mínimo Que se espera do Inter Na competição da sua região Que é estar pelo menos Entre os finalistas Do Campeonato Gaúcho E hoje Um jogo nos separa Dessa realidade E aí o Inter vai ter Luca no ataque Rocher no gol E a gente espera Que o Rocher Possa voltar ao ritmo De jogo o quanto antes Dentro dessa partida Evitando problemas Especialmente quando O adversário Que naturalmente Vai provar o Rocher né Não precisamos esperar Com chute de longe Bola aérea Muito em cima do goleiro Certamente no decorrer De hoje E o Inter vai ter Que ter muito cuidado Também para o desenvolvimento Do nosso goleiro A partir da linha 0 Nessa altura já Do final de março Que é sempre Um pouquinho perigoso Mas enfim O Inter tem um contexto E time que a gente espera Que possa compensar Isso de alguma maneira O que que te parece O Bruno Volto Essa escalação hein A gente sempre Dá a opinião Antes do fato acontecer né E eu gostei Da volta do Rocher Porque é uma volta natural Né É uma volta natural Do Rocher Assume a titularidade Que já era dele né E a gente vê A oportunidade Para o Luca Né Que é um jogador Que já deixou De ser Uma aposta né Porque se ele foi escolhido Para ser a opção Com Borré Alário Com Valência E o Inter mantém ele Vai dar essa oportunidade Para ele seguir jogando A gente tem que acreditar Né A gente tem que acreditar Eu não vou usar a palavra O Luca é suficiente Porque eu acho Que vai se tornar Pejorativo diante Do Juventude Que é o adversário Que o Inter vai enfrentar Mas o Inter tem Toda uma cobertura Para o Luca Sabe Não vai ser o Luca Em um time misto Vai ser o Luca Com um time titular Então assim Eu acredito que vai ser Um jogo tranquilo Tá Eu espero muito Que o Inter Não precise utilizar O Ener Valência Tá Já visando Uma eventual final No final de semana Contra a equipe Do Grêmio Ou do Caxias Mas me agradou muito Me agradou muito Principalmente Pela volta De Sérgio Rocher Que era a expectativa É um jogador Que foi tratado Como uma lesão De semana a semana E as semanas Foram passando E as notícias Não eram as melhores Então o tempo passou Rocher Está recuperado E volta para a meta Do Inter Que seja um grande jogo Ô Volta Olha só Me bota na imagem Por favor Eu tenho convidados Especiais aqui comigo Tenho convidados Mais do que especiais Aqui comigo Quero Quero Estar na tela Aqui ó Opinião avalizada Sobre a escalação Do Internacional A partir de agora Com eles E aí Chavinho Joga Rocher E joga Luca Valência no banco Não Eu tenho fé Eu vou manter uma outra De bicicleta Se eu não acreditasse Eu não lavava a louça Semana toda Para a mulher Deixar eu vir no jogo Tenho fé E vai acontecer A pessoa lavar a louça Semana toda Para vir no jogo Não é mulher Nada é de graça Nessa vida A gente tem que tocar E sempre vale a pena Né Chapolin Chapolin Com certeza 5 mil bons É Luca Vai ser 2 Vai ser 2 Um de bicicleta Como ele disse E o outro vai ser até Com a perna esquerda Pode levar fé 2x0 2 o Luca Então Bom jogo para vocês Com certeza Obrigado Bom serviço a todos E um bom retorno a todos Com a vitória Com certeza Muito bem Só poderia ser o Chaves Um abraço para o Chaves E para o Chapolin Os dois estão abrilhantando Aqui o pátio do Beiraí Os dois parceiros Cara Olha que maravilhosa Tem cada coisa aqui Que é um negócio inacreditável Que loucura Cara Muito bom E a gente está chegando A 6 mil simultâneos Conosco aqui No nosso Pré-jogo Da Maratona Mais que 45 Temos também Juventude É isso? Sim Juventude escalado Alexandre E bom Como desde o final da manhã Já se sabe O João Lucas Lateral direito Não viajou a Porto Alegre Rodrigo Sã Zagueiro improvisado Estará na lateral direita Da equipe que nos visita Hoje à noite Portanto Formação no mais igual Em relação ao primeiro confronto Da fase semifinal Do Campeonato Gaúcho Gabriel Vasconcelos O goleiro do Juventude Linha de defensores Formada por Rodrigo Sã Na lateral direita Zagueiro que joga improvisado Hoje Acompanhado pelos Zagueiros centrais Danilo Bosa E Zé Marcos Com Alan Ruschel Que é o lateral esquerdo E também capitão Da equipe do Juventude Na zona de contenção Do meio campo Os marcadores Serão Kaique e Jadson Mais à frente Vão jogar Lucas Barbosa Por um lado Edson Carioca Pelo outro Jean Carlos Centralizado Com Gilberto Como centroavante Assim forma a equipe Que é treinada Por Roger Machado E nos No duelo A partir das 21h45 Aqui no Beira Rio Importante Essa escalação aí Porque no final Das contas Deixa eu só pegar Direitinho aqui A escalação Do Juventude Porque Essa questão Do Rodrigo Sã Ela muda bastante A característica Porque é um zagueiro Não é um lateral De ofício Muda bastante A característica Do time do Roger E aí resta saber Se ele vai ser Um lateral Mais defensivo E aí daqui a pouco Fazer até uma linha Mais fechada Para proteger Ou se ele vai Se aventurar Daqui a pouco Para tentar Uma nova posição A gente não sabe Mas Vai no improviso O Roger Vai no improviso A principal peça Do Juventude Que não está Na nominata Para mim É um jogador Que incomodou muito Quando enfrentou o Inter Que é o Eric Farias Ele está lesionado Ele tem uma lesão muscular Mas o Eric Farias Naquela vitória do Inter Por 2x1 Que ele fez o Antony Trabalhar Ele ajudou bastante Na composição Do DVD do Antony Então assim É o principal jogador Que está de fora A gente tem que cuidar também Essa boa fase Momentânea Do Gilberto Porque ela não está Na temporada Desde que ele chegou No Juventude Ela está nos últimos jogos Então o Inter Tem alguns pontos A ser cuidados Mas agora a gente sabe Vai com o lateral Improvisado Um zagueiro Jogando na lateral E o Kudê Tem que explorar muito isso O que me bota Uma tese De que Não vai ter A mesma postura Do Giacone Quando ele bota Um zagueiro Eu acho que ele Vem mais defensivo Ou talvez Também o seguinte Vem com Um zagueiro Para poder se liberar mais Para poder adiantar as linhas Talvez por isso Alexandre Não impacte tanto No sentido da marcação alta Que o Juventude fez em Caxias Se ele vem com o intuito De repeti-la Ele ganha resguardo defensivo Na retaguarda Vai ter um jogador Fechando mais a linha de defesa E querendo ou não O lado esquerdo De ataque do Inter O lado direito De defesa do Juventude Onde entra o zagueiro Rodrigo Sain Improvisado na lateral É uma das principais forças Do Inter Pelo lado esquerdo Com os dribles Do Wanderson Não necessariamente Pela presença ofensiva Do René Mas especialmente Pelo que o Wanderson Sozinho Acaba fazendo Pelo lado canhoto Do ataque do Inter Então ter um defensor Um marcador No lado Talvez facilite Para a equipe do Juventude Também tentarem Anular um pouco Esse lado ofensivo Do Inter Que é muito perigoso Com o Wanderson É, eu acho que o Inter Vai ter que se impor Primeiro de tudo Vai ter que se impor Porque está dentro Dos seus domínios Está dentro Está adiante Da sua torcida O Inter Tem a melhor campanha O Inter tem O 100% De aproveitamento Dentro do Beira Rio Em 2024 Então o Inter Tem que fazer valer Todos esses predicados Todos esses predicados Que a gente está falando aqui Porque olha Os 40 mil Que estão vindo Numa segunda-feira À noite Perto das 10 da noite Para assistir Ao Internacional Não só merecem Mas vão cobrar Claro que vão cobrar A ponto de A ilusão Como o Kudê fala Está montada Já né Bruno É não Está montada E esse apelo Do torcedor Pô Venho num jogo Que é Próximo às 10 horas Da noite Mas que a gente Não sabe que horas Vai sair Porque o cenário ideal É uma vitória tranquila Cada um nas suas casas No máximo Uma hora da manhã Mas como é Uma fase eliminatória É mata-mata O jogo foi 0x0 lá Daqui a pouco Tem a possibilidade Dos pênaltis Aí se estende Madrugada dentro Não vai acontecer Diga-se assim Mas a presença Do torcedor Ela é muito importante Olho sim Tem um cara Tem um cara Que está com uma camiseta Nova do Internacional Aqui Eu quero saber Onde é que veio Essa camiseta Camiseta aqui Boa do Gigante Meu pai ganhou No sorteio E me apresentou Ela Pessoalmente Foi deixar no prédio Lá na portaria Do prédio E ela está aqui Sendo usada Hoje Quem é o teu pai? É o Valério São Gabriel Foi conso 10 anos Lá de São Gabriel Ele que fez A história minha Do meu irmão A gente virar colorado Na verdade foi meu Valério Torres Mas o meu pai Seguiu O ensinamento Do meu avô E hoje Toda a família Colorada E tal E estamos aqui Eu vim da Santa Maria Meu pai de São Gabriel Estamos aqui no jogo Para assistir hoje Com a camiseta nova Do VDG Que foi presenteada Quanto vai ser o jogo? Hoje 3x0 É uma pergunta boa Foi 0x0 Lá em Caxias 0x0 Na estreia da camisa nova É uma pergunta Que não quer calar Quem vai fazer O primeiro gol Da nova camisa? É verdade É verdade Primeiro gol Vai ser do Luca Que está substituindo Todos os centroavantes Hoje Hoje é gol do Luca Primeiro gol Primeiro gol do Luca E o Rochê está escalado No gol E aí? O Rochê não vai levar gol Não vai levar gol O Rochê vai ficar Vai seguir que nem o Antony Que não tem levado gol Grande abraço Valeu pela força Obrigado pela camiseta Um abraço Boa transmissão Valeu Grande abraço Para a galera Grande Valério Olha aqui Chegou uma galera boa Conhece essa moça aqui Alexandre Ernest Olha aí Ela está fazendo um quarto de século Esses dias aí Olha aí Agora sim Agora sim Muito legal Viu Hoje eu vim pesado Eu cortei ele é pesado Hoje aqui Claro Tu sabe que eu sou pé quente Ou não É pé quente Lá no Rio Não Tu voltou com um bom resultado Com um bom resultado Ora os outros jogos É que tu também deu pé quente Mas vamos para cima hoje 1x0 é goleada Bora Inter Essa é a galera da ProntoSmart Aqui né Olha aí Viu Siga lá ProntoSmart No Instagram Cadê a Natália Como é que foi teu aniversário Foi ótimo Sábado teve festa Não foi convidado Não mas é que assim Foi incrível Foi incrível E eu não fui convidado Não mas é que era Mas enfim Família Entendi Tá bom Ó entrou até o QR Code Na tela na hora que tu está falando Olha aí ó Viu ó ProntoSmart O que tem na ProntoSmart Lá para quem quiser visitar iPhones Assistência técnica E tem cupom de Desconto também VDG é o cupom VDG Bora Quanto vai ser o jogo 2x0 Gol de quem Bah Me pegou Gol de quem Eu acho que vai ser 8x1 8x1 Gol de quem Aham Rocher de pênalti Aham Pois é Não ele vai sair do gol E vai jogar por todos os jogadores ali Ah ele vai fazer 8 gols Vai Os 8 do Rocher então 1x0 para 8x1 né Tá meio discrepante os palpites aí Fábio Mas vamos lá Colarzinho ó 1x0 hoje a goleada Importante é classificar Para a final E depois ó Pum pum Nos homens lá do outro lado Isso aí Fechou todos Abraço para a turma aí Galera da ProntoSmart E no ano que vem Eu quero ser convidado para o aniversário Fechou Fechou Olha aí ó Chegou os gêmeos Olha os gêmeos Não é gêmeos Vocês são iguais Só vieram iguaizinhos Vocês estão vestidos igual Ah o tênis diferencia São primos E aí tudo certo? O que é o nome? Vitório Valentim Vitório e Valentim Quanto jogo hoje? 5x0 5x0 Tem que pensar assim né Gol de quem? Alan Patrick Hoje vai sair um do Arangues E do Luka E do Luka Hatch Trick do Luka Não Alan Patrick Alan Patrick e Hatch Trick Muito bem Quanto jogo então? 3x1 3x1 Gol de quem? 2x1 2x1 E 1x1 Do Luka É até meio parecido com o Luka né Dizem Dizem Você faz gol que nem ele? Não Eu sou meio campo Balaqueiro Não Ele joga bem Joga bem Mas é balaqueiro Ele é fominha? É Não larga a bola Não larga a bola Eu sei bem como é que é Eu entendo Tive uns parceiros assim Valeu cruzada Bom jogo pra vocês aí Tamo junto Valeu Vem aqui meu velho Teu nome? Matheus Carvalho Lá de Floripa Floripa Prometo pra minha namorada Que ia mandar um beijo Pra ela aqui na tua live Vocês ficam prometendo Essas coisas na live Hein né cara? Tem que ser né E Fala uma declaração de amor então Amor Te amo Tá Tô aqui pra ver o Inter Vamos ganhar Vamos voltar feliz pra casa 3x0 hoje Nada mais Eu não vou falar nada de campeão Pra não zicar Mas Tá mais que garantir esse título Fechou irmão Fechou irmão Valeu Bom jogo aí E aí meu irmão Matheus? Sim Então Matheus Tu é colorado? Colorado Quanto vai ser o jogo? 2x0 Gol de quem? Luka e Valen Ele está no banco Ele pode entrar e fazer É verdade Outro jogador preferido? Jogador preferido? Alan Patrick Alan Patrick Tu é bom que nem ele? Também sou meia Meia também Canhoto ou Destro? É Destro Destro Tá bom Faz gol que nem ele? De vez em quando De vez em quando Muito bem Matheus Manda um abraço pra galera aí Abraço gente Grande Tu como é que é? Onde tu joga? Na escola Rubra Na escola Rubra? Então não tem chance de ser jogador do Inter? Sim Então quando tu tiver Daqui a pouco mais idade Tu vai estar no beira-rio cheio Jogando futebol Sim Nós vamos lembrar do Matheus Ele passou aqui na live Nós vamos fazer esse recorte Tem uns 10, 15 anos Aqui quando o Matheus Estiver No profissional do Inter Fala meu velho Lucas Converte uma inscrição pra nós aqui então Converte Se inscreveu no canal Aí sim E é o Inter hoje Tu já tá inscrito? Eu já Já deu like? Boa Aí ó Já deu like? Não tinha dado like ainda Boa Deu like Like 2, 700 foi o dele aí Quanto vai ser o jogo? Hoje vai ser 2 a 1 O de quem? Gol do Luca E o Galo Patrick O Galo Patrick Quanto vai ser o jogo? Vai ser 2 a 0 Gol do? Lucro Patrick Ah, vocês tão tudo combinandinho O palpite aí de vocês Valeu Curizada Bom jogo pra nós aí Valeu Vai daí Curizada Lucas Sabe como é que a gente pode fazer Pra ser convidado Pro aniversário No ano que vem Lucas? Dali Eu já te falei É porque a gente faz parte Da família também Tá? A família Pronto Smart E VDG Nessa parceria bacana Que a gente tem aqui Ó O cupom VDG Te dá 15% De desconto Em assistência técnica E também na compra De acessórios Inclusive De telas A troca de tela Também te dá 15% De descontos Outra Tu ganha uma capinha E uma película Na compra De um iPhone novo E agora tem uma barbada Que eles tão fazendo aqui Agora em março Comprou um iPhone Tu pode escolher Ou um AirPod Ou Então um Smartwatch É um absurdo O que a Pronto Smart Tá fazendo agora Em março Nessa parceria Que a gente tem Com eles Beleza? Tem promoção né O Ernest Não sei se tu chegou a dizer Mas Até o fim do mês Compre um iPhone Leva um fone Ou um relógio Junto Isso Exatamente É que eu tava conversando aqui Desculpa se eu interrompi Mas é que eu lembrei Da promoção agora É Eu tinha acabado de falar Mas tá de boa É sempre bom reforçar Desculpa Me perdoa Me perdoa Bora Vai lá Vai jovem Cara Se não bater Eu imagino Eu imagino Diego Antony E ele Sérgio Rocher Já estão no aquecimento E vale um detalhe Muito aplaudido Muito aplaudido E muito louvado Aqui pela torcida do Inter Olê, 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 olê Rocher, rocher Qual detalhe, Lucas? Não, eu ia trazer Exatamente isso A torcida Fazendo festa E se tem De um lado A observação No aquecimento Pro Enervalência Fica o mesmo A mesma atenção Pro Rocher Porque agora Vai ser o que? Chute-se a gol Vai ser o teste Dos cruzamentos Então esse aquecimento Ele vai valer muito Pro Rocher Em situações diferentes Rocher recuperado Mas com receio Que ainda fica E o Valencia Sim, botando uma chuteira Que a gente sabe Que a chuteira Dos jogadores É diferente Se eu for comprar Uma chuteira Por exemplo A chuteira do jogador Ela é feita Pro molde dele Ela é Junta pro pé Ela abraça o pé Algumas não tem cadarço Apenas passam Entrelaçam ali Enfim Então vamos ver Como vai se sair O Rocher No aquecimento E o Enervalência E a torcida Olê, olê, olê Rocher, rocher Importante Não, mas claro Isso também é bom Pro psicológico do jogador Que não entrou Em campo ainda Sim Não entrou em campo Em 2024 ainda A última vez que entrou em campo Foi no dia 6 de dezembro E os detalhes, né Aquele detalhe Que faz diferença Quando a torcida Começou a cantar Olê, olê, olê Rocher, rocher Os alto-falantes Do Berahil Gritaram o nome Do Antony também E do Diego E aí a torcida Veio junto São os detalhes, né Claro Muito bem ligado, né O Hernani Campello Lá de cima Lá no CCO, né E quando Nesse exato momento Você tá ouvindo aí O Berahil aplaudindo O Berahil Fazendo o seu apoio É porque o Internacional Está em campo E Enervalência ali, ó Correndo Dando um trotezinho Quando o Juventude Aproveita também, né Não escapou da vaia, né Não escapou da vaia Entra o Juventude também Em campo No aquecimento Agora no gravado Vamos ficar de olho No Enervalência, né Que, claro Vai ser aí Todo o Talvez o grande Protagonista Agora do aquecimento Pra gente ficar olhando Vai lá, Luquinhas Eu vi que nós temos Muitos recados, né Então como tá se aproximando Da hora do jogo Eu vou fazer o deslocamento Aí pra cima E vocês vão nos recados Pode ser? Bora Vamos nessa Com certeza Chega aí Chega junto Chega junto Que a gente tem aqui, ó Com toda a humildade No mundo Anota aí na KTO 6x0 Internacional 100% de freebet Diz aqui O Birão Que tá conosco O Admir Silveira Mano um abraço Pro meu pai O maior colorado De Foz do Iguaçu O Anselmo da Rocha Que me fez amar o Inter Desde criança Viu? A seleção de 79 Inclusive Grande Tamo junto Então Admir Silveira Um forte abraço Também pro Anselmo O pai do Admir O Horácio Júnior Colar Tá na hora De nos permitirmos confiar Bora 2x0 no primeiro tempo Bora meu Inter Esse ano Tudo volta ao normal Dali Colorado Grande Horácio Tamo junto E quem mais aqui O Daniel Monteiro A caminho do Container Bar De Florianópolis Pra ver o Inter Graças A ajuda do Colar No Twitter Seremos Grande Daniel Aproveita junto lá Com a galera lá De Floripa Um abraço pro Flávio Lopes Que se tornou membro aqui do canal E o Kudemarxista Que vem de novo Agora o Bruno Volto Sabe quem é o Kudemarxista É Foi revelada a identidade Foi revelada Ele mandou uma foto Pro um Nudes Uma foto Pro Bruno Volto Esses stats Só confirmam Que É jogo jogado Diz aqui As estatísticas Que a gente leu Há pouco aqui No trabalho Do Felipe Jobim Temos mais Ernst Todos os Ah isso aqui Foi o que a gente leu Há pouco também Ainda do Sandro Bittencourt Tá correto mesmo Eu já disse Não tem a ver com data FIFA Tem a ver com a Detentora dos direitos Tá É muito claro Que foi a detentora Que escolheu esse jogo Na segunda E o jogo na terça-feira E o Internacional Foi agraciado no sorteio Com a segunda-feira O Raul do Santos Machado O Inter 3x0 Salve pro Heitor Colorado De Cacique Doblé Onde é Cacique Doblé É no interior do estado Não sei a região Tá bacana Tá bacana A audiência É o alcance Do Voz do Gigante Aqui Que perigo Vocês agora Começando Andando Não Agora estamos começando Norte Perto do Erechim Boa Boa Vermelha Estamos começando A ficar viciados Em vocês Antes dos jogos Abraço E boa sorte A todos Na verdade Né O Fraga Estamos todos viciados Em viver Esse momento Do Internacional Antes dos jogos Juntos Né Todos nós gostamos Nós gostamos De vocês Conosco E vocês Muito legal Estar também Na casa de vocês Do celular De vocês Daqui a pouco Até mesmo No site De vocês Né É Muito bem E Alexandre Apenas resgatando Uma informação Dos colegas Da Rádio Caxias Sobre a situação Da lateral direita Do Juventude O titular João Lucas Não viajou Por conta Dessas dores Que ele sentiu E o reserva Imediato Que é o Everton Um lateral mais jovem Que passou pelo esporte Mais recentemente Também passa por uma questão De recuperação física E não foi relacionado Para a partida Então o Juventude Vem sem lateral direito Do ofício Nem o titular Nem o reserva Imediato Para essa partida E põe portanto O zagueiro Rodrigo San Nesse setor Para começar a partida E como a sua aposta Única Terendo ou não Para o jogo Porque aí teria que ir Para uma segunda Improvisação Caso tenha um problema Com ele É um ponto Realmente para o Inter Apostar Porque é um jogador Que atua deslocado De função É zagueiro Pode fechar bem o setor Mas ele está fora Do habitat dele Então talvez More por aí Um possível caminho Para o Inter Também explorar No decorrer da partida Claro Corretíssimo E isso é bom Porque no final das contas Temos o Wanderson Por ali Na lateral direita Porque a questão De um zagueiro Pode até dificultar No x1 Mas a questão De não ter o cacuete De lateral Diga muito mais Isso pode complicar Bastante a vida Do jogador Nesse sentido A gente já teve Exemplo do lado De cá Sobre as improvisações Nunca é bom Nunca é bom improvisar E algumas improvisações Tu consegue ainda Algumas características E é isso que a gente Vai ter que ver Na equipe do Roger Se vai ser um lateral Defensivo Ou se vai ser um lateral Que vai se arriscar E sair para o jogo De todas as formas Eu acho que o Cudê Tem que explorar isso Tem que pegar um jogador Que não é da função E jogar também por ali Sabe que Bruno Justamente por isso Por não ser da função Talvez ele não vá arriscar tanto Porque se ele inventar De arriscar Daqui a pouco Deixar um espaço Na retaguarda Em demasia Para o Wanderson Ele abre um caminho Encurtado para o Inter Para chegar perto Do gol adversário Tivemos esse debate Com o Robert Renan Inclusive Se ele seria Um lateral defensivo Ou se ele arriscaria mais Ainda que o Robert Renan Estava vendo pela frente Atacantes De uma qualidade inferior Ao que tem o Sam Hoje Que no caso É o próprio Wanderson Indiscutivelmente Um dos melhores atacantes Do lado esquerdo De lado esquerdo Ou de lado de campo Hoje a nível De futebol brasileiro Ainda que umas pessoas Fechem os olhos para isso Ignorem essa realidade Mas é discutivelmente Um dos grandes atacantes Que o futebol brasileiro Tem de lado hoje Exatamente Um abraço para o Vitor De Franceschi Também que está aqui Senhoras e senhores Roja direta Para Jobim Em Porto Alegre O que será que ele quer dizer? É um portal Para assistir jogos De forma não muito legal Ah A ilegalidade Entendi Entendi Não entendi Aqui faltou Posso trazer um detalhe Aqui do aquecimento? Sérgio Rocher A gente terminou agora Um princípio de Atividade De finalizações Com os preparadores Dos goleiros Sérgio Rocher Caiu tanto para frente Quanto para a direita E para a esquerda E eu não vi ele Fazer nenhuma menção A alguma questão de dor Ou demorar um pouco Para levantar Não Ele está normal Assim como o Anthony E o Diego O Alexandre Obrigado ao Jobim Pela informação Ele brincou Na questão do cartão Vermelho e espanhol Não sei daqui a pouco É que o Roja direta Também é um portal Na questão do Nossa Se por aí Eu tenho interpretado Errado É Quando ele Quando ele me deu Aquele carrinho por trás No início da transmissão Ali Assim Vamos falar ao vivo Mesmo O Brunão Ah Tu já fez a troca Beleza Perfeito A única coisa também Que vai precisar Depois é tu botar Esse fone Para o Lucas Tá Tamo junto Beleza Vamos junto aqui O Igor Grande O Igor também Está sempre com a gente E é nosso membro Já há nove meses É uma gestação Exatamente Quero mandar um abraço Para o meu pai O Paulo Que está se recuperando De uma pneumonia Vendo o Colorado Quase caiu Mas cair É coisa do time de Canoas Pô Grande seu Paulo Que bom que o senhor Se recuperou aí Que está com a gente também Nessa grande semifinal Possa ver o Inter na final Com certeza Com certeza Uma abração para o DSA Nosso membro Também dizer que ainda existe O DSA Fica ligado que existe Funciona bastante bem Direta Para acompanhar aí Campeonatos Não da rota principal Coisa bem boa Pequenas ilegalidades do gigante Coisa Não Mas está tranquilo Está tranquilo Colar Já estou pagando as faxinas E o manto ainda não chegou Queria mandar um abraço Para o meu pai Adilson Padilha E para o meu vô Eloy Diz o Thiago Bender Da Silva Não A camisa daqui a pouco chega Fica tranquilo Fica tranquilo E mais um colorado Diz assim Acham que o Ju vai tentar jogar Ou vem retrancado A gente estava falando sobre isso A partir do Do Zagueiro É a pergunta da noite Acho que todo mundo tem a expectativa Que o Juventude Se encolha Talvez não necessariamente Por uma característica Uma ideia do próprio Juventude Mas muito pelo que o Inter Também vai fazer no decorrer do jogo É tradicional do Inter Ao longo da história Mas ainda com o Kudê Desde que ele chegou Foi uma característica implementada E a gente lembra muito Dos mata-matas Né Alexandre O Inter que partia para cima Com uma fome Bastante importante Em direção ao adversário Início de jogo aqui Competição eliminatória Foi uma marca do Inter Um campeonato também Mas nas competições eliminatórias Mais ainda E é o que se espera Porque quanto mais o Inter Diminui a margem para problemas Hoje né Alexandre Acho que é melhor para toda a equipe Seja para a utilização do Luka No ataque Para ter mais tranquilidade No decorrer do jogo Para não ter que colocar Daqui a pouco o Valencia Numa situação de aperto Mais à frente Ou expor o Rocher Que volta hoje E a partir de hoje Justamente volta A adquirir ritmo de jogo Então o Inter O quanto ele tentar E puder Criar vantagem no marcador Ele daqui a pouco Menos exige De alguns atletas Que não estão talvez Na sua No seu nível de maturação Perfeito Seja no ritmo de jogo Do Rocher Seja no amadurecimento Daqui a pouco do Luka Para encarar um jogo Desse tamanho Com a responsabilidade De ser Ser o finalizador do Inter Ou do próprio Valencia Para entrar e ter que resolver a partida Não tem uma Tem uma questão Que eu acho que é importante Que a gente destaque Que é o seguinte né O jogo Ele começa Bom para o Juventude Começa com pênaltis Porque começa com pênaltis Sim E vamos Vamos falar sério Não é por soberba Não é por nada Mas é uma questão de O Inter é a melhor campanha O Inter é o time Que tem 100% de aproveitamento No Beira Rio O Inter investiu mais Na janela De Nistiano O jogo Começa favorável Para o Juventude E tem um goleiro Que por mais Que seja pegador de pênaltis Não está na plenitude Da sua forma Não está Na plenitude Do seu ritmo de competição Por exemplo Então Não me pareceria Nem um pouco ruim O Juventude Vim retrancado Ou o Juventude Vim especulando Vamos jogar no contra-golpe Deixa os caras vir Deixa os caras se atirar E a gente pega nas costas depois Então Tem que se cuidar muito O Internacional O Inter 3x1 hoje Um abraço Para minha namorada Colorada fanática Maria Fernanda Votuporanga Santa Em Não Para minha namorada Colorada fanática Maria Fernanda Achei que o nome dela Era uma cidade quase Falei aqui né É E ele está em Votuporanga São Paulo Grande abraço aí Para o Rodrigo Nogueira Quase minha cidade né Votuporanga Posso Vai Jobim Posso aproveitar Essa mensagem Do nosso Membro Para mandar um abraço Para a Emily Minha namorada Finalmente Posso dizer isso Sem medo de ser feliz Estou namorando E estou muito feliz Opa Que momento hein Parabéns ao canal Parabéns ao canal Está explicado Por que começou Para comer creme brulê Volê Agora está explicado Agora tudo Faz sentido né Tudo faz sentido Tudo tem uma explicação Nessa vida Ninguém sai solteiro Para comer creme brulê Volê Não é impossível Não tem como né É impossível Mas o recado Positivo É que o Delima Talvez em homenagem A essa informação Dada pelo Felipe Jobim Ele presenteou O chat Com 10 assinaturas De membro Colocou 10 assinaturas De membros Aqui no canal Bem demais Bem demais Então só não vira membro Agora quem não quer Não quer Aliás eu poderia Colocar uma meta Daqui a pouco A gente está com 6 mil Simultante Tem que ter no mínimo 6 mil likes No mínimo 6 mil likes É o que eu espero Nesse sentido É a gente tinha falado 5 mil antes da bola rolar Né Nossa a gente está com 6 e 300 Cabe 6 mil e 300 likes Cabe 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 Até a gente pode fazer um like Pelo Pelo Jobim ter desencalhado Né Ah cara Acho que vale Acho que é importante Deixar esse like Né Pelo Não só porque Se ele me deu uma tesoura Eu posso dar uma nele Agora também Bem de leve Um a um é o placar No beira-me O Bruno tinha Eu gostaria de ter Na maratona Com 11 em campo Seria bacana Não vai naquela né Não vai naquela né Melhor não Tem coisa Tem que ficar longe Do microfone O Bruno Depois ele divide com vocês É muito talentoso o Bruno Ele é ter raça Na oficina muito rápido E ele também tinha observado Sobre a situação Na torcida visitante São pouquíssimos torcedores Do Juventude Ocupando o setor visitante Devem ter o que agora Uns 30, 40 torcedores O que é estranho né Faltando aí menos de meia hora Para a partida Deve ter atrasado A polenta ficou mais tarde Ficou pronta mais tarde Não sei daqui a pouco também O pessoal está no deslocamento Também é um deslocamento complicado Da Serra para cá sempre né É verdade Mandar um abraço também Para o Daniel Kubalak Que se tornou membro do canal O Ítalo Cordeiro Que também está com a gente aqui Agora é membro do canal O Mikael Steffen Não Também está nosso membro E a Maria Goulart Borges Está com o boné ali Pô aquele boné ali É da Popular? É não sei Ficou difícil de entender É ficou difícil né Ou é o Todos os Dias É um Acho que é o Todos os Dias Mas enfim Grande Maria Eu amo das perguntas Tem algumas que são Irrespondíveis As suas perguntas Grande Maria Conta a história desse boné Aí para nós Em outro Em outro Superchat aí Fala Guris 3 a 1 hoje Beijo para o consulado De Jaguarão Só vamos fazer uma coisa Meu querido Alexandre Tu está vazando no nosso ambiental Então tu tem que empurrar ele mais para um lado Eu acho ali Está vazando tua voz Ah é verdade Está dando um ecu 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 Sim Então vamos dar uma organizada ali Enquanto isso Mas um abraço para o consulado de Jaguarão Então é Maria Goulart Borges Aqui com a gente Oi Raul Otimista com o colar Cravou 4 a 0 No grupo OPC Ele está cagado Te permite ser feliz Raulzinho As pessoas são assim né No momento elas são otimistas Os outros elas são pessimistas Por isso que eu mantenho a minha sobriedade aqui Viu Diego Briel Eu estou sentindo falta de ti nas lives Por exemplo agora a gente está com 6 mil Eu não vi em nenhum momento fazer assim Vi em nenhum momento fazer os 6 mil simultâneos Colar o verão ficou para trás tá Ah o verão Chegou o inverno e a cautela ela é uma necessidade A cautela ela veio junto com o inverno Outono né Outono agora Que já é praticamente inverno se a gente é bem cauteloso A gente não está pingando aqui já é um começo né Já é um bom sinal E também não está pingando pelo que acontece com o time Então já é um começo bastante importante Dois né Dois começos importantes São dois bons momentos então Então o meu palpite é 2 a 0 tá Não estou como o Raul que é um 4 a 0 Ou como o Alexandre que é um 6 a 0 Hoje é 2 a 0 para o Inter Um em cada tempo O Maurício faz um gol Esse é o meu palpite Mas só um pouquinho Eu não disse que ia ser 6 a 0 hoje no jogo Muito pelo contrário O meu palpite são dois 2 a 0 para o Internacional hoje tá Eu achei que a gente ia conseguir ganhar lá E mudei de opinião justamente pelo que fez o Juventude lá na Serra Eu quero dizer que eu avisei no carro ainda em Gravataí né Antes de subir a São Vedelino ali eu já tinha avisado Ó jogo difícil hoje Brião tava nessa turno Brião cauteloso O skin Brião cauteloso avisou também Não é sempre que ele aparece né Às vezes ele é o Brião sem cautela Ele vem Sem cautela só volta no próximo verão colar Brião usa de alegria Esperamos que ele taça embaixo do braço É Brião usa de alegria às vezes aparece também Mais ou menos Mas enfim O Felipe Barbosa de Vocacia que é membro há 14 meses colocou o seguinte ó Ver o colar se segurando na cadeira quando o Ribeiro fala besteira é impagável Respira colar esses gremistas não se aguentam Você acha que o Ribeiro fala muita besteira ele não fala tanta besteira assim né Não não falo Inclusive hoje o meu pai o Gustavo só elogios pra ti né É mesmo Só elogios Pô que me engrandece muito né Se o seu Gustavo concordou comigo Não ele na verdade ele tem concordado bastante contigo inclusive É que a gente é meio parecido Acho que ele veio dessa forma Não mas o talento é diferente Quando tu citou ele tem que parar com isso de castelo dos enfeites Ele pegou a referência ele passou a te amar É Passou a te amar Pegou a referência Pegou Muito bem Na hora Então tá bom Então um beijo seu Gustavo Volto O Alexandre tá devendo hein Não vem fazer zoinho hoje aqui que eu já vi tudo nos recados aqui Várias vezes o zoinho aqui né Várias vezes Olha o óculos que tá o Bruno Volto É lá? É de lá? Que loucura né Da onde que é? Das óticas Gustavo Volto Muito bem Então vai lá Coisa linda Fiz minha mãe acompanhar vocês Ela estava ouvindo pelo Sistema Azul Agora ela é uma VDG Um beijo pra Luísa Monteiro 3 a 1 Hoje vamos Inter É o Daniel Monteiro aqui Colara Vamos Dona Luísa Talvez vocês lembrem O jogo contra o River Plate Quantos minutos antes a torcida começou a se inflamar de vez na arquibancada? 40 minutos 40 minutos Faltam 20 Então dá pra dar mais ou menos uma ideia também da mobilização na arquibancada Isso não é como um 20 minutos antes O público já atelerado na arquibancada como está né Isso é bom porque os jogadores estão vendo né Sim já estão com clima de jogo durante o aquecimento O Rocher fez uma defesaça agora lá também viu Tá bem o Rocher lá Bateu o Maurício Defesaça do Rocher Mais uma Tá bem o Rocher hein Trabalho de aquecimento Agora vamos ver no Wanderson Errou Errou a meta Errou a meta Vamos ver ó Aranques Mas aí tá difícil né Não é o Lucan Vamos ver se tá calibrado Ajeitou Perda à direita O Rocher defendeu Tá bem né O Rocher tá bem E o Alain pra agora Ah mas Alain foi na covardia né O Alain invadiu a área também É covardia Malandragem né Foi pela atalho né É tá Os goleiros estão levando um pouquinho melhor Sobre os O vô do aquecer o goleiro é quando chutam pra ele defender né Isso isso Essa parte do aquecimento ela é boa Maurício acabou de fazer um gol Agora vem quem ali Era o Wanderson Gol também Eu Quem é agora Aranques 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 Você quer canhoto Tá bom Luka Nosso centroavante Meteu colocado Defendeu o Rocher Espalmou pra frente O Rocher ele É claro que é difícil dizer que ele não tem dor Espalmou se jogando no chão né Oi Agora é o Anthony Não é o Anthony no gol Mas antes era o Rocher né Não 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 Antes Antes quando ele Antes quando ele chegou a cair no chão Ele chegou a se jogar Sim sim É Mas é que agora Já faz umas 4 ou 5 que é o Anthony já Eles trocaram Tu que tá olhando o Rocher aí de pertinho Ele aparenta estar com dor Ou tá normal 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 Nenhum momento ele fez alguma menção A assistidor Demorou pra levantar Nada Ele tá normal Nem a mãozinha na costela Nada Aquela dor Quando cai no chão E levanta Nada Zero Nem aquela mini careta Sabe Nada Nada A princípio eu não ouvi nada Tá Muito bem Então o Rocher zero bala Acho que é a grande notícia Para o Inter No geral né Porra Estamos falando do Sérgio Rocher Às vezes a gente esquece né Ah você fala muito sobre o Anthony Tá muito bem Tá voltando e tal O goleiro do Inter Passa de novo a ser Sérgio Rocher Um goleiro decisivo Um goleiro que cresceu em jogos grandes ano passado E que dessa vez né Será também uma peça fundamental no Inter em 2024 né E 100% recuperado né 100% Porque a gente Escutou bastante né Nos bastidores O próprio presidente vai no microfone No final O Rocher Volta quando estiver 100% Então a notícia é essa Ele vai precisar desse ritmo de jogo Ah Final de semana Tem uma decisão Da final do campeonato Tudo dando certo aqui hoje Né Então é importante É muito importante Essa referência Do Sérgio Rocher Que é um goleiro Que vai ser titular Da seleção uruguaia Na Copa América Eu vou só pegar o contexto tá É claro que eu também Exalto muito A volta do Rocher Mas eu acho Que do limão A gente conseguiu fazer a limonada Gurizada Porque agora a gente vai ter Daqui a pouco eliminatórias Daqui a pouco a gente vai ter Copa América Ainda que o Inter Não tenha anunciado Nenhum goleiro Mas é a tendência Anunciaram goleiro agora No período de janela Do dia 1º ao dia 19 de abril E se fala muito Do goleiro Fabrício Do Nova Iguaçu Tá A gente tem Um goleiro Entre os reservas Que é o Antony Que mesmo jovem Se mostrou confiável Se mostrou confiável Tem clean sheets Quase 10 clean sheets Numa temporada Sabe De jogos Em que em outros momentos Nós tomávamos gols bobos Que nós tomávamos gols De times menores Ah mas é o gauchão Exatamente É o gauchão Mas em outros momentos A gente não tinha isso Hoje ele tem 9 clean sheets 8 8 clean sheets Eu tô precisando mesmo 8 e meio Apareceu os dedos do Briel Eu estava com saudade Desses gestos aqui Apareceu São 8 e meio Ele divide um com o O Ivana É o primeiro jogo da temporada Então assim Eu acho importantíssimo A gente botar esse contexto Temos o Rocher Jogador de seleção Jogador de Copa do Mundo Experiente e tudo mais Mas também temos um jovem Que pode ser um promissor Lá na frente de repente E por essa boa notícia Que se chama Antony Vocês acham que o goleiro A ser contratado Vem para ser o reserve imediato Ou vem para uma briga Com o Antony Se for o Fabrício Se for o Fabrício O Antony segue jogando O Fabrício tem 38 anos O Antony é uma cria do celeiro Com projeção Então ele vem para cumprir Um buraco que tem no elenco O Diego é muito verde O Fabrício está com experiência Foi a final do Campeonato Carioca Foi destaque do Nova Iguaçu Mas se for o Fabrício O goleiro que o Inter for contratar O Antony ainda segue jogando Pelo menos na minha concepção E seria para um contrato Curto né Curto até o final do ano né Então seria exatamente Para ser um reserva até ali Porque já está contando Na volta do Ivan Claro Só que tem contrato longo O que seria diferente De todas as outras especulações né Porque se falou no goleiro Caique do esporte Num contrato de 4 anos Aí viria para um contrato Já pensando a longo prazo Se se contrata o Fabrício Com um contrato curto Aí tu tira a expectativa Para os próximos anos Aí tu fica assim O Rocher Ivan E Antony Sobre reservas Hoje é o primeiro jogo Em que o Matheus Dias Também fica na condição da reserva Ele está relacionado Estava relacionado E está no banco de reservas Também é um jogador importante Ele esteve quase no Fortaleza E acabou indo o Tawolari E ele ficou Um jogador que o Gude gosta bastante Usou muito ano passado Com o meio aberto Pelo lado direito O Anderson Schuster Quero mandar um beijo Para minha esposa Ariana Ou Ariana É isso aí né Dizer que amo ela muito Divide meu coração com o Inter Vamos o Colorado 4x0 hoje É o recado do Anderson Schuster Aqui conosco O CCD está aí atrás Pergunta o Cristiano Walker Não Não está aqui atrás O CCD Não está aqui Boa transmissão Equipe VDG Vamos o Inter É o recado do Davi Schmidt Aqui com a gente 3x1 É o recado dele Tem uma galera Nesse palpite Do 3x1 né Acho que foi o palpite Que eu mais ouvi lá embaixo 3x1 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 É que talvez Lucas É pela questão Da média né O Inter Ele costuma Tomar gols No ano De 2024 Ainda que claro A média Seja 0x5 Tá Mas o Inter Tem tomado gols E tem Feito 2x No mínimo Então talvez por isso né No mínimo ali 2x Então a galera Bota um pouquinho Uma margem a mais E acaba fazendo o terceiro né Ainda que a média do Inter Hoje fique abaixo De 0x5 por jogo né Isso São 7 gols sofridos Em 15 jogos Isso Exatamente Então assim Acho Que pelo otimismo Mas ao mesmo tempo Porque a gente vai se jogar né Não tem como não se jogar em casa né Não tem como não ir pra frente em casa Agora os 3 gols Mesmo sendo o Luca Me deixa bem Bem assim até Não abismado Mas Me surpreende Esse otimismo sabe Mesmo sendo Se fosse o Ender Valencia Talvez eu entenderia mais Sabe Sem dúvida Vale o palpite ainda Pegando todo o ambiente Que vocês estão vendo Aqui do Beira Rio Acho que essa lembrança do Breu É muito boa Vale ainda a manutenção Do palpite de vocês Na KTO.com Eu tô com 2x0 ainda Eu mantenho 2x0 Eu mantenho 2x1 Para o Inter 2x1 Tu vem na cautelinha Hoje mesmo hein 4 volantes E 5 zaneiros Tu tá mudado hein E um segundo atacante Marcador também Tu não era assim hein Tu tá mudadinho hoje né Colar É um jogo eliminatório Contra uma equipe Da primeira divisão A gente tem que ter respeito Antes de qualquer coisa O Inter Querendo ou não Ele tá bastante desfalcado Na zona de ataque né Em relação ao que é o Inter O Inter tá sim Seus 3 principais atacantes O Inter está na sua Quarta camada Digamos assim Em relação ao último Homem da escalação Isso faz a diferença E a gente sabe que as 3 primeiras Elas tem um nível Extremamente elevado E o Luca A gente sabe que tem uma projeção De futuro muito importante Dentro do Inter Mas hoje ele ainda não é a realidade Que são os outros 3 Então aí mora uma diferença Muito grande em relação O que poderia ser o Inter O que poderia ser o Inter hoje E o que efetivamente vai ser Tem uma informação rolando Também tá Que eu recebi hoje à tarde Eu sei que A gente Não é um futebol Que a gente está acostumado Não só a assistir Mas ao mesmo tempo É um futebol Que costuma levar jogadores Daqui do Brasil Mas existe hoje Olheiros Do Levski Sofia Ou Sofia Da Bulgária Aqui pra olhar o Luca Olhar o Luca E ao longo da semana Também querem ir ao CT Do Parque Gigante Para ver o Gustavo Prado Os dois jogadores Os dois jogadores Não, mas aí CT não, né? Eles vão? Não Não, vai ter errado Não, eles vão lá Pra conhecer o CT Conversar com o Magrão Conversar com o Presidente Isso é costumeiro, né? Assim como Esses tempos Teve o O menino do Arsenal Aqui O É o Edu Gaspar O Edu Gaspar Não, tudo bem Eu sei que é o Arsenal, né? Mas Tu recebe, né, brother? Alguns jogadores do Inter Foram parar na Na Bulgária, né? O Nonato Caio Vidal Jefferson foi também Jefferson também E eu tava dando uma espiada No plantel do Levski Sofia Esse Tem o Ricardinho Aquele atacante ex-Gremio Que foi um daqueles tantos jogadores de base Que veio aqui e fez gol no Inter Nos últimos anos, né? Nos Granais Isso Então, assim Acho que vale o destaque Na verdade Eu nem vou dizer, assim, ó Que eu tenho Alguma expectativa Que esse time Contrate O Luca Ou o Gabriel Ou o Gustavo Prado, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte Os clubes De porta De entrada Da Europa Já estão olhando Os jogadores do Inter Jogadores promissores Né? E o Darla Também Do Grêmio Ele foi pra lá E agora Tá no futebol chinês É E é dado curioso O Leves Que sofre Tem um zagueiro brasileiro Chamado Tsunami Imagina só Cara, dá um monte De trocadilho, né? Olha Vazou a zaga, hein? Mas enfim Vamos lá É Uma onda de gols Isso não é bom, né? Não é favorável Não é favorável 4x1 Hoje 2 do Maurício 1 do Luca E 1 do Alain Patrick Diz o Rainer Rocha Aqui com a gente No Superchat Vamos ver se tem mais, hein? Cara, a galera A galera gostou Das piadas com o Tsunami, tá? Mas Gurizada A cada gol do Inter Eu vou tomar uma cerveja Só terei ressaca Se a gente golear O Inter vai me fazer beber 4x0 O Alain Patrick Luca 2 cada Diz o Márcio Nunes Será uma Tsunami de cerveja, né? Exato Exato Ainda mais se for Uma Brahma duplo malte, hein? Se abrem as comportas Ninguém segura essa onda Ninguém segura Ninguém segura essa onda Pode Tô achando que o Juventude Vai pedir refúgio Na embaixada da Agaçado 2x0 Nos primeiros 45 E muito calor Neles Diz o Antero Tube Encagaçado É um termo forte, né? Termo forte Tá? Vamos mais Um abraço Pro Maurício Chaves Que se tornou membro Do nosso canal aqui Tá com a gente É... O Tarso Moraes Que também Deu Fortalecer o canal O Lucas Garcia Também O Lucas tem Reiniciado o sistema E a Maria Schwery Também Deu uma força Pro canal Tamo junto E o Leonardo Vieira Ó O Boné Do Mundo Colorado A Maria A Maria Gularte Há pouco, né? Quando a gente queria saber A história do Boné Viu como é bom Fazer a pergunta Do... Do como... Como... Conta aí a tua história Eu quero mandar um abraço Também Pra um cara Que tá assistindo a gente Na casa dele Tá? O Argel Muders Argel Muders Que tá assistindo a gente Na casa dele Acredito também Que o Argel Fux também Né? Porque tá torcendo Pro Internacional passar Ele é colorado, né? Se tem qualquer coisa Porque é colorado E porque treina o Caxias, né? Certamente Então, certo Ainda mais se daqui a pouco O Caxias vai pra final Daqui sai o adversário dele Na final, né? Ainda que muita gente Não acredite no Caxias, né? Né, Colar? O Lucas não acredita E agora se preparem, né? Porque tem a escalação No telão E aí a escalação Vocês sabem, né? É com... A audiometria do Diego Brião, né? Audiometria e os decibéis De Diego O'Brião Sobre decibéis da arquibancada Nós já cruzamos a faixa Das 30 mil, né? Sim, né? Foram 27 agora há pouco Mas o que me chama a atenção É justamente isso que eu tava dizendo, né? O Brião Do ambiente da torcida mesmo Hoje parece daqueles jogos Que daqui a pouco 34 mil valem por 50, né? O pessoal vem com sangue no olho No ambiente, é Sabendo a responsabilidade Que eles também vão ser importantes No dia de hoje Vem para um jogo de gauchão E não tirando o tamanho do gauchão Mas como se fosse uma eliminatória Já de Copa Libertadores De uma competição sul-americana A níveis finais Ou da própria Copa do Brasil Nas últimas instâncias O público está Bastante enérgico Nas arquibancadas E demonstra também A mobilização De quem vem para o Beragio hoje Acabou de chegar, né? O público Mas eu acho que vai a muito mais, tá? Até porque aquilo que a gente falava No pré-jogo É muita gente Que deixa pra entrar Em cima do laço mesmo, né? Porque E é dia útil, né? É 9h45 É segunda-feira Então o pessoal saiu do trabalho Daqui a pouco é 7h Saiu pra comer algo Vem pra cá Foi tomar banho Foi buscar um amigo Foi buscar o filho Foi buscar a namorada Foi buscar não sei o que Aí todo mundo fica pronto Se encontrar Entrar no estádio Tem o trânsito regular Da cidade nos dias Fora quem tá No entorno Nos bares aqui Nos banheiros, né? Na prévia aqui De dentro do estádio mesmo E tem todo o trânsito, né? De sempre da cidade Que também acaba afetando Esse deslocamento Mas enfim Vamos acompanhar Agora a escalação colorada Aqui nos telões E também no sistema de som Do estádio Beira Rio Primeiro nome Obviamente será muito aplaudido, né? Se ele não explode Não explode mais Nem precisou falar o nome Sérgio Rochei O estádio vem abaixo 9.85 Pro nosso goleiro O sistema de som Tá com problema de novo Que pouco se escuta, né? É Ele tá sendo abafado Pela voz da torcida, né? É, custos 8.69 Pra ele Então 7.55 Mercado 8.01 Pra ele René É, o René René passou a desaperceber 7.00 Pra dizer que ele teve nota Arangues muito bem aplaudido 8.40 Pra ele 8.05 Pra o Bruno Henrique Maurício agora Maurício tá com moral, hein? 9.70 Maurício lá em cima No aplaudômetro 8.20 Para o Wanderson 10.10 Cravadinho Para o Alan Patrick Assim como o número Da camisa dele Muito bem 10 Para o Alan Patrick E o Luca Também com a moral De com a moral Com a galera 8.30 Para o Luca Bem aplaudido E o técnico colorado 8.30 8.30 Vir junto É só apresentar Bom futebol Só apresentar Bom futebol E a gente Não precisa nem Falar por exemplo De que Ah, tivemos uma boa janela Por isso temos bom futebol Não A gente tem um bom treinador Tem uma boa ideia De time Tem uma boa ideia De condução De jogo Então por isso também Que a torcida Compra uma ideia Do tamanho dessa Que hoje Tá aqui muito perto Já dos 30 35.000 Numa segunda noite Perto das 10 da noite É uma verdade Até a última atualização Que foi enviada Pelo Inter A 6 minutos 29.000 pessoas Então já cruzamos Tranquilamente Das 30.000 pessoas Eu acho que vamos Fechar em 38 38 36 38 É possível É possível Deixa eu mandar um abração Para o André Dio Que diz o seguinte Fala amigos do VDG Vamos Inter Um beijo para minha esposa Karen Que eu amo muito E está de aniversário Hoje André Zagueiro Dos operários Do colar Meu zagueirão Um grande abraço E um beijo então Para a Karen Que está de aniversário E que vai ganhar De presente hoje Uma vitória Uma classificação Do Internacional Feliz aniversário Grande Karen Tamo junto Um forte abraço Para vocês Feliz aniversário E o Eduardo Freitas Se fosse no horário Original Já estaria 1 a 0 E mais aqui Já que estamos Mandando um abraço Agora me deu vontade Sabe do que? De uma bacalhoada Sabe por que? Porque a galera Do consulado De Portugal Está nos assistindo Está assistindo Ao VDG E curtindo Essa noite Essa madrugada Já de terça-feira Para eles lá Porque são 4 horas Da frente Então forte abraço Para a galera De Portugal Com o chefe Will Fonseca E todo mundo Que está assistindo Ao VDG Direto de lá Valeu? Tamo junto Enquanto isso Os times ventando No gramado E se tem time No gramado Tem ele Que vai comandar Para a maratona Mais que 45 Diego Brião Meu velho Semifinal Do campeonato gaúcho Jogo de volta Internacional E juventude É teu comando Da maratona Mais 45 Espero que só me devolva Com o Inter na final É só o que eu te peço O Inter finalista Do gauchão Tudo contigo Brião Muito obrigado Lucas Collar Alexandre Ernest 21 horas Mais 39 minutos O Internacional Puxado pelo seu capitão Alan Patrick Carregado E acompanhado Também por muitas crianças Diante de um lindo Espetáculo De fogos De artifício Que fazem todo o Nas goleiras Do estádio Beira Rio E na lateral Que dá para o lado Da avenida Padre Cacique Fogos Nas cores vermelha Em especial Saltam pelos ares Do Da zona sul De Porto Alegre Para receber o Inter Que joga uma partida Que vale nada mais Nada menos Do que a passagem A final do campeonato gaúcho Na arquibancada Público O Colorado já joga Uma verdadeira final Dando um espetáculo Gastando a garganta Cantando o orgulho De ser colorado E antes de qualquer coisa O pedido a este time Nos levem De volta Por favor A final do campeonato gaúcho Duas longas temporadas Em que o Inter Não pode chegar No mínimo Que se espera dele Que é estar entre os dois melhores Do nosso estado E hoje um jogo Contra o Juventude Nos separa desta realidade E bom O Inter vai fazendo a sua parte Na arquibancada Joga a partida De acordo com o seu tamanho Uma decisão Uma final Que está longe De ser decidida O Inter tem que transpirar A camisa Tem que jogar bola E superar um adversário De Série A Que está do outro lado Certamente com as suas ferramentas Para nos causar danos Futebolísticos No bom sentido Obviamente Dentro desses 90 minutos Que serão agora Realizados com bola rolando Aqui no estádio Beira Rio O Inter Internacional Com a sua nova camisa Estreando Aqui no campo Colorado Está no gramado Inter com camisas vermelhas Calções e meias brancas Assim está fardado E o goleiro Sérgio Rochet Titular da meta colorada Todo de preto Volta A meta do Inter Do lado do Juventude Camisas em verde e branco Calções Verdes e meias verdes As duas equipes assim armadas Nestes 11 jogadores Carregam a esperança Do povo colorado De voltar a final Do campeonato gaúcho O povo colorado Anseia por títulos Mas na noite de hoje Lucas Collar Anseia por voltar A final do campeonato gaúcho E quais serão os responsáveis Por iniciar esse duelo Collar O número 1 É Sérgio Rochet Ele também de numeração nova O goleiro uruguaio Fabrício Bustos Tem a 16 44 vitão 25 mercado E meia dúzia Para René 20 Charles Arangues 8 para Bruno Henrique 11 para Vanderson E 27 Maurício 10 é o capitão Alain Patrick E o 45 é Luca No banco Antony, Robert, Renan e Hugo Malho Bruno Gomes, Matheus Dias e Rômulo Johan, Gustavo Prado Wesley, Ricardo Matias E Ener Valência São os jogadores escolhidos Para o Cudeio Reservas Para a decisão de logo mais A visita Jogará com qual nominata Collar Com Gabriel Vasconcelos O goleiro número 1 Rodrigo San Número 34 Zé Marcos 3 Danilo Bosa 4 E o 28 é o capitão E ex-inter Alan Ruschel 95 para Kaique 16 para Jadson 20 Jean Carlos E 21 para Lucas Barbosa 17 Edson Carioca E o centroavante Alcamisa 9 Gilberto No banco Matheus Claus E Lucas Wingert Os goleiros Nenê, Kelvi e Abner Para Juan e Rafael Pina Da Rocha Rio de Lucas Freitas E Cleiton Fecha a nominata Do Roger Machado Técnico do Juventude A terceira escalação da noite A da arbitragem Tem como árbitro principal Anderson Daronco Que será auxiliado por Micael Stanislau E Fagner Bueno Cortes O quarto árbitro Será o senhor Alan Ricardo Freitas Da Rosa Azevedo Quantos nomes e sobrenomes Um príncipe Praticamente o quarto árbitro O quinto Marcelo Ignacio Domingues Neto De arbitragem De vídeo Fica a cargo do senhor Daniel Nobre Bins Que será auxiliado Por Lúcio Bayersdorf Flor e Érico Andrade De Carvalho Comentarista Comentarista E torcedor Alexandre Ernest Assim como todos nós A expectativa Desse duelo Que em instantes Começará aqui no estádio Beira Rio Em cerca de um minuto E alguns segundos Alexandre Como comentarista Tenho a expectativa No garoto Luca E também Na segurança De Sérgio Rocher Como torcedor Diego Brião Quero este internacional Sendo empurrado Desde o início Pela torcida colorada Que está aqui no Beira Rio Para muitos gols E principalmente Para o carimbo Da vitória E a vaga Na final Do campeonato gaúcho Esse é o panorama Que se desenha Escute o povo colorado Explode o Beira Rio Beira Rio canta Canta pedindo aos jogadores Aos berros Avancemos a final Do campeonato gaúcho Povo colorado Está sedento Por uma final De campeonato gaúcho Jobim E antes de começar O jogo O Rocher Passou por todos os jogadores Cumprimentou Deu uma animada E teve uma conversa Mais elaborada Com o Luca Maurício E o Vanderson Muito bem O Internacional Será com bola dominada Tacará contra a goleira Do Gigantinho Na primeira etapa Depois contra a goleira Da popular Do antigo placar Onde fica posicionada A torcida guarda popular Na segunda etapa Como manda A tradição colorada Internacional Junto a bola Ali está Bruno Henrique Aguardando a autorização Da arbitragem Já temos Hora 21 Minuto 45 Posicionado Bruno Henrique Aguardando a autorização Do Anderson Daronco O Inter se movimenta Em campo O Inter está claramente Elétrico Anseando pelo início Deste duelo Que pode conduzir O time colorado A final do Campeonato Gaúcho A tão esperada final Anderson Daronco Confere o relógio 1 Confere o relógio 2 Autoriza Determina Bola em movimento No estádio Beira Rio Que os deuses do futebol Venham conosco Porque o Inter está jogando Para voltar A final do Campeonato Gaúcho A bola deixa De estar parada No estádio Beira Rio Já jogam Internacional E Juventude Semifinal Do Campeonato Gaúcho De 2024 O jogo de volta Depois da ida Zerada Lá na Serra Comentarista Só uma curiosidade Os únicos jogadores Que não estavam perfilados No meio campo Era Gabriel Mercado Arangues E Vitão O resto Todos os jogadores Estavam rente A linha divisória Do gramado Para adelante Mas quem ataca É o Juventude Vem com chute Da meia esquerda A tentativa Do Lucas Barbosa Corta a defesa Do Inter Insiste O Juventude Bola lançada Em direção A grande área colorada Rebate a defesa Do Inter A bola respinga Cai no lado direito Defensivo com Bustos Manda bola longa Para o alto E para o meio campo Corta a zaga Do Juventude A bola volta Para o sistema Defensivo colorado Sai jogando o Inter Pelo lado direito Defensivo com Vitão A frente da zaga Entrega jogo Para Bruno Henrique Devolução para Vitão Sobe Marcação Juventude Tem a posse de bola Equipe do Inter Campo defensivo Bola recuada Para Rochet De primeira Encontra Arangues Na entrada da área De primeira O chileno abre jogo No lado direito Defensivo Ao lado da grande área colorada Domina Vitão Tem alguns segundos De liberdade Para pensar a próxima jogada Do Inter Manda bola longa Buscando na intermediária Alan Patrick Rebate a defesa Do Juventude Briga pela bola Jean Carlos Manda bola para a zona De ataque Derrubaram o atleta Da equipe de verde Falta para o Juventude Em área vizinha Já no campo de ataque Ao grande círculo Do gramado Colar Achei falta Até porque o jogador Do Juventude Que receberia o passe O Edson Carioca Estava em condição irregular Mas o Daronco Achou uma falta Na origem E aí aproveita O Juventude Para fazer uma excursão Na área do Internacional Está por ali O Danilo Bosa Está por ali também O outro zagueiro Do Juventude Que é o Zé Marcos Então a primeira chance De bola parada É dos visitantes Brião Excursão O pessoal do Caxias Não fez público De minuto No setor visitante Colar Pois é Vamos ver Bola alçada na área Por Jean Carlos Rochete Salta e afasta Com os punhos E desaba o goleiro do Inter Teve dividida com alguém Do Juventude Ou do Inter Colar É teve um jogador Do Juventude Que deixou o braço No Rochê ali né Não sei O Jobim está mais perto Não sei se o Jobim Está atrás do gol Do Rochê Mas pode trazer um relato Daí Do outro lado Tá Então Me pareceu Que ele foi com o braço No Rochê O que a gente já sabia Que ia acontecer Todo mundo sabe Que o Rochê Vem de uma lesão Naquela região E é um contato de jogo Então Deu tudo certo Afinal foi marcada a falta Em cima do goleiro uruguai Tem a posse de bola O Inter Manda para a zona de ataque Rebate a defesa do Juventude A bola fica para o Inter Meia direita defensiva Com Bruno Henrique Mete bola à frente Buscava a escapada do Maurício Pelo corredor direito De ataque Colocaram ele para o piso Colar Era o Luca Que estava arrancando Lá pelo lado direito Acabou deixando o braço O jogador do Juventude Coloca a mão no rosto O Luca já levanta E tem volta marcada Já cobrada A bola volta para o campo De defesa do Inter Pela zona central Com o zagueiro Gabriel Mercado A marcação do Juventude Agora se concentra Da fronteira intermediária Da linha central para trás Tem a posse de bola Arangues Pela meia direita Faz a combinação com o Bustos Manda bola longa Põe o Luca Para correr antes Chega a Bosa Entrega para o goleiro Vasconcelos A pura cautela Bateu de primeira Pela linha de lado Arremesso tem o Inter Por cobrar Manual Ponta direita ofensiva Bola do Bustos Para o Luca Dentro da área Ganhou do marcador Escorou na entrada da área Para Alain Deixou para o jogador René Contra a marcação O canhotasso do lateral Do Inter Que buscava claramente O gol adversário Primeira chance do Inter Colar Minuto 3 Com o René Vou dizer, Brião Alain Ruchel Salvou o Juventude Que era uma pancada Do René Na entrada da área Ele colocou o pé E tirou toda a direção Do gol Escanteio para o Inter O primeiro do jogo Alain Patrick e Maurício A dupla já está aqui Para fazer a cobrança Zagueiros do Inter Jogadores de maior estatura Dentro da grande área Do Juventude Minuto 3 Da primeira etapa O Inter vai em busca Do primeiro gol Contra a equipe Serrana Posicionado Alan Patrick Na ponta esquerda Pé direito Bola em curva No primeiro poste Corta a defesa do Juventude A bola para na intermediária Lá do direito do Inter Intermediário com Arangues Ele faz a escolta da bola Tem um arremesso Manual Por cobrar O time colorado Pela meia direita Apresenta-se Para fazer a reposição De bola O lateral direito Fabrício Tomás Bustos Lateral direito do Inter Deixa o jogo mais atrás Para Arangues O Inter reinicia A construção da jogada Na linha intermediária Do terreno de jogo Com o zagueiro Gabriel Mercado Lado esquerdo Ele empurra a bola à frente Por este lado Para Maurício Domina o camisa De número 27 do Inter Devolve o jogo Ao campo defensivo Domina Mercado Abre bola mais à direita Para Vitão Meios atacantes Estão invertidos Me sinaliza o comentarista Alexandre Ernest Bola longa Buscando a ponta direita De ataque Por onde corria Wanderson Antes chega a marcação Corta a zaga Do Juventude A bola volta a ser do Inter Avança o time colorado Pela direita Bola na entrada D'área Para Alan Patrick A bola fica para o sistema Defensivo do Juventude O Inter sobe Marcação Sai jogando o Juventude Não teve uma mãozinha De bola dentro da área Quando o jogador do Juventude Cai junto à redonda Colar Não pareceu Foi um lindo desarme Do Jadson E depois também do Kaique A dupla de volantes Do Juventude Saiu jogando muito bem De trás Lindo desarme Do atleta do Juventude Na bola que seria Para o Alan Patrick finalizar O primeiro punhado De minutos Ficou para trás da partida Cinco já foram jogados No Beira Rio Comentarista Alexandre Ernest Tôs impressões sobre o Inter E também sobre o adversário O Juventude O Inter está conseguindo Triangular mais Ainda que no início do jogo Começou a botar a bola média E de longa distância Mas muito porque Os atacantes do Juventude Eles não marcam a saída De bola com os zagueiros Mas sim Eles ficam junto A intermediária Para pegar justo a bola Do Bruno Henrique E a bola do Arangues Que era previsto Tentar eliminar A saída de bola Do Internacional Vamos ver como é que o Inter Consegue se manter agora E se portar a partir disso Tem a posse de bola O Juventude Sai jogando pelo lado Direito defensivo Com o zagueiro Rodrigo Sã Improvisado na zaga Ele manda a bola longa Buscando a zona de ataque Põe a bola no chão Lucas Barbosa Recupera para o Inter René Avança pela meia esquerda Dá combate contra a marcação Garante um lateral para o Inter Lateral para o Inter Cobrar pela meia esquerda O que o Roger Machado Está querendo conversar com o René? Ele quer lateral Para o Juventude Foi claríssimo Reclame com arbitragem Não com o René Bola longa do René Em direção à grande área Para nas mãos do goleiro adversário É, levantamento foi do René No lateral Maurício tentou escorar para o Lucas Só que pegou muito forte na bola E morrendo os braços Do Gabriel Vasconcelos Seis minutinhos Zero a zero Por enquanto decisão nos pênaltis Tem a posse de bola A equipe do Juventude Sai jogando com o Kaique Abre bola na linha intermediária Lá do direito para o zagueiro Rodrigo Sã Que joga improvisado na lateral direita Bola entregue mais atrás Para Danilo Bosa Devolve o jogo para dentro Da grande área Com o goleiro Gabriel Vasconcelos A marcação do Inter Olha a distância O goleiro do Juventude Que por uns dois, três segundos Pensa a jogada Manda a bola longa Buscando o lado direito do ataque Rebate René pelo alto Complementa Arangues Na meia esquerda Quem domina a bola colorada É o jogador Alano Patrick O Inter combina Se livra da marcação Wanderson tentava um passe Pelo meio do ataque Era para Luca Cortou a defesa adversária Colar Linda jogada se desenhava É, o Luca dormiu no ponto Ele fez o corta-luz Mas o passe era justamente para ele Linda bola do Wanderson Que conseguiu achar o atacante colorado Em condições Só que ele acabou errando o domínio Perdeu uma boa chance Instantes iniciais De partida internacional E Juventude vão empatando até agora Por 0x0 novamente Aqui no Beira-Rio Mas a partida recém começou Jogo na Serra Na semana passada Terminou igualado Sem gols E lembrando Não tem saldo qualificado Colar Não tem Então Hoje é tipo jogo único O Brião Ganhou Está na final Empate Leva pênaltis Receba informações Em primeira mão Participe de lives exclusivas E concorra a prêmios Seja membro assinante VDG Acesse mais informações Na descrição aqui Da nossa maratona Mais que 45 do Vozes Chegamos aos 113 mil inscritos Hoje 113 Vamos a mais Estamos com 113 e 200 E o Inter também vai por mais Arranca pelo meio Bruno Henrique Ganha na marcação Renta Passe a frente Buscando o Luca Colocaram o Bruno Henrique Para o chão Quando ele invadia Metade ofensiva do gramado E ainda está lá Caído o Bruno Henrique Dura a falta Recebeu oito do Inter Colar O carrinho por trás Do número Jadson Do número 16 Jadson O carrinho por trás Do Bruno Henrique No mínimo Um cartãozinho amarelo O darão que poderia ter dado agora Ainda no piso O Bruno Henrique Que lentamente vai se recompondo É uma falta ao lado Do grande círculo do gramado Minuto oito Na primeira etapa Placar ainda intacto Aqui no Beira Rio Para a Internacional e Juventude Cobra Falta rapidamente Gabriel Mercado Empurra jogo Pela meia esquerda Para René O Inter avança por este lado Bola para Wanderson Que voltou ao seu lado de origem Maurício agora está na direita Tem a posse de bola Gabriel Mercado Domina dentro do grande círculo do gramado Passe mais a direita Para Vitão Que abre bola Para o jogador Bustos Pela meia direita Pressionado pela marcação Ele devolve O jogo para o campo de defesa Domina Vitão Mais a esquerda O passe vai para Mercado O Inter faz a bola rodar Por toda a sua linha de defesa Lentamente vai subindo Marcação Juventude René descolou Um lindo passe Na ponta esquerda Corre atrás dela E recupera Wanderson Ao lado da grande área Passe curto na esquina da área Maurício escora jogo Para Alan Patrick O Inter ronda A grande área do Juventude Arrisca de longe Bruno Henrique Um sapataço de direita Bola por cima Da meta do Juventude Com potência Faltou um punhado De centímetros abaixo Para incomodar a vida Do goleiro Gabriel Vasconcelos Colar Foi inteligente Agora o Wanderson Que viu que o lançamento Do René Ia pegar o Maurício impedido Deu um pique Chegou na bola Serviu o Maurício E a bola se apresentou Para Bruno Henrique No lado esquerdo Do gramado Acabou finalizando Para fora E vai ter troca No Juventude O sinal é de troca Não vai dar mais Para o atleta Do Juventude Acho que é o Danilo Bosa A gente confirma Na sequência quem é Mas vai ter troca No Ju Me parece ser o zagueiro Pela direita Vamos ver aí Quem que o Juventude Vai colocar na partida Até a puxada Me parece estiramento Ele puxa a perna E cai Zagueiros no banco O Juventude Tem o Abner Que é um jovem zagueiro De 19 anos E o Lucas Freitas Que pertence ao Palmeiras Quase esteve no Grêmio Inclusive no início da temporada Tem quatro Aquecendo ali No banco do Juventude Ele tem o Roussan Ele pode improvisar Um outro lateral direito E trazer o Sam para a zaga Mas aí desmontaria O planejamento inicial O jogador do Juventude Está de carro marca Então ele não volta A princípio para o jogo Até porque o sinal Do preparador Do médico do Juventude Foi de troca Aquele sinal tradicional E o Alan Vem falar com o Roger Aqui já Eles estão meio que Com o Alan Rush É o Alan Rush Concatenando alguma questão Aí para Olha Logo nos dez primeiros minutos Tem de fazer uma troca Já Ali ó Muscular mesmo Aparentemente né Pelo jeito que vem Mancando O jogador do Juventude Pôquer transformando vidas Com o esporte Aproveite dez por cento De desconto Com o cupom Vozes Na loja da avenida Nilo Pessanha Vinte e quatro oitenta e um Em Porto Alegre Ou compre pelo Whats Cinco um nove nove dois Zero oito um Um meia nove Seja bem vindo a Pôquer Nossa nova parceira Vai entrar o Pará Número vinte e seis No Juventude O goleirão fazendo uma cera né Até o Juventude trocar né O Pará é volante né Tem vinte e dois anos Deve entrar talvez Na lateral direito Algum outro jogador Vai para a lateral E o Rodrigo só entra na zaga Porque é o Danilo Bosa mesmo né É ele mesmo Bola longa Agora do Gabriel Vasconcelos Vai meter a bola direto Pela linha de lado René faz a escolta E garante um lateral Para o Inter E o rapaz do Juventude Já fora do campo Meteu a bola quase O pé quase na altura Do peito do René Colara O Juventude é um time Bem bandidinho né Bate e não Pagaram essa Para fazer falta também né E o Daronco Tacou anivente Pelo menos por enquanto Lembrando que o Inter Tem apenas um pendurado né Colara Charles Arantes Tomar o cartão Não joga uma eventual final Ele foi junto ao Alari Os únicos jogadores Que receberam cartões Nas fases eliminatórias do Gauchampo Portanto poderiam estar pendurados Como o Arangues tem dois É o único pendurado O Alari não joga Não tem esse risco É o Alari só ficaria fora De um eventual segundo jogo Se jogar a final né Não é o primeiro jogo da final Tem a posse de bola A equipe do Inter Pela meia esquerda O Juventude ainda com um homem a menos Minuto 11 da primeira etapa Expectativa no Beira Rio O time colorado desce ao ataque O Juventude se encolhe na defesa Vitão avança pela meia direita Abre jogo para Bustos Na entrada da área Bola para Lucas Coroa na ponta direita Encontrou Maurício Pé canhoto na bola Livre de marcação Vanderson Dá um tapa na bola Gabriel Vasconcelos E impede O gol do Inter Era o gol colorado Um mano a mano do Vanderson Com o goleiro adversário Na pequena área Colar No momento que o Juventude Estava com 10 jogadores Cruzamento do Bustos Alain Patrick Passou da bola Vanderson estava passando Conseguiu finalizar Um tapa do Gabriel Vasconcelos Para escanteio Troca no Juventude Sai Danilo Bosa Com a 4 Entra Pará Com a 26 Escanteio Alain Cobra Escanteio de número 2 Para o Inter na partida Alain Patrick na bola Ponta esquerda Bola desviada No primeiro poste Pela linha de fundo Foi a zaga do Juventude Luka estava na jogada Tem novo escanteio O Inter O Luka subiu né Junto com o jogador Do Juventude O Rodrigo Iso Colocou pra linha de fundo No novo escanteio Ponta esquerda Bola alçada na área Rebate outra vez A defesa do Juventude Arremesso manual Tem por cobrar o Inter Pela meia esquerda Alain Patrick O próprio Se apresenta para a cobrança Depois a gente vê Quem exatamente caiu Na lateral direita do Juventude Mas certamente o Rodrigo Iso Vai para a zaga Até talvez tenha sido O próprio Pará Que entrou na lateral Pelo posicionamento Que a gente vai vendo inicialmente Arremesso manual Cobrado por René Desde a meia esquerda De ataque do Inter Devolve o jogo Para a faixa intermediária Do gramado Onde estão posicionados Os zagueiros colorados Todo O Inter De linha Na metade ofensiva Do terreno de jogo O Juventude encolhido No campo de defesa Tem a posse de bola O time colorado Com o mercado Passe mais a esquerda Para René Junto a fronteira central Do gramado Pela meia esquerda Encontrou o Alain De calcanhar Deixou o passe a frente Consegue agora um lateral O Juventude Fez a bola Rebater no jogador colorado Está muito legal Esse balé Que o Bruno Henrique E o Arangues Estão fazendo No meio campo do Inter O Bruno Henrique Ele acompanha o Arangues Em toda a movimentação Do chileno Então é muito por isso Que o Inter Não está tendo dificuldade Para sair Porque tem sempre Dois jogadores Muito próximos Da linha da bola Para a triangulação De saída Tem a posse de bola A equipe do Inter Avança pela meia direita Com o jogador Arangues Abre bola pela meia Direita ofensiva Para a Bustos Pressionado pela marcação Deixa o jogo Mais atrás com o Arangues Que mais atrás ainda É pelo meio Encontra Gabriel Mercado Dentro do grande círculo Do gramado Faz distribuição De bola na meia esquerda Para a René Se movimenta o Inter Jogo aberto pela ponta Esquerda para a Wanderson Traz bola pelo meio Deixou com o Bruno Henrique Passe na entrada Dária para o Maurício Corta a defesa do Juventude Escapa em contra-ataque A equipe visitante Com o Edson Carioca Pela meia esquerda Botou a bola na frente Foi ao piso Falta assinalada Vitão Contra o Edson Carioca Colara Vitão Acabou tendo que matar A jogada Reclama de cartão amarelo O jogador do Juventude Mas aí vai compensar Para aquele outro cartão Que ele não deu Mas era nessa E era na anterior O jogador Bruno Henrique Então era cartão Nas duas jogadas Era cartão Para o jogador do Juventude E cartão Para o jogador do Inter Agora o Vitão Deu para matar A jogada do Edson Carioca Fez uma falta mais forte Falta o Juventude Do lado esquerdo De longe é verdade Mas é aquela coisa O Juventude aproveita Para fazer uma excursão Para dentro da área colorada Tem falta O time da Serra Me parece o Alain Ruschel E o Giancarlo Agora o Alain sai da bola Fica o Giancarlo Para fazer a cobrança Minuto 14 Da primeira etapa Tem uma falta Por cobrar o Juventude Eldajo Uniformes esportivos O teu time merece A qualidade de quem é Referência no mercado Saiba mais Em simulador Eldajo.com.br Hora do Juventude Atacar Pela meia esquerda Cobra a falta Giancarlo em curva Roget pelo alto Salta e com os punhos Afasta a bola volta Na intermediária Para Jadson Tenta chute de longe Parou nas costas De algum defensor colorado Juventude Tem arremesso Manual por cobrar Pela meia esquerda Felipe Jobim O comportamento Do técnico Eduardo Koldet Nestes 15 minutos Iniciais À beira do gramado Inquieto Orienta bastante A abertura De meio campo Conversa bastante Com Charles Arangues E Bruno Henrique Mas ele está Inquieto Agora ele está Mais tranquilo Mas em alguns momentos Ele começa a Esdravejar mais E dar mais orientações Aos jogadores Brião Diga 39.092 É a parcial de público Às 10h e 1h da noite Não vamos cruzar os 40 Pelo setor visitante Que em uma contagem normal Encheria com uma maior Quantidade de gente Mas a torcida colorada Comparece em grande número Para acompanhar o Internacional E mais do que isso Empurrar o Inter Para a final do Campeonato Gaúcho E é o que faz Nas arquibancadas Não cessa A cantoria em momento algum Está bonito De ver o que faz O povo colorado Nas arquibancadas Do nosso lugar no mundo Que é o estádio Beira Rio Bola longa em direção A grande área do Inter Rebate Arangues pelo alto Sai jogando o time colorado Pela meia direita Defensiva com o Maurício Manda bola longa Sem destino Na intermediária Tem domínio dificultado Rodrigo San Recua para o goleiro Gabriel Vasconcelos Sobe marcação o Inter Vamos ver se não sai nada Daí Colar Bola para Vasconcelos Manda bola para longe Diga Colar Não, destaque Para quem está assistindo na TV Me auxilia A audiência qualificada aqui Que a TV flagrou Que no banco Estão todos de chuteira Menos o Enervalense Bola em profundidade Edson Carioca Bola com o Rocher Bateu Bola na trave Impede o gol do Juventude Manda a bola para longe Algum defensor do Inter Me pareceu Vitão Um golaço tremendo De Vitão Porque o chute Do jogador do Juventude Bateu na trave E percorreu a linha do gol Colar no colar Edson Carioca Saiu na cara do Rocher Acabou batendo no poste A bola percorreu sobre a linha E Vitão tirou O que seria o gol do Juventude Um golaço do zagueiro Colorado Que evitou o que seria 1x0 do Juventude Nesse momento E mais O banco do Juventude Está cobrando ali Para ver no VAR Agora vou dizer para vocês A bola C Entrou Entrou parcialmente Não entrou Jamais foi gol Esse gol Ele não ocorreu A bola tem que entrar toda A bola tem que entrar toda Então o banco do Juventude Está ali na bronca E tudo mais Mas não houve gol Não houve gol Olha No cartão No cartão No cartão para o Juventude Nessa brincadeira O Rocher foi lá Reclamar alguma coisa O Rocher está peitando o daron Com algum jogador do Juventude Lá no centro do gramado Então cartão amarelo Para o time do Juventude É porque tem duas coisas Primeiro O condicionamento do Juventude Em cima da jogada Do possível gol Que eles estão reclamando Que não foi gol A gente já falou sobre isso A segunda questão É que a falta Que o Vanderson recebe Agora no meio campo Era uma falta De intenção de gol O Inter estava indo Num contra-golpe Bem promissor Até por isso Que tomou o cartão amarelo O jogador do Juventude Tem uma falta Por cobrar o Inter Pela meia esquerda Passou um momento De aperto Os corações Pararam Por um instante Porque aquela bola Bate na trave E começa a andar Por cima da linha Como se fosse um muro Escolhendo para qual lado Caíra Mas não caiu Para o lado de dentro Do gol colorado Isso ficou bastante claro Na jogada É o gol do Vitão Né o Brio Não é prejuízo Não é exagero Disseram que foi um golaço Do Vitão Ele botou o Inter Seria uma situação delicada Tem uma falta Por cobrar o Inter Na esquerda Jogo já reiniciado Para acabar com qualquer margem Para a reclamação Do lado da equipe visitante Tem a posse de bola O Inter Pela meia direita Mas é um sinal de luz Né Alexandre Sobre também A tática do Juventude É o contra-ataque pela esquerda Com o Edson Carioca O Inter tem que ficar de olho Nesse atleta Claro Tem que ficar ligado Porque a questão não é Se jogar para cima Se jogar para cima Mas também se conter Um possível ataque E jogar no contra-golpe Não dá para deixar a casa abandonada A casa vem a ser o campo de defesa Tem que ficar a gente resguardando também Ataca o time do Inter Pela meia direita Bola para a Luca Na entrada da área Briga com a marcação desarmado Respinga a bola Sobra na intermediária Para Arangues Na meia esquerda Na meia esquerda Encontra René Passa a frente Para Vanderson Ganha da marcação Escapa Derivando em direção A ponta canhota Ainda Vanderson Tromba Ganha Dribla Faz tudo Vanderson Mas acabou levando um tiro de meta Ao Juventude Que o zagueiro foi mais esperto Meteu a bola contra o Vanderson Que estava imparável Era indomável Pela ponta esquerda Colara Só o cartão foi para o Rodrigo Sã Viu, ô Brião Anota na tua planilha E falta forte Em cima do Vanderson Então o primeiro amarelo do jogo Foi para o jogador do Juventude É Rodrigo Sã Zagueiro que entrou Começou a partida Na lateral direita E nesse momento Está no miolo da zaga Quem está mesmo na lateral direita É o Pará, né? Camisa 26 Que entrou no lugar do Danilo Bosa Tem a posse de bola para Manda a bola em direção A zona de ataque Rebate a defesa do Inter Falta Agora contra o Lucas Barbosa, né? Falta do René Em cima do Lucas Barbosa Tem pessoal dizendo Que foi falha do René Nesse lance, tá? Confesso que eu não lembro Da origem Da finalização do Edson Carioca Foi? Foi no meio de quem Ele errou o passo Que dá o contra-ataque Então o René, né? Já sendo marcado Pelo torcedor aqui Na nossa arquibancada virtual Cara, não sei se usaram Lá no campo Foi aqui na arquibancada Mas tem um cheiro de geló Aqui em cima tremendo Tem Deve ter subido com o vento, né? É, mano Quanto geló Ou alguma marca De algum outro Para não fazer a propaganda direta, né? Tem a posse de bola A equipe do Juventude Vem pela meia esquerda Com Jean Carlos Blitz colorada Recupera Maurício Arranca pela meia direita Pelo meio Faz passe junto ao grande círculo Para Alan Patrick Mais à esquerda A bola chega até Wanderson Faz a pausa Abre bola mais A esquerda ainda Para o jogador Bruno Henrique Rente a linha lateral Pela meia esquerda Aciona René O Inter se acomoda No campo de ataque Empurra o Juventude Para trás Tem a posse de bola O time colorado Pela meia direita Entramos no minuto 20 Da primeira etapa Placar ainda zerado No estádio Beira Rio Esse placar nos leva a pênaltis Mas o Inter Não quer pênaltis E tem fome do seu gol Ainda na primeira etapa Certamente Vai atrás dele Vem pela meia esquerda Com o René Combinação com o Alan Patrick E aí agora o rapaz do Juventude Colocou o melhor Camisa 10 da América Não é absurdo dizer Para o chão colar Era o Jadson Acabou fazendo a falta na Alan Patrick Falta já cobrada pelo Inter Na meia direita Recebe jogo Vitão Carrega o time colorado Para a zona de ataque O camisa de número 44 do Inter Passe mais ao meio Para Arangues Todo o Inter de linha Na zona de ataque Ou na metade ofensiva Toda o Juventude No campo de defesa Tem a bola Arangues Abre bola pela meia direita Para o jogador Vitão A frente ele empurra Jogo para Bustos Pressionado pela marcação Mais atrás Trabalha a bola com Vitão A bola é colorada Sobre a faixa intermediária Pé do terreno de jogo Domina mercado Põe a bola no chão Tem alguns metros de liberdade Para avançar com bola dominada Abre jogo pela meia esquerda Para Wanderson Rente a linha lateral Combinação com René Devolução para Wanderson Bola dentro da área Para Maurício Escorona Língua da grande área A bola buscava Bruno Henrique Corta a defesa do Juventude Colar Olha o contra-ataque Contra-ataque Bola pela meia esquerda Avança Gilberto Com alguma liberdade Defesa do Inter Fora do lugar Minuto 21 Gilberto junto à esquina da área Pelo lado esquerdo De ataque Puxa a bola pelo meio Escorou para quem vem Detrás Batida Espalma Rochete Manda a bola Pela linha de fundo Salta Cai Defende Está completo Nosso uruguaio E foi para essa bola Colar Que tinha endereço Junto à trave direita Da meta do Inter Chute do Lucas Barbosa Número 21 Tentou colocar a bola No canto Rochete Deu um tapa na bola Colocou para escanteio Segunda chance Mais perigosa Do Juventude Que está aproveitando Alguns contra-ataques Nesse primeiro tempo Escanteio para os visitantes Giancarlo cobra É mas os ataques Do Juventude Se concentram pelo lado Esquerdo De ataque Lá do direito De defesa Do Inter Depois é ponto de análise Para o nosso comentarista Inclusive Bola curta Rasteira em direção A grande área do Inter Recupera para o time Colorado Bustos Tem contra-ataque O Inter Todo Juventude Fora do lugar Derrubado Acabaram com o contra-ataque Do Inter Lei da vantagem Avança o Luca Passe à frente Derrubado também o Luca Virou jogo de rugby Tem a posse de bola O time do Inter Pela meia direita Com Arangues Faz a inversão de jogo Antes Corta a marcação Do Juventude A bola volta Para Lampatrick Pela meia esquerda Mais atrás Já na faixa intermediária Deixa jogo para Bruno Henrique Pelo meio Aciona Gabriel Mercado O Inter está animado Vai em busca do seu gol Vem pela meia direita Com Charles Arangues Abre bola para Bustos Avança o lateral O Colorado meteu Cruzamento a meia altura Para Luca Bateu de primeira Agarra firme Gabriel Vasconcelos Vocês queriam a torre O centro avante O finalizador Ele apareceu Para complementar O cruzamento do Bustos Colar Jogada boa Do Internacional Cruzamento do lado direito O Luca de primeira Finalizou E o goleiro Gabriel Bem posicionado Defendeu Agora não dá o cartão Na falta na origem O Luca foi juntado O carrinho por trás O Darão que deixou passar Foram duas faltas O Maurício também Derrubado em falta No contra-ataque Cartão Vai dar cartão Tem que dar cartão Claro caralho Cartão é para o Zé Marcos É o Zé Marcos Improvisada E improvisada Inclusive no lado direito É E tem um volante Deslocado na lateral A defesa como um todo É que o Sam Ainda é zagueiro Mas é o zagueiro reserva Não, não, não É exato A linha de defesa Ela se desconfigurou Em relação a formação Habitual do Juventude Tem nesse momento Lá pela linha de lado Lá pela linha de lado Arremesso manual Ah, mas é que eu entendo Com o Vitão Abre jogo para Fabrício Bustos Domina o lateral do Inter Sem espaço para avançar Devolve de primeiro O jogo mais atrás para Vitão Faz a inversão de bola Pela meia esquerda Encontra René Filme repetido Todo o Inter no ataque Todo o Juventude na defesa Rola longa para Vanderson Dominou dentro da área Tentou o cruzamento E na última hora Rodrigo San Impediu a passagem da bola Tem novo escanteio Inter Bom lançamento do René Buscava o Vanderson Chegou na bola E como o tafinho O Vanderson Foi para cima da marcação Carimbou o Rodrigo San Tem escanteio Inter Quem sabe aquela Aquela do Alan Patrick Para o Inter fazer um a zero Quem sabe um gol olímpico Me servia agora Alan Patrick Carrega a esperança Do povo colorado Na ponta esquerda Para a cobrança Deste escanteio Vem o camisa Da número 10 do Inter Bola em curva No primeiro poste Cabeceia a Juventude Contra a própria defesa A bola volta para o Inter Pela ponta esquerda Com o Alan Patrick De pé Canhoto alçou a bola Na área Acorta a defesa do Juventude Insiste o time colorado Com o Bruno Henrique De cabeça Direto pela linha de fundo Acho que até teve uma falta Do BH na jogada colar Eu não achei falta Ele deu falta Mas enfim Ele deu um choque Do Bruno Henrique No jogador do Juventude Bola longa Do Gabriel Vasconcelos Buscando o jogador Gilberto Ganha pelo alto Fabrício Bustos A bola fica para Gabriel Mercado Sai trocando passes O Inter Toda a linha de defesa Do Inter Contra o solitário Gilberto Essa é a boa notícia O Juventude Não povoa muito A zona de ataque E aí a zaga do Inter Tem uma quantidade numérica Bastante superior A zona de ataque Do Juventude Avança o time colorado Pela zona central Com o Alan Patrick Foi ao piso Nada de falta Disse a arbitragem Avança o Juventude Jean Carlos Abre jogo pela meia esquerda Para Lucas Barbosa Cruzamento rasteiro Corta A defesa Do Inter Colar Outra vez Pelo lado esquerdo Desceu o Juventude Ou o Bruno Henrique Acorda para fazer a cobertura Vamos Liberar o Arangues Porque é um festival De bola nas costas Do Vitão E do Bustos Se não vai dar O Inter Escapou uma Já foi no poste Outra O Rogê defendeu Está perigoso Ou entra O derruma Com as peças que tem Ou vão ter que fechar Um pouco a casa Para poder jogar Morio Em vista Ao lado Do Beira Rio Saiba mais Com a Cirela No link Aqui na descrição Do vídeo Da Maratona Mais que 45 Do Vozes Do Gigante Tem a posse De bola Para pela meia direita Do Juventude Tenta passe A frente Corta René Vai atrás Da bola Lampatrick Ganha Pelo alto Rodrigo San Rebote Colorado Na intermediária Com Arangues De primeira Tenta a conexão De passe Na zona De ataque Volta Para o Juventude Sai jogando Com o Jadson Vai ao piso Cava uma falta Bola para a equipe Local Aproveite o cupom Vozes E garanta 90% De desconto No primeiro mês De assinatura Do Fatal Model Premium Mais informações Na descrição Do vídeo Lembrando Que é um site Para maiores De 18 anos Tem a posse De bola O Juventude Pela meia esquerda Com o jogador Lucas Barbosa Derrubado Falta Na verdade Era o Edson Carioca Recebeu falta Na fronteira Central do Gramado Bola para o Juventude Que claramente O que pode consumir De tempo Em qualquer cobrança O faz Não tem pressa A equipe Que nos visita Nesta noite Claramente Tem uma estratégia Voltada a pênaltis Se possível Tem a posse De bola O Juventude Lado esquerdo Defensivo Com Zé Marcos Jogo recuado Para o goleiro Gabriel Vasconcelos Ele domina a bola Na entrada Da grande área Abre jogo Pelo lado direito Defensivo Para Rodrigo San Sobe Marcação O Inter A bola volta Para o goleiro Do Juventude Domina dentro Da área Abre bola No lado esquerdo Defensivo Com Zé Marcos O Inter Vai subindo Marcação O Juventude Vai se complicando Zé Marcos Manda a bola Para a intermediária Encontra o jogador Edson Carioca Faz a combinação Com o Kaique Acaba dando certo Se livram Da primeira linha De marcadores Do Inter Avança o Juventude Pela meia direita Com o jogador Lucas Barbosa Trazendo o jogo Pelo meio Faz combinação Com Jean Carlos Juventude agora Se sente mais à vontade Para trocar passes Faz o desarme Vanderson Recupera Kaique Briga Ganha Empurra jogo Para Edson Carioca Na ponta esquerda Invadiu a área Bateu de canhota Pela linha de fundo Levou escanteio É o primeiro do Juventude No jogo O Inter tem que acordar No jogo Está difícil Não está bem o Inter Agora foi de novo O Juventude Numa bola perdida No círculo central Contra-ataque Se ofereceu para o Edson Carioca Bateu o Vitão Colocou a perna Tem escanteio o Juventude O jogo é todo do Juventude São meia hora de jogo E as principais chances Foram todas do Juventude Ganha Ares de tensão Ainda no primeiro tempo O jogo Mas o Inter tem material Humano de sobra Para reverter isso Tem que botar a cabeça No lugar E bom Fazer o seu jogo O povo colorado Não cessa o apoio Na arquibancada Porque quer ver o Inter De volta a final Do campeonato gaúcho Minuto 30 da primeira etapa Tem um escanteio Por cobrar a equipe visitante É o primeiro do jogo Não é o Jean É o Alan Ruschel Me parece na cobrança Posicionado na ponta esquerda De ataque Parte Ruschel Para a bola Em curva No primeiro poste Desil de cabeça Gol Gol da equipe Do Juventude Me pareceu Zé Marcos No primeiro poste Desviou De cabeça Coloca o Juventude Em vantagem Minuto 30 Colar O Inter vai ter Que se superar Colar Cruzamento veio Do lado esquerdo No escanteio Subiu mais alto Que todo mundo Colocou a bola No fundo do gol E o Juventude Está na frente Aí virou O que já era ruim Ficou pior Agora vai ser no drama Ah cara Não dá para tomar Um gol de escanteio Com bola parada Sabe É sempre pelo alto É sempre no meio Do gol Cara É impressionante Como o Internacional Tem dificuldade Na bola aérea Cara Principalmente Filho pelos lados Olha Eu acho que foi o Gabriel Mercado Que estava na bola Não consegui ver daqui A gente tem que pegar Depois do replay Mas enfim O Rocher também Não vai na bola A bola está ali Entre a marca do pênalti E a linha da pequena área É um absurdo O Internacional Tomar um gol Nesse tipo de cruzamento Gol marcado pelo Jogador do Juventude De número 4 3 O pessoal está dizendo Que é o Que é o Vitão Não era o Não era o Gabriel Mercado Bueno Gurizada Vamos transpirar a camisa E vamos todos juntos O Inter tem muito tempo Tem qualidade Tem tudo para conseguir A sua classificação Mas vai ter que agora Obviamente Ir com muita força Ao ataque Botar a cabeça no lugar Tem a posse de bola O time do Inter Campo de defesa Domina Gabriel Mercado Abre jogo mais à direita Para Vitão Vitão na meia direita Aciona Bustos Pisa na bola O lateral colorado Mais atrás Faz o passe para Vitão Tem a posse de bola René Toda o Juventude No campo de defesa Todo o Inter Rumo à zona de ataque É o que o Kudê pede É o sinal que ele faz Para a zona de ataque Mercado tenta a bola longa Sai errado o passe Direto pela linha de fundo Esse é o grande problema Agora a bola vai longa Porque não tem saída de bola Porque não tem o Bruno Henrique E o Arangues Eles estavam bem no início E agora o seguinte Estão espaçadíssimos Só o Arangues consegue correr De um lado para o outro Para pegar a saída de bola O Bruno Henrique está desconectado Do jogo Total Total Mas o Bruno Henrique E o Alain Eles tem que descer E agora arredondar essa bola Essa bola tem que sair De forma pensada Do campo de defesa Não é no Upa Upa Porque o Juventude está fazendo A mesma coisa que fez Em Caxias do Sul O Upa Upa é para os últimos 15 minutos O Inter tem tempo Para pensar o seu jogo Insistir Tentar Executar o seu repertório Que viu e nos encheu os olhos Durante a fase classificatória Desse gauchão O Inter não tem que se aventurar Agora de qualquer forma Na zona de ataque Tem que botar essa bola no chão Tem a posse de bola A equipe do Inter Na intermediária Vanderson tenta Passe à frente Para a Luka Corta a zaga Do Juventude A bola volta Pela meia direita Para o Juventude Com o Lucas Barbosa Encara a marcação Leva vantagem Entrega jogo Para o Jadson Mão na bola Claro Mão na bola Do Jadson Na intermediária A bola é colorada E botar velocidade Também nessa reposição Se o Juventude Quer deixar o jogo moroso O Inter tem que fazer O jogo mais elétrico possível No sentido de ser rápido Nas cobranças Intenso Em devolução Em devolução Na bola Para estar rodando Efetivamente dentro Do gramado do Beira Rio Minuto 33 O Inter tem 12 minutos Mais acréscimos Na primeira etapa Para chegar ao menos Ao gol do empate Nos primeiros 45 minutos De jogo Avança pela meia esquerda O time colorado Vanderson Deixa a bola mais atrás Para Bruno Henrique Troca passes O time colorado Na intermediária Mercado Na meia direita Aciona Bustos De primeira Bustos para trás Bustos Podia insistir num drible Uma hora também Toda hora carimba A bola para trás Tem a bola Vitão Abre jogo para Bustos Pede aproximação De algum companheiro Devolve o jogo para Vitão Minuto 33 O Inter reinicia A construção da jogada Ainda na linha intermediária Já no campo defensivo Com seus vagueiros Domina René Pela meia esquerda Domina dentro do grande Círculo do gramado Entrega a bola para Arangues A frente encontra Bruno Henrique De primeira Abre jogo pela meia direita Para Vitão Vitão a frente Empurra a bola para Bustos Engatilha cruzamento Passe na esquina Da área para Luca Devolução para Bustos Na ponta direita Outra vez com Luca Invadiu a grande área Cruzamento Corta a defesa do Juventude Bateu no corpo Do jogador do Juventude Não fiquei com impressão Nemão Tu, Colar Quem reclamou mais Foi o Luca Mas não apareceu Tem a posse de bola A equipe do Inter Pela meia direita Perde a bola Bustos Faz falta na sequência O Inter Não, a bola é do Inter Colar Bola nossa O Inter tem que acordar no jogo O jogo é nosso O Inter está em casa O Inter tem mais time O Inter tem o ambiente A seu favor Tem que botar a cabeça no lugar Tem jogo pra caramba ainda Dá pra virar e ganhar no tempo normal Tem que concentrar e jogar Tem uma falta por cobrar o Inter Entrada do último terço do gramado Lá do direito Dois jogadores do Juventude Vão formar barreira Estamos no minuto 34 Da primeira etapa O Inter precisa se superar Dentro do jogo Vai perdendo por 1 a 0 Lembrando que não Há saldo qualificado Qualquer empate Devolve o jogo Para condição de penalidades Para decidir o classificado A final do Gauchão 2024 Posicionado está Alan Patrick E também Maurício Os dois estão posicionados Os jogadores do Juventude Ficam um passo adentro Da grande área Cinco atletas colorados Aguardam este levantamento A expectativa é palpável Aqui no estádio Beira Rio O Inter vai em busca Do seu gol de empate Posicionado Alan Patrick Maurício também Os dois concentrados Estão junto à bola Aguardando autorização da arbitragem Vem bola em curva Meia altura Corta a defesa do Juventude Cobrou Alan Patrick A bola volta para o Inter Pela meia direita com o Arangues Abre jogo para Alan Agora sim Novo cruzamento No segundo poste Direto pela linha de fundo Ou pela linha de lado Linha de lado A área vizinha A bandeira de escanteio Tem lateral por cobrar o Juventude O Inter que não arrasta ninguém No campo de ataque Porque dá para ficar com a marcação alta Impreciso O Alan nessas duas bolas colaram É mal no jogo Alan Patrick Tem que entrar no jogo Todos eles O único que está jogando mesmo Até agora é o Wanderson Só ele O resto do Inter Totalmente desligado Morfo do jogo Vitão falhando O Bustos burocrático O Alan sumido Bruno Henrique sumido Maurício apagado Assim está difícil Tem um lateral por cobrar o Juventude Lá no direito defensivo O Inter mantém seus jogadores No campo de ataque Para fazer marcação alta Bola buscando a meia direita Defensiva do Juventude Recupera o Inter com o René Avança o time colorado O Luca pela ponta esquerda Briga com o Zagueiro Acabou perdendo a frente da jogada Mas ganha um escanteio de troco Troco que pode virar gol O Luca chegou na marcação Junto do Rodrigo San Conseguiu com a mão em um escanteio Vê se capricha Alan Patrick Uma Para Deus ver Uma só Para empatar o jogo E trazer o estádio abaixo Carrega a esperança Do povo colorado Alan Patrick Nas arquibancadas A cantoria não cessa Porque o povo colorado Insiste Alan Patrick também Bola desviada Para o centro da área Vitão Não soube o que fazer Com a bola no segundo poste Que colocou pela linha de fundo Colar O Alan Patrick Acabou cabeceando Ao melhor cruzando O Lucas Coroa E o Vitão Acabou colocando para a linha de fundo E Ener Valencia Foi para o aquecimento Vai voltar no intervalo Vai no desespero Certamente Equatoriano Vai para além daqueles 30 minutos projetados Porque a situação exige É Isso aí Foi o que a gente falou durante a semana Valencia só entraria num cenário Desfavorável É o que vai acontecer Sai jogando Juventude Sobe a marcação O Inter Tem a bola Jean Carlos Tenta passe a frente Ela chega até o jogador Jadson Derrubado Falta Quem tem que sair Vou tomar o posto do Alexandre Aqui de comentarista Não é o Luca Quem tem que sair É o Bruno Henrique É o Bruno Henrique Que tem que sair E está indo para o Bruno Gomes É o meu trabalho de aquecimento Para puxar o Alan Patrick para trás Para ter um pouquinho mais de qualidade Na saída de bola Junto do Arangues Está corretíssimo Lucas Impacta a mídia Comunicação do início ao fim Branding Design Web Saiba mais Impacta a mídia.com.br Tenta atacar o Juventude Não domina O camisa de número 21 O senhor Lucas Barbosa Que escapava pela ponta direita Tem arremesso manual Por cobrar o Inter Lado esquerdo defensivo Minuto 37 da primeira etapa Mas o Inter parece sem ideias Sem munição para essa reta final De primeiro tempo O Inter tem que se ajustar Ainda dentro do primeiro tempo Não pode deixar consumir É Alexandre Esses sete minutos mais acréscimos Que tem para tentar buscar um empate Pelo menos Até porque se sair um gol É melhor né Aí tu tem todo o segundo tempo Para fazer um gol E classificar Agora fazer dois no segundo Fica mais complicado O Inter tem que tentar aproveitar O máximo esses minutos Que restam na primeira etapa Ir com mais força ao ataque Domina Bustos Pela meia direita Bola para trás Insiste Galovéio Tenta um drible Vamos à frente Estamos perdendo Tem a posse de bola Gabriel Mercado Abre jogo pela meia esquerda Para René Pressionado Devolve bola para Mercado Juventude vai soltando Seus jogadores de ataque Para subirem a marcação Contra a linha de defesa do Inter Domina pelo lado direito Defensivo Vitão Abre jogo para Bustos Devolve para Vitão Vitão mais atrás Para Rocher Domina Rocher Dentro da área O Juventude lentamente Se aproxima do goleiro Colorado Rocher manda a bola longa Buscando a zona de ataque Vai atrás dela Luca Ganha pelo alto Defesa do Juventude A sobra de bola Na intermediária colorada Com Bruno Henrique Recebe falta É desarmado A bola é do Inter Rapidamente assim Cobrada por Arangues Na meia esquerda Entrega jogo para René Cruza fronteira central Do gramado Com bola dominada Pela meia esquerda Sona Wanderson Devolve na ponta canhota Para Alain Patrick E aí lavraram o Alain O Jadson Botou o Alain Pela linha de fundo Junto com a bola Praticamente colada Ele deu tiro de meta Ai Jesus Cristo Ele tinha marcado Primeiro escanteio E depois reverteu o jogo Reverteu a jogada Dito isso Tiro de meta Para o Juventude Não perca nenhum lançamento Do mundo da bola Aproveite 10% de desconto Nos produtos Vendidos E entregues pela Centauro Com o código VDG10 Acesse Centauro.com.br Sai jogando curto O Juventude Sobe marcação Rapidamente o Inter A bola chega para Rodrigo San Lá do direito defensivo Ele manda a bola longa Para a zona de ataque Falta assinalada Na intermediária Em Lucas Barbosa Colar o povo colorado O que diz no chat? O pessoal está irritado Com a atuação do Inter O Chico se recuera Lopatric Vamos abrir mais o time E tomar gols Na verdade na visão É que Tu vai encurralar o Juventude Não vai dar tanta liberdade Para o Juventude Assim O Kudemarxista Jogo bom para cair na realidade Mesmo que passemos Não vamos ganhar nada Como vamos ser campeões Se não conseguimos nos impor Contra o Juventude Pergunta o Kudemarxista Aqui conosco E o Pablo Reinhardt Qual vai ser a desculpa agora? Time lento e previsível Simplesmente regredimos Diz o Pablo aqui conosco Tem uma falta por cobrar o Juventude Lá do esquerdo defensivo Entramos no minuto 40 Na primeira etapa Cinco minutos de tempo Regulamentar Mas acréscimos na primeira etapa Acréscimos que imagino eu Venham aí na quantidade De dois, três minutos Pelo menos Porque o Juventude O que fez de tempo Na primeira etapa Não foi pouca coisa Tem a posse de bola Rodrigo Sam Lá do direito de defesa Abre jogo para Jadson Domina o volante do Juventude Que se posiciona como um lateral Nesse momento para a saída de bola Inverte jogo Encontra Alan Ruschel Pela meia esquerda Passe a frente para Jean Carlos Tem espaço pela ponta canhota Bola atrás Buscando Gilberto Corta a defesa do Juventude Edson Carioca Domina pela meia esquerda Dribble Desaba Falta para o Juventude Pela meia esquerda De ataque Colaram Falta do Maurício Em cima do jogador do Juventude Cara o Inter não acha o Juventude É um totó do Juventude Falamos a semana toda Sobre no tático Hoje é no tático Do Roger em cima do Cudê Hoje é um banho Do Juventude Tem muita execução Dos jogadores né Colar Também Mas o Inter está bagunçado O Inter está bagunçado O Inter não tem uma saída Não tem uma estratégia Não tem um escape O Maurício não recebe a bola O Patrick não recebe O Vanderson só na transpiração O Inter hoje Não teve chance de gol No primeiro tempo Falta para o Juventude Jean Carlos Pela meia esquerda Posicionaram o Jean Carlos O Juventude coloca cinco jogadores Dentro da grande área do Inter Atenção na bola aérea Jean Carlos Bola desviada na barreira Sobra na entrada da área do Inter Corre atrás dela Bruno Henrique Briga Bola sobra para o Juventude Sai com bola e tudo Rapaz Camisa de número 26 para A Porque por um detalhe O Bruno Henrique não fez falta Colar Sim ele chegou na frente Perdeu o domínio O Bruno Henrique faz uma das piores partidas dele com a camisa do Inter Está muito mal no jogo o Bruno O Inter vai ter que ter uma conversa Muito enérgica No intervalo Muita gente precisa melhorar Para a segunda etapa O Inter não pode voltar Com tantos jogadores Abaixo do esperado Como foi nessa primeira etapa Comentarista Bola longa Do Bruno Henrique Buscando a ponta direita De ataque Vai atrás da bola A Bustos Ganha O defensor do Juventude Vai Alexandre É a questão é que hoje A gente só tem o O O O O Wanderson tentando né Na transpiração A gente perdeu para variar Mais uma vez o meio campo É mais um jogo Que a gente joga contra o Juventude E outra né Os caras estão dando Pau E indo para o jogo Para o confronto E o Inter parece que está ali Sabe Ah vamos jogar Vamos tocar a bola Os caras estão jogando As ganha E a gente parece que não O Juventude está jogando Uma final de campeonato Eles estão indo atrás De cada bola Com uma fome Absurda E o Inter tem que equilibrar Nesse aspecto também Não basta nome E qualidade técnica Tem que transpirar a camisa Nós falamos desde a arrancada Da partida Tem que transpirar A camisa Só que o Inter está deixando A desejar nesse aspecto Na primeira etapa A conversa no intervalo Eu tenho fé nessa conversa no intervalo Certamente o Inter voltará Muito diferente No aspecto anímico Para a segunda etapa Tem a posse de bola Charles Arangues Pela meia esquerda Pelo meio Encontrou o Alain Se perdeu com a bola O Alain Ela volta para a defesa do Juventude Sai jogando Pela meia direita Partida abaixo também do Alain Tem a bola Gilberto Faz o tabelamento Com o jogador Pará Erra o Juventude Volta para o Inter Avança Bruno Henrique Pelo meio Na meia direita Encontrou Maurício De primeira Deixou para o Alain Desabaram dois jogadores do Inter Avança Alain Pela meia direita Combinou com o Maurício Derrubado Mas pareceu falta Não foi falta Colar o Jobim Para mim é que foi falta Claramente falta do Maurício Ele vai só no camisa 27 Do Internacional Derrubaram o Maurício Na porta da grande área Para dar A exatidão do local Onde ele é derrubado Seria uma falta importantíssima Para o Inter colar Achei falta também Mas enfim O Maurício também não reclamou muito Então o Inter tem um tempinho Para achar um golzinho 43 e 40 Último minuto Vamos da primeira etapa Mas o Inter tem tempo Vem com o Wanderson Bola na entrada Dá para o Maurício Não domina Corta a zaga do Juventude A sobra de bola é colorada Na meia esquerda Com o jogador Wanderson Recua a bola para Arangues Já no campo de defesa Lá do esquerdo defensivo Chileno gira contra o próprio eixo Devolve a bola pela meia esquerda Para Wanderson Ele caminha com a bola dominada Rente a linha lateral Carrega o Inter para a zona de ataque Ainda Wanderson Encara a marcação Limpa o primeiro Tenta passe a frente Para ninguém Bola vai saindo lentamente Pela linha de fundo Evita a saída do Sam Ganha do René Ainda Sam Encara o segundo marcador Carrega a bola para o Juventude Tenta passe a frente Recupera para o Inter Arangues A bola sobra na meia esquerda Para o René Combinou com o Maurício Devolução para o René Vem o Inter para a zona de ataque Carrinho duríssimo Do atleta do Juventude No René Arbitragem Manda seguir Vem o Maurício De longe Canha o taço Pela linha de fundo Colar Mas foi falta Para o Daronco Eu achei falta No René também O Juizão Foi só na bola E o Maurício Tentou um júri Despretencioso De muito longe No minuto 44 Colocou Lá na Na camisa 12 Praticamente tem Tiro de meta Goleiro Gabriel Vasconcelos Reta final do primeiro tempo Mas foi uma falta duríssima No René Poderia ter dado Um cartão amarelo mesmo Não tem dado a falta Porque o Juventude Tem entradas duríssimas Na partida Ele deu a vantagem Mas não tem vantagem Cara A bola foi para trás A bola foi para trás Ele está na intermediária Um pouco mais ainda Na língua ali Da grande área É falta cara Tem que marcar a falta Ou dar pelo menos O cartão depois né Porque foi dura a falta Bola longa Para a zona de ataque Sobra para o goleiro Gabriel Vasconcelos Ele sai da área Manda a bola longa Direto pela linha de lado Fica nas mãos do Cudê Essa bola Rapidamente o Inter Tenta fazer a reposição Pouco tempo resta René Olha só a lentidão Dos jogadores Ninguém se apresenta Polar reclama com justiça Ninguém se apresenta Para receber a bola O René entrega quase no rochê Um lateral da intermediária Por favor Onde estão as ideias do Inter Que tragam para o campo Na segunda etapa Tem a posse de bola O time colorado Zona intermediária Lá do esquerdo Domina René Conduz bola em direção A faixa central Do terreno de jogo Abre bola pela meia direita Para Vitão Domina Vitão Cruz a fronteira central Do gramado Com bola dominada Encontra Maurício Na entrada da área Combinação com Luca Corta a defesa do Juventude Sai jogando Jadson Deriva para a ponta Esquerda defensiva Abre bola para Rússia O cavão lateral Para o Juventude Barbaridade Nada dá certo Pôquer transformando Vidas com o esporte Aproveite 10% De desconto Com o cupom Vozes Na loja da avenida Danilo Peçanha 2481 Em Porto Alegre Ou compre Pelo AX 51 É o código de área O número 995 081169 Lateral cobrado Recupera a bola O Inter Vem pela meia direita Com o Maurício Passe na entrada Da área para ninguém A bola vai sobrando Para Vasconcelos Não chega na bola Bruno Henrique Outro ataque do Inter Que não deu em nada Colar O passe até foi bom Do Arangues Buscava o Bruno Henrique Mas aí ficou muito mais Para o goleiro Do que para o jogador do Inter É um deserto de ideias Olha que decepção Alexandre Ardes Esse é o pior jogo do Inter Na temporada Eu acho que é um dos piores Talvez equiparável Com o que foi lá em Bagé Mas lá eram reservas Dos titulares Talvez Do time titular Sim Do time titular Sim Ainda é que o titular Capenga Que a gente saiba É um time Não, não, não Mas é o time titular Só não tem o Valencia Só não tem o Valencia Vamos lá Bola para a Luca Limpou a marcação Meteu boa Bola para Maurício Invadiu a área Derrubada Epa Maurício foi derrubado Dentro da meia lua Da grande área Quando estaria Num mano a mano Com o goleiro adversário E a arbitragem Manda o jogo Seguir colar Isso não foi falta Pelo amor de Deus Não sei se não seria pênalti Foi dentro da meia lua Dentro da área O torcedor O torcedor invadiu o gramado O torcedor invadiu o gramado O torcedor invadiu o gramado Irritado com o daronco Ele vai para dar no daronco Mas não foi dentro da meia lua Jobim Foi dentro da meia lua Foi dentro da meia lua Então meia lua é área O Maurício Ele põe a bola por cima do marcador Só que o marcador Pega o Maurício Só o Maurício Ele não pega a bola Ele pega só o Maurício O torcedor invadiu o gramado E foi retirado Foi identificado E já foi retirado Ele foi para dar no daronco E desistiu Quando chegou perto do daronco Acabou saindo Para não prejudicar o Internacional Certamente vai ser Agora dirigido ao G-Crim Não vai assistir o resto do jogo Isso aí só prejudica o Internacional Perto e mando depois a troca o DQ Claro Por causa desse show Sem contar o seguinte É reincidente É reincidente Porque já aconteceu no ano passado Do Internacional ser punido aqui E jogar dois jogos Na semifinal também Na mesma semifinal Aí tem que pegar assim Simplesmente pegar e botar a cabeça na privada E puxar a descarga Né meu parceiro Nós temos que ter consciência Como torcedores Isso não ajuda em nada O que nós vamos fazer? Não tem como Não há o que fazer Só gera complicações ao clube Reta final do primeiro tempo 48 e meio O jogo deve ser finalizado em instantes Nesta primeira etapa no Beira Rio Tem a posse de bola O time colorado Domina no lado esquerdo defensivo Gabriel Mercado Mais um né Colaro Mais um Vamos aos 49 Então vamos a 49 Mais três Viram mais quatro Ao todo De recuperação nessa primeira etapa A bola longa buscando a zona de ataque do Inter Recupera o Juventude Fica com a bola Rodrigo San Lado direito de defesa Recua para Gabriel Vasconcelos De primeira ele manda a bola longa Buscando a zona de ataque Jean Carlos Tenta arrumar a bola para algum companheiro Recupera o Inter com Arangues Na meia direita Encontra Maurício Ganha da marcação Deixa jogo para Bruno Henrique Combina com Alain Juventude Outro desarme O que desarma o Juventude É uma loucura Bola na meia esquerda defensiva Sai jogando Alain Ruschel Ganha da marcação Contra ataque Tem o Juventude Bola longa na ponta esquerda Para Edson Carioca Mercado Impede a passagem da bola Volta para Carioca Mercado Outra vez evita a passagem da bola Gigantesco o zagueiro do Inter Porque o Juventude invadia a grande área do Inter Com muita gente colar É o mercado duas vezes Primeiro na bola cruzada Ele dá um carrinho E na sequência Ele se choca Contra o jogador do Juventude Colocou a bola para a linha de lado Tem arremesso Terminou o primeiro tempo Fim de primeiro tempo Determina o árbitro Anderson Daronco A bola volta Estar parada no Beira Rio O Inter Perde a primeira Perdendo por 1x0 Vai ter que transpirar E muito a camisa Na segunda etapa Para ao menos empatar a partida E levar para os pênaltis Obviamente que nós esperamos Mais do que isso Que o Inter vire o jogo E sai daqui classificado Sem um drama Não precisávamos de um drama O Inter conseguiu um drama Para si Colar Ernest É um jogo muito ruim do Inter Muito ruim O Inter não fez nada certo O Inter não foi bem taticamente O Inter não foi bem animicamente O Inter não foi bem fisicamente O Inter não foi bem psicologicamente É... E sabe o que mais incomoda? É que justamente a gente fala Né? Sobre isso Não, é um momento de decisão Né? O jogo de decisiona Aquela coisa toda Semifinal de campeonato Jogadores experientes Como Alô Patrick Como o Mercado Vitão René Rocher E o Inter apresenta isso, cara Não, não pode Não pode o Inter decepcionar Mais uma vez Seu torcedor No Beira Rio Lotado Né? Precisando de um mísero gol Para ir à final Agora vai ter que fazer Uma epopeia contra o Juventude Para virar o jogo Não pode Não pode Não pode O Inter não tem o direito De fazer isso com a sua torcida hoje É, e o Internacional Hoje vem para Parece que jogar uma pelada Né? E o Juventude vem para jogar Uma Copa do Mundo Esse é o grande Esse é o grande resumo Do jogo no primeiro tempo Dos 45 iniciais O Juventude brigador O Juventude dando porrada E o Inter O Inter parece que está ali, ó É, o Crítica com o Juiz, né? Com o Anderson Daronco Que também foi mal No jogo Droga com o Daronco Assim Mas antes do Daronco O Inter, tá? Antes do Daronco O Inter O Daronco está mal no jogo É verdade Mas ele está mal Para o Juventude também O Juventude para ter tomado Cartão amarelo E ele não deu Assim como ele não deu Algumas faltas para o Inter É natural que o torcedor Esteja irritado com o Daronco Mas é muito pior A atuação do Inter Do que do Daronco É porque assim, ó Tem uma questão Que eu acho que é primordial Primordial Falta morder Falta morder Falta fazer Esse jogo aqui Como se fosse um jogo Contra o River Plate Nas oitavas da Libertadores Do ano passado Sabe? Disputar cada bola Com sangue no olho Disputar cada bola Como se fosse um prato de comida Às vezes parece que o Inter Está ali Simplesmente botando o pé Para a bola não passar O que foi o Inter contra o River O que foi o Inter contra o Bolívar O que foi o Inter no Grenal Aqui no Rio quando saiu perdendo E teve forças para reagir e virar o jogo O Inter está assistindo ao Juventude jogar O Inter assiste ao Juventude jogar E entrando no jogo do Juventude Porque o Juventude está batendo O Daronco não marca as faltas E aí está se perdendo no psicológico O Colorado Tentando fazer daí Uma pressão em cima do juiz O Daronco Ele não vai fazer Ele não vai fazer O que o jogador do Inter quer Que é começar a amarelar O time adversário À torta direita A gente já percebeu isso Então não dá para entrar Na onda do Juventude De ficar brigando De ficar discutindo De ficar perdendo a cabeça Mas esse é time que está desconcentrado Exato É que o Inter não consegue jogar Além de tudo O Inter não conseguiu jogar O Inter tem uma chance de gol Uma Com o Luka Que é o cruzamento do Bustos E que o Vanderson Pega meio de raspão na bola E o goleiro faz uma defesa O Luka chuta também Um cruzamento Mas olha quantas chances claras Teve o Juventude De fazer o gol O Juventude tem uma bola no poste Que o Vitão tira em cima da linha O Juventude tem o gol O Juventude tem uma chute Que o Rocher defende no canto Sabe? O Juventude não sente o Berahil O Juventude joga Como se estivesse jogando em casa Joga frouxo Sem marcação Joga tranquilo Então sim É o que não dá para admitir Tu pode ser pior Que o teu adversário Mas tu não pode ter menos vontade Que o teu adversário Tu não pode ter menos entrega Do que o teu adversário Tu tem que compensar De alguma forma Evidente O grande vencedor Desse confronto até agora É o Roger Que encaixotou o Inter Por 120 minutos 130 minutos Até aqui Conseguiu fazer Três grandes tempos O Inter até agora Não conseguiu jogar Contra o Juventude Talvez o primeiro tempo Lá em Caxias Onde o Valência Tem as chances claras Para fazer o gol Mas hoje o Inter É um horror Não está legal O Inter não E o Bruno Henrique Cansou né O início do jogo Até foi bem promissor Porque estava o Bruno Henrique E o Arangue Saindo para buscar a bola Esperando Inclusive Não Ou melhor Não esperando O adversário Fazer o primeiro combate Estavam se apresentando Para o jogo De uma hora para a outra O Bruno Henrique sumiu E a gente viu E a gente viu em vários lances Alexandre Que o Bruno Henrique Tentava correr E aqui ele teve quase Uma situação que ele faz falta No jogador do Juventude Que escapa pela ponta direita Que ele tenta chegar na bola E não consegue alcançar Realmente hoje a gente Não vê um Bruno Henrique Bem em vários aspectos E é curioso Que é um dos destaques Do Inter do início do ano É Mas olha só Vamos ver uma coisa Não tem o Bruno Gomes E não tem o Valencia No aquecimento agora O Bruno Henrique É Olha o concurso Ele tem que sair do time Me parece É Me parece muito claro Que talvez vai trocar Seis por meia dúzia Será que não sai o Maurício Ah não Mas aí não pode Ele vai tirar o Luca Ele vai tirar o Luca Vai botar o Valencia E vai tirar o Bruno Henrique E vai botar o Bruno Gomes Me parece o mais claro O mais claro a fazer Porque ele vai ter que adiantar O Arangues Na verdade ele vai pegar os dois Para abrir o meio campo O Bruno Gomes Ora Bruno Gomes Ora Arangues Ora Bruno Gomes Quem fará a linha D3 Ah eu acho que o Arangues Eu acho que o Arangues Sim sim Eu acho que o Arangues Para colar um pouquinho mais O Valencia está ali agora Ele aqui junto com o Guido Gretari Não? É ele sim Está fazendo trabalho com bola É agora sim Agora sim Mas antes desse grupo aqui Não No grupo De todos os jogadores Assim como o Bruno Gomes Talvez é para saber A condição que ele tem Está muito claro que é um cuidado Todo especial com o Valencia Está de chuteira Fazendo os trabalhos com bola Cabeceio agora Fez trabalho de toque antes Vamos ver Mas eu não gosto Para que pular desse jeito Para ver se está bom Vai eu fico aqui Meus O Livre se dá um problema Nesse conhecimento Claro Se aquece bastante Agora junto com o auxílio Do Guido Gretari O preparador físico Vai para trás do gol Agora não Vai até a bandeira Descanteio e volta Correndo o Valencia É Trabalho de entrada em campo Vamos ver também O que a nossa galera Tem para falar aqui O De Lima O mesmo jogo de Caxias É o Inter não consegue jogar O Cuda está perdido Na estratégia do Roger Ah mas isso Isso me deixou muito Não só doido Mas até espantado Como é que o Inter Não projeta A mesma estratégia Do Roger Para o jogo de hoje Talvez tenha projetado Só que está executando mal Mas ela diminui Em relação ao quanto Avançou para marcar O Juventude não faz A marcação tão alta Não Ele está muito mais armado Para contra-ataque Mas claro Porque não são os volantes Porque não são os volantes Que subiram São os atacantes Que desceram Os atacantes do Juventude O Gilberto E o Lucas Barbosa E o Edson Carioca E o Edson Carioca Eles descem até o meio Justamente para segurar A bola no Arangues E no Bruno Henrique Como no início Eles estavam andando E correndo O Inter Até estava conseguindo Triangular Mas quando o Bruno Henrique Para de correr E deixa só o Arangues Se movendo Aí o Inter se perde no jogo Aí o Inter não tem mais Abertura de meio E aí já era né meu Ficou sem a ponte né E aí a bola não passa mais Pelo menos não pelo chão Como deve De forma mais pensada É Mais um colorado Diz assim O time está previsível O pé mole nas jogadas Resultado justo Isso é o que mais está irritando Vai isso me deixou doido O Inter está perdendo Acho que o Inter perdeu Quase todas as divididas No campo de ataque Com certeza tá O Inter que a gente falava Do Codê De recuperar bolas De ser um time mordedor Da pressão alta O Inter não recuperou Nenhuma bola Zero E o Juventude está entrando A morder todas as divididas Se não é o primeiro ou o segundo É na falta Mas enfim O Inter também tem que Dar esse recado ao Juventude Aqui nós vamos ganhar Nós vamos ganhar dividida Vamos ganhar a segunda bola E começar a encorralar o Juventude E é o que é engraçado Na arquibancada A torcida Nossa A pressão veio muito Acabou mais para a reta final Dando uma diminuída O que é natural Mas logo do gol O Beira Rio tenta trazer O Inter de volta para o jogo Ou fazer o Inter entrar Efetivamente em campo Coisa que não tinha feito ainda Só que não houve essa resposta Na arquibancada Tentou salvar o Inter Mas não houve ainda A resposta A resposta do time Não houve Mas por exemplo Faltas em que o Daronco não marcou A torcida foi lá E botou bronca Faltas ou cartões Que de repente O jogador do Juventude Deveia tomar A torcida foi lá E botou bronca Então nesse sentido O torcedor A arquibancada O Beira Rio Está pulsando O Beira Rio Está fazendo a sua parte Quem não está fazendo a parte Desde Caxias É o time do Inter É o time do Internacional Tem mais aqui O Giovani Tester O pior jogador do Inter Nos últimos três jogos É o melhor 10 da América Começou a caminhar em campo No intervalo do jogo Contra o São Luís E assim está até agora Se não está afim Que saia Está patifando com o time Está muito abaixo O Alain Patrick hoje mesmo Está muito mal no jogo Só no Congon A gente fez esse levantamento Ontem no Entre Vozes Sobre os três piores jogos Do Alain Patrick Ele ainda foi decisivo Nesses três jogos Agora Hoje não está conseguindo jogar Mas que para além Desses números E das jogadas decisivas O Alain tem um papel tremendo Que é pensar o jogo do Inter A gente não por nada Diz que ele é o cérebro da equipe E muitas vezes essa bola Está chegando de forma irracional Ou muitas vezes Ele próprio se atrapalhou Com a bola no primeiro tempo Que é algo totalmente incomum Para o Alain A gente não se acostumou A ver esse Alain no Inter Pelo menos não nesses últimos anos A única coisa que eu não concordo Ali da ironia do Giovani É o seguinte São as aspas Do melhor 10 da América Ou o melhor 10 do Brasil Ele continua sendo O melhor 10 da América E o melhor 10 do Brasil A única diferença É que hoje ele não está atuando A gente não vai passar pano Para ele Óbvio que não Mas ele continua sim Um excelente jogador O Inter não está jogando nada Mas o Daronco Também está acabando com o jogo Diz o Igor Rudi Aqui conosco A ilusão acabou O Inter jogando como sempre Diz o Bruno Fabrício Nosso membro há 18 meses É assim né Curizada O Inter está mal Mas nós não podemos Entregar os pontos também Acabou o ano Vamos com calma Não acabou o jogo Não acabou o jogo Antes de qualquer coisa Tem 45, 50 minutos Para virar o jogo Então o Inter ainda É melhor que o Juventude O Inter ainda tem melhores jogadores E tem 45 minutos Trabalha lá embaixo É do Marrão É do Lute É do Cudê É dos jogadores Colocando o dedo na cara Um do outro Para virar essa merda aí Para resolver essa besteira Que fizeram no gramado Não e outra E outra É esse tipo de comentário E eu respeito total Mas esse tipo de comentário Só corrobora Aquilo que a gente fala Ao longo de todos os meses Desde o início do ano Não ganhar o Campeonato Gaúcho É exatamente isso Aqui que está acontecendo Porque agora Até os caras Até os caras Do Vozes do Cudê Voltaram aqui Saiu da posição fetal Debaixo do Do lençolzinho Para vir encher o saco Velho Se não torce para o Inter Larga Não precisa vir aqui Não precisa vir aqui Se não torce para o Inter Fica em casa Quietinho Na tua posição fetal Não tem problema nenhum Mas assim velho Aí fica cagando tese Porque o Internacional Está jogando mal Por causa de um jogo Nós temos mais 45 minutos Para virar aqui O que tu vai fazer Quando nós virar o jogo Inter derreteu a partir do meio campo Se voltar com essa mesma bolinha Não vai dar Diz o Marcelo Moren Aqui conosco O Cudê marxista Se não golearam o Ju Mesmo campeão gaúcho É fiasco Diz o Cudê marxista Aqui conosco Alain Patife Se arrastando a três partidas Que vergonha Diz o Giovanni Tesser Escolheu o da vez Aqui o Giovanni Esse resultado É na paleta do Cudê O Roger fez a mesma coisa Do jogo de Caxias Marcou a saída de bola E o Cudê não sabe o que fazer Está sem repertório Diz o Estevão Aqui conosco Concordo com o Estevão Hoje é na conta do professor E claro Da atitude do time Mas Em estratégia O Inter está Está bem abaixo Do que poderia ser O time estava muito enfeitado E isso é o resultado Totalmente perdido Está envolvido pelo Juventude Desde o De Lima 9 e 1 Aqui com a gente Mesma pergunta Da outra semana Colar No tático Hoje sim Hoje sim Hoje no tático do Roger Eu acho que o primeiro tempo É todo do Roger O Juventude vence por 1 a 0 E poderia estar vencendo por mais O Inter não tem chance Claro de gol no primeiro tempo Concordo com vocês Que pode ser atribuído E a gente falou muito Sobre esse duelo Dos treinadores Durante a semana Mas a falta também Da iniciativa dos jogadores Dentro de campo O Cudê Ele não farda Ele não está De chuteira dentro do campo A gente sabe que isso é um papo velho Vale para qualquer treinador E vale para o Cudê também Os jogadores tem que ter iniciativa O Bustos tem que tentar driblar mais O Maurício Se a bola não chega nele Volta um pouquinho Busca Combina mais O mesmo vale para o Alain O Vanderson é o único jogador Que a gente tira por iniciativa No primeiro tempo Tentou Ainda que muito cercado Por vários atletas A marcação em cima do Vanderson Ela é numerosa Não por nada Porque ele é um driblador nato Limpa um E se abre o campo para ele Então assim Falta iniciativa também Os jogadores dentro do campo Para fazer a coisa dar certo O Eliseu Silveira Time mais experiente Está jogando igual o Cabaço É dose É isso aí Isso é uma coisa que me incomoda Muito nesse time do Internacional O Dr. Hannibal Todo bom futebol Que vinha jogando Para chegar numa semifinal E estar fazendo isso Não é possível Que o time esqueceu De como é preciso jogar Diz o Hannibal Aqui conosco O Fábio Turmina O Alampa Precisa retomar Ou melhor Precisa tomar decência E jogar mais sério René Wanderson Peidando em mais uma decisão Inter vai depender De um jogador Meia bomba hoje Isso é o que me preocupa O Valencia E é outra O Valencia entra em campo E a gente sabe Que o Valencia Está meia bomba E o Juventude Também sabe disso Então é Essa questão Que nós vamos ter que levar Para o segundo tempo O Inter vai ter que dar Um pouquinho de Um pouquinho não Um pocão de muito Do que a gente viu Em campo De cada um dos jogadores Individualmente E o jogador Que nós vamos ter à disposição A gente sabe Que não está 100% Que é o Ender Valencia Então vamos ver O que acontece Para o segundo tempo O Gustavo Schneider Alan Patrick Some nesses jogos Tenho dito Diz o Gustavo Luiz Oliveira Schneider Aqui conosco Quando penso Que meu Inter Vai engrenar Aí eu lembro Que é o Inter Não seria interessante Colocar o Wesley E o Valencia Mantendo o Luca Pergunta o Sancho Pancinha O problema seria No lugar de quem No lugar do Wanderson Que é um dos melhores Ou melhor Talvez o único Que se salva Eu não tiraria o Maurício Para botar o Wesley Não tiraria o Maurício Para botar o Wesley Se for para tirar alguém Fazer o 6 Bruno e a 12 Luca no lugar do Valencia Ou então o Bruno Henrique Para puxar o Alan Patrick Para o meio Só Se ele for com as duas trocas O Bruno Gomes E o Valencia Me parece muito claro Que ele vai tirar o Bruno Henrique E o próprio Luca Acho que é natural Essas trocas Não sei que seja Dois atacantes E o Luca Ficando Até porque Todo mundo sabe Que o Valencia Está descontado Poderia ser Essa estratégia No intervalo Talvez não seja o momento Para abrir Demasiadamente o time Espera uns 15 minutos Ver se a coisa não anda Aí vamos para a tática Do desespero É que em 15 minutos Do jeito que está A coisa Pode ter ido para o Beleleu É mas o Colar Do jeito que o Juventude Tem contra-atacado A gente tem que ter Alguém para ficar também No lado defensivo Para fazer algum resguardo Porque do contrário Eles vão pegar Campo aberto toda hora São jogadores perigosos Pelo lado Especialmente o Edson Carioca O Luca voltou Voltou Luca Voltou Wanderson Voltou Maurício Voltou Vitão Voltou Arangues Voltou Valencia Bruno Henrique não Bruno Henrique Valencia no lugar Do Bruno Henrique E a única troca né Vai jogar de dois atacantes Vai botar o Alan Patrick Para trás Da linha de stress Entrou Valencia 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 É só o Valencia Só o Valencia é bom né Valencia entrando Na vaga do Bruno Henrique É a troca que vai pintar No segundo tempo Para a área internacional Gosto porque Joga o Alan Para a linha de 3 E faz com que O Arangues Tenha Um pouco mais De alternativa Para sair para o jogo Né Desde que o Alan Apareça né Isso Era o que eu ia dizer Só que daí é o seguinte Agora o Alan Patrick tem que entender Por que ele foi para trás Para dizer assim Mano Tá ligado Aqueles cartezinhos Que a gente faz De maestro Para ti De cartola Não sei o que É hora do teu show Bota ela agora Bota ela agora Porque é isso que tem que fazer Teu show começa agora Alan 22 e 51 Junto com teus 10 companheiros Vamos lá senhores 45 minutos De pura emoção Certamente nos esperam Porque o Inter tem 45 minutos Para seguir peleando E buscando a sua vaga Na final do campeonato gaúcho Tem ferramentas Tem um estádio inteiro A seu favor Tem um universo Um mundo colorado Inteiro de expectativa Depositada nesses 11 Rapazes de vermelho Aqui no campo do Beira Rio Já é tarde Daqui a pouco já vai ser terça E nós queremos entrar Na terça-feira 26 de março Classificados A final do campeonato gaúcho E até essa bola Voltar a parar É com esse espírito Porque é o que exige A nossa camisa E é o que vai começando A fazer justamente A torcida Nas arquibancadas Do Beira Rio Pedindo por essa classificação E honra Antes de qualquer coisa Por essa camisa Não foi bom o primeiro tempo Não foi bom o primeiro jogo Mas o segundo tempo Esse último quarto Desse duelo Vai ter que ser Determina Anderson Daronco A bola volta Estar em movimento E deixa de estar parada No estádio Beira Rio Já jogam Os 45 minutos finais Desta semifinal De Gauchão 2024 Internacional e Juventude Time colorado Vai perder por 1x0 Precisa de um gol Para levar esse duelo Para os pênaltis E de dois Para estar lá Na última fase Do Gauchão 2024 É onde nós queremos Que o Inter Esteja finalmente A partir dos próximos Dois finais de semana Avança o Inter Pela meia esquerda Recebe agora Uma falta bem cavadinha Luca Essa Fiquei até na dúvida Até achei estranho A defesa do Juventude A defesa do Juventude Espero falar menos isso A falta De bola De bola a equipe Do Inter Lado esquerdo Defensivo Domina Gabriel Mercado Entre os zagueiros Entrega jogo Para Arangues Faz distribuição De bola pela meia Direita defensiva Para Vitão Vitão empurra Jogo à frente Para Bustos Escapa o lateral O Colorado Faz a combinação Na esquina da área Com o Maurício Tentativa de cruzamento Bola vai pela linha de fundo A bola bateu No jogador do Juventude Na mão Colaram Eu achei colado Mas pegou Vamos ver O Maurício não reclamou Muito também Tem escanteio o Inter A princípio Tua impressão Daí Jobim Depois vem a impressão Do Jobim Tem escanteio o Inter Ponta direita Maurício Bola em curva Corta a defesa Do Juventude Volta para Arangues De cabeça Devolve a bola para dentro Da área da equipe adversária Que faz o corte E aí vem o contra-ataque Jean Carlos Meia esquerda Defesa do Inter Toda fora do lugar Jean Carlos Invadiu a área Bateu cruzado No segundo poste Acompanhou Rocher A bola sai pela linha de defesa Pela linha de fundo Ainda bem que quem não acompanhou Foi o Lucas Barbosa Colar Chute meio mascado Do Jean Carlos Mas é o que o Juventude Vai fazer no segundo tempo Aproveitar o desespero Do Inter para embatar o jogo Para buscar um contra-ataque Chute cruzado Buscava o Lucas Barbosa No segundo poste Bateu muito mal na bola Deu para entender Se ele tentou fazer o gol Se ele tentou cruzar Sorte nossa Que foi na linha de fundo Tem a posse de bola Para o Gabriel Vasconcelos Tem a posse de bola O time Colorado Pela meia esquerda Com o jogador A gente não adianta Zé Marcos Ricardo Matias Saiba mais O Juventude não ampliou Dois passos de bola É um ritmo de bola Desseado lento Falta na entrada E Alan Patrick Se vai para uma cobrança Decisão Para encontrar o René Com o centro Por enquanto O gol de René Se manifestando As arquibancadas Que o Maurício Que o Maurício Mandou a bola Para muito longe Caiu na canhota dele Eu tenho medo Desses gols perdidos Mas eu vou ficar Com a parte do alento Com a parte boa O Inter cresce na partida E vai em busca Do 2 a 1 Gol Gol imperdível Gol imperdível Do Maurício Jogada toda Do Ener Valencia Arrancou No estilo Valencia Bateu com a perna direita Estourou na zaga Ele ainda serviu Maurício Ele O goleiro A goleira E a bola E ele colocou para fora Um gol que não pode perder Maurício A pressão do Inter Por enquanto 1 a 1 Tem a posse de bola O time Vai Vai no ataque Vai no ataque Pode ir Jobim Então vamos lá O Maurício Ele ficou muito tabisbate Com a perda do gol Muito, muito, muito O que o Wanderson fez? O Wanderson gritou Assobiava para ele Para ele Levanta a cabeça E vamos, vamos O Wanderson chamou O Ener Valencia Que estava do lado Do Maurício Para falar isso para ele também O Ener chamou o Maurício E fez o movimento Vamos para cima Vamos para cima Levanta a cabeça Porque o Maurício Ficou muito sentido Com esse gol perdido Impacta a mídia Comunicação do início ao fim Branding, design e web Saiba mais em Impactamidia.com.br Tem a posse de bola O Juventude Manda a bola longa Buscando a zona de ataque Recupera para o Inter Cresce animicamente No jogo o René Avança pela meia Esquerda Sofre falta René Se agiganta na partida Meia dúzia do Inter Mas é que aí Quem está fazendo o Inter Crescer Ou quem está crescendo E sendo o Camisa 10 É essa torcida No Estádio Beira Rio Hoje Porque agora está voltando A pulsar a torcida No Internacional E botando uma pressão Em cima do Juventude Tem a posse de bola O time do Winter Lá do direito Defensivo Domina Vitão Mas a esquerda Faz o passe Para Gabriel Mercado Domina Mercado Olha o mais lindo De todos os corais Olha como canta O povo colorado Dá um espetáculo Na arquibancada Do Beira Rio Injetando combustível Na máquina colorada Tem a posse de bola A equipe do Inter Avança pela meia direita Com o jogador Vitão Abre bola para Bustos Meteu cruzamento Em curva Corta a defesa do Juventude E o Juventude Meu galo A polenta voltou Para dentro da panela Colar É o Inter Está amassando o Juventude Era o gol que faltava Para trazer um pouco De adrenalina No sangue do Inter Tenta a posse de bola O time do Inter Com o Alan Patrick Escapa da meia esquerda Derivando para a zona central Abre boa Bola para Bustos Pela meia direita Bateu cruzado Espalma o goleiro Gabriel Vasconcelos Finalmente apareceram Os chutes do Bustos Finalmente o passe Não foi para trás Colar Paulada do Bustos E o goleiro Gabriel Vasconcelos Espalmou Veio o Inter mais uma vez Ganha Vitão Abre jogo para Bustos Tenta passe a frente Com demasiada força Bola do Gabriel Vasconcelos Mas essa dividida Vencida pelo Vitão Na zona intermediária Faz o Beira Rio e o Inter Se levantar Porque é este Inter De decisão Que nós queremos ver Aqui dentro da nossa casa Alexandre Claro É esse Inter Esse Inter Com ímpeto Esse Inter Que morde Esse Inter Que pressiona A saída de bola E não deixa o Juventude Jogar Não perca O Colorado Ninguém põe A bunda na cadeira Todo mundo de pé Cantando Mandando o Inter Para cima Na base do grito Na base da força Do Beira Rio Que essa meu galo Pode intermudar o Beira Rio Ao longo do tempo Mas essa força do povo O Colorado não se altera Tentando ser menos Burocrático Na saída de bola Isso é interessante Isso é bem interessante E uma movimentação Diferente Nesse momento O Wanderson e o Maurício Estão pela meia esquerda Dando liberdade Para o Bustos Ocupar o lado direito Do ataque O Inter se movimenta Muito também Ofensivamente Joga também Através da sua casa mata Tão criticada Na primeira etapa Por exemplo Tem a posse de bola Equipe do Inter Pela meia direita Com o jogador Vitão Pelo meio Encontra Arangues Combinação com o Alain O Inter troca passes De primeira e de maneira rápida Empurra o Juventude Para trás Todo o Inter de linha No ataque Todo o Juventude Na defesa Ataca o Courado Pela ponta esquerda Valência Agora tentou cavar Uma foto Valência Me pareceu Ele arrancou Para cima Vai Deixou o braço O jogador Do Juventude Me pareceu Daqui Foi uma disputa Por espaço Acho eu O Joguito no campo Tem um relato melhor Uma visão melhor Ele está de frente Para o lance E agora vai ficar ali Fazendo uma onda Em cima Do lance Sabe É um absurdo O Daronco Tem que ter No mínimo No mínimo A hombridade De ser o cara Do jogo Agora vai Sair na maca Vai esperar A maca chegar Aí ele vai chegar Fora do jogo E vai dizer Que está pronto Para voltar Isso aí tem que No mínimo Amarelar Não pode Permitir Esse tipo De cera É um absurdo Que um cara FIFA Tenha A Petulância De deixar Um negócio Desse Cara Receba Informações Em primeira mão Participe De lives Exclusivas E concorra A prêmios Seja membro Assinante VDG Quem está Conosco Deixe o like Dá uma força Tremenda Para a nossa Transmissão Se inscreva No canal E seja membro E o povo colorado Justamente aí As vozes Do gigante Na nossa Arquibancada Virtual do Beira Rio O que vão Dizendo Colar Alan Ruschel É Inter Diz o Sancho Pancin Aqui a Bia Domingues Também virou Assinante Do canal E o Giovanni Tesser Precisamos Dos nossos Jogadores Mais talentosos Comprometidos Esse é o Inter Ninguém pode Vestir essa camisa E não se empenhar Vamos Colorado Diz o Giovanni Tesser Aqui com a gente Eudajo Uniformes Esportivos O teu time Merece a Qualidade De quem é Referência No mercado Saiba mais Em simuladoreudajo.com.br Tem uma queimada De língua Linda Aqui do Superchat Que estava pendente O Clomar Serpa E o René Que não faz nada Não marca e não apoia Diz o Clomar Serpa Aqui Manda mais Clomar Vamos ver se funciona Escolhe outro aí Manda Escolhe outro nome aí Bola longa Do goleiro Gabriel Vasconcelos Para a zona de ataque Repate a defesa do Inter Briga na intermediária Luca Ganha Deixa boa a bola Para Maurício Que aí deu uma péssima bola Para o René Aliás para o Valencia Bola longa Que não chegou ao Equatoriano Porque não tinha como chegar nela Maurício está um pouquinho Descalibrado hoje Perdeu um gol feito E perdeu um belo passe Agora né Uma oportunidade de ouro Que tinha aí o Olha lá Sobe e marca O Inter recuperava E Valencia saia Para o mano a mano Com o goleiro Gabriel Só que a arbitragem Viu falta do Alain Na roubada de bola Na língua da grande área Colana Eu achei falta tá Mas era uma chance lindíssima Que se apresentava para o Valencia É Isso é melhor que um passe De camisa 10 Essa roubada do Alain Porque deixaria o Valencia Numa condição tremenda Para encarar o goleiro adversário Agora mesmo meia bomba O que é o Inter com o Valencia Não é uma diferença colossal Do time do Inter É Fez crescer o ataque do Inter Ainda que o Inter tenha demorado Coletivamente para pegar no tranco Na segunda etapa Mas o Valencia veio querendo Mas ele preocupa a zagueira Ele abre espaço para o Maurício aparecer Para o Alain Patrick aparecer Todo mundo começa a jogar mais Com o Valencia Tem a bola Valencia Pela ponta direita Encara a marcação Deixa o jogo mais atrás Para a Bustos O Inter ronda a grande área Do Juventude Minuto 19 da segunda etapa Placar de 1 a 1 Não tem saldo qualificado Lembrando Então com esse placar parcial Teríamos penalidades No Beira Rio Para definir o primeiro finalista Do campeonato gaúcho De 2024 A bola chega na meia esquerda Para Alain Patrick Teve bola batendo na mão Do jogador do Juventude Não sei se intencional Ou não Mas era uma bola Que seria a bola parada Para o Inter Arbitragem não marca A bola volta a ser colorada Com o René Tenta passe a frente Recupera o René A pura energia Está o senhor René Ganha todas colar Está jogando bem O gol deu um Um pouquinho mais para ele Um gás a mais Então vale o destaque Agora que bolaça Do Arangues No gol do René Passe maravilhoso Eu não levei fé Aquela jogada em saída Quando arrancou Como assim? Bola rasteira na entrada Da área Aí ela é escorada Para o Arangues Ele bate meio no futebol De primeiro Olha lá o Inter Ataca o time do Inter Pelo meio arranca o Maurício Desarmado Pé de falta Não leva Contra golpe do Juventude Bola longa Buscando a ponta esquerda Vai atrás dela Edson Carioca Vitão Garante o tiro de meta Para o Inter Vitão foi muito bem O Vitão tirando a falha No gol Que é uma falha importante Que você tem que levar Em consideração Mas está no jogo De recuperação Tinha uma bola em cima da linha Agora também uma arrancada Maravilhosa Para tirar o ataque Do Juventude Querendo ou não O mercado também tem Intervenções extremamente importantes Teve um contra-ataque No primeiro tempo Que ele tira duas bolas Na mesma jogada Zagueiros do Inter Que enfim tiveram seus maus momentos Mas também bons momentos Nesta partida Tem a posse de bola A equipe do Inter Lado direito defensivo Bustos Bola longa Para o Valencia Grande conexão de passe Escapa pela ponta direita O Equatoriano Encara a marcação Tenta o cruzamento Recupera o jogador Zé Marcos Lado esquerdo defensivo Ele contra dois do Inter Tenta afastar a bola Ela sobra para o Inter Na intermediária com Arangues Pela direita Combinação com Bustos Tenta passar Garante o lateral para o Inter Rapidamente Barbaridade Barbaridade O Daronco impede a cobrança Rápida E acho que vai dar bola O Juventude Colara Meu Deus do céu Olha Se o Valencia não tivesse Ele inverteu o lateral Porque o jogador do Juventude Gritou mais alto Basicamente foi isso Mas era um claro lateral do Inter O Bustos ia passando da marcação A bola desvia No jogador do Juventude E vai pela linha lateral Não perca nenhum lançamento Do Mundo da Bola Aproveite 10% De desconto Nos produtos vendidos E entregues pela Centauro Com o código VDG10 Acesse Centauro.com.br Vem o 37 no Juventude Rio do atacante 24 anos Fez um golaço em Bagé Nas quartas de final E vem mais um do Juventude Que ainda está sem É o Nenê É o Nenê Exatamente ele Camisa 10 Meia atacante De 42 anos E muita qualidade técnica Vão ser as trocas do Juventude Seria o Roger Machado Um técnico que nesse momento Tem a ambição de tentar Evitar pênaltis Alexandre Vai botar um atacante E um meia É que eu acho que também Ele bota o Nenê Até pensando na questão Dos pênaltis Segurar o jogo Segurar o jogo Levar também Para a questão da experiência Para uma eventual Cobrança alternada Então acho que pensa O Roger De botar a bola na frente Em vez De simplesmente Ficar se resguardando Suportando efetivamente O Inter até agora Tem a posse de bola O time colorado O Luca entregou o jogo Para Maurício Corta a defesa do Juventude Escapa pela meia direita Bustos Dorme no ponto Acaba desarmado Sai jogando o Juventude Pela linha de defesa Falta assinalada Pelo árbitro Anderson Daronco No jogador do Juventude Que pareceu que Ter caído sozinho Mas a falta está assinalada E as trocas no Juventude Vem aí colar É o 37 e o 10 O Rildo e o Nenê Vão entrar no Juventude Estão saindo Na pressa do auxiliar Aí também No tempo dele Vamos ver Até ele levantar a placa Vamos ver Sai o número 37 Que é Sai o 17 Ou melhor Sai o 17 Edson Carioca Para a entrada do Rildo Com a 37 É a primeira troca Um ponta por outro Nesse sentido Um ponta por outro Exato E sai Conseguiu errar a placa Vocês perceberam Ele botou o 37 O 17 no vermelho E o 17 no verde E aí sai o Jean Carlos Um meia por outro também O Nenê pelo Jean Carlos E a troca do Roger Machado No Renova Combustível Cara Tem que ser falado Que a arbitragem É uma bosta Né? Desse campeonato gaúcho Né? Vamos falar sério Pelo amor de Deus Tem uma falta Por cobrar o Juventude Sai trocando passes Errados E falta duríssima Do rapaz Agora O Kaique Foi com o pé Erguido contra o defensor Do Inter Ele não deu falta Não A bola volta a ser colorada Agora derrubaram Valência Joga rugby O Juventude Às vezes, né? Como coloca jogadores Para o chão Três na sequência Agora em dez segundos Colar É um recorde É E o Daronco Deixa nele a conivente É a arbitragem Pífia Não é a arbitragem FIFA, né? Aproveite o cupom Vozes E garanta 90% de desconto No primeiro mês De assinatura Do Fatal Model Premium Acesse mais informações Na descrição do vídeo Lembrando Site para maiores De 18 anos Tem a posse de bola A equipe do Inter Dentro do grande círculo Do gramado Quem a tem É Arangues Passe mais a esquerda Para o mercado Desce para a zona ofensiva Abre bola para René Entramos no minuto 24 Da segunda etapa Placar de um Para o Inter Um para o Juventude Passe apertado Entre mercado E Arangues O Inter conseguiu corrigir Mas por pouco Não entregou Ouro ao bandido Que vem a ser O time adversário Obviamente um contra-ataque Desde a intermediária Bola alçada Na área do Juventude Corta a defesa Da equipe visitante Sai jogando o Juventude Com o Jadson Pela meia direita Recupera para o Inter René combina com o Alain E primeira Despacha a bola Pela meia esquerda Para Arangues O Inter escapa Com o Chileno Ganha da marcação É derrubado Falta assinalada E o Inter Vai meter bola aérea Colar contra a grande Aérea do Juventude Ah, mas quantas faltas Precisa bater um cartão, né Falta, 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 falta Vai minando o jogo Falta, falta, falta Ah, que juiz podre, velho Cara ruim, velho Tem uma falta importantíssima Para cobrar o Inter E o povo colorado Não cessa nas arquibancadas O apoio Metendo o combustível Para dentro das quatro linhas De onde nós esperamos Ver o Inter sair classificado Já nesta quase madrugada De terça Posicionados René e Alain Patrick Partiu René Bola meia altura Carimba as costas Da marcação A bola lentamente Vai saindo pela linha de lado Evita a saída Jadson Despacha a bola Para a zona intermediária Agora sim ela sai Pela linha de lado Arremesso manual Que cabe ao Inter cobrar Pela meia esquerda Posicionado O jogador Alain Patrick A uns metros atrás O Darum certamente Pedirá recolocação Ou reposicionamento Para a cobrança Bola entregue ao René Vai fazer a reposição de bola Minuto 26 da segunda etapa Pô, a cara ainda Empatado no Beira Rio René Manda a bola em direção A grande área Escorro Valência de cabeça A bola volta para ele Na entrada da área Desarmado o equatoriano Sai jogando Juventude Lucas faz falta na sequência Não é o dia dele Viu, Brião Mas é sempre ruim tirá-lo Que é o Maurício Eu olharia com carinho Por um Wesley Por um Maurício E o Luca Deixa o Luca lá Tá legal Acho que o Luca Também poderia sair Mas enfim Vamos ver Quem sabe no Matias É um atacante Ou o Wesley no ataque Ou o Wesley no ataque Então não pode fazer esse jogo Que o Juventude Tá tentando se propor Agora o Maurício Deu um encontrãozinho De leve No cara do Juventude O cara do Juventude Caiu falta E vou dizer mais Sabe quem é o botaria? Botaria no lugar do Maurício Gustavo Prado Olha É um jogador Que sempre entrou bem Ainda que talvez Seria uma coisa Meio Estevão Assim até botamos Na decisão Mas enfim Nessas horas Também se vê o jogador Bola alçada Na área do Inter Desvio de cabeça Rocheta Agarra firme Nicolara Depois de muito tempo O Juventude voltou A pisar no campo de ataque Opa O Maurício chutou O jogador do Juventude Nenê Nenê Trocaram empurrões Agora e quase socos O Maurício tá fora do jogo O Maurício vai ser expulso Acho O Nenê tirou o Maurício Do jogo E o Maurício chuta o Nenê Há um chute Do Maurício É que os dois Estavam se agarrando E depois No 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 Por baixo O Maurício vai lá E dá o chute Lúcio Gonzalez Com o Nenê Agora também Na hora de se desvencilhar Os dois Trocaram carícias Nada amigáveis Dá pra dizer assim Acho que o Maurício Exagerou ali Acho que vai ter consequências Com o Inter vai ficar com a Mendes Será que é para Vermelho? O Maurício tá apanhando o jogo Todo sozinho O Daronco não faz nada Uma hora A gente é expulso também Né pô O Daronco 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 Agora conversa Com o técnico Roger Machado Do Juventude Daronco Parece que houve algo Do VAR O Bandeira Fala algo Para o Daronco O Micael Stanislau Daronco se aproxima Da linha intermediária Não está indo em direção A Maurício Pelo menos nesse momento Ele fala com o Micael Stanislau Que vai dar algum relato Em primeira pessoa Do que ele viu Nessa confusão Envolvendo Nenê E Maurício Os dois conversam O auxiliar número um Micael Stanislau E Anderson Daronco Jogadores do Inter Juventude no entorno Coldet também Ouvindo a conversa Entre eles Conversam Conversam Põe a mão No ouvido Daronco O Bruno O Bruno está dizendo Aqui que na hora Da falta Que o Maurício Fez aqui Na lateral O Nenê olhou Para ele E fez assim Espera Espera Os dois se prometendo Já estava Essa briguinha No fala-fala Vamos ver Que é uma loucura O correto seria O correto seria Amarelar os dois Ele dá falta Para o Juventude E aí conversa Com o jogador Amarelo para o Nenê Amarelo confirmado Para o Nenê Não É para o Alan É o 28 Acho que o Alan Rusch Eu vou cortar o amarelo O Alan Rusch é o 28 É o 28 E o Maurício Está levando Vai tomar vermelho Cartão amarelo O Maurício tem que sair agora Tem que tirar o Maurício Do jogo O Cudê tem que tirar o Maurício Ele vai no VAR Ele vai no VAR Ah, vai tomar no cu, meu Ele vai expulsar o Maurício Bom, vamos aguardar Daronco vai ao VAR Na sequência Teremos o veredito Em relação a isso Impacta Mídia Comunicação do início ao fim Branding Design Web Saiba mais Em impactamídia.com.br Altura do minuto 29 Tem aí 15 minutos Do tempo regulamentar Mais acréscimos Não tem mais o lance no telão? Pois é Acho que no universo O garuchão não tem colar Ah, não tem Não sei Não lembro de ter visto Alguma revisão assim Daronco revisa o lance Uma possível expulsão E o Nenê Ele sai de livre Nessa situação toda Porque ele se enrosca Tá, mas quem ganhou o amarelo Não foi o Ruschão? Mas é aquela coisa Que eu falei Quando entrou o Nenê Experiência Ele tem 42 O Maurício tem 22 São 20 anos de diferença Ó, eles vêm pro campo Faz o sinal do VAR E aí ele vai expulsando o Maurício Cartão amarelo do Maurício cancelado Ele puxa o vermelho Ele expulsa o Maurício Minuto 30 da segunda etapa E o Nenê Passou ileso, né? Passou ileso o Nenê Maurício expulso pelo Anderson Daronco Com auxílio do VAR E Rômulo foi chamado por Cudê Bom, quem sai agora É a questão Sai ela, né? Luca Claro, vai tirar um atacante Pra botar um cara Pra resguardar o meio campo Agora, ô cara Na boa Na boa, cara Não tem condições Não tem condições É, mas o Nenê não leva nada Com todo respeito, tá? É bem complicado de entender A decisão do árbitro Depois a gente vai ver o lance com calma Mas o Renê Ele é envolvido diretamente com a confusão Desaba agora o Rocher Imagino que seja pra fazer tempo, né? Claro que é pra fazer tempo, né? Claro, tem que entrar o Rômulo, né? Pra dar um Mais esfriado no jogo também, né? Alexandre Sobre o jogo daqui pra frente Inter vai em busca desse segundo gol Com um pouco mais de calma Naturalmente Por quê? Enfim Numericamente está em desvantagem A cautela da desvantagem numérica, né? Ô Brião Mas assim O Inter Se jogar bola Se jogar bola Tá? Ele tem condições de ganhar do Juventude Ele já mostrou isso Só que assim Tem que jogar a bola, né, cara? O Maurício O Maurício com todo o respeito Sabe ao Maurício Com todo o respeito Que merece O Camisa 27 no Internacional Mas foi um cabaço Do lado do Nenê Que simplesmente pegou E tirou ele do jogo O cartão foi pro Nenê E não pro Lan Rochel, tá? E não só do jogo E não só do jogo Mas de uma eventual final Da primeira partida da final É É um cenário Eu não queria dizer isso, né? Mas é um cenário muito parecido Com o Inter e Caxias no ano passado, né? Onde o Depena também é expulso O Inter fica com 10 Em dado momento Então O Inter vai ter que primeiro Colocar o mental Em dia Pra não deixar se abater Por essa expulsão Porque o Inter tá bem no jogo O Inter tá criando situações Pra fazer o gol O Inter mesmo Com a menos Tem condições de fazer o gol Tem que voltar pro jogo Concentrar E não deixar da cama pro Juventude O jogo é nosso Tem mais 10 ou 20 minutos Aí de jogo Vai ter uma crença muito importante 3 minutos E tem que jogar Tem que jogar Tem que botar no chão e jogar Dá pra chegar no gol Juventude vai mexer também Tá, colar Tem dois jogadores a entrar E é o 15 Um deles Antes é o Inter mexendo, né? Sai o Luca, né? Com a 45 Encontrando o Romulo com a 40 Alexandre Análise da alteração no Inter É Agora tem que ver Se vai jogar em linha Com o Arangues, né? Ou se daqui a pouco Libera um pouco do Arangues Pra jogar mais à frente Com o Alan Patrick Ali O Arangues deve fazer O lado direito, né? Exato Exato Por isso que eu digo Tem que ver se vai jogar Em linha com o Arangues E aí vai ser 2-2 Porque aí ficou o Alan Patrick E o Wanderson Com o Valencia na frente O famoso 4-4-1 Que é quando a gente tem Um jogador a menos, né? É tradicional esse esquema Em qualquer time, né? Exatamente Vamos ver como se desenha o Inter Tem sua linha de 4 defensores Wanderson pela meia direita Dois volantes Romulo e Arangues E pela esquerda Está o Alan Patrick Valencia é a única referência Do ataque Nesse momento E agora o Juventude Vem com as suas trocas É assim que está formando o Inter 4-4-1, portanto Wanderson na direita Alan Patrick na esquerda Dois volantes Arangues e Romulo Alinhados, inclusive Como tem que ser, né? O Juventude Acho que vai trocar os zagueiros, né? Porque os dois estão amarelados, né? Então pra uma expulsão Do Juventude É dois palitos, né? Mas o Lucas Freitas É algum deles? Acho que não Tem o 15 e o 75 Vamos ver O 75 é o Clayton E o 15 é o? Kelvin Sai o 26 Alan Ruschel Entrada do número 15 Kelvin Kelvin é volante, né? Tem 21 anos Entra o Kelvin no lugar do... Perdão Alan Ruschel Tira um lateral esquerdo E põe um volante Tá bom E entra o número 75, né? Clayton E sai O número 21 Lucas Barbosa São as trocas No Juventude Tem a posse de bola O Inter Ataca pela ponta esquerda Com Valencia Toma a frente da jogada O Juventude Sai jogando com bola dominada O Clayton é um atacante também, né? Entra... Tem 24 anos Entra na vaga do Lucas Barbosa Outro atacante Renova gás por aí E resguarda um pouquinho mais O lado defensivo Ataca agora o Juventude Pelo lado esquerdo Justamente com o Clayton Gira contra a marcação Ainda ele Invade a grande área do Inter Pisa na bola Tem habilidade Tenta o cruzamento Corta a defesa do Inter Sai jogando o Wanderson De dentro da grande área Com bola dominada Bola no comando do ataque Para Valencia Derrubado e falta Falta em cima do Valencia, né? Cometida me parece Pelo Rodrigo Sã, né? Que estava na jogada ali Acabou cometendo a falta No Valencia Acabou, né? O Inter precisa organizar primeiro, né? A expulsão quebra com tudo, né, cara? Que loucura Como pode? E sempre no momento decisivo Uma diarreia mental Do time do Inter Negócio incrível Receba informações Em primeira mão Participe de lives exclusivas E concorra a prêmios Seja membro, assinante, VDG O que os nossos membros Nossos espectadores As vozes do gigante Na arquibancada virtual Do Beira Rio Vão dizendo, Colar Muito cabaço o Maurício Ele caiu na pilha do Juventude Nos dois jogos Diz o De Lima A expulsão do Maurício É uma vergonha Tá escancarado Eles conseguiram Diz o Guilherme Poço Bom E o Eliseu Siveres Que o Bins no VAR Era isso Palhaçada Diz ele aqui com a gente Avançava o Inter Pela meia esquerda Fica com um lateral Por cobrar pela meia esquerda De troco desta jogada Cobrado por Alan Patrick Entrega o jogo Mais atrás pra René Mais atrás ainda Para Gabriel Mercado Todo o Inter Posicionado na metade ofensiva Todo o Juventude É encurralado no campo de defesa Tem a bola René Deixa o jogo mais atrás Para Mercado Só que aí tem que vir Alguém do meio campo Buscar essa bola Não pode ficar com os zagueiros E os laterais Essa bola na intermediária Domina Bustos Pela meia direita Manda a bola longa Pra ninguém Olha aí A bola sai quadradinha Do campo de defesa Tem que chegar alguém É o Alain É o Arangues Esses dois em especial Para arredondar essa bola Sai jogando o Juventude Lá do esquerdo defensivo O Alain Ruchel Tá no jogo Não saiu o Alain Depois a gente confirma Quem deixou o campo Porque o 28 está ali É o Alain Lá do esquerdo defensivo Vai confirmar então Tem a bola René Faz a combinação com Rildo Derrubado Falta assinalada E o povo colorado Dá esta resposta Na arquibancada Saiu Pará com a 26 Ele tinha acabado de entrar No primeiro tempo Pará 26 E Lucas Barbosa Calvi 15 E Clayton 75 Feita troca Público total 40.089 Pagantes 35.708 Para uma renda De 832.451 reais E Bruno Gomes Foi chamado Ataca o Juventude Hildo invadiu A grande área Bateu Atacou Rocher Ataca o goleiro do Inter Junto a trave direita Impedindo a passagem Da bola E tem escanteio Ou tiro de meta O Juventude Escanteio Na jogada Que veio arrancando O Hildo Ganhou do Bustos E bateu cruzado Rocher fechou o ângulo E espalmou Escanteio para o Juventude Nenê vai fazer a cobrança Trinta e sete e meio Posicionado Nenê Na ponta esquerda Para cobrar o escanteio Para o Juventude O povo colorado Canta plenos pulmões A camisa vermelha Nenê De pé Canhoto no primeiro poste Corta a defesa do Inter Volta para o Juventude Jadson Pela meia direita Faz a combinação Com o Kelvin Cruzamento Dá com os punhos Rocher Manda a bola para a intermediária Volta para a Ruxa O abre jogo Na ponta esquerda Para Nenê Ataca o Juventude Cruzamento no segundo poste Falta clara de ataque Agora do rapaz do Juventude Que botou o René para o piso Colar Falta assinalada Falta do Gilberto Em cima do René Que estava na bola Mas agora é o negócio seguinte O Valencia contra o Mundo São todos jogadores do Inter Na defesa E o Valencia contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jogadores do Juventude Um Valencia descontado Com o comentarista Alexandre Ernest É complicado Exigir também que o Valencia Ganhe de 4 defensores Nessa altura ele não tem companhia Na zona de ataque É natural né Por ter um jogador a menos O Inter O pessoal chega atrasado Ao menos É Mas é que daí que está né A grande questão Eu vou voltar a dizer Tem que botar a bola no chão E tentar tocar a bola Não adianta ficar botando Rifando meia bola Ou então a bola Lá no Valencia só Porque aí não vai dar Porque aí 1 contra o Mundo Como vocês estão dizendo Dificilmente né A gente não está falando De Rambo A gente não está falando Do super homem aqui né E nem do Valencia 100% O que seria Um acréscimo tremendo né Sai Arangues Com a 20 Para entrada do Bruno Gomes Com a 15 É mais uma troca no Inter Acho que é a segunda né Terceira Então terceira troca no Inter Impacto dessa alteração no Inter No jogo do Inter Alexandre Acho que é muito mais Para dar um pouco mais de fôlego né Principalmente pelo fato de que A gente está com a menos né O Arangues O Arangues já começava A botar a língua de fora O Bruno Gomes entra Não só mais descansado Mas também com mais vitalidade Dos seus 23 anos né Não os 23 anos não né 21 se não me engano É o Bruno Gomes Tem 22 anos Ah então ficou no meio Ele faz 23 no 4 de Abril né Agora no aniversário do Inter Eu estava certo isso aí Tem a posse de bola A equipe do Juventude Com o jogador Kaique Troca passes A equipe visitante Campo de defesa Vamos entrar no minuto 40 Da segunda etapa Tem a posse de bola O Juventude Tem um homem a mais Desde o minuto 30 A equipe serrana Maurício foi expulso Após uma confusão Com o Nenê No chat Qual foi a impressão Do povo colorado Foi justa a expulsão Somente do Maurício Sim Porque o Nenê Ele origina a confusão Mas ele só segura o Maurício né O Maurício Ele faz um soco né A relação do Maurício Ela é desproporcional Sai em contra-ataque o Inter Bruno Gomes Entrega jogo para Alain Que acaba desarmado Por Kaique Recupera a bola o Juventude Agora é o Inter Quem está fora do lugar Vem com o Rildo Pela meia esquerda Apareceu falta até do Bustos Arbitragem não deu Segue o jogo Bola para a ponta direita Corre atrás dela Valência Encara a marcação adversária Pedala contra ela Se aproxima da grande área Desarmado o Equatoriano Sai jogando o Juventude Lá do esquerdo defensivo O Juventude também A bola queima no pé do Juventude Parece que está com medo Da vantagem numérica Que tem a equipe visitante Erra agora um domínio fácil O jogador rio do lateral Para o Inter Juventude não está bem no anímico Colar Isso é bom para o Inter É mas o Inter também né Está naquele cobertor curto Ou se expõe para tentar o segundo Ou se fecha para não tomar o segundo né Já que estamos com 40 aí Do segundo tempo Confusão agora A área do árbitro Foi na cara do auxiliar Ele vai Ele pega Ele dá um golpe de judô No Aranha No Valência Zé Marcos Zagueiro Zé Marcos O Daniel Pins Não vai chamar aqui no Ovidinho Daniel Pins Grebis Jogo paralisado A princípio tem um lateral Por cobrar o Inter Daronco conversa com os dois E acho que é isso Colar Conversa Apenas Não pode entrar na pilha Ou Valência também né Já estamos com a menos Tem a bola o Juventude Com o Romulo Sobra de bola É do Juventude E aí agora a faltadora do Kaique Cartão para o Kaique né Tem que vir né Juntou o Romulo fora do lance Esqueceu o cartão O Daronco Não deu o cartão também Tem uma falta o Inter Bola parada Tem E curioso né O Juventude só recebeu amarelos Nas três na partida O Inter nenhum Mas depois custaram A sair mais cartões Para a equipe Da equipe do Juventude Pôquer Transformando vidas Com o esporte Aproveite 10% de desconto Com o cupom Vozes Na loja da Avenida Nilo Peçanha 2481 Em Porto Alegre Ou compre pelo Watts 51992 081 169 Tem uma falta o Inter Por cobrar Na intermediária Lá do direito Minuto 42 Da segunda etapa Cenário de dificuldade Cobra o Camisa 10 Alan Patrick Bola na área Corta a defesa do Juventude Rebote a Colorado Na intermediária Com o Bruno Gomes Que regressa uns quantos metros E da intermediária Devolve o jogo para Rochette Domina o goleiro Colorado Fora da grande área Manda a bola longa Buscando a zona de ataque Vai atrás dela René na ponta direita Dá um desvio de cabeça Corre atrás da bola Valência Manda pela linha De lá do zagueiro Do Juventude Juventude está perdidinho Na partida Tem a posse de bola O Inter Valência ganhou o primeiro Marcador Encarou o segundo Derrubado Falta Falta em Valência Ao lado da grande área Escanteio encurtado Tem o Inter Se levanta a massa colorada Ressurge a esperança Do Inter Mas o juiz esqueceu o cartão O Alain Rocha Acabou levantando Valência Na entrada da área E não tem cartão Não tem critério Um negócio impressionante Falta para o Inter Alain Patrick Minuto 43 Quem sabe aí O gol da classificação do Inter Cadastre-se na KTO E utilize o cupom Vozes Para garantir 20% E freebet No seu primeiro depósito O povo colorado Está pressagindo O gol da classificação Do Inter Salta Canta plenos pulmões Mandando essa bola Para dentro da goleira sul Onde está o goleiro Gabriel Vasconcelos Alain Patrick Posicionado na ponta direita Ao lado da grande área Dois jogadores do Juventude Formam barreira Cinco do Inter Aguardam levantamento Dois estão no rebote Um está na retaguarda Rochette Praticamente dentro Do grande círculo do gramado Se pode sentir O desejo colorado pelo gol Alain Curva para o centro da área Corta a defesa do Juventude Requenta a jogada Vanderson Manda a bola Para dentro da grande área Corta a defesa do Juventude Fica com a bola No lado direito Defensivo Mercado Faz falta Lá na ponta Canhota de ataque Assinalada pela arbitragem Cartão amarelo Para o mercado E cartão para o jogador Do Juventude também Qual é o atleta Do Juventude Que está na jogada Jobim Não consigo ver Eu estou do outro lado Aqui Estou atrás da goleira Não consigo ver Acho que foi o lateral direito Que entrou agora É o Kelvin 44 Mercado E Kelvin Kelvin em asterisco Não sabemos se foi ele Ele é o lateral direito Mas a princípio foi ele Me pareceu Tem uma falta Por cobrar o Juventude Lado direito defensivo Alexandre Vamos entrar no último minuto Aliás Estamos já no último minuto Regulamentar O Inter ainda tem troca A fazer Tem duas Dá para mexer? Deveria mexer o Inter Acho que o Inter Tem que pensar Na questão dos pênaltis Mais cinco Acho que o Inter tem que pensar Na questão dos pênaltis Não Caique o Cardão Não na questão Da necessidade Agora do gol O gol Ele pode sair Com quem está em campo Tem que se doar Tem a posse de bola O Juventude Arranca pela meia esquerda Com o jogador Rildo Ganha da marcação Faz a pausa Deixa o jogo Mais atrás Onde está posicionado Caique Ataca o Juventude Pela meia esquerda Bola para Nenê Recuada Apertada para Caique Toma a frente da jogada Ainda Caique Mais atrás Faz a bola chegar Para Zé Marcos O Juventude É quem tem a bola Sobre a faixa intermediária Do gramado Com os seus defensores Escapa pela meia esquerda Nenê Abre jogo Para Alan Ruschel Domina Ruschel Tenta passe A frente Para Nenê Corta a defesa do Inter Insiste o Juventude Recupera com o Rildo Claro Puxão Agora do Bustos Arbitragem Não vai Arreveço manual Para o Inter Lado direito Defensivo Reta final de partida No estádio Beira Rio Aproveite o cupom Vozes E garanta 90% de desconto No primeiro mês De assinatura Do Fatal Model Premium Site para maiores De 18 anos Mais informações Na descrição do vídeo As reservas do Inter Vão indo lentamente Ao banco de suplentes Acho que não vai ter mais troca Então É colocar um jogador 100 minutos Para bater pênaltis Na eventual decisão É complicado né A não ser que seja um cobrador Um jogador desta característica Tem a posse de bola O Juventude Bola alçada na área Corta a defesa do Inter Mas o Inter Murchou legal no jogo Não consegue nesse momento Sair muito do campo de defesa O Juventude fica com a bola Nesses minutos finais O Inter tem que ter muita atenção É uma zona extremamente delicada Da partida Tem a posse de bola A equipe do Juventude Lado direito defensivo Domina Kelvin Faz a combinação curta No campo de defesa Com o volante Jadson O Inter já não tem mais gás Para marcar os defensores do Juventude A bola chega na meia esquerda Para Nenê A frente ele empurra a bola Onde está posicionado o jogador Rildo Escapa pela meia esquerda Rildo leva para a linha de fundo Cruzamento para trás Vitão Toma a frente da jogada Afasta e a bola volta O Juventude Com o Kaique experimenta Do meio da rua A bola sobra para Nenê Na entrada da área Estava impedido o Nenê não? A bola sobra para o Inter E agora sim Marcado o impedimento Boa falta Acho que os dois Impedimento e falta O Nenê conseguiu um combo Ali na entrada da área Falta no Vitão 47, Bria 1 a 1 Estamos indo a pênaltis Impacta a mídia Comunicação do início ao fim Branding Design Web Impactamidia.com.br Não sei se vocês recolheram alguma informação nesse sentido Mas imagino que o Inter tenha treinado pênaltis também durante a semana Sim, treinou Ontem em especial Treinou bastante pênaltis Tem a posse de bola Bom, dos que estão em campo Abrem e fecham cobranças Possivelmente Valência Alan Patrick É, tem o Renê Que é um batedor costumaz aí Do Internacional Bruno Gomes É um cara de bola parada No Curitiba E vamos dar uma olhada Mas ainda tem jogo Eu confio, viu, Brião Daqui a pouco no gol cagado Eu acredito na mística Seria importante Tem a posse de bola O Juventude Tem nada O Juventude põe a bola pela linha De lado a todo momento Erra passes Recupera o Inter Pega o time do Juventude Fora do lugar Alan Patrick tentou um passe Sai errado E o Juventude também não fica com a bola O Juventude, olha O anímico do Juventude Foi fritado também, hein Mesmo com um jogador a mais E aí, entre aspas Uma pequena Minúscula vitória do Inter Mas uma vitória Porque suportou com um a menos E bom Em algum momento Te levou a algum perigo Ainda que muito menos Do que nós esperávamos, né Porque a qualidade colorada Individualmente é superior A do Juventude Mas não se fez notar Na proporção que se esperava Tem a bola Vanderson Pela meia direita Cercado por três marcadores Se livra da bola Tentou passe a frente Ela sobra limpa Para o goleiro Gabriel Vasconcelos Minuto 48 e meio 90 segundos Nos separam No final da partida Estamos indo para a pênaltis No Beira Rio Para decidir o primeiro finalista Do Campeonato Gaúcho 2024 Bem longe do roteiro Que se esperava do Inter Melhor futebol da primeira fase Mas que hoje Não conseguiu encontrar Este mesmo caminho Ou o Juventude Impediu que o Inter Encontrasse E aí complicou as coisas coloradas Além da expulsão do Maurício No minuto 30 Da segunda etapa Avança Nenê Pela meia esquerda Tenta passe a frente Garante um lateral Para o Juventude 48 e 50 Vamos entrar no último Minuto do jogo Atenção Inter A bola chega Na meia direita Onde está posicionado Kelvin Domina pela meia direita Empurra a bola à frente Para o time do Juventude Ataca a equipe visitante Ataca a nada Robert Renan No Inter No último minuto Já temos 50 segundos Para fazer essa troca É porque o Vitão É porque o Vitão Desabou ali Então desabou justamente Para que a troca seja feita É batedor de pênalti É e o Vitão desaba Talvez justamente Para que se execute a troca E não se impeça Pela falta de tempo O Inter tem 40 segundos Antes do fim do jogo Exatamente Quem é que está saindo No Inter É o Vitão né Desabado Já vai o carrinho de maca Para retirá-lo Será que é Vitão mesmo? É... Aí que está É que o Vitão antes Estava com... Ele estava mancando né Ó Está lá Está mancando ainda Está saindo Está saindo por trás lá É ele mesmo Vitão 44 Entrada do Robert Renan É um batedor Mas o cara vai ter Segundos em campo né Tem que ser muito frio Para bater pênalti Nessa altura do campeonato E o Robert Renan É um jogador frio Nesse sentido É mas caiu o Vitão Lá ó Atrás do gramado Está puxando a perna Não sei se é perna Ou tonozelha né Cãibra Podia ser cãibra né É Está alongando ali né Não sei se é algo mais sério Está com pinta de cãibra Tomara que assim seja Devemos ter a partida Devemos ter a partida encerrada Em segundos no Beira Rio Tem um lateral por cobrar o Inter Lá do esquerdo defensivo Daronco manda René cobrar René manda a bola longa Buscando a zona de ataque Quando determina Fim de partida no Beira Rio Mas não é o fim da eliminatória Vamos aos pênaltis Para decidir se Inter Ou Juventude Qual deles Estará na final do campeonato Gaúcho 2024 O Inter tem a chance De se recuperar Após aquela eliminação traumática Na mesma semifinal Do campeonato Gaúcho Que ocorreu há um ano Para o Caxias Aqui no Beira Rio O Inter Vai em busca Da sua recuperação E da vaga Tão desejada Na final do campeonato Gaúcho De 2024 Não deu certo No tempo normal Tem que dar A todo custo Nos pênaltis Colar Ernest É Carol É o dia do não E na verdade Se a gente for olhar É a semifinal do não A gente tem que Repensar muito Interessa o que acontece O pênalti agora é a loteria Sendo bem Clichê Na análise Mas a partir do que acontece Aqui O Eduardo Cudele Tem que repensar A estratégia do Inter Em cima do que Não funcionou Nos dois jogos Em Caxias do Sul E aqui Aqui O Juventude Conseguiu pegar E impor Um ritmo Que deveria ser O Internacional Que tinha que ter ditado Ainda mais Com 40 mil torcedores Aqui Ainda mais Com um time Que Dizia-se Pelo menos Superior Em muitos aspectos O Alan Patrick O Alan Patrick Não jogou nada Wanderson Foi transpiração Maurício Conseguiu sair Muito do jogo E talvez até mesmo Pelo resquício Do que foi O primeiro jogo Em que apanhou Tipo o bicho E não aconteceu nada Então Saiu muito do jogo O time do Internacional Como um todo Anímico No psicológico E acabou envolvido Pelo jogo Pelo jogo Do Juventude Um jogo Que veio pra bater Um jogo Em que o Juventude Transformou Como Copa do Mundo E muitas vezes Parecia que o Inter Tava jogando uma pelada Então Às vezes Pareceu Que o Juventude Queria muito mais Do que o Internacional O Inter teve 10 minutos 15 minutos De lampejo De querer No segundo tempo Quando fez seu gol Principalmente Mas antes disso Olha Deixou muito a desejar O time do Eduardo Cudê Nos 180 minutos Da semifinal Brião Fica de aprendizado Para eliminatórias Em especial O Inter precisa Repensar especialmente Porque nem sempre Vão estar todos Os jogadores A disposição Como não estão Não puderam estar Alguns pela questão Na inscrição Outros por lesão E o Inter tem que saber Também fazer esse equilíbrio Encontrar alternativas E hoje E bom No decorrer das duas eliminatórias Nos faltou algo Nesse sentido Porque Na qualidade Quando a gente analisa No papel Frio O Inter tem mais qualidade Que o Juventude Só que o jogo Não se decide aí Faltou ao Inter Avançar nesse aspecto Dentro dos dois jogos O andamento Das partidas Também entender O adversário E superá-lo Com a bola em movimento Porque o jogo Se decide ali Claro Porque a gente entrou No jogo do Juventude A gente percebeu A gente Ou melhor Não percebeu Que qualquer bola Que tocasse no Juventude Qualquer jogada Que fosse mais pressionado No Juventude E o Juventude caísse O Daronco O Daronco ia marcar Então a gente chegava Forte demais E entrou no jogo deles Nesse joguinho De inserir o jogo De cair De deixar as coisas Acontecerem E o Internacional Goleira das cobranças Vai ser obviamente Na goleira norte Onde tem público Dos dois times O Rocher Já vai lá Para a goleira Rocher Já vai É Tirando o O jogo da Libertadores Que invertou Tirando o River Na segundo tempo Das penalidades Foi para o outro lado Mas aí porque Estava o gramado Já tinha sido Muito batido Já estava Era uma noite fria Estava com Um Orvalho E aquela coisa toda Poética Que a gente pode dizer O Orvalho Que nós Não tenhamos nada Que rime com o Orvalho Na live Só essa é a esperança Ou tenhamos né Também dá para Soltar determinadas Termos Ah eu poderia dizer Para o Daronco Por exemplo Rimar bastante coisa Com o Orvalho Para o Daronco 23 horas 46 minutos Acho que nós vamos Ter a decisão Se nada de excepcional Acontecer antes da meia-noite ainda Alô Patrick Abre a cobrança Para o Inter Camisa de número 10 Por parte do Inter Cobra Portanto Alan Patrick Carrega a esperança Do povo colorado Pênaltis de novo Como o Inter tem gostado De levar aos pênaltis Nos últimos tempos Coração à prova Os corações batem um pouco Param um pouco Pensam no passado Projetam quem sabe Um futuro melhor Jogadores do Juventude Abraçados No banco de reservas Os do Inter Ainda meio esparramados Na zona central Está todo mundo né O festival do abraço Dos dois lados Agora Também tem a questão né É para isso que O Rocher estava em campo O Gabriel Vasconcelos Eu não lembro se eu não me engano Ele tem um histórico Levemente favorável em pênaltis É um jogador que em algum momento Pegou pênaltis no Coritiba Se não me falha a memória Bom Mas enfim Que ele tenha pegado no Coritiba Não há problema algum O que importa é que hoje Ele vestindo outra camisa verde Não supere nenhum Batedor colorado É a nossa esperança Alan Patrick está ali Na meia lua Ou na língua Da grande área Com as mãos Junto à cintura Ao lado da grande área Rocher se aquece Se mexe Porque sabe que logo logo Chega a vez dele De defender a primeira cobrança E sim defender Atacar Da primeira cobrança Do Juventude Hora 23 Minuto 47 13 minutos Nos separam Da meia noite Do 26 de março De 2024 E uma série De penalidades Nos separa Da final do campeonato Gaúcho De 2024 Coisa que não aconteceu Em 2023 Nem em 2022 O Inter Quer repetir o que fez Minimamente Chegar a final do gauchão Como foi Outro desdobre O Rocher Ele faz uns aquecimentos Meio estranhos Tá tudo bem com ele Né Colar Olha Espero que sim Tá virando cambalhota Lá dos lados Estou certo Tá fazendo Se precisasse Trocar Poderia fazer substituição Ou assumir alguém da linha Se ele não pode atacar É alguém da linha Ele não tá bem Eu acho É porque o Darão Conversa nesse momento Com o Gabriel Vasconcelos E o Alan Patrick Na entrada da área E o Rocher está ajoelhado À beira da área Mas enfim Agora parece tudo bem com ele Antes é que ele virava A cambalhotas Ali de forma Pouco usual Antes da cobrança De penalidades Diga Eu acho que foi só Uma questão de aquecimento De alongamento Não foi nada demais Eu acho que é só Alguma questão De mania dele mesmo Sabe Bom Que assim seja Vai começar Finalmente a cobrança A série de cobranças De penalidades Alan Patrick Carrega a camisa 10 do Inter A maior cota De qualidade Deste time do Inter A esperança De todo o povo colorado Que está De pé Olhando fixamente Para a goleira norte Do Beira Rio Hora 23 Minuto 49 Vai começar o drama O drama das penalidades Que a gente tanto Acostumou Coração colorado Especialmente Desde o ano passado De 22 Mas vai ser diferente Hoje o Inter Precisa O Inter Necessita O Inter merece Pelo que fez Na primeira fase A grande primeira fase Que fez Precisa ser coroada Com esta classificação A final do campeonato gaúcho Para jogar contra Grêmio Ou Caxias Para retomar o caminho Dos títulos Alan Patrick Está posicionado Autorizado 23 e 49 Partiu Alan pé direito Na bola Bateu Gol do Inter Gol do Inter Gol do Inter Gol do Inter Que deslocou Gabriel Vasconcelos Botou a bola de um lado O goleiro caiu para o outro Me parece Gilberto Que vai abrir a série Para o Juventude Recebe um longo abraço Do Gabriel Vasconcelos Está lá o camisa 9 Da equipe da Serra Gaúcha Ex-jogador do Inter Jogou no Velho Beira Rio Por aqui Ganhou uma cota de vaia Importante o Gilberto Posicionado junto A linha da entrada Da grande área O estádio canta A plenos pulmões Rocher 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 conversa com o Daronco Gilberto Vai mastigando Toda a pressão Que o Beira Rio Vai lhe depositando 23 horas 50 minutos Gilberto posicionado Rocher se mexe No meio da meta Meta norte do Beira Rio Aqui dá para o lado do Gigantinho Carrega a esperança Do povo colorado O homem de preto E suas luvas Alaranjadas Avermelhadas Parte Gilberto Pé direito na bola Bateu Gol do Juventude Canto Esquerdo inferior Para lá foi a bola Rocher para o outro lado Colar Branças muito parecidas Do Gilberto E do Alain Patrick No mesmo canto Deslocaram os goleiros Rocher caiu para um lado A bola foi para o outro Entrou na casinha O Juventude empata a série René vem cobrar para o Inter Onda de aplausos Hora 23 No canto No canto Direito inferior René fez a bola parar ali E Vasconcelos Gabriel Saltou para o outro lado Linda cobrança do René Deslocou o goleiro do Juventude Colocou a bola na casinha Cobrança de muita categoria Do René Aliás Converteu todos os seus pênaltis Batidos pelo Inter Até agora Foram vários Deu de pelo menos um contra o CSA Um contra o River Plate E agora vem Me parece o Alain Ruschel Jovem Se puder dar um auxílio A numeração está ruim Mas acho que é o Alain Ruschel É o Alain Ruschel Posicionado junto a bola O lateral esquerdo do Colorado Rochete É o que canta o povo colorado Manda boas energias Para o goleiro Pegou uma penalidade Pelo Inter até agora Dentro do tempo normal Contra o Bolívar Lá na Libertadores do ano passado Contra o River Não defendeu nenhum Mas fez o gol da classificação Jogo quando já estava 2 a 0 aqui na volta Contra o Bolívar Nas quartas de final Exatamente Posicionado o Alain Ruschel Outro ex-jogador do Inter Posicionado o lateral esquerdo E capitão do Juventude Sai da grande área Toma larga distância É Alexandre Arnest Te dá o indicativo Bola lá em cima Manda essa bola na camisa 12 Alain Ruschel A camisa 12 Que já gritou teu nome Quando tu defendeste A camisa do Inter Lá em 2015 Alain Ruschel Pé caiu Tu na bola Rochete Atacou Rochete Bola no canto direito Inferior E Rochete Apareceu o Dino Apareceu o Uruguaio Renasceu na temporada Em 25 de março E no minuto 53 da hora 23 Rochete Agarrou a bola Que foi chutada Por Rochel Colar Linda defesa do goleiro Sérgio Rochete Foi no canto certo E espalmou Se estranha o goleiro Gabriel Vasconcelos Com Rochete O Inter tem a chance De ficar ainda mais A frente do marcador Com Gabriel Mercado Rochete Coloca o Inter Na frente Na decisão É o que faltava Uma decisão Por penalidades E ele começa A virar ídolo Vai Jobim Eu estou tentando Entender o que O goleiro do Juventus Está reclamando Porque desde que O Rochete Estava voltando Para a área dele Aqui O Gabriel Começou a falar Coisas para ele Mas anotou Para entender O que ele está Reclamando exatamente Está tentando A parte fã Para o momento Do Inter Tem que botar pressão No mercado Está com a bola Aguardando para fazer A sua cobrança Gabriel Mercado Vai fazer a cobrança A terceira do Inter É a terceira do Inter O Inter vai vencendo Por 2 a 1 Nas penalidades Vamos cruzando A meia noite Ou não Ou se o Inter Resolve antes Se é meia noite Ou não Não sei São 11 mil Simultâneos com a gente E nós temos Isso aqui com a gente Agora 11 também é a hora Colar 11 horas E 55 minutos Posicionado Gabriel Mercado Pose de açucareiro Mãos à cintura Esse tem muita experiência Muita bagagem Nas costas Parte para a bola Pé direito nela Bateu No travessão Errou Mercado A bola rebota E vai parar Na intermediária Errou Mercado Colaram Bateu no alto Buscando o ângulo O goleiro Gabriel Vasconcelos Caiu E ele acertou O travessão Então o Inter Ainda na frente Com 2x1 Mas agora o Juventude Pode empatar a série Me parece o Rildo Para vir para a cobrança Camisa de número 37 É ele quem vem para a bola Juventude para a sua terceira Cobrança Rildo Atacante Jogador de 24 anos Camisa de número 37 O Inter vai vencendo Por 2x1 Juventude tem a possibilidade Do empate Rochette Ou quem sabe Uma imprecisão do Rildo Mantém a vantagem Colorada 23 horas 56 minutos Daronco Indica Com O dedo Da mão direita Para a marca penal Dá alguma instrução Ao Rildo Rochette Toma água Caminha ao lado da grande área O goleiro Gabriel Vasconcelos Do Juventude Jogadores abraçados No centro do gramado Os do Inter E os do Juventude Nos bancos de reservas Mesma situação Rildo Posicionado para a cobrança Vai em linha reta Em direção à bola Agora toma distância Pé direito na bola Bateu Gol do Juventude Potente chute No canto direito Impossível pegar uma bola dessas Chutou extremamente bem O atacante Rildo Chute muito forte Do atacante do Juventude O Rochette Até tentou chegar na bola Mas foi uma paulada Não tinha como chegar 2 a 2 Wanderson Vem bater para o Inter Ovo Colorado Tenso aqui no Beira Rio Tenso nas suas casas Nos bares Nas ruas De Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Espalhados pelo país Pelo continente Pelo mundo Penalidades é assim São assim Põe o coração à prova O coração para O coração volta a bater E a gente só quer ver O nosso time ao fim De tudo isso classificado Daria para dormir Apagar e voltar E ver o Inter Festejando avançar As finais do campeonato gaúcho E agora o Inter vive A sua quarta cobrança De penalidade O placar de 2 a 2 Dois gols para cada lado E dois erros Ou uma grande defesa Ou uma grande defesa do Rocher E um erro do mercado Parte Wanderson Pé direito na bola Bateu Gol no Inter 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 Gol da equipe do Inter Wanderson supera Vasconcelos Bola no lado esquerdo Inferior Goleiro no outro lado Quarta cobrança do Inter E convertida por Wanderson Esperou o goleiro cair Deu um tapinha no centro do gol Acabou colocando o Inter Em vantagem Terceiro gol colorado 3 a 2 E Jadson Vem bater para o Juventude Volante Camisa de número 16 Será o responsável Pela quarta cobrança Na equipe visitante Canta o povo colorado O nome de Rocher Vai bater para fora Rocher Vai brilhar a estrela do Uruguai Outra vez Que caiu No carinho do torcedor Pela seriedade Com que defendeu A camisa colorada Desde o jogo 1 Pela liderança Que aportou ao time colorado Pela penalidade Já pega hoje a noite Nesse duelo decisivo Com o Juventude Para devolver o Inter Afinal do Galchão Jadson contra Rocher Bateu Gol do Juventude Lado direito Inferior foi a bola Rocher para o outro lado Colar Deslocou o Rocher O Jadson Colocou a bola No centro do gol Rocher caiu Deixou as pernas Para tentar pegar o rebote Mas acabou convertendo A cobrança O jogador do Juventude 3 a 3 Última do Inter Ener Valência Fecha a série Bom Aí nós estamos falando De um especialista E como tem que ser Jogador experiente E com qualidade Né Alexandre É 23 horas mais 58 minutos É que assim A série começou Com o Alan Patrick E termina com o Rocher Nesse momento Pelo menos as 5 cobranças Porque depois a gente pode Botar na do Rocher E defender E encerrar essa partida Posicionado Valência Ainda dentro da grande área Posicionado o Equatoriano Ele tem a cobrança Das penalidades Como uma das suas especialidades Parte para a bola Pé direito Nela bateu Gol no Inter Gol no Inter Gol no Inter Gol Da equipe do Inter Nem chances Para o goleiro Valência Superou com sobras Com o brilho Que se esperava dele Colar Colocou no centro do gol Valência Esperou cair o jogador Do Juventude E aí Nenê Vai fechar E se ele perder O Inter está na final Eu não tenho emocional Para esse sangue frio Do Valência Batendo pênalti brother Eu não tenho emocional Para isso Nenê Fecha com o seu camisa De número 10 42 anos O jogador mais experiente De idade mais avançada Podia ser pelo Maurício Essa né Podia ser pelo Maurício Essa também né Nenê contra Rochette Pode ser o duelo Que vai marcar a passagem Do Inter A final do campeonato gaúcho Rochette Contra Nenê Se Nenê errar Ou Rochette pegar O Inter vence por 4 a 3 É a última cobrança Do Juventude Na série da 5 Martiu bateu Gol do Juventude Deslocou totalmente Rochette Gol do Juventude Tudo igualado Colar vem as famosas E demoníacas Alternadas É O Nenê é um jogador Muito experiente Um especialista Em bola parada também Era muito difícil Que ele perdesse A cobrança Então colocou a bola Para o outro lado E aí tem o Inter O Bruno Gomes Fez um sinal Um jogador do banco Do Juventude Para o Gabriel Vasconcelos Sobre o Bruno Gomes Tem que tomar cuidado Bruno Gomes na bola Número 15 do Inter Vai bater a sexta cobrança 4 a 4 Eu confesso que eu não sei Cara Se nessas alternadas Eu prefiro começar Ou encerrar Porque agora A pressão é enorme Em cima do jogador Que vai bater É melhor ganhar Na 5 Eu prefiro Eu prefiro Bruno Gomes Posicionado Juventude Já com a bola Chuteiras As pretas Se não estou enganado Já estamos na terça Pela linha de fundo Robert Renan Gabriel Vasconcelos A bola foi em slow motion Que o goleiro tinha caído Se levanta e pega a bola Ah vai bater Vai bater Pênalti assim No inferno No raio Que o parta Caralho Quem faz a última cobrança Do Juventude Não consegui identificar Por aqui Não consigo ver O número daqui Acho que o segundo número É 15 É 5 Vê se não é um 15 Eu não consigo ver Realmente não consigo ver É o 15 É o Kelvin É o volante De bastante jovem Do Juventude De 21 anos Que entrou na lateral direita Então vamos com Kelvin Camisa 15 A princípio Posicionado para a cobrança Meia noite e 4 minutos Rochette carrega agora Absolutamente Toda a esperança Do povo colorado Rochette tem que pegar Ou Kelvin errar Porque do contrário O Inter está fora do gauchão Kelvin na bola Pé direito nela Bateu Gol do Juventude Fim da gauchão para o Inter Cobrança potente Supera Rochette Bola no canto Direito inferior Rochette foi para o lado Não alcançou Kelvin decreta Kelvin não né O Kelvin fez a parte dele Ele fez o gol Robert Renan Com um erro Juvenil Faz a campanha colorada No gauchão Encerrar Outra vez Na fase semifinal Olha é inacreditável Depois da primeira fase Que fez o Inter De encher o seu torcedor De esperanças Esse torcedor Que lota o Beraril Numa noite de segunda-feira Vira Para terça Aqui acompanhando Gritando por esta camisa Mas o Inter Que não respondeu Nem em Caxias Nem aqui A altura Da qualidade Que tem Olha É um erro gravíssimo Gravíssimo do Inter E frusta Do tamanho do Beraril O seu torcedor É o que entrega o Inter Nessa noite De terça-feira Já madrugada de terça Meia-noite Cinco Inter fora do gauchão Olha Que eliminação dolorosa Essa entra para as galerias Daquela que nós não esperávamos Mas o Inter falhou O Inter falhou feio E o Inter paga Paga um preço grande Hoje à noite Está fora do gauchão Não E aqui ó E tem que ouvir Essa vaia mesmo Tem que ouvir Essa vaia mesmo O cara entrar Numa decisão De pênalti E fazer uma merda Dessa Tem que pegar E botar mesmo Cara Tem que botar A cabeça na cara Mesmo Tem que botar A cabeça na cara Tem que ter vergonha Na cara Para bater um pênalti Desses Com 40 mil pessoas Do Beraril 40 mil pessoas Numa segunda-feira De noite Tem que realmente Botar a mão na cara E tem que ter vergonha Na cara Tá Tem que É um absurdo É um absurdo Esse tipo de pênalti Esse tipo de pênalti De juvenil Sabe Isso aí É o resumo Do que foi o jogo hoje Um time que veio Para jogar uma Copa do Mundo Para um time que veio Da cavadinha Em pênalti Vai pro inferno Robert e Renan Pelo amor de Deus Cara Jogadores do Inter Saem lentamente Obviamente Muito Vaiados E criticados Pela sua torcida Agora vão saindo Os últimos jogadores colorados Imagino que não haverá Nenhuma manifestação De atleta do Inter Na TV Não sei se já ouve Se foi Foi muito objetiva Quanto os jogadores Do Juventude Festejam Arbitragem Nesse momento Escoltada pela Brigada Militar Torcida do Inter Vai deixando o Beraril Especialmente Todos os setores Menos setores Sem brincadeiras Que permanece lá Incrédulos Com o que estão vendo No Beraril Um filme repetido E muito doloroso Cair nas semifinais Do Gauchão Nas penalidades Para um time Que na teoria Tinha menos qualidade Tem menos qualidade Mas que fez Dois jogos Muito melhores Do que o Inter E aí bom Foi premiado Nas penalidades Com a classificação A final do Campeonato Gaúcho O Inter Pelo terceiro Ano consecutivo Não jogará O Campeonato Gaúcho É Realmente Incrédulo Não é de acreditar O que acontece Com o Inter Nessa instância Nessa instância Desgraçada Das semifinais Em que o Inter Volta A ter problemas E volta A deixar uma competição Desta vez o Gauchão Um Gauchão que Por tudo que o Inter Fez na fase de grupos Era natural A expectativa Da classificação Pelo bom futebol Que vinha apresentando O torcedor Foi inflado Em confiança Pelo que via Dentro do campo Só que o Inter Que se apresentou Nas últimas duas ocasiões Em Caxias do Sul E hoje Foi irreconhecível Perante o que havia Feito na temporada E aí ele pagou Um preço caro Porque o Juventude Como tu bem Dissesse o Alexandre Jogou final De campeonato Nas duas semifinais E bom Quem joga mais Quem se esforça mais Às vezes Mesmo que daqui a pouco Não tenha o mesmo renome É o mesmo salário A mesma qualidade Na teoria Avança Olha O Inter tem que aprender Tem que tomar uma dose De humildade Todos nós também De alguma forma Mas pelo que o Inter Vinha apresentando Ele nos inflou De confiança Só que ele nos decepcionou Proporcionalmente E de maneira inversa A partir dessas duas semifinais Frustrantes Que fez diante do campeonato Dentro do Diante do Juventude No campeonato garrocho É que é sempre assim Sabe É É É duro de dizer Né Mas Quando a gente acha Que vai Não vai Sempre volta O velho fantasma Né Da diarreia mental Dos jogadores do Inter Aí A gente monta Né Um elenco Vitorioso Com jogadores Experientes Com caras Com trajetória Né Com uma comissão técnica Com o Magrão Com o Cudê Com o Lúcio Gonzalez E aí no primeiro jogo decisivo Primeiro mata decisivo O Inter foi engolido Pelo Juventude Taticamente O Roger foi muito superior Ao Cudê Tecnicamente O Juventude Teve sempre as melhores chances Teve sempre mais perto De vencer O Inter nunca teve próximo De vencer o Juventude Nos 180 minutos Aí O Inter É No seu jogador Que é um expoente Técnico Tem uma expulsão Juvenil Juvenil Uma expulsão Do Maurício Que não tinha A menor necessidade Com o Inter Empatando o jogo De um jogador Aposentado Do Juventude Um jogador De 60 anos Puxou o Maurício Um combate de cavadinho Bate firme Bate firme A autoestima A autoestima Isso é Isso é inadmissível O Juventude Mas aí Que jamais se faz Totalidade dos dois jogos Com a diferença Poderia ter vencer O Inter perde no tempo O Inter perde no tempo normal O Inter perde jogando melhor O Inter perde jogando pior É um DNA entranhado Mesmo com uma reformulação gigantesca Que aconteceu no plantel E olhando específico Para esse lance Do Robert Renan Eu não sei Eu nunca tinha visto Ele bater pênaltis Nem em treinamentos Mas que cobrança É aquela que um canhoto Ele bateu uma Numa final de Copa da Rússia Pelo Zenit Cavando Fez Mas o que me chamou Muita atenção E eu até disse Olha Ele está enquadrando o corpo Para bater de pé direito Ele é canhoto Ele faz daí Uma corrida em diagonal Vem lentamente E se não me falha a memória Até quero rever Mas se não me engano O goleiro já meio que cai E consegue voltar Claro Porque foi fraca a cobrança Foi uma cavada fraca Não foi uma cavada com força Foi uma bola lenta Esperando que o goleiro Fosse atirar para um canto E aí não tem tempo De recuperação de voltar Mesmo assim né Uma sétima cobrança De finalidade Foi muita responsabilidade Falta de seriedade Foi desrespeitoso com o Inter Com o momento que vive o Inter Com o grupo de jogadores Colegas dele Tem sido falado O quanto era importante Para o Inter voltar minimamente Ao Campeonato Gaúcho E vencer a competição Ele vai para a cobrança decisiva Nas alternadas Precisando manter o Inter vivo E faz algo assim Realmente foi muito responsável O Robert Renan Muito responsável Olha É de não acreditar Que ele tenha feito isso A gente via que o Robert Renan Um jogador alegre Talentoso Tem qualidade técnica Ele tem futuro Só que assim Tem que saber interpretar o momento E o momento do clube especialmente Claro Ele não está para brincadeira No Campeonato Gaúcho Volta com a gente Aqui de volta Já não sei nem se tu quer falar Bruno Vamos lá Deixa eu te botar para a tela Aqui também Na verdade nesse momento Sobra raiva E falta a palavra Cara É muito difícil É um baque grande É um baque grande Beira Beira o amadorismo O que a gente viu aqui A questão é que o Inter se sabota O Inter se sabota Eu estava no intervalo do jogo Conversando com algumas pessoas Até algumas que trabalham no Inter E cara Impressionante Parece que chega no estágio O Inter trava Parece que o Inter desaprendeu O Inter não consegue A perna se arrasta Parece que o time Vê uma decisão E entra em parafuso Cara Não é de hoje Sabe Não é de hoje Eu sei que vai ter pessoas E eu até entendo Que vão dizer assim Não Mas que sirva de lição A partir de agora Não tem lição Só que assim É fracasso Atrás de fracasso A gente pode dizer Que o Inter hoje Deixa milhões de sócios Para trás Milhões de sócios Para trás O Inter faz No jogo Numa segunda-feira 21h45 Uma epopeia A gente vê o Robert Renan Entrar para bater um pênalti E ele faz isso De uma forma Irresponsável Ridícula Ridícula Não dá para entender O que acontece Não dá para entender O que acontece E não é síndrome De vira-lata Eu estava acompanhando agora E a gente tem que aprender Que agora A gente vai ter que engolir seco Tudo o que vão nos dizer Sem dúvida A gente tem que engolir seco Botar o rabo entre as pernas Baixar as orelhas E escutar tudo E o Renato tinha razão O Inter é isso aí O Inter é isso aí Que o Roger entendeu O que era O Inter é isso aí Que o Roger estudou E fez com que o Inter Não soubesse jogar lá E não soubesse jogar aqui E é ruim Dar o braço a torcer É ruim dar o braço a torcer Eu comentei Mês passado O Barcelos O que ele fez É para buscar no aeroporto Ele também Só que é vexame Atrás de vexame Ah Bruno Mas é só o campeonato gaúcho Sim E era só o campeonato gaúcho Que a gente tinha que ganhar Nesse início Ah mas olha Quem ficou fora A gente não interessa Não interessa A gente tinha recurso A gente é melhor que o Juventude A gente não pode O Inter não pode Com o Alan Patrick Com o Arangues Com o Rocher Deixar que o Nenê Tome conta do jogo Com quarenta e tantos anos O Nenê ele entra no jogo E ele olha para o Maurício E diz assim Espera que tu vai ver E o Maurício viu Foi expulso por ele A gente viu na decisão Do gol do Inter no VAR Ele indo lá conversar Ele lá aquecendo Conversando com o quarto árbitro E é o papel dele Ele tem quarenta e poucos anos Era para ele estar jogando xadrez Em casa E ele botou O meio de campo Do Inter no bolso É inacreditável O que acontece com o Inter E a vontade de falar É maior De xingar é maior Só que Eu não entendo O que acontece É impressionante O quanto o Inter Se sabota É que o servir de lição Já não serve mais Porque é servir de lição Caxias É servir de lição O Melgar É servir de lição O Rio O Fluminense É servir de lição O sei lá São tantas Globo Vitória Vitória É fracasso Atrás de fracasso Mas assim gente E a eliminação do Inter em 2024 Ela é igual a eliminação do Inter em 2023 Ela é idêntica Só que o time melhorou muito com o Lara Mas aí que tá O Inter refundou praticamente Trocaram todas as peças Trocou o treinador E a eliminação é exatamente a mesma O que que tá errado dentro do clube Eu não sei Não dá pra entender Se eu soubesse Eu seria o primeiro a te contar Mas eu não sei Mas agora é assim né gente É ver o que tá dentro do campo É juntar as traças É botar um terninho Um blazer E dia 19 Vira aqui no Beira Rio Assistir Xande de Pilares É isso que nos sobra É isso que me dá raiva Cadê indignação do grupo Cadê entrar mordendo Com todo o respeito A juventude Eles não podem ditar o ritmo No Beira Rio Com todo o respeito Tinha 20 torcedores Dos caras que O jogo aumentou Agora tem 150 Eles não podem Dar o tom do Beira Rio Cara Eu não sei o que acontece A perna fica dura Se é síndrome do pânico Os caras não conseguem Mas é que são os caras Que são experientes Entendeu São caras que não podem Tremer nesse momento E colar O juventude tremeu Um a mais O juventude não conseguia Ficar com a bola O Maurício é juvenil O juventude estava apavorado Em determinados momentos Que ele não segurava a bola Mas aqui Mas eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu estava descendo aqui Encontrei pessoas Com trânsito No vestiário E eu fiz a pergunta Vem cá O Robert Rana Bateu algum pênalti Assim No treinamento De cobranças alternadas Agora durante a semana E todos Simplesmente baixaram a cabeça Então não tem Cara Tu não pode chegar A uma cobrança alternada Depois dos cinco Depois dos cinco pênaltis E bater um pênalti Juvenil Daqueles ali Mas está perfeito O Robert Renan No Arari Boia Não se bate pênalti assim O Robert Renan Ele pode ser Como principal vilão E acho que pela cobrança É justo que saia Mas o Inter Não poderia nem ter ido A pênaltis contra o Juventude Não poderia Claro Primeiro de tudo O principal vilão É o Robert Renan O segundo Eu não sei se vilão Mas um cara Que não conseguiu fazer o Inter Jogar É o Kudê E tem que deixar muito claro Isso para o torcedor Que está nos assistindo E tem que deixar muito claro Que o Roger Foi vencedor Nos dois jogos Nos dois confrontos E se O Kudê não conseguiu Achar uma alternativa Para sair Da retranca Que o Que o Que o Que o Roger marcou Tanto lá em Caxias Quanto aqui De não deixar Os três principais jogadores Do Inter no meio campo jogar Então o Kudê está errado O Kudê tem algum Tem algum problema De análise Algum problema De avaliação Em cima Do que foi feito Porque É inadmissível Um time melhor Não só no papel Mas taticamente E individualmente Ser envolto Pela Juventude Nas duas partidas Durante 180 minutos Isso é um absurdo Esse é o grande ponto Em relação ao Mata O Juventude Ele é merecedor Da vaga Pelo 180 O Juventude Mereceu muito mais Que o Inter O Inter tem Relampejos No começo Do jogo Lá em Caxias Nas chances Que perde O Ener Valencia Mas no segundo tempo O Brio pode até me ajudar Volto também Eu não lembro De chance clara Do Inter no segundo tempo Em Caxias Tem aquele cara A cara do Maurício Em Caxias No segundo tempo Ah, perdão Não, não, não Isso é primeiro E no primeiro tempo Então o Inter passou 90 minutos 45 do segundo tempo Lá em Caxias E 45 do primeiro tempo Aqui no Beira Rio Sem chance clara de gol Não, não, não Desculpa Aquele do Maurício Caracara Sim, 3 minutos Depois do gol do Inter Que ele isola a bola Depois da jogada Aça do Valencia Lá Ah, lá não Estou falando de hoje Lá, lá, lá Lá no segundo tempo Lá a gente trouxe Polenta e frango E aqui no primeiro tempo Nada Então em 90 minutos O Inter não produziu Nada Se a gente pegar Nesse frio do número Então é É nisso que entra Sem dúvida A responsabilidade Do Eduardo Cudê Ele foi engolido Pelo Roger Machado Em especial No jogo aqui do Beira Rio O Inter acha um gol Num cruzamento Numa jogada ensaiada Enfim Numa bola levantada Do Arangues E um gol de cabeça Do René Qual a probabilidade De sair esse gol Num cruzamento Do Arangues E um gol do René De cabeça Claro Poderia ter matado O Maurício O jogo Naquela bola que perdeu Assim como o Valencia Poderia ter feito Gols importantes Que perdeu lá Em Caxias Mas é isso O Inter não poderia Ter levado a decisão Para os pênaltis O Inter tinha Bola e condições De matar No 180 Não foi o que aconteceu E o Inter acabou Eliminado mais uma vez Do Campeonato Gaúcho Jobim e Ernest Microfone aberto Enquanto isso A gente vai atender Os nossos ouvintes Que certamente Estão sedentos Para falar Diga Só para dar um panorama Aqui Pelo menos Na sala de imprensa Na sala de coletivas Na verdade Os repórteres Por óbvio E apenas O Vitor Grumber O integrante Do conselho de gestão Os demais Além, claro Funcionários Aqui da mídia do Inter Mas os demais dirigentes Não estão aqui E não tem perspectiva De chegar aqui Do técnico Eduardo Cudé Alguns recados Aqui da galera Vai, Jobim Eu não sei se vocês perceberam Mas o gol que o Maurício Ele perde Ele é na mesma área Que o gol que o René Perde contra o América Mineiro É bem parecido No mesmo É praticamente igual Eu acho que é até Na mesma área Na mesma parte Da grande área É muito igual A questão é que o René Recebe a bola pelo meio O Maurício recebe mais Deslocado pela direita O que é bom para ele Que é canhoto Ele tem todo o ângulo Para botar a bola na forquilha Porque ele acaba colocando a bola Lá no setor sem cadeiras Ele vai ser na forquilha Ele vai ser no canto Só encheu o pé Ele dava de frente para o gol Enfim, perde um gol Ainda acredita O Maurício é outro Que sai como vilão também É complicado colocar vilões Botar o Robert Renan Numa forca O Maurício O Cudê Mas infelizmente Eles vão ter que carregar Essa responsabilidade Lucas, não tem Não tem O Robert Renan O Robert Renan Ele é um jogador profissional Ele pode ser jovem Não, mas ele é irresponsável Alexandre, eu sei Eu sei Ele é o maior vilão da história Não Mais do que ele Não, ele fica marcado pelo pênalti Mas eu vou repetir O Inter não era nem para ter ido a pênaltis Então tem muito problema Antes de chegar no Robert Renan E eu não estou isentando o Robert Renan Que foi um jogador juvenil Jogador irresponsável O jogador talvez nem consiga jogar de novo pelo Inter Depois do que ele fez hoje Mas tem outras coisas Que a gente está pontuando aqui Antes do Robert Renan dar essa cavada Tem o Inter sendo engolido pelo Roger Machado Então para mim o Kudê também está nesse saco Claro Também O Ener Valencia perde dois gols inacreditáveis em Caxias Ou um gol Jogadores que não chamaram a responsabilidade hoje Também O Maurício O Maurício O Maurício Perde um gol inacreditável Que a gente está citando aqui E é expulso E é expulso O jogador O jogador que está sendo Custado no Chelsea No Totten Na puta que pariu E perde a cabeça Para um jogador veterano E perde um gol embaixo da goleira Então entra sim nesse pacote Bom, o Robert Renan fica como a figura central Porque ele perde o plano de decisivo Sem dúvida Mas até chegar no Robert Renan Tem uma série de problemas Uma série E é o que o Brião falou Também pode entrar a direção Pode entrar Magrão Pode entrar Lúcio Gonzalez E Kudê Na forma como o Inter encarou essa decisão O Juventude quis muito mais que o Inter Quis muito mais que o Inter Durante toda a semifinal Durante os 180 minutos O Juventude quis muito mais que o Inter E isso é algo que não dá para admitir Não dá O Inter está sem meio campo Só joga Inter está sem meio campo Só joga lateral e zagueiro Jogada saindo de trás para o meio Não teve nenhuma Arangues craque Mas de 5 contra time mais organizado Acabou essa história do Arangues de 5 também Agora o Inter joga só americano Próximo compromisso dia 2 Na próxima quarta-feira Ou seja, daqui uma semana Na próxima terça-feira Na verdade lá em Córdoba E aí imagino que vai jogar com o Thiago Maia Agora vai com força máxima Agora acabou A sul-americana vira a Copa do Mundo Agora para o Internacional também Agora acabou Toda aquela Aquela projeção que fazíamos Bota o Inter Leva o Ricardo Matias Acabou Agora virou assim Virou uma obrigação A sul-americana Olha o tamanho Da irresponsabilidade Que aconteceu aqui no Beira-Rio E outra coisa A gente vai encontrar diversos culpados Diversos culpados O mais recente É o Robert Renan Pela pataquada Que ele fez ali É Que que eles estão gritando Enfim O mais quente É o Robert Renan Por tudo que ele fez Mas assim né Pô Alan Patrick Maurício se deixou levar Foi completamente responsável Bruno Henrique O melhor do time foi o René Que foi o que mais se esforçou E mesmo assim O que mais errou O Anderson tentou algo também Mas ele não brilhou Foi mais transpiração Tentativa do que acerto Efetivamente É Então Vamos encontrar diversos fatores Diversos culpados Para esse jogo aqui E eu espero O Rocher é uma das notícias boas No sentido de conseguir Fazer as intervenções que se esperava O Rocher Defendeu um pênalti O Rocher fez o Não é nem máximo Eu acho que nem mínimo Dá pra dizer máximo né Que era Defender um pênalti O goleiro De cinco De cinco batidas Ele foi lá E defendeu uma E o A incompetência Tá nos batedores De sete no caso né Foram sete A altura ele defendeu uma Se o mercado Se o mercado Faz o gol de pênalti Era um 3x1 Nenhum 3x1 É nesse sentido que eu falo O Brião Nesse sentido que eu falo Eu entendo O sete a seis ali né A questão maior É que naquele momento Não precisava ter o sete Não precisava ter o seis Não teria o pênalti Do Robert Hernan Se o Gabriel Mercado Por exemplo Não tivesse errado o pênalti também É só que Muita gente falando Do Gabriel Mercado né Só que pô O Gabriel Mercado Ele deu uma pancada né A bola desvia Se eu não me engano Ele bateu igual Com o River né Se eu trocou um canto Ele deu uma pancada Gente Ele deu uma pancada A bola se eu não me engano Desvia na ponta dos dedos E dá na travessão O problema é que assim A forma com que o Robert Renan partiu pra bola É infantil Ele enquadra pra bater Com o pé direito Ele é canhoto Sim E não só isso cara E não só isso Eu fazia igual aquilo ali No ensino fundamental De pura sacanagem Na educação física Eu fazia exatamente Aquela cobrança de sacanagem Errava todas É que assim O Brião O Brião Tem uma outra questão também Que não dá pra entender Como é que tu vai bater Um pênalti daquele Se tu mal tocou na bola No jogo né Tu chegou A colher com Sei lá 95 minutos Basicamente de jogo Batido de segurança Tu entra frio Claro Dá-lhe uma patada no meio E era isso Célio Silva neles Entendeu Chuta gramado Bota grama pra dentro Junto uma Bota a bola pra dentro Dá-lhe um bico No meio do gol Acabou Tem um dado Que trouxeram aqui Tá aqui Das últimas três cobranças O Robert Renan Ele cavou As três Três vezes Mais um motivo Pra ele não cavar Você acha que o Gabriel Vasconcelos Não sabia disso Mais um motivo Pra ele não entrar Que entrasse o Gumalho Na zaga improvisada Então É que ele entrou Só pra isso As cobranças As cobranças que ele converteu Calma Calma As últimas três cobranças Que ele bateu As últimas três cobranças Que ele bateu Ele cavou Sim Mas tu diz No treino Ou em jogos Em jogo Em jogos Ah tá Em jogos Ah tá É porque Na boa Aqui O bastidor É de perplexidade Eu quero acreditar O seguinte Ninguém viu ele bater Assim no setor do parque gigante E eu quero acreditar O seguinte Mas também Se tivesse visto Ninguém ia dizer Ninguém vai dizer Que viu ele batendo De cavadinha Só que eu quero acreditar Dá pra ver no semblante Lucas que não Eu quero acreditar Que se No trabalho De penalidades O Robert Renan Cavou duas vezes E ninguém Falou nada Pra ele É uma responsabilidade Também Parar dela Tá de brincadeira Tá de brincadeira Lembra que É uma É uma questão de bom senso Tu não vai cavar um pênalti Numa cobrança alternada Numa semifinal Dentro de casa Eu acho que é uma coisa De bom senso Você é parar Pra o cara Atravessar a rua Né Bom senso É ajudar um cego Atravessar a rua Isso aí É outra coisa É outra coisa E não é E não é só uma questão De cobrança De cobrança de pênalti Numa semifinal É a cobrança decisiva Né É a cobrança decisiva É a primeira Tu ainda teria Tu ainda teria A oportunidade do Rocher Pegar Claro Mas tu não vai Na cobrança decisiva No Depois da quinta cobrança Já Que aí é a alternada Cobrar desse jeito Inexplicente Pelo amor de Deus O Inter até tava cobrando primeiro Ainda teve a chance Do Rocher pegar Mas Não se faz Dá pra fazer uma cobrança Dessa ganhando no tempo normal Por 3 a 0 E tem um pênalti Põe o goleiro Bateria cavadinho A gente fez 8 a 1 Contra o Juventude Em 2008 O Rocher teria feito a cobrança Bateria uma pancada Mas não era o caso Nós estávamos decidindo As alternadas Não se faz isso Começa errado Ainda atrás no placar E nem antes Nas primeiras 5 Não se faz essa cobrança Sub hipótese nenhuma E o que mais me impressiona É que ele entrou Pra bater o pênalti A não ser que o rapaz Se daqui a pouco Ele tem o apelido Ele, louco Robert Xena Como era o Abreu Por exemplo O atacante uruguai Vou botar o novo apelido dele Ele desclassificado Porque é impossível O Marcelo E nessa discussão De quem é o maior Vilão A gente tem que passar Pelo meio da torcida do Inter Pra vir lá Do gramado Até aqui a zona mista E o único Que era xingado O que era mais xingado Durante Nosso trajeto É o Robert Xena É o que vai ficar com a pecha Por mais que o Maurício Tenha sido Talvez disciplicente Naquela hora Do cartão vermelho Por mais que o mercado Tenha errado o pênalti O pênalti Sabe quem vai ficar marcado É o Robert Xena Não tem o que fazer O Marcelo Morentes Que o Inter derreteu A partir do meio campo Se voltar com essa mesma bolinha Já era Isso aí foi no intervalo Acho, né O recado do Marcelo Aqui com a gente Não existe perder Pra um time E o técnico de fracassados Diz o Kudê marxista Aqui conosco O Roger de novo Elimina o Inter Antes da final Foi assim com o Grêmio em 2022 Contra o Inter do Medina O Robson Campos Que foi inadmissível O Inter ter menos vontade Que o Juventude Diz ele aqui com a gente Isso eu concordo Plenamente, né Pra mim é o fator principal Preponderante Em relação a isso Na boa rapaziada Não ganha o gauchão Vai ganhar o que? Daí o torcedor Não pode criticar Não pode criticar Que não é colorado A torcida sofre demais Ernest Diz o Pablo Reinhardt Aqui conosco O... Samir Cafruni Eu não acho que o problema É criticar O problema não é O problema não é criticar Ou tipo assim Ah, vocês não aceitam críticas Por exemplo Qual crítica existe Num comentário aqui no chat Dizendo assim Vozes do Kudê Isso não é crítica Isso não é crítica Isso é besteira Isso é besteira Isso é cara que se apega A questão política É cara que é abobado Tu me desculpa O cara que quer criticar Ou o cara que quer pegar Simplesmente debater futebol É uma coisa Agora vai sair cara Das catacumbas Pra falar de Barcelos Pra falar de vozes do Kudê Então aí sim A gente entende Por que o clube tá na merda mesmo, né Por esse tipo de comentário Acho que caiu ali em cima Vamos continuando aqui Pode ser coincidência Mas o Inter começou a jogar mal Depois que afastaram o Depena E o Gabriel Não, isso não tem nada a ver É Porque agora pode ser qualquer coisa Né, o Alexandre Mas enfim Pode ser Vou falar do uniforme O Inter mudou o uniforme O Inter afastou o Depena O Inter não sei o que Cara, a verdade é que o Inter Foi muito mal no mata-mata Contra o Juventude E aí entra tudo aquilo Que a gente tá falando Poder, individualidades Gestão Tudo isso pesou Em algum momento Pra o Inter não estar na final Isso é notório Com todo respeito O nosso garoto Luca Que chutou a única bola no gol Mas ele não incomoda Em nada os zagueiros Mas ele era Quarta opção, né Também um azar do Inter Nesse sentido E deu pra ver A clara mudança do Inter No segundo tempo Com o Valencia Foi um Inter Diferente, né Nesse sentido Se tem amor à camisa Se não tem amor à camisa Joguem pelo salário Diz o Roger Dourado Aqui conosco No No Superchat Vamos na sirene Esse aqui já foi, né Gustavo Infelizmente não Não rolou Quer revezar por aqui, Alexandre? Eu vou lá Eu vou indo Depois do Cudê Tu assume Até porque tu também Desgastou bastante, né Abrião Não, e só mandando um abraço Pro Alisson também, né Ô Alisson, vou te contar A gente já mandou O Diogo Parar de 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 dar palpite, tá Porque eu vou te contar Ele cravou mais uma, né Quero que o Diogo Vá pro inferno Nessa altura do campeonato A única vez que eu quero ver Na minha vida É o Diogo Rossi Nesse momento Tudo bem Um abraço pra ele Quem mais aqui com a gente Enquanto isso Robert Renan Pega o boné e vaza Diz o Jordan Miller Esse é um cara Que vai ter muita dificuldade De jogar no Inter de novo Muita dificuldade Por enquanto só fala de casa, né Colar No Mirahil vai ser E olha lá, né E olha lá Porque o que ele fez Olha, ele não vai encontrar Uma explicação lógica Pra vir dizer ao torcedor O Colorado O que ele quis fazer Porque é desrespeitoso É desrespeitoso com o Inter Como um todo Eu tô muito curioso Pra ver se ele vai vir Na zona mista É óbvio que não vai ir Ninguém vai ir na zona mista Na verdade Ah, talvez o René Algum jogador Algum porta-voz do vestiário Alguém precisa, né Alguém vem Alguém vem Mas talvez não seja o Robert Irnã Mas eu acho alguém vem Pode ter um dos melhores grupos do Brasil Mas as vergonhas continuam as mesmas Isso desmonta a motivação do resto do ano Diz o DeLima 9-1 aqui com a gente Gabriel Porman Também há 24 meses Membro do canal Colocou o seu recado Zagueiro não bate pênalti Bateram dois Ou melhor, Estevam dois Vergonha Diz o Jader Fenner O mercado até bateu contra o River, né Acho que o mercado Ele tinha condição de bater Por ser um zagueiro extremamente Experiente que o Inter tem, né Tinha que bater esse pênalti mesmo Vamos fazer o exercício Quem que faltava bater Bustos Da formação final Além do goleiro Rocher Bustos O René bateu, né Bruno Gomes bateu Rômulo Rômulo O Bruno Gomes bateu O Rômulo não bateu Eram três Era o Rômulo O Bustos Ou o Rocher É, eram os três que ficaram para as últimas São os três, né Que ficaram para as últimas O Bustos eu não lembro de bater pênalti, tá O Rocher bateu contra o River E aí teria o Rômulo, né Que provavelmente também não é um bom batedor Nesse sentido Se for atrás o Robert Renan Não seria um batedor, né Estamos há oito anos sem fazer crise no Gauchão Diz o Felipe Vamos para mais um, né O Gauchão 2025 vira mais uma epopeia, né Porque agora é evitar o octa do Grêmio O Grêmio pode igualar o Inter aí no octa campeonato Vou ser sincero O Grêmio é campeão gaúcho Sim, o Grêmio ganhou o campeonato hoje O Grêmio ganhou o campeonato O Grêmio vai ganhar os próximos três jogos do campeonato gaúcho Sim Tranquilamente É uma vergonha institucional Três anos sem sequer jogar a final Três anos dando o título para o rival Isso é para demitir todo mundo imediatamente Diz o Fábio Tormino E um detalhe, né Nós temos 45 títulos O Grêmio 42 Se o Grêmio vence esse ano Ele encurta para dois títulos a diferença no Gauchão É O peso de ficar sete Quase vamos a oito agora, né Sim, 2016 a última conquista Vamos a oito anos sem ganhar o campeonato estadual Era sobre isso que eu falava no jogo passado Quando disse que estava vendo o mesmo filme se repetindo Disseram que não podia Está aí Triste Diz a Dani Farias aqui conosco Ah, e... Eu concordo É que isso, vamos ser sinceros, tá Estava no subconsciente de cada colorado Sim Só que não tem como Não tem como, eu entendo Só que não tem como o torcedor Pedir que a gente bata o tempo inteiro Se nós torcedores do Inter Em algum momento não acreditar É para largar Como é? Ah, porque eu estou recebendo um monte de mensagem aqui Fica com o teu Merda do Luca Gente, se eu não acreditar no Luca Como torcedor do Inter Quem é que vai? Não são eles Mas é que não passou pelo Luca hoje Não, mas é que está assim, né? Não passou nem um pouco pelo Luca Então assim, se eu não acreditar Se eu não apoiar Quem é que vai, cara? Sabe? Eu tenho que aguentar toda hora Do lado de lá Surgiu qualquer coisinha Joia Estrela Agenciado Tem foto com fulano Aí os meus eu tenho que tratar como merda Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu sou o cara que vou apoiar Deu errado Não passou pelo Luca Beleza Só que não fiquem cobrando Que eu fique queimando os guris, cara Não é assim que funciona Robert Renan Foi lá Errou Mercado Errou Entendeu? Nem tudo passa só pelos guris Bruno Fabrício Era bronca com o Maurício Ele disse que jogou o que sabe O Maurício hoje Tem um peso gigante É, ninguém vai prestar hoje, né? É, que o Maurício Ele deixa o time na mão Com essa expulsão E com o gol que perde Se o Valencia ficou estigmatizado Do Fluminense Os gols que perdeu O gol que o Maurício perde Hoje é pior do que os gols E sabe o que é pior do que isso? A falta acontece, tá? A falta acontece E o Nenê e o Alan Ruchel Vão no Maurício Sozinhos E apurriam ele E aí o que que acontece? Eu comentei isso No ouvido do Ernest O Nenê fala assim Baixa tua bola e fala assim Então tu espera E ele faz Ele cobra a falta E ele vai em direção ao Maurício E aí o Maurício Faz a cacaca ali Eu avisei o Ernest Ele disse Que ia no Maurício E eu avisei O meu tio que tava no estádio Falei aqui O Nenê falou Avisou que ia expulsar o Maurício E ele fez Não pode Alan Ruchel E Nenê Dois experientes no ouvido do guri Não pode, gente Cadê as lideranças de dentro? Sabe? Não dá pra deixar de tal ritmo Dentro de casa Sempre tem um doente Pra fazer ser Que desprecente Tá na hora do nosso desce Começar a se puxar mais Um jogo bem abaixo No gauchão Imagina no brasileiro Diz o Robson Campos O resumo de tudo Que a gente tem que falar E claro que hoje Talvez vocês não queiram ouvir isso Mas o grande ponto Que fica de tudo isso também É que é uma desmobilização Coletiva de todos Pra sul-americana Pra brasileirão Como é que a gente vai dizer Vamos brigar pelo campeonato brasileiro Associações São 38 finais E vamos pra cima Em média de 50 mil Contra o Bahia E vamos pra cima Não vai ter Sabe qual é a frase, né? Sabe qual é a frase, né? Não ganhou do Juventude Vai ganhar no Flamengo Não ganhou o gauchão Vai ganhar o brasileiro O que não tá impedido Vai ser um trabalho De mais uma vez De tijolinho De tijolinho 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 de novo, né? Pra questão dos sócios Porque a onda positiva Estava formada, né? Pra ter sócios Com a compra de camisa Venda de ingresso Agora é do zero É do zero E mais, né? O próximo jogo do Inter Contra o Belgrano na Argentina Dia 2 Não ganhar esse jogo E não ganhar Claro que ganhar é obrigação, né? Mas ganhar esse jogo O torcedor vai fazer assim, ó O Inter vai lá Encorda o Belgrano E o Belgrano vai fazer assim Caguei pro jogo do Belgrano Não interessa Porque o que vai ficar? Ah, não A fase de grupo do Belgrano Vamos ganhar, né? Aí vai vir a decisão Da sua americana Vamos perder Vai perder E o momento decisivo Vai perder É isso aí É isso aí Inter Hotel de Cabaços Hoje Maurício e Robert Renan E o Cudê foi mal de novo Na hora do Vamos Ver Diz Humberto Sead Aqui conosco Cudê hoje sem repertório, né? Hoje lá em China Hoje previsível Seis por meia dúzia Tempo todo gesticulando Mas e aí? Sabe que até no decorrer do jogo Uma movimentação chamou atenção Mas se ela não funciona Então de pouco adianta Em determinado momento Ele colocou mais de uma vez Tanto o Maurício Quanto o Wanderson Abertos quase juntos Pelo lado esquerdo Pra criar daqui a pouco Uma sobrecarga Contra um lado direito Do Juventude Que estava remendado Porque estava sem seu titular E sem seu reserva imediato Só que não funcionou Mas foi Me pareceu ali criativa Em cima de um esquema Que eu particularmente Tenho uma resistência Parece engessar muito O Inter Precisa ter alternativas Pra trocar os seus jogadores De posição Pra confundir a marcação adversária E ali foi um movimento Que me pareceu muito interessante Nesse sentido Mas o Inter não conseguiu Frutos também muito Pela falta de empolgação Do anímico do Inter Que esteve muito abaixo Pelo que se esperava Numa semifinal de Gauchão Valendo essa possibilidade De voltar a final do Gauchão Então acho que o Cudeu Aos poucos ele tenta Aos poucos ele tenta Criar alternativas Em cima desse esquema Que ele está totalmente No direito dele De tomar como base Só que me parece Que passou muito pelo anímico O Inter faltou encarar Com seriedade E com a energia Que exigia o jogo E o Juventude De outra parte Veio bombando Nesses dois aspectos E aí bom Murchamos e caímos Esse é o grande detalhe Cadê o O Inter Que é para se acostumar Com decisões Cadê o Inter Com o Bril O Inter Que Tinha que se impor Em casa Com 40 mil torcedores O Inter O Inter hoje E querendo ou não O pênalti do Robert Renan É o É o reflexo Do Inter em campo É o reflexo Do Inter em campo Um time que Muitas vezes Parecia que estava Jogando uma pelada Quando que o Juventude Veio para jogar Uma Copa do Mundo É muito É muito claro É muito claro Que o Juventude Quis mais Essa semifinal Do que o Internacional Tanto Tanto lá em Caxias Quanto aqui E até mesmo Nesse fato Do Nenê Por exemplo Que vocês estavam comentando Ali de tirar o Maurício Do jogo De bater De fazer faltas em demasia De picotar o jogo Com rodízio de faltas O Juventude Ele foi mais cancheiro Ele foi mais malandro Que muitos jogadores Do rodados Mas olha o que Olha o que tu tá dizendo Alexandre Olha o que tu tá dizendo É um absurdo Rocher Mercado Valência Bruno Henrique Arangues René Alain Patrick Alain Patrick Pelo amor de Deus Alain Ruschel Com todo o respeito Ao sobrevivente Alain Ruschel Mas quem é o Alain Ruschel No futebol Não pode Quem é o Gilberto No futebol Quem é o Sei lá O Rodrigo San No futebol Quem é Quem é Quem é Pelo amor de Deus Com todo o respeito Gabriel Vasconcelos Tomou 68 gols 80 gols No passado No Curitiba O cara pediu Pra não jogar No Curitiba Porque tava com Problema psicológico Pra jogar no Curitiba No Curitiba Ele pediu Pra sair do Curitiba Até sobre essa questão Da experiência Não tenho o dado aqui Mas faço crédito No portal SofaScore As médias de idade Dos dois times hoje O Inter 29.8 O Juventude 29.3 Então perdi em meio ano Pra nós E certamente Muito dessa idade avançada Passa pelo O Neném Que tem mais de 40 anos Que eleva bastante Então assim Por questão numérica Nominal de idade Certamente o do Inter Tem mais E também tem mais rodagem A nível de futebol mundial É um grupo Na maioria experimentado Internacionalmente Olha É duro É duro É O pior de tudo É o É a galhofa Porque na verdade Assim Quem aguenta tudo É o torcedor É o torcedor Que vai ter Uma noite mal dormida É o torcedor Que Que tem que engolir Mais um vexame Mais uma vergonha É inacreditável É inacreditável Parece mentira Parece mentira Que o Inter fez tudo isso Fez o investimento Se projetou pro campeonato gaúcho Treinos e mais treinos Elogios e mais elogios Inter jogando por música Presidente tirando foto Com o torcedor E a gente foi eliminado No campeonato gaúcho Tá demolido Não tem mais isso Não era sólido Agora vai ter que ser de novo E de novo E de novo E de novo Mas enfim Não sei se o torcedor do Inter tem paciência pra isso Deixa eu mandar um abraço pro Fatal Model O maior site de acompanhantes do Brasil Patrocinador do campeonato gaúcho E do campeonato carioca Além de seis clubes do Brasil também Fatal Model é um dos 25 sites mais acessados do Brasil E conta com recursos como mídia de comparação Autenticação facial Verificação de documentos E muito mais Tudo pra levar a confiança dos contratantes E evitar golpes na plataforma Se você gostou e tem mais de 18 anos Aproveite o cupom do canal Vozes E garanta 90% de desconto no primeiro mês de assinatura Do Fatal Model Premium Com ele você pode conferir fotos e vídeos exclusivos Ler e escrever e avaliar reviews Ver novos anúncios e muito mais Então aproveita aí velho Que a noite já tá uma desgraça E vai no Fatal Model Usando o cupom Vozes Pra garantir 90% no Fatal Premium Nada do Kudê ainda E nem dos jogadores Jobim e Ernest Não, não Aqui inclusive Aqui não aparece ninguém Nem com trânsito no vestiário Inclusive até o Vitor Grunberg Que tava aqui também saiu Só tem os funcionários da mídia no Inter Vindo agora o Latino Aparecendo aqui também Olha, Eduardo Kudê Bem agora Eduardo Kudê Vamos nos recados Não, beleza Não, mas é que demora Até entrar no YouTube no Inter Até a gente puxar Então por isso que a gente vai lendo alguns recados A gente te puxa aí Caso dê algum problema Na entrevista coletiva aí Do técnico Eduardo Kudê Deixa eu ver se eu consigo pegar o link Aqui pra passar inclusive Lá pra 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 gente transmitir né A coletiva do técnico Do Internacional né Dando as suas explicações Pra mais uma eliminação Do Internacional Ainda não tem o link aqui também Inclusive né Vamos ver se tem aqui o link Ao vivo Então vai botar ao vivo A coletiva do Kudê É isso? É Vai no áudio aí Alexandre Você tá me ouvindo? Não, mas está Está no ar aqui Pelo menos Não tô achando A coletiva do Kudê aqui Não tô achando ela Achei, tá aqui Tá aqui Vamos botar no ar ela Enquanto isso Ó, a Cami vai puxar pra nós aí Já tá falando do Eduardo Kudê Com o color da camisa Mas não tá vendo Bom Taticamente Falar Vou falar do jogo Acho que O primeiro tempo Estivemos muito acelerado A hora da construção Que o rival Tiene sus méritos Obviamente Sinto que Que o rival Que 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 Enquanto a A No deixar Progredido Enquanto A jogo E Un jogo Donde Se jogou Muito pouco Minuto Neto E E E E E E Não aguardo A pergunta Como explicar Como explicar, venhamos de ganhar 10 jogos, empatamos 2 jogos e ficamos fora dos penaltis. Ou seja, o dolor que sentimos, a bronca, o dolor por não poder dar ao torcedor a alegria de ir ao final, sinto que nos apoiaron em todo momento e que o ambiente estava tão bem que acelerou os tempos de jogo, quisimos acelerar, os segundos tempos saímos bem, conseguimos empate, tuvimos algumas chances para ponernos ventaja e, bueno, depois, a partir de da expulsão, as coisas são dificuldades. Cudê. Aqui. Cudê. Você falou sobre o jogo, obviamente, mas o que mais talvez tenha entristecido o torcedor irritado o torcedor foi o lance do Robert Renan, o pênalti que ele cobrou, que ele cavou. A gente sabe que ele já tinha feito isso lá na Rússia. Queria te perguntar, primeiro, como foi a conversa com o jogador que ainda assim é jovem no vestiário depois de um lance que foi capital nessa decisão? E se nos treinamentos de pênalti ele treinou assim, alguém chegou a conversar com ele sobre a possibilidade de trocar o jeito de bater para não correr o risco? Bom, te vou falar com a verdade, eu não sabia isso de Rússia que falou você. Eu não sei. Eu não sei. com ele porque tomou essa decisão, eu não poderia falar para você, entende? Eu não sei. 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 oor para ficar a merito da rival, obviamente, por algo está a final, Mas eu sinto que, obviamente, em detalhes, não foi jogar a final. Eu acho que muito da conformação do grupo que você fala e da quantidade e qualidade de jogadores que nós temos, hoje não pudemos utilizar muitas coisas, com o Nenner tocado, o Alário ficou fora também, não temos que correr, não estou falando de excusas, as coisas que acontecem, ainda muitos jogadores que chegaram depois não podemos contar com eles, e temos que manter uma estrutura que nos vem dando, ou seja, são também vocês os que destacam este 11 que inicia, não é certo? Então, temos um rival em frente e sinto que nos preparamos para manter o ritmo de jogo, entende? Um rival pode estratégicamente ou tácticamente complicar as coisas, mas os jogos duram 90 minutos, entende? E sinto que no segundo tempo nós sosteníamos o ritmo e que ao rival estava costando sostener o ritmo. Estávamos chegando, já estávamos muito mais cómodos no campo, e, bom, poder ficar com um menos complica muito, entende? Mas ainda faltava mais de 15 minutos, mais adicional, tínhamos 20 e pico minutos para ir a buscar o jogo, e, bom, coisas que passam, que temos que aprender e que... que nesse jogo de decisão não... não... não, não... não há volta atrás. Codê, eh... ainda pegando esse momento da expulsão, porque... quando o Maurício vai expulso, me parece que é o melhor momento do Inter no jogo, porque o Inter estava em cima, estava atacante, tinha feito o gol de empate. Você já foi um jogador jovem, já foi um jogador experiente dentro do campo, e há um lance com um jogador do adversário, talvez o mais experiente, que é o Nenê, do Juventude. Me pareceu que o Nenê provoca o Maurício, e ele acaba caindo e vai expulso. Nesse momento, o Eduardo Codê já viveu dentro do campo, é o treinador do time, mas esteve lá dentro. Não é o momento de ter a cabeça fria, para não deixar justamente o time com a menos, no momento que o time era melhor no jogo. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o Maurício, depois do jogo, sobre esse lance específico, que ali acho que foi um momento crucial também que fez o Inter parar de atacar como estava, por justamente ficar com o jogador a menos. Sim, coincido que, como falei, ainda tínhamos muito tempo, e era o momento onde o time se havia acomodado muito bem, talvez aí estava ganando tácticamente, eu, e estratégicamente, nesse momento do jogo que você fala. E talvez no primeiro tempo ganou o outro treinador. Mas buscar isso da parte táctica, estratégica, onde tivemos possibilidade para ganhar o jogo novamente, me parece um análise curto. Mas por isso falei, o rival tem mérito, e sempre... tapar a construção é mais fácil do que construir, entende? Mas... mas... havíamos encontrado a forma, acho, e estávamos muito melhor no jogo. Depois, com o Diego, que tentávamos equilibrar, e saíram jogadores que estavam com um grande gasto, caso evitado de Charles. e... e... e, bueno, pusimos dois atacantes do segundo tempo que generávamos. e... Siento que o fomos buscar sempre aí, muita má referência em ataque, ou muita má variante em ataque, não podíamos fazer, e... aí, depois, sobre o final, e... não fizemos outra troca porque... eram todos pateadores, entende? eram todos os jogadores de... de penaltis que ficaram adentro, já... este... é o que falávamos com o Lucho, a ver se... teníamos algo, e também, às vezes, é difícil poner um jogador só para chutar, entende? Entende? Então... eram os jogadores de todos os que... os que estavam dentro do campo. e... e... não... não... não se deu a desculpa para o torcedor, nós também estávamos muito iludidos, e... e... sinto que... venimos... trabalhando... muito bem. e... tentando... dar... dar... dar o melhor, e dar a alegria ao torcedor. e... e... bueno... hoje vim aqui com muita ilusão... e... e... e, bueno... como falei, a desculpa por não, por não poder, estar. Cudê, ainda sobre essa última fala, sobre o torcedor que saiu angustiado, saiu triste por conta da eliminação, mais uma no Campeonato Gaúcho, como faz para remobilizar tudo de novo e buscar, porque logo a linha adiante, numa semana, tem a estreia na Sul-Americana? Bom, é como falar, todo o tempo é tentar construir para que as coisas seja melhor, entende? É como tentar fazer um pouco melhor ainda do que vem acontecendo o tempo atrás. Não digo que não é tudo ruim, mas tem que construir, tentamos fazer, fazemos coisas onde ainda não nos alcança. Por isso eu falei, sim, temos um grande grupo, de muita qualidade e quantidade, não é certo? Mas não podiam jogar, entende? Muitos deles. Então, praticamente, estamos jogando com o mesmo grupo que tínhamos ano passado, entende? E se dá as circunstâncias como passaram, que estava tocado ele, tocaba a Lario, e hoje temos que levar um garoto que não sei se ainda está preparado para sair aqui com 40 mil e 45 mil torcedores, entende? mas, mas, você não quer acelerar o processo, mas, às vezes, é uma necessidade, mas, temos que trabalhar, agora, temos um grupo completo, depois, para o jogo que vai tocar jogar, e também entender que quando, dentro de um grupo, você perde quantidade de jogo, sempre vai ser mais difícil jogar, e a competência se torna pior, e, bom, vamos tentar ver quem são os que melhoram e apontar para o próximo jogo com muito trabalho. Cudê, aqui, boa noite. Você falou há pouco que vocês poderiam ter ganho no jogo de hoje, nos 90 minutos e tal, porque jogaram até relativamente de uma forma a ponto de sair com a vitória, mas, no jogo passado, você mencionou que foi, talvez, a pior partida do Internacional na temporada, lá em Caxias do Sul, você mencionou isso após o jogo. Hoje, da mesma forma, o Juventude vem ao Beira Rio e anula três dos seus principais jogadores do meio campo, Arangues, Bruno Henrique e Alan Patrick. Com uma semana para treinar, não faltou, talvez, repertório tático para esse time? E, a partir até mesmo da tua avaliação e da tua voz, agora na coletiva, mais cabisbaixo, como remobilizar para uma temporada que parecia tão promissora para o torcedor colorado? Bom, cabisbaixo, todo como está você também, entende, que teníamos muitas ganas de estar no próximo jogo, amanhã ou outro dia, entende, tem que poner o peito e voltar a trabalhar e uma temporada promissora continua sendo, entende? assim que, como, como falaste, eu sinto que, que poderíamos haber encontrado um funcionamento de jogo, Meló, coincido com o, como sei que, não falo que foi uma grande partida, entende, de nós, e sobre todo, primeiro tempo, muito acelerado, muito, 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 e, e não encontrado espaço para esses jogadores, também, ia de a mano disso, entende? É o que eu acho, que não tínhamos secuencia, circulação de bola, para, para, para tomar um tempo mais para que esses jogadores encontraram os espaços, era muito direto, tudo, muito, muito rápido chegar à finalização, que não é o que venimos mostrando, não sei se coincide nisso, sempre, temos, temos tínhado uma construção, a vezes, claro, que construir, tardar mais em chegar à goleira, não é certo? Em um jogo de construção, e isso, acho que foi, foi um pouco o que nos passou hoje, e sobre todo no segundo tempo, quando, fiquem que estamos falando, talvez, de estratégia, de táctica, então, que trocamos no segundo tempo, tácticamente, e quando, ou que falamos ou que falamos, ou primeiro, ou quizás, 30 minutos, foram muito no segundo tempo, não sei se coincide, que é o melhor, sem dizer que hemos jogado como podemos jogar e como hemos jogado outras partidas, entende? Mas que estávamos bem, estávamos dominando o jogo, estávamos generando, estávamos praticamente jogando todo o tempo no campo rival, que o rival não havia generado, então, não é que trocamos todo, táticamente, começamos a jogar bola da maneira que sabemos jogar, com mais paciência, tratando de circular, de não meter a bola em lugares onde não, era muito difícil resolver, que isso sim, fizemos no primeiro tempo, entende? Era, era tudo muito, muito, ainda não vi o jogo, não? Mas vocês viram o meló de arriba, às vezes se vê o meló, mas que estávamos muito direto, cada vez que recuperávamos queríamos ir a lastimar na primeira bola e isso fez um jogo onde não era um domínio total, entende? Que é o que normalmente fazemos. Depois, a ver como dizer, que estou cabribasco, e sim, é a hora de receber os cachetazos, entende? E, 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 sempre estou aqui para receber os cachetazos e para poner a cara, não, não, não vengo aqui a mentir, por isso te digo, coincido em, em, na parte futbolística, que podemos dar muito mais, não é certo? Mas, mas, foi um jogo também, que, vuelvo a dizer, não é uma excusa, muito cortado, nunca tive a dinâmica do jogo, nunca, nunca, pudimos imponer o ritmo, salvo no segundo tempo, quando fomos buscar, quando empatamos, quando tivemos um par de chances mais, mas, depois, se tornou cortado, 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 e, 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 é difícil encontrar a dinâmica do jogo, somos, somos um equipo onde, este equipo, não é certo? Não vamos a ter uma imposição física, se entende? Não é que vamos a levar desde uma imposição física, porque não temos as características, é o que falo, tácticamente, podemos saltar, ir à segunda bola, temos Alan Patry, Bruno Henrique, Arangui, como você falou, Wanderson, Maurício, imposição física, desde, entende, na disputa, é, é, não, muito difícil, também, é isso, porque, porque completamos com Fernando, com Borré, com, com Tiago Maia, não é certo? é o que, quizás, não está faltando para poder jogar algo diferente, exato, mas, 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 hoje não estão, então, e os que estão, o veniam fazendo de gran forma, e não ganhar é um dolor muito grande, mas, a ver, o que quero explicar, agora, te volvo a dizer, coincido com vos, que não foi o melhor partida, que não foi um desastre que nos han passado ou que o rival nos atropeleu, entende, isso que eu sinto, que poderíamos ter ganado os dois jogos igual, agora que podemos jogar diferente, sim, coincido com vos, e que podemos dar muito, mais volúmen de futebol, este time tem para dar muito mais volúmen de futebol, e gerar muitas mais situações, muitas mais finalizaciones, ter muito mais bola, mas, por isso te digo, o rival também tem seus méritos, mas, a vezes, o que te queda é que patamos dois jogos depois de ganhar dez e estamos fora da final, de justiça, já sabemos que não existe, não é certo? Mas, mas, temos que trabalhar, sigo pensando que é um ano provisor para o íntel, e que vamos a ter uma competência interna muito forte, e vamos a ter todos os jogadores que o clube contratado a disposição, e isso vai elevar o nível, e nos vai permitir jogar outra coisa, a vezes, a lo mejor, não sei se é ao lado que vai, a lo mejor, a vezes, há que imponerse de outra maneira, não é certo? A vezes, não está a fina, ou não está tan fino o 11, que inicia, não é certo? E o tema de uma imposição física pode, se ganan partidos assim também, não é certo? Com o jogo aéreo, com a disputa segunda bola, bom, hoje não temos essa variante, se eu tenho que explicar uma parte deportiva, de o que sinto, de o que sinto, e seguramente coincidís no aspecto técnico, depois, claro, quero ganar, quero que o equipo juegue bem, e sinto, também coincido com você, podemos jogar muito melhor do que, do que hemos rua, hoje, poder, tu falaste ali, na questão que, teve desfalques, é praticamente o mesmo grupo do ano passado, um grupo que, por sinal, foi muito exaltado pela direção, por você, que foi, teve na semifinal de uma Copa Libertadores, muita gente, a gente dá valor à manutenção de um trabalho, e tu tem a manutenção de um trabalho, enfrentamos um time que vem de série B, chegou um monte de reforço, treinador, trocou na pré-temporada, a gente não conseguiu ver o que tu acabou de nos passar, que poderíamos ganhar a qualquer momento, e nenhum momento a gente sentiu que o Inter poderia ganhar. Não, eu não disse, eu disse que poderíamos ter ganado, não, em qualquer momento, entende? Não, não, não quero que suene como uma coisa, estou armando um, te digo por se queres perguntar outra coisa, te interromper, porque é mais fácil contestar, a responsabilidade, nunca me vai correr da responsabilidade, entende? mas a realidade, claro que fizemos um grande grupo, mas também é verdade que não podemos utilizar algumas características que buscamos aí, entende? Depois, sempre, eu acho que estamos em um clube grande e que tentamos jogar como um time protagonista e que temos, tentamos pegar esse protagonismo o tempo todo e que isso gera uma responsabilidade, não é certo? Que é ter que ganhar, quando não ganhar, não existe a excusa, eu por isso digo, quando não ganhar, aguantar os cachetazos, entende? E, bom, podem opinar, eu tento ser lógico a lo que falo, entende? Não, de excusa nada, digo que é o que veo que pode passar, que a lo que falo, a lo que vamos ter, não digo que isso já passou, mas vamos ter outro material diferente para fazer outras coisas, entende? então, se eu te falo, se eu te falo, se eu te falo, a ver, e que hubieses trocado, tácticamente? Porque esse é o tema, eu sempre falo, eu não sei mais que você, mas eu tomo as decisões, não é certo? E que podemos trocar? Eu faria com dois Winnie abertos, mas que vai colocar um nove? Ou a quem saca, para sacar, a fazer isso, quem saca? A Alan, que é o tipo que sempre nos pode chegar a dar uma bola diferente, entende? E assim podemos, o futebol, podemos discutir um monte de coisas. Agora, em quanto a as variantes que poderíamos ter tomado, eu sinto que o melhor que fizemos no segundo tempo em quanto a as variantes foi começar a jogar muito mais bola, entende? Não ter esse apresuramento e esse descontrole que a vezes que nos levava, porque a gente empuja, a cá te empuja, entende? Cada vez que roubou uma bola te empuja, e temos que jogar com esses tempos também nós, para uma construção, para um monte de coisas, que, volvo a dizer, que o fizemos melhor no segundo tempo, o podemos fazer muito melhor, coincido, entende? Não é que digo, ah, fomos um espectáculo. A lo que te iba antes é que poderíamos ter ganado os dois jogos, não é certo? Também. Não digo merecíamos, se entende? mas não nos tocou. kudê, 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 boa noite. Boa noite. Você falou sobre ter vencido dez jogos seguidos, e aí ter empatado dois, e acaba não se classificando, justamente no momento decisivo. Esses dez jogos, tu diria que trouxeram um comodismo para dentro do elenco e da comissão, de achar que, de repente, já estava ganho pensando que tem um bom elenco, que estava jogando muito melhor do que o Juventude até essas duas partidas? Não, não, para nada. Não, não acho que seja esse o sentimento ou pensamento do grupo. Intentamos trabalhar da menor maneira, da menor maneira, chegar a cada jogo da menor maneira, e já havíamos jogado jogos de decisão também, e este era um jogo de decisão. Acá, por menos, eu sou o entrenador e conozco que a comissão e o pensamento do clube, comodo, não existe a palavra comodidade, entende? Ou acomodarse. Acá tem que dar examen, o tempo todo, cada jogo é um exame. Por isso digo, ah, ganaste 10, eu sempre falo para os jogadores, quando você gana, 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 sabe que algum dia vai já de ganhar, entende? Mas quando você perde, não sabe quando vai já de perder. E essa é a verdade. Então, cada jogo é uma história diferente. temos que preparar-nos para ganhar. E é o que tentamos fazer o tempo todo e tentamos preparar cada semana para dar o melhor. o presidente Alessandro Barcelos também vai falar aqui, tá? Continua com a live ali, porque ela está ainda instalada e o presidente Alessandro Barcelos agora sentou aqui para falar. e aí o que é que é o que é que é a Presidente, boa noite. Queria que o senhor falasse sobre como fica o sentimento ali dentro, depois dessa eliminação. E aí eu me recordo do senhor falando aqui na reapresentação do grupo de jogadores sobre o Beira-Rio lotado já no início da temporada, no Campeonato Gaúcho, para empurrar esse elenco para as vitórias necessárias. O senhor nunca escondeu que o grande objetivo do Inter na temporada era o Campeonato Brasileiro, mas também nunca escondeu a necessidade de voltar a vencer o Campeonato Gaúcho. Por que o Inter, com mais investimento, mais time, com um trabalho maior em tempo em relação à juventude, não conseguiu isso e o Juventude conseguiu? Bom, sentimento misto de indignação e de vergonha. O trabalho que vem sendo feito, o apoio do torcedor, ele não justifica estarmos hoje fora das finais do Campeonato Gaúcho. E é desta forma que a gente ainda trabalha emocionalmente para levantar uma temporada que tem pela frente com o grupo que nós acreditamos vai necessariamente ter que nos trazer, por tudo que está sendo feito, alegrias, e, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu e tirar lições desta desclassificação para que a gente possa, nas competições que temos pela frente, reverter esse sentimento hoje que passa pelo torcedor, passa por todos nós, de tristeza. Presidente, depois que o Inter empilhou uma sequência de dez vitórias seguidas, houve uma animação da torcida. Em algum momento, essa badalação pode ter gerado, até no inconsciente, um excesso de confiança, algum tipo de relaxamento? E essas hipóteses, elas podem até ser simbolizadas, essa pergunta que eu faço pode até ser simbolizada no pênalti do Robert Renan, que, olhando, parece ser a síntese dessas expressões que eu citei. Com base nisso e na eliminação como um todo, alguém vai ser cobrado? Essa é uma questão importante, Rodrigo. O torcedor tem o direito, o torcedor tem o direito, por estar sofrido, a partir do trabalho do clube, gerar essa expectativa. Mas, da parte do vestiário para dentro, não. Isso aqui é um negócio muito sério. Futebol movimenta milhões, e a necessidade de estarmos 100% focados precisa ser garantida. E esse trabalho foi feito. Agora é evidente que, na partida de hoje, não só na partida de hoje, já na partida anterior, a gente viu um adversário agrupado, forte, dividindo, chegando. E nós tivemos dificuldades contra o Juventude. Aliás, tem méritos aqui importantes do Juventude. e pode ter certeza que... Eu não vou aqui individualizar, mas já tivemos cobranças. E elas serão maiores ainda. O Internacional não pode perder campeonato por detalhe, perder campeonato por algum ajuste que não esteja dentro do nosso controle. E esses ajustes precisam ser compreendidos a partir do que aconteceu. A gente sempre tem no futebol a necessidade, para quem lidera um clube do tamanho do Internacional, da preocupação, inclusive, com as palavras que estou me dirigindo a vocês e ao torcedor, com a preocupação do trabalho que não se pode jogar fora, aquilo que está se fazendo, pelo contrário, buscar os acertos e corrigir os erros. Mas a gente não pode ficar passando o plano. o investimento que o Internacional está fazendo. A necessidade que nós temos e, por isso, os investimentos de conquistas, elas precisam se refletir em cada gesto, em cada olhar, em cada detalhe. E isso nós vamos cobrar ainda mais. Eu disse para os atletas agora há pouco, não falta nada dentro do vestiário, absolutamente nada dentro do clube. O que vocês imaginarem de condições de trabalho, a gente está fazendo. E a gente vai cobrar o resultado. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente age com transparência. E, portanto, tenho certeza que nós vamos ter uma temporada de vitórias, de conquistas. Tenho certeza que nós vamos trabalhar muito e que esta desclassificação do Ida sirva muito para que a gente possa ter um ano muito melhor. presidente, aqui na frente. O senhor usa essa expressão da desclassificação do Ida por toda a euforia que tinha o torcedor também por conta do rendimento do time dentro de campo ao longo do campeonato. E a eliminação ela passa por um lance que fica marcado para o torcedor. O senhor já disse que cobranças acontecem, vão acontecer por todo o investimento e o grupo que tem o Inter, principalmente nessa temporada. O senhor, como presidente, como fazer essa cobrança interna que o senhor estava mencionando agora, mas também retratar para o torcedor para não ficar marcado, de certa forma vai ficar, por enquanto, pelo menos para o torcedor, o Robert Renan, que é um jovem, que é um investimento do clube, que é um jogador que já mostrou seu potencial, mas hoje bateu um pênalti da forma que bateu dentro do Beira Rio e que acabou custando uma classificação para o Inter. A cobrança não é só da direção, os jogadores também se cobraram e vão se cobrar, tenho certeza, porque todos ali têm um pensamento que sabiam da importância que era esse campeonato. Portanto, essa cobrança existe entre os jogadores também. E, em relação ao torcedor, o que nós, eu sei que é difícil, é a função do presidente, está aqui, explicando, mas é a função também nossa pedir mais uma vez ao torcedor que continue nos apoiando. Sei que é difícil, sei que é um momento muito inoportuno, porque o torcedor fez de tudo até agora, mas a gente tem que acreditar que estamos montando uma equipe competitiva, temos três competições pela frente importantíssimas e precisamos tirar lições de agora, repito, para que a gente possa reverter essa situação. Presidente, aqui, no decorrer da sua gestão, tanto anterior quanto essa, o senhor muito usou a expressão de pedir que, para pedir que o torcedor acreditasse, até utilizou na última resposta, para acreditar no trabalho, para acreditar nas ações que estão sendo feitas dentro do clube. Nesse ano, o senhor até citou de uma necessidade de um aumento de receitas, o torcedor aumentou o quadro social e atingiu recentemente a marca de 142 mil sócios, ultrapassou, aliás, como continuar pedindo ao torcedor que venha ao Estádio de Berahil, que continue se associando, se dentro do campo, quando chega no momento decisivo, como já foi em outras vezes da sua gestão, o interno não corresponde? Obrigado. O que eu respondi aqui na pergunta anterior, é muito difícil você pedir isso nesse momento. mas o que faz a força do Internacional é a sua torcida. E a gente diz isso para o torcedor, que ele pode ter certeza, e aqui a gente faz esse elo entre torcida e elenco, pode ter certeza que, para dentro, nós vamos cobrar. E, para o torcedor, pode ter certeza que esse elenco tem uma capacidade de dar a volta por cima e de nos trazer alegrias. Então, essa é a mensagem que a gente passa do externo para dentro, do nosso jeito, porque é o jeito que a gente tem de trabalhar, e aqui, nesse momento, de dentro para fora, podendo falar com o torcedor e pedindo. e dando a ele este testemunho e esta certeza de que as coisas irão melhorar, porque temos capacidade e porque seremos, vamos cobrar este resultado. dentro disso, presidente, o torcedor sai triste mais uma vez, mais uma vez, são três anos que o Inter não chega em uma final, o último título de gauchão foi em 2016, e o que talvez traga mais preocupação para esse torcedor é a estreia que tem daqui a uma semana para uma Sul-Americana. O gauchão até tem um certo, vamos dizer assim, não é que a gente não queira ganhar, a gente quer ganhar, mas a Sul-Americana é um algo a mais que te dá uma vaga para uma Libertadores. Então, como remobilizar esse elenco, como dizer para o torcedor calma, que vai ter uma coisa mais positiva ali na frente? Amanhã já foi hoje e amanhã hoje foi o primeiro round, amanhã tem o segundo e cada dia vai ser um round até nós estrearmos na Sul-Americana com toda a força, com toda a garra para buscar o resultado. Então, vão ter vários rounds, alguns mais fortes, outros mais positivos, mas elas vão acontecer. E foi assim em outros momentos que a gente conseguiu e vai ser assim agora. Mas é muito ruim ficar aqui dando explicação de algo que dói não só como dirigente, mas como torcedor. E eu me coloco muito na posição do torcedor, porque sei o que é. E isto para nós que sentamos aqui nessa bancada com vocês e com milhões de torcedores, é muito difícil você segurar a indignação, é muito difícil você segurar aquilo que você está com vontade de falar, porque você tem responsabilidades com mais três competições, um grupo e um clube gigante pela frente. Então, nesse sentido, a gente olha para a frente e diz para o torcedor que aquilo que o torcedor pensa muitas vezes é aquilo que nós pensamos, mas a gente vai tratar da forma que tem que tratar. Presidente, o senhor falou muito em cobrança dos jogadores, que com certeza eles vão se cobrar, mas e o treinador, que é uma convicção sua, pediu reforços, ganhou reforços, não há posição que o Inter não tenha se reforçado, ele ganhou, a estrutura que o senhor falou dos jogadores, o senhor deu para o treinador, e em dois jogos ele não conseguiu superar taticamente o treinador adversário, como é que se cobra também o treinador e se cobra o treinador? Não, deixa eu, se não ficou claro aqui, quando eu falo cobrança não é só dos jogadores, cobrança do departamento de futebol, cobrança do vestiário, cobrança de todos, todos têm responsabilidade, desde os executivos até o jogador mais jovem, todos têm responsabilidade, porque hoje o futebol é um ambiente profissional, nós quando montamos um elenco, quando montamos um departamento de futebol, nós montamos com objetivos a serem cumpridos, como em qualquer outra empresa que tenha que ter resultados, e portanto todos são cobrados, inclusive a comissão técnica, sem dúvida nenhuma. agora, repito, não podemos fazer terra arrasada, é doído, é ruim dizer isso, mas nós continuamos com a convicção de que este grupo, com esta comissão técnica, vai nos trazer alegrias, vai nos trazer vitórias. isso é uma convicção nossa, que fique claro aqui para que alguém não crie depois algum tipo de leitura do que eu disse. Agora, que serão cobrados todos, todos serão cobrados, já foram e continuarão sendo. Presidente, não pegando só a eliminação de hoje, ou mais genericamente, não importa o time, o Juventude, o América, o Fluminense, aonde que o Inter na sua história perdeu o fator local? Porque qualquer decisão que a gente acaba tendo no Beira Rio, queria ver o senhor como colorado, onde o senhor vê que está esse erro? A gente não consegue passar, a gente vem com uma esperança e no final a mesma coisa. Eu acho, Jairo, que cada jogo é uma história. Nós vivemos o Inter há quantos anos? E vimos aqui vitórias importantíssimas e vimos também derrotas difíceis ao longo da história do Internacional. Então, cada jogo, cada decisão é uma história. Tivemos, nós passamos por vitórias importantes e por derrotas também importantes. Então, eu acho que nós não podemos transferir isso para fora, para o ambiente, para o estádio, para a torcida. Nós temos que assumir a responsabilidade. Essa responsabilidade é da direção, desse que vos fala, e, consequentemente, do trabalho que está sendo feito. Boa noite, presidente. Antes das eleições, eu te fiz uma pergunta em uma entrevista sobre a questão da psicologia. e o que você me respondeu na época era que o Inter precisava melhorar isso, precisava investir num setor específico de psicologia. O Inter fez isso, porque, mais uma vez, chega numa decisão, falha na decisão, até que ponto os jogadores estão tendo um acompanhamento de profissionais de psicologia que possam ajudar eles para próximas decisões? Eu acho que, primeiro, não resolve só esta psicologia com o profissional. Acho que isso é fundamental e a gente ainda não... A gente está trabalhando, não encontramos alguém que tenha experiência ou, minimamente, possa já ter trabalhado neste ambiente e poder acrescentar. Mas a gente trabalha com isso. Eu não acho que, hoje, tenha sido um fator psicológico que tenha definido a partida. Segundo que, também, o fato de você trazer jogadores que têm experiência, que já jogaram em grandes clubes, que já tiveram em grandes momentos decisivos, como aqueles que aqui já estão, você acrescenta um fator importante mental na equipe. E acho que a gente, nesse sentido, elevou muito o nível da equipe. Agora, a questão é como trabalhar isso melhor para que a gente tire mais proveito disso. E, se eu continuo achando que a gente precisa trabalhar, não é fácil. A gente tem um departamento trabalhando e prospectando isso, mas, para não... Não vou aqui dar desculpa ou mudar de ideia, continuo achando que essa é uma função importante e a gente vai continuar atrás para tentar acrescentar, mas não considero isto um fator determinante para esta eliminação que aconteceu agora, até porque nós temos uma comissão técnica experiente, nós temos vários jogadores dentro de campo e no vestiário, até aqueles que estão fazendo parte do grupo e não puderam jogar hoje com muita experiência. Isso é transmitido e a gente precisa, por óbvio, olhar para isso, mas não colocar neste fator específico, na minha opinião, o resultado de hoje. Presidente, o senhor falou há pouco que não dá para tirar os méritos da juventude, mas também pede um voto de confiança no trabalho, o senhor pede para não ser feito terra arrasada, também a partir dessa derrota e essa eliminação. Só que acontece que é o terceiro ano que o Internacional não chega em uma final de campeonato gaúcho, o Internacional não chega na hora do vamos ver, ou como já dizia o Mano Menezes, na hora da onça beber água, o Internacional fica com sede. Como o Internacional, a torcida do Internacional, que hoje é a quarta maior média de público do Brasil, como que a torcida do Internacional, que vem com 40 mil pessoas às 10 da noite de uma segunda-feira no Beira Rio, pode acreditar no time em 2024 e não ver ou pensar que essas palavras que o senhor está falando são palavras ao vento? eu acho que por tudo que vinha sendo feito aqui, pela opinião de vocês, inclusive a tua, inclusive a tua, elogiando a equipe, não vi críticas até agora, então, por tudo isso, acho que é possível acreditar que esse trabalho tem condições de dar a volta por cima. por essas razões que todos vocês e nós acompanhamos uma evolução da equipe desde o ano passado, a chegada de jogadores importantes, a sequência de resultados, 10 jogos sem perder, na verdade, agora com este 12, e uma eliminação do Ida. Bom, se a gente vai considerar que nada disto vai dar certo o ano, é um pensamento, eu respeito. O que eu estou falando aqui é que nós temos a mostragem que nos colocam com a necessidade de corrigir os erros como este que aconteceu e, ao mesmo tempo, de aproveitarmos aquilo que vem sendo feito para alavancar um ano melhor. É simples, é difícil, é doído, mas eu tenho obrigação, até porque tenho convicção de que é assim que nós vamos poder dar a volta por cima este ano. Agora, realmente, vir aqui tentar explicar esses fatos que tu narraste aqui é muito difícil, é quase impossível, mas nós não vamos desistir, nós precisamos, está forte, o grupo está forte, a torcida eu sei está doída, mas precisa estar forte, tenho certeza que tem coisa boa guardada. está aí o presidente Alessandro Barcelos, o técnico Eduardo Cudê e o Alexandre Ernst está de volta com a gente aqui também. E aí, Alexandre, tu que está embaixo? Cara, assim, o semblante do presidente, o semblante do Cudê, o semblante de todos aqui, Felipe Becker é o mesmo, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo cabisbaixo, todo mundo com voz baixa ou embargada, é aquela coisa, está muito claro, está muito claro que existem sim vilões, está muito claro que faltou muito. O que não falta são vilões, na verdade. Só que assim, as palavras do Cudê, as palavras do presidente, é aquela coisa, não é uma questão de, até acho que a resposta dele para a minha pergunta foi bem interessante, e eu continuo dizendo, o trabalho, ele foi bom até aqui, só que não adianta nada o trabalho ser bom e chegar na hora do momento da hora, né? Mas é que esses 12 jogos invictos não me servem, né? Não me servem esses 12 jogos invictos. Exatamente. Então assim, é claro que existem coisas boas, só que a questão principal é, na hora do vamos ver, de novo, o Inter sucumbiu. E a partir disso, aí pedi para a torcida que vem aqui a segunda de noite, 40 mil pessoas, sabe? Faz o segundo maior quadro social do Brasil, sabe? Não tem o que pedir mais de voto de confiança, de não fazer terra arrasada. A questão é principalmente saber onde está, onde está o erro. por que o Inter, que é melhor tecnicamente, não conseguiu jogar fisicamente, como o Kudê disse? Ali, ah, o nosso jogo não é físico. Acho que nem ele sabe, o Ernst. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Mas então, acho que é isso, isso é determinante nessa coletiva. Sabe? e eu acho legal assim, que eles tentem também jogar para nós ou para mim, vamos dizer assim, a responsabilidade, né? A partir do momento que o Kudê disse, não, mas tu também está triste. Óbvio que eu estou triste. Óbvio que eu estou triste. E justamente porque existia questões boas no trabalho e existe coisas boas no trabalho. A grande questão, meu, é que não adianta ter coisa boa no trabalho e na hora do vamos ver a gente não acertar. A gente não fazer valer a coisa boa do trabalho, né? O Inter às vezes ele é repetitivo e irritante em algumas coisas, em muitas na verdade, mas numa específica quando a gente para e faz a comparação direta com o que foi a eliminação no gauchão do ano passado. O Kudê fala bom e fala corretamente, eu não pude contar com alguns dos jogadores que acabaram sendo contratados nessa janela, mas aí a gente faz a mesma pergunta que nós temos. O Inter precisava dos reforços para eliminar o Juventude em duas eliminatórias? O Inter fez um gol com o René em 180 minutos ou 200 minutos botando acréscimos contra o Juventude, que é uma equipe que acaba de regressar da Série B. O Nupa Upa. Foi um gol construído, foi um gol, é uma jogada ensaiada, beleza, mas... É pouco, né? É pouco. Eu acho que eu estou com um eco, eu vou sair, vou entrar de novo, tá? Beleza. Enquanto isso, a gente vai no Superchat, tem uma galera pendente aqui para falar com a gente, daqui a pouquinho, Maurício vai falar com a gente aqui também. Robert Renan é um moleque, não tem responsabilidade, se isso não é caso de rescisão de contrato, quando é que se rescinde um contrato no mundo profissional? É que seria, né? Mas... O Inter já não tem muitos zagueiros. Tem zagueiros, aí o mercado está fechado, é um jogador que está emprestado, né? Pelo Zenit. Ele vai ter muita dificuldade de voltar a jogar para o Inter. Ele vai ter muita dificuldade de conseguir uma venda em junho, essa é uma verdade, tá? Ah, até acho que não, viu, Brião? Acho que isso é o mais fácil, o problema é chegar até julho, até lá. Sem jogar, né? Dessa peste que ele pegou, vai ser um longo processo que vai passar o Robert. O Renan pegou, o René pegou o bastão e entregou a Robert e o Renan, né? Pode ser também. É uma análise. O René foi gigante no jogo hoje, inclusive. São os poucos que se salvou, né? Não só pelo gol, né? Ele cresce muito no segundo tempo. Sim. Com energia. E faz o pênalti também, né? Converte o seu pênalti. Converte o seu pênalti, exatamente. Mas tanto da própria entrevista do presidente Barcelos quanto do técnico Cudê, eu fico com essa impressão. O Inter não conseguiu criar um ambiente de decisão para o jogo. A torcida sim, né? O Inter não. Não, internamente. É na questão de vestiário. De dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o que a gente viu em campo não é reflexo de um ambiente de decisão hoje. Me parece que passa aí o ponto principal da derrota do Inter. E a gente via um Juventude se atirando com os dois pés na bola. Exagerando na força, nas divididas. E aí talvez não é faltado, mas isso não decidiu o jogo. Até alguma repreensão maior por parte da arbitragem, porque o Juventude foi bastante duro em algumas divididas. E aí talvez contraste com a falta de energia do Inter, que precisava ter dado algo a mais por ser uma decisão e especialmente a partir da mobilização das arquibancadas. 40 mil pessoas para virar uma segunda de uma terça aqui em dia útil para apoiar o time e ver uma classificação que acabou nunca chegando. Realmente foi dolorido. E é óbvio que a agressão maior o tapa na cara do torcedor é a forma displicente, pouco séria com que o Robert Rennan fez a sua cobrança naquela altura da madrugada já, porque ali realmente... É óbvio que para ele vai ficar um aprendizado. A gente falava por fora, mas o Inter pagou essa conta hoje. Sem dúvida. E pagou num contexto em que o Inter não chega na final do Campeonato Gaúcho há duas temporadas, agora serão três. Não pode, não pode, de maneira alguma. Esse aprendizado não me serve. Não me serve esse aprendizado. Esse é o segundo lado da moeda, né, Colar? Óbvio, o Robert Rennan ele fica nesse lance decisivo. Só que tem 180 minutos para trás onde o Inter não supera um juventude recém-assistido na Serie A. Esse é o principal ponto. O Robert Rennan ele fica como vilão e ele tem que ficar como vilão pela irresponsabilidade que teve. Só que o problema para mim é maior. não pode o Inter ir a pênaltis contra o Juventude da forma como foi. Não pode, não pode, não pode, não pode. De forma alguma o Inter poderia ter ido a pênaltis. O Daniel Bonfada, sabe o que é o pior? Ao invés de ser cobrado por direção, comissão e colegas vão passar a mão na cabeça e jogadores... Acho que não, viu, Daniel? Eu não vejo o Vestido Inter passando a mão na cabeça do Robert Rennan, inclusive os jogadores. Eu, se fosse jogador, eu não passaria um pano para o Robert Rennan. Hoje, se eu sou jogador, eu não conseguiria falar com o Robert Rennan. Sério, eu não conseguia falar com o Robert Rennan. Eu passaria e diria assim, ó, cara, amanhã hoje a gente conversa. Mas o René falou isso na Zona Missa, perguntaram como é que foi a cobrança, como é que foi a conversa com o Robert Rennan. Ele falou assim, mal teve, porque ele está cabisbaixo, está triste, não está conseguindo falar direito e está só chorando. Cara, esse cara não tem que fardar mais, nunca mais, de novo com o empate, de novo esse Juventude vai levar um sacode do segundo. Isso aí é batata, isso aí vai acontecer. Não tem muito que a gente possa dizer. O Cudê levou um não, o Cudê levou um não, um, as dois nós táticos do Roger. Vai ter cobrança ou era só para um pão? Mas cobrança que o Cudê está tomando aí é brincadeira, né? Muito. Mas essa é uma verdade, o Cudê precisa repensar também aspectos coletivos do funcionamento da equipe. Mas ele está sendo bastante cobrado por conta disso. E eu, pelo menos, coloco o Cudê como principal responsável da administração do Índia. Porque são 180 minutos para empatar com o Juventude em duas ocasiões e empatar de forma, ainda que ele disse que tenha visto um crescimento do Inter, olha, o Inter começa tomando sustos no segundo tempo. Não, foi uma maravilha também essa meia hora inicial do segundo tempo do Inter. O Klaus Weiss, essa batida do Robert mostra o salto alto dele. Tem que ser banco, o mercado errou, mas encheu o pé. Cavadinho, cobrança alternada é uma vergonha, diz o Klaus aqui. Só que tem uma coisa. O mercado errou também, né? Vamos relativizar o erro do mercado. Era um pênalti com o Inter em vantagem. Ele não foi pouco sério como foi o Robert. Claro que não tem comparação, mas ele perdeu um pênalti decisivo. Mas vamos falar sério, tu aceita... Sim, desculpa aí, o Jobim. Vamos falar sério, tu aceita o erro do mercado mais do que o erro do Robert Renan. Mas é que são erros iguais. São erros iguais, eu sei. Não são erros iguais, mas são erros iguais. Não, são erros. Tem forma diferente. É o que marca a diferença. isso, isso. A questão, e não, e a questão é a seguinte, cara, quando a gente do, claro, ele é um zagueiro muito técnico, é um zagueiro que sabe sair jogando, aquela coisa de imposição, ele tem passada larga e tal, mas várias vezes a gente falou, de vez em quando ele é meio soberbo. Ah, meio não, ele é bastante soberbo. Não, a gente foi parceiro ainda, quando a gente dizia, porque estava ganhando, então aquela coisa, olha, ele é meio soberbo. A gente alertou, olha, tem que cuidar com essa saída de bola, não é toda hora que sai com esse passo e atravessar. Eu não imaginava que ele ia pegar e ia fazer um negócio desse, um pênalti, soberbo desse, cara, isso é um absurdo. Ah, eu estou chorando, velho, tem 40 mil que saíram daqui chorando. Tem 40 mil que saíram daqui chorando, cara, que vai acordar amanhã, 5 horas da manhã, vai pegar um ônibus, vai para casa, vai trabalhar. Vai saber qual é o impacto que isso vai ter na temporada e no andamento da temporada do Inter. Porra, cara, sabe? É o Campeonato Gaúcho, mas uma coisa afeta a outra, querendo ou não, né? Por favor, vocês são a voz da torcida, não aceitem desculpa de arbitragem. Não, hoje não passou pela arbitragem. E nem falamos. Não, graças a Deus, nem o presidente e nem o Kudê falaram. Ele fala em um momento que o jogo foi muito picotado. Não, a arbitragem ela é ruim. O Daron que é horrível, o Daniel Binz é horrível, o Jean-Pierre é horrível, mas hoje tivemos mais problemas do que a arbitragem. Hoje não passou pela arbitragem. Mas quando ele fala que o jogo foi picotado, quando ele fala que a gente não jogou bem porque a gente é um time técnico e não tático, não físico e tal, não sei o que, ele admite que ele foi engolido pelo Roger nos dois jogos, não no nó tático do primeiro jogo, mas quando ele diz assim, ah, o nosso time tem uma característica, a gente não tem o confronto pessoal na porrada e tal, o jogo também é assim, por isso que a gente pegou o Fernando, por isso que a gente pegou o Thiago Maia e tal, só que assim, velho, se tu tem qualidade, tu ganha desses caras que marcam mais. Claro, é o que tu tem. O Inter não estava com a dispensa vazia, tinha para fazer um banquete enorme. Tu teve uma semana para pegar e pensar o seguinte, olha só, os caras anularam o Alan Patrick, os caras anularam o Bruno Henrique, os caras anularam o Arangues, o que eu faço agora? E no primeiro tempo o Inter teve um problema crônico, não acabou resultando em mais gols e aí acaba passando meio despercebido, mas o que o Juventude atacou pelo seu lado esquerdo, o lado direito da defesa do Inter e encontrou espaços, especialmente em contra-ataques, demonstrou uma fragilidade defensiva do Inter que o Inter custou a conseguir corrigir dentro do jogo ou o Juventude naturalmente parou de atacar. O Inter precisa ter atenção também no seu resguardar defensivamente, ainda que hoje não conte com os primeiros volantes, isso também é questão de funcionamento coletivo do Inter. Essa cobrança é uma falta de respeito com a torcida e com os próprios colegas de time, depois de todo o empenho, um animal de teta me faz isso. É duro, cara. Eu, se fosse colega do Robert Renan, não passaria o pano, não. Nada mais Inter, os principais jogadores somem na decisão, o Maurício perde um gol imperdível, é expulso e nos pênaltes o Robert faz essa pataquada, mais um vexame ridículo. A culpa não é só da desplicência do Robert Renan. O Inter foi horroroso nos dois jogos, era justíssimo perder em campo para o Juventude, desde o De Lima, 9 e 1 aqui, também com a gente. Nenê foi experiente, Maurício caiu na dele. Em qualquer jogo, é inaceitável o Inter querer a vitória, menos que o adversário, diz o Carlos Silveira. Assina embaixo do recado dele. Não ficaria assustado que amanhã o Inter volte aos 100 mil sócios, novamente, diz o Christian Decebel, Decebecel, perdão, aqui no recado também, no Super Chat. Viajei 500 quilômetros para o cara cobrar desse jeito, vou dedicar minha vida para odiar esse cara, diz o Majin, arroba o Mayang, aqui com a gente. Vai ficar marcado na paleta, o Robert Renan, eu me arrisco a dizer que não vira o ano no Inter, na temporada 24. É complicado, né, Colar? Quer ir revezando, Colar, até para a gente? Não, vamos lá, daqui a pouco tem o Maurício, vou só chegar a mais três aqui. Não contratem goleiro e traz mais dois zagueiros, diz o Jordan Miller, aqui com a gente. Bom, notícia é que temos um goleiro, né? O goleiro está de volta, né? O Inter ganhou um goleiro hoje. Guriz, Maurício partiu nos 90 minutos, Renan nos pênaltis e o Kudê nos 180. Morreu abraçado com esse meio campo de pluma que não marcou ninguém e não conseguiu vencer um duelo físico nos dois jogos. Não está tudo errado, mas demos um gaúcho que estava na nossa mão e o Robert Renan não pode jogar mais. Dito isso, vamos ouvir Maurício, né, que está sendo muito criticado por todos aí e a gente vai ouvir o que disse o Camisa 27 do Internacional, para muitos aí, um dos culpados pela desclassificação colorada. Fala Maurício, lá na Zona Mista. ...passado e já deu alguns discursos aqui de eliminações passadas. O que que tu pode falar de diferente desta eliminação? Porque vamos lá, o Inter monta um bom time, mas chega na hora H, acontece o reverso. Por que que acontece o reverso? Olha, estou aqui primeiramente para assumir a minha culpa também, sei que ele foi um lance que eu errei e sempre dou a cara a tapa para essa situação. Não só nos momentos bons eu venho para falar, mas também momentos como esse que a gente tem que assumir. O grupo todo está muito triste, infelizmente, não conseguimos a classificação, ficamos mais uma vez na disputa de pênaltis, agora nos resta trabalhar para ir para o próximo campeonato e buscar a classificação, buscar seguir na briga pelo título. O que aconteceu no lance ali com o Nenê? Era um momento que o Inter estava melhor no jogo, tinha conseguido jogar um empate, o que aconteceu naquele momento para essa expulsão? Cara, desde o primeiro jogo ali eles tentaram me destabilizar mentalmente e também com diversas pancadas ali. Foi um momento que eu tinha ensaiado uma jogada contínua ali que quando ele pegasse na bola eu ia fazer na velocidade e ele ia acabar lançando e na hora que ele pegou a bola ali e eu só olhei para a frente ali ele ficou me segurando, me segurando e foi no que deu ali. Estou aqui para assumir a culpa e infelizmente a gente não conseguiu a classificação e agora tem que buscar os outros campeonatos pela frente. Maurício. Maurício. Já atendeu aqui. A empresa resolveu. Falou duas perguntas ali também, saiu de forma meio abrupta da entrevista. Se propõe a falar, fala então, né? Está se propondo a falar, fala. vou virar as costas a pergunta, não. Mas enfim, está aí. Então não fala, então, né? Se é para virar as costas, não fala. Mas enfim. Daqui a pouco, olha o Patrick, a gente vai colocar na tela aqui também. Enquanto isso, vamos de mais recados aqui na tela, nesse sentido. O resultado é na paleta do Cudê, mas tem que devolver esse zagueiro, não pode bater pênalti desse jeito, devolvam o zagueiro, diz o Estevam Sais aqui conosco, no recado. Mas é um detalhe, né, cara? É um detalhe também na questão assim, tu vê, o Cudê falou assim, eu não sabia dessa dele na Rússia. Pô, isso está errado, né, cara? Todo mundo sabia, né? O goleiro sabia, o treinador tem que saber, né? Como é que o cara bate, né? Ah, porque isso só corrobora, isso só corrobora que ele não bateu assim nos treinamentos, como eu trouxe lá quando eu cheguei na zona mista, ali na sala de entrevistas. Então, porque, tipo assim, cara, eu passei por pessoas que tem um trânsito absurdo dentro do vestiário e estava todo mundo assim, ó, incrédulo, ninguém entendeu porque ele fez aquilo. Ah, mas ele batia assim na Rússia, não é essa a questão, né? No treinamento, ele não fez isso. Cara, é muita, é, é, é muita desplicência, sabe? O Matheus Marques, hoje o espanhol vem em velocidade 3.5x, para explicar porque não tem variação de jogo, o time dele, diz ele aqui conosco. Maurício expulso, perdeu o gol feito, alguém fala? Sim, falamos aqui, Rafael, falamos também sobre o assunto. Política está travando, observem isso, mas aí nós vamos botar a culpa na política, é difícil, né, o parceiro. Todo mundo pensando no Robert, mas não pode esquecer do René, fez nada no primeiro tempo e cagou no jogo, time ferrado, mas aí não, né, velho? O cara fez o gol de empate do Inter, velho. É, o René é um dos poucos que melhora de desempenho na segunda etapa, pelo menos no início do segundo tempo, né? Não, independente, cara, o cara fez o gol, o cara fez o... A gente tem uma mania, tipo assim, é a mesma coisa assim, vocês já pensaram se o gol que o Maurício perdeu ali tivesse sido o Ener Valência, a gente já está pedindo rescisão do Ener Valência? Sim, falhou em outra decisão. Porque ele falha na hora da decisão, cara, é um todo, o futebol é coletivo, o futebol é um grupo que joga, a partir do momento, por exemplo, que tu não teve o Bruno Henrique e o Arangues, acabou o jogo, não chega a bola no Alan Patrick, e aí a culpa é do treinador que não botou alternativas no jogo. Então, é um contexto todo amplo para chegar e simplesmente botar esse aqui é um problema. Claro, tem níveis de, talvez, vilanice, se a gente pode botar assim, mas é um todo. primeiro parar com essa M de melhor futebol do Brasil, diz o Doriva. É bom descer do salto um pouco, pena da forma como foi. Tem que ter punição para esse tipo de responsabilidade do Maurício e do Robert Renan. Na Rússia já mandaram embora porque não tinha seriedade, diz o Bruno Dias, aqui com a gente. Matheus Marques, colar está certo, se o Cudê não tivesse levado dois bares do Roger, nem tinha aquela palhaçada do Robert Renan, diz o Matheus aqui. Gabriel Porman, afrouxou a corda, concentraram dias antes do jogo, sim. Ímpeto irreconhecível. O Cudê viu o Alain Patrick ser anulado no primeiro jogo e não fez nada para corrigir. Vamos ouvir, estamos todos indignados. Essa decisão de não concentrar, pelo menos para as decisões, elas poderiam ser revistas, porque o Inter jogava uma final de campeonato hoje aqui, querendo ou não. O Inter precisava avançar a todo custo. Não estou dizendo que perdeu por isso, mas repensaram no longo prazo. Jogo decisivo é jogo decisivo. O Bruno Nunes vai ter elenco esse ano e vai faltar treinador, mas vão passar pano porque não pode demitir e trocar o trabalho de um enganador, diz o Bruno Nunes. Até pode, né, Bruno? O problema é quem vem no lugar, né? As ideias mirabolantes que vêm pelo caminho. Jogador não quer concentrar, só quer aparecer no dia do jogo. Acho que jogam no City, no Liverpool, bando de vagabundos. Respeitem esta camisa, diz o Jordan Miller. Robert Renan foi meter cavadinha, enfiou no sonho de milhões de colorados e a nossa campanha. O que mais me imputece é que para ele não significa nada. O salário milionário vai continuar pingando na conta. Desgraçado, diz o Diego aqui, com toda a sua irritação e com razão, né? Robert Renan não farda mais no Inter. Não tem segunda chance com uma desplicência dessas e o tchátio tem que ser cobrado. Espero que eles não querem homens. Agora tem que ganhar tudo daqui para frente. Posso ir com alguns por aqui também, claro, para a gente revisar. Vamos no Alain Patrick e aí tu assume para ver. Tá bom. Então vamos ouvir o capitão do Internacional. Afinal, ouvimos Maurício, ouvimos Kudê, ouvimos Marcelo e agora vamos ouvir Alain Patrick, capitão do Inter que está também justificando a eliminação do Inter contra o Juventude, o Inter fora do Campeonato Gaúcho 2024 na semifinal. Falou, Alain Patrick. Alain Patrick. Nós chegamos a final de Campeonato Gaúcho e são oito anos pelo menos que o título estadual que não consegue conquistar. Como recebe tudo isso e essa eliminação? É, sempre difícil, né? No momento, achar a explicação. Falhamos hoje, mais uma vez, na nossa casa. Mais uma decisão nos pênaltis. e acho que a gente também o que vem aqui também, acho que todos esperávamos, né? Tínhamos como um plano chegar na final e de fato o torcedor está frustrado da mesma maneira que nós estamos. A gente pede desculpa para o torcedor, é um momento difícil de encontrar palavras, né? Uma imaginação. bom, mas é o começo do ano, claro que queríamos muito, né? Chegar nessa grande final, que entende todo esse processo, essa falta de muito tempo sem chegar na final e, bom, tentamos, acho que o grupo o grupo é muito forte, é qualificado e hoje as penalidades acabamos jogando no caminho. A gente, eu como capitão, peço que o torcedor continue, né? Nos apoiando, é claro que o torcedor está chateado, né? Está triste com esse momento. Porém, ainda temos um ano pela frente, temos competições importantes para disputar, né? jogadores ainda que não estavam inscritos no gauchão que vão agregar ainda mais força para o nosso grupo. Então, é... E também acho que vale a reflexão, né? A gente, quando se joga no time grande, a gente tem responsabilidade e a gente tem muita sujeita também. E, claro, continuar trabalhando. um beijo no outro caminho, um beijo no outro caminho para não conseguir seguir trabalhando, melhorando, né? Projetivo. Então, acho que dessa maneira a gente tem que seguir, é... insistir, sugerir, ter uma iluminação como foi hoje. Porém, acho que temos que seguir, amanhã vamos voltar a trabalhar e dar a situação para o nosso coração. Alô. Está aí o Alô Patrick, né? Vamos falar meio arrastada também, não vai sair muita coisa dessa entrevista. A gente tem alguns recados para ler aqui. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. No gás aí. Vamos com mais mensagens por aqui. Karnak, 5 ou 5, não esqueçam desta arbitragem que foi condicionada o campeonato todo no fim deu o resultado desejado que eles queriam. hoje é difícil botar na conta que o Karnak não tem como. O Fragata Game é inadmissível que o Kudê tenha permitido mais uma vez que um adversário brigasse pela bola mais do que o nosso time no Beira-Rio lotado. Roger dura dois meses em cada clube, é um mero mobilizador. Opina que o Fragata Game realmente esse aspecto da mobilização parece ter sido extremamente decisivo para o que aconteceu hoje no Beira-Rio. Fabiano Rebello, nosso membro, há 35 meses. Muito obrigado, Fabiano, pela força. Mensagem dele, gostaria de ver os bastidores, ver se passaram pano para o Robert Renan no vestiário. Entraram com um salto 15 neste jogo sem terem ganho nada. É o que alerta o Fabiano. Faço essa impressão. O Matheus Vieira, essa conta vários pagam com o De Valência, Maurício, Mercado, Robert, foram muitos erros consecutivos. Tem que querer mais que todo mundo, diz o Matheus Vieira. Fica de aprendizado para a próxima partida. O Marcelo Santos no Superchat. O time foi muito mal nos dois jogos. O penal do Robert e Renan foi a cereja do bolo. Enner, indolente na Serra, Maurício, indolente no Beira-Rio, com o Dê sem repertório. Lições que nunca aprendemos. O Cudê Marxista, por que com o elenco e técnico ruim e elenco e técnico bom chegamos no mesmo lugar? Cresci vendo o Inter só ganhar, agora parece não haver um caminho. Por quê? É uma pergunta boa, Cudê Marxista. Não temos a resposta. O Eduardo Freitas no Superchat conosco e vamos a meia-noite esperar o Robert e Renan no aeroporto. Larguei. O traquezeira, Maurício, todos os jogos parou na zona mista. É obrigação parar agora para falar. Robert e Renan obrigatório parar para falar. Chega de fora protegendo quando erram e fazem essas bizarrices. Maurício, se propôs a falar e pedir desculpa, se era para fazer um comunicado, faz um vídeo, então, né? E posta, agora virar as costas como virou ali para os colegas, não concordo. O Carl Johnson aqui, o Ju jogou um Mundial. O Inter jogou apenas um jogo qualquer. Que isto sirva de lição. Se querem ganhar algo, precisam entender o peso de decisões. O Damilé Batista quero que o Cudê assuma a responsabilidade. A direção não blinde jogadores e coloque os jogadores para falar. É o começo para mudar. É, pareceu, né? Mas, enfim, ainda tem um longo caminho. Namarculux está conosco há 41 meses, nosso membro. Cudê só conseguiu melhorar o time em um único momento nesse confronto. Maurício foi lá e jogou tudo abaixo. O Lucas Antunes não pode fardar mais, tem que pegar esse guri de M e largar no meio da popular, diz o Lucas Antunes. Imagina que sobre o Robert Jena. Matheus Vieira faltou se impor como homem e defender os companheiros. Quem bate neles se bateram nos nossos. Fernando me dá esta esperança. É uma jogada que foi cantada, né? Se o Volto disse aqui que ele viu aqui da cabine, que o Nenê avisou o cara. Não tem como entrar na pilha do velho, velho. Verdão da redundância, né? O cara tem 50 anos, ele fez isso a carreira toda. O D'Alessandra era rei de fazer isso, né? O jogador, o Kahneman fazia isso todo o Grenal, agora vai entrar na pilha do cara do Juventude dentro do Beira Rio, lotado. O ambiente a teu favor. Não, daí não, daí tá errado. É só jogar bola. Samadhi, pila aqui conosco. A vocês também tem o sentimento que nós já entramos nas decisões perdendo. Hoje somos o clube que mais se acostumou com o vexame no Brasil. Sabe que pra essa decisão de hoje eu vinha com outro ambiente, pensando muito no que disse o presidente. Mudamos a figura do vestiário. Acrescentamos experiência. E naturalmente a gente esperava que o desfecho fosse outro a partir desse grupo mais encorpado de uma comissão técnica que leva mais de um semestre à frente do comando técnico consolidando ideias a partir do que a gente tem visto na própria fase classificatória do Galchão e a gente acaba parando no mesmo lugar. É muito complicado de acreditar. O Cristian Camargo, Bruno Henrique é um cavalo cansado, jogou bem contra time sem amadores nessa direção que encobra o CUDE. Pelo visto, o presidente e o Magrão, falaram em cobrança à comissão técnica no vestiário também. Felipe Rossi, calma, Galchão não é parâmetro, Maurício é reserva, Borré e Valência, Thiago Maia e Arangues. Pô, se nem no que não é parâmetro a gente não ganha, fica difícil, né, meu velho? Fica complicado. Quarta eliminação vestiatória em casa desse elenco, Caxias, América, Fluminense e agora o Juventude. Cadê os vários capitães desse grupo? Pipocaram de novo, diz o Rafael. O Lucas Pessato, com o delimitado, só ver contra o Fluminense, contra o Juventude, vai ser na Sula, Copa do Brasil e Brasileirão. É, mas eu não concordo na questão do Fluminense, né? A questão do Fluminense continua dizendo que a gente foi melhor que o Fluminense nos quatro tempos do confronto. Mas não ganhou no jogo de ida, né, Ernest? Aí precisava ter ganho. É, não ganhamos o jogo, mas a gente jogou melhor. A questão é que, principalmente aqui, no 180, a gente não jogou nada e a gente não conseguiu superar um time que deve brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Esse, para mim, é o principal problema. Jefferson Gamarra tinha que matar na ida. Talvez valha para hoje, valha para o Fluminense. Mais uma vez, deixamos o adversário vivo na volta. O torcedor não aguenta mais estas eliminações juvenis. Abraço de Campo Grande, abraço ao Jefferson. O Codê tinha razão quando falou não consomem merda. É o que ele fez com o time, diz o Bruno Nunes aqui. Só vou até para a frase, né? Mas, enfim, vamos lá. Gustavo Miranda, nosso membro, esses Zé Ruela não sabem o que significa o que significa para quem torce. Não dão o sangue. Os torcedores merecem um time que dê a vida em campo nessa desgraça. O Everton Menegol, só espero que alguém tenha culhão de pedir porque se acadelaram na entrevista coletiva. Não entendi. Eu achei que a entrevista foi ruim, né? Em perguntas, nesse sentido, foi bem forte, inclusive. Maurício Pereira, colar não é nem questão de paciência. O torcedor colar precisa de saúde. É verdade, nós não temos mais saúde para esse tipo de jogo, né? E em especial para esse tipo de eliminação. Rafael de Paula Torres, se o Kudê prestar atenção no jogo de hoje, colocará o Inter no caminho das vitórias. Alan Patrick e Arangues devem dar o lugar a jogadores mais combativos e serem opção para o segundo tempo. Bruno Henrique é uma piada. A abraçadeira de capitão deve ser do Tino. A gente vai debater isso, claro, durante a semana, né? Mas imagino que o Kudê solucionou vários problemas hoje, né? Se ele tinha dúvida em quem sai para entrar Maia ou Borré, Maia ou Fernando e Borré, ele ganhou uma bela resposta hoje, né? A belíssima resposta. O Bruno Henrique e o Arangues hoje, olha... É um ou outro. O Bruno Henrique não tem condições. Nessa bola que ele jogou contra o Juventude não tem condições. O que no Grenal já tinha ido abaixo, o Bruno Henrique. Mas é engraçado, né, Cláudio? Porque ele começa o ano, talvez é o de pena desse ano. Começou bem e desapareceu, né? Virou fumaça. O que aumenta mais nos últimos anos do Inter, a folha salarial de fiascos. Os dois, Matheus, nesse sentido, está aumentando as duas, né? O Silvio Contadora, o debate é Vander, já vem jogando mal, em alguns jogos. Maurício também já vem muito desplicente. Por que não colocar o Wesley? E o Han? Pô, não achei o Wanderson mal hoje no jogo. No primeiro tempo foi o único que tentou alguma coisa. Não obteve êxito na maioria das suas tentativas. Sozinho é difícil. Ele estava cercado por três jogadores, tinha muita marcação e aí talvez tenha um outro ponto coletivo que o Roger acerta muito. Ele não deixou nada de espaço sobrando para o Wanderson porque ele geralmente ganha no primeiro marcador e aí se abre a defesa adversária, né? Ele é muito bom dribulador e foi uma forma com que o Roger enfim, travou bastante a nossa camisa 11. Um outro tão ridículo essa cavada cabe demissão acha que é o Pirlo? Renato vai deitar na coletiva já é campeão parabéns a todos. Diz mais um colorado aqui. Giovani Rodrigues cara, meu filho de seis anos chorando porque nunca viu o time ser campeão. Bando de pipoqueiros time sem sangue preguiçoso, vergonha é o que diz o Giovani é uma geração de colorados que vai se formando vendo o Inter acumular fiascos o que não é que a nossa geração se acostumou, né? A gente viu outra coisa e está tendo que conviver com o Inter que não tem nada a ver com o que mesmo nos momentos ruins, né? Da história do Inter não foi assim, né? Tão doloroso tanto tempo sem chegar numa final de Gauchão, por exemplo. Não esqueçam da responsabilidade do Maurício que foi expulso e perdeu o gol feito que era o gol da virada não é só na conta do Robert a paciência acabou não, hoje tem vários pode indicar vários tem vários, vários, vários 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 o próprio gol do Juventude quando a gente para e olha o rapaz não precisa subir para cabecear pega uma bola e põe a meia altura o Estevam Sais erros a corrigir não tinha lido a mensagem dele ainda primeiro bola aérea todo mundo cabeceia na nossa área segundo o Kudê não pode depender só de um jeito de jogar terceiro a perda de gols ainda não tenho confiança ainda tenho confiança ainda tenho confiança perdão perfeitas as observações Paulo Deren Kudê 70% Maurício 15% e Renan e os outros 15% também o Inter foi batido física e taticamente nos dois jogos concordo com o Paulo nesse sentido mas o fisicamente não era para acontecer se reclamou disso no primeiro jogo que o Inter chegou cansado por conta da sua viagem a Brasília pelo jogo da Copa do Brasil Juventude havia jogado em casa a Inter tem o período para descansar para treinar muitos dias para esse trabalho inclusive de preparação para esse jogo e é um Inter que se apresenta numa voltagem muito abaixo do que exigia e na arquibancada essa voltagem estava lá no pico mas no campo o Inter não refletiu ela, o Juventude sim o Juventude vem com uma fome tremenda para o jogo não se encontra uma explicação lógica para isso era obrigação passar com tranquilidade pela Juventude mesmo com o time de 2023 sem reforços vai demorar e precisa de muito para eu me iludir novamente diz o Chico aqui com a gente e agora os jogos são mais complicados para criar uma boa fase uma boa sequência bom futebol porque agora é ganhar se ganhar é qualquer coisa também vai chegar naquele momento da hora H mais uma vez e o torcedor vai trazer o inconsciente para o estádio Beira Rio mais uma vez hoje nós botamos na galeria dos fantasmas mais um mais um sem dúvida sim porque a mesma coisa quando foi por exemplo para os pênaltis contra o River Plate todo mundo lembrou do que? do Caxias do Caxias do América do Melgar aí fomos lá e ganhamos exorcizamos o fantasma e hoje acontece a mesma goleira inclusive do Caxias mas a mesma goleira do River também mais ou menos né não não a torcida goleira do River foi lá na popular não beleza as duas últimas é porque que alguém não cavou no quinto pênalti o buraco na marca penal não descobriram a nossa estratégia para ganhar não não deu ou não ganhou o sorteio seria mais fácil não a moral era botar o Rocher para bater e não o Robert Renan é mas aí teria que bater de novo ele teria que bater e pegar enfim isso aí já foi Inter ganhou 20% dos pés de ferro ninguém ganha hoje em futebol perdendo 80% das bolas divididas Arangues e BH juntos só contra o Avenida e os Fortes Livres diz o Paulo dele é um ponto perfeito esse é o principal ponto tá muito claro que esses dois não tem como só numa situação de jogo eventual mas e olha lá ver o Inter perdendo bolas divididas com o estádio lotado num jogo de decisão como foi hoje isso foi realmente constrangedor o Giovani Rodrigues até quando vamos ter um time sem sangue preguiçoso que entrega sempre e não levanta títulos o Alisson o momento não recomenda mas o Inter piorou muito com a saída do Robert Renan do time titular e o nó foi dar a bola para a saída lenta na esquerda se tá no mercado é mas agora essa saída rápida aí vai vai esperar o Alisson vai esperar essa saída rápida o Estevam Silveira infelizmente o Inter grande morreu quem viu viu é não dá pra pensar dessa forma né mas o sentimento é esse vocês não se representam aí quero ver os mais velhos da aldeia como Colar e o Ernest comemorando um título com todos nós fecha agora sou americana cara difícil pensar nisso agora a sensação que fica é que nunca mais vai dar sempre vai acontecer alguma coisa e que nunca mais vai dar vai acontecer uma tragédia vai dar uma merda em algum jogo né o Paulo Deiren Alan Patrick mesmo quando veio pra trás errou mais do que acertou não dá mais pra passar pano ele vem é uma verdade o Alan olha ele faz uma partida muito abaixo do que se espera dele num jogo da decisão né foi o nosso melhor jogador o Salvador em muitas ocasiões do ano passado e a resposta dele hoje foi muito abaixo né muito abaixo e pra fechar né o Matheus Vieira disse que entraram na pilha não impor respeito entrou na pilha do nenê o Matheus Vieira entrou não precisava chutar o cara não precisava foi o Muri se tivesse um empurro ou um peito peito ali um cara a cara teria os dois tomado cartão amarelo a Cabacice foi pegar e chutar o cara não tinha que ter chutado o cara porque foi o que aconteceu né o Daronco deu o amarelo pro nenê amarelo pro Maurício só que daí o Daniel Grebin veio lá e chamou ele no VAR não mas foi ele ele deu brecha velho não aí deu a brecha claro com câmera velho não tem mais o que chutar é só tu olhar duvido que o Kahneman vai fazer tudo que fez no mercado no Enervalência por exemplo agora quando tiver VAR no próximo Grenal aliás falar em mercado a gente tava vendo o vídeo a pouco né mercado pega um jogador do Juventude sem bola poderia ter dado um pênalti pro Jularo evidente seria 2x0 evidente no primeiro tempo caso convertido pênalti vamos dar um abraço pessoal da Nine Imobiliária que tá aqui com a gente também com vista menino Deus entradas mensais de 990 ou entrada mais parcelas mensais de 990 e uma rentabilidade prevista de até 4.700 mensais e pra galera da Pronto Smart também né você tá buscando aí novos, seminovos assistência técnica tem o cupom VDG por lá tá bem? guris nem vou pedir destaque final pra vocês né final já é 2h11 da manhã e eu tenho certeza que a nossa cabeça tá bem inchada né vai ser uma longa noite a gente tem muito a gente tem muito pra conversar amanhã a partir das 7h30 né com o nosso Entre Vozes e tenho certeza que vocês colorados aí também vão ter uma longa noite mais uma vez o Inter fora do Campeonato Gaúcho a gente agradece a audiência de vocês e se despede né com mais uma eliminação colorada aquele abraço gente tchau